Os Inimigos de Roma de Anibal e Átila, o Uno, de Pilipe Matizaki, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Prefácio. Até pouco tempo, supunha-se que a civilização romana foi algo bom. Roma havia levado a tocha da civilização até a escuridão bárbara e, depois da parte desagradável da conquista, levou as leis, arquitetura, literatura e outros benefícios para os povos conquistados. Quando a Idade Média bateu-se sobre a Europa Ocidental, o ideal de Roma e as lembranças da grandeza perdida tornaram-se inspiração para a reconstrução, ao mesmo tempo em que o idioma romano, o latim, unia a igreja e os eruditos toda a Europa. Existe agora outra visão que sugere que Roma tornou-se a única civilização na área do Mediterrâneo ao destruir meia dúzia de outras civilizações. Algumas dessas civilizações eram tão avançadas quanto a de Roma, ou ainda mais. Outras estavam se desenvolvendo, e a forma que poderiam ter assumido está agora perdida para sempre. No século III a.C., quando nossa história começa, havia várias culturas diferentes, ativas e rivais espalhadas na região do Mediterrâneo. No Oriente, a conquista macedônia da Ásia Menor havia criado o Império Seleucida, uma combinação exótica das ideias ocidentais gregas, do espiritualismo zoroastriano e da antiga cultura persa. No Egito, a dinastia ptolomaica havia se identificado com seus súditos egípcios, e Alexandria, a capital preponderantemente grega do Egito, era o centro intelectual do mundo. Os hebreus e os fenícios tinham cidades com milhares de anos quando Roma foi fundada. Na verdade, o alfabeto fenício foi o precursor do grego, que foi a base dos alfabetos usados ainda hoje na maior parte da Europa moderna. Tanto os gregos quanto os fenícios expandiram-se para o oeste para fundar cidades como Marsélia, na Freiança atual, e Nápoles, na Itália moderna. A Sicília foi dividida entre os gregos, a leste, e os fenícios, a oeste, estes vindos da cidade de Cartago, que dominava o sudoeste do Mediterrâneo. Os povos celtas do norte da Europa expandiam-se rapidamente, como os romanos. Aprenderam muito com a antiga civilização etrusca, mesmo enquanto ajudavam a extingui-la. Embora os celtas não fossem uma civilização avançada, estavam longe de serem bárbaros. Sua metalurgia era tão boa ou até melhor que a dos romanos, e eles eram competentes construtores e mercadores. Uma das tragédias da história foi que, no momento em que os celtas da Gália estavam começando a desenvolver um governo mais representativo, uma economia monetária e uma tradição escrita, foram romanizados uma conquista selvagem. Os massacres e a fome subsequentes custaram milhões de vidas e, de fato, sufocaram a nascente civilização celta. Portanto, na era da invasão de Aníbal, Roma estava longe de ser a única civilização europeia. O padrão social do continente estava mudando rapidamente e, toda parte, a urbanização, a escrita e o comércio de longa distância estavam transformando o modo em que as pessoas viviam. Essa tendência teria continuado e se desenvolvido mesmo que Roma nunca tivesse existido. De fato, até o período que se seguiu as guerras púnicas, a contribuição geral de Roma para a cultura mediterrânea foi mínima. No início, Roma não produziu grandes pintores ou escultores, nem historiadores, poetas ou filósofos. Até mesmo os romanos dé admitiam que a arquitetura de Roma era de qualidade inferior, e o maior edifício era um esgoto, a Cloaca Maxima, construído durante um período de domínio etrusco. O que Roma tinha a oferecer era uma sociedade voltada para a guerra, uma cultura guerreira na qual cada camponesa era um soldado e a aristocracia competia pelo sucesso militar. Quando este livro começa, Roma já havia conquistado a maior parte da Itália continental. Aníbal não tinha como saber disso, mas seu freio acaso significou que Roma desenvolveria um ímpeto incontrolável que a levaria do Tamis ao Alfreates, transformando cada nação conquistada em um modelo de si mesma. Aníbal, involuntariamente, representou a última chance para a Europa de diversas culturas e civilizações que poderiam crescer e se desenvolver juntas. Naturalmente, Roma absorveu muito dos povos que conquistou. De fato, tanto foi absorvido a partir da Grécia e dos povos gregos da Ásia menor que a cultura da civilização romana é, com muita propriedade, descrita como greco-aromana. O problema não foi Roma ser uma cultura de exclusão, mas ter se tornado uma monocultura. Para os povos do Mediterrâneo, tornou-se uma escolha, a civilização romana ou nenhuma civilização. No decorrer dos séculos, essa civilização tornou-se estéreo, doente e rígida. Aqueles povos que ainda se opunham a Roma mudaram sua perspectiva e passaram a considerar Roma menos como uma potencial ameaça e mais como um alvo lucrativo. Roma assumiu uma postura defensiva, flagelada em incursões bárbaras vindas do exterior do Império enquanto as guerras civis a devastavam internamente. Né da morte de Átila, o Uno, Roma havia retornado à posição que tinha antes do nascimento de Aníbal. Ela não era mais a força motriz da cultura e da civilização na Europa Ocidental. Em, quando Roma caiu, não havia nenhuma civilização para assumir seu lugar, como teria havido caso Aníbal tivesse destruído Roma no ano 215 a.C. Os godos, freiancos e vândalos só tinham ruínas sobre as quais reconstruir. Se Roma não tivesse triunfado tão esmagadoramente, tanto na área militar quanto na cultural, a Idade Média nunca teria acontecido. Neste livro, vemos muitas das outras culturas europeias e mediterrâneas em seus últimos anos antes de serem subjugadas. Conhecemos os líderes que orgulho, ambição, idealismo ou autopreservação levantaram-se contra o poderio romano. Poucos resistiram à conquista, e um número ainda menor deles morreu pacificamente. E, conforme cada um deles caía, a civilização do Mediterrâneo tornava-se muito mais pobre. Prelúdio ao Império não é de surpreender que os romanos acreditassem que seus fundadores, Romulo e Remo, fossem filhos de Marte, o deus da guerra. Desde seus primeiros anos de existência, o novo Estado esteve quase que constantemente em conflito traço com os vizinhos sabinos, com as tribos selvagens das colinas e com as cidades-estados da Etrúria, ao norte. Na Itália Central, durante o século VI a.C., a guerra era um modo de vida. Para sobreviver, um Estado não tinha apenas de praticar a arte da guerra, tinha de se tornar extremamente bom nessa arte. Os romanos, liderados seus reis guerreiros, tinham algumas vantagens. Em primeiro lugar, com pressa em aumentar sua população, Roma não se importava com o lugar de onde vinham seus cidadãos. Desertores, escravos fugidos e antigos salteadores, todos se adaptavam prontamente à vida militar, ainda mais porque o serviço militar foi, desde o início, crucial para o sucesso social em Roma. Em segundo lugar, em um ponto muito inicial de sua existência, o eleitorado romano foi organizado segundo linhas militares. A lenda diz que isso ocorreu sob Sérvio Túlio, o quinto rei de Roma, mas a história do início de Roma é formada a partes iguais de mito e de história. Na democracia de Roma, os cavaleiros, que iam para as batalhas montados em seus cavalos, tinham a maior parte dos votos. Os que podiam pagar uma armadura boa o bastante para lutar na infantaria pesada formavam o segundo bloco com o maior peso na votação. No ponto mais baixo da escala estavam os capites em si, aqueles tão pobres que eram isentos do serviço militar, mas também tinham direitos mínimos de voto. E finalmente, como o exército romano era formado seus cidadãos armados, Roma era extraordinariamente resistente à tirania. O último rei de Roma, Tarquínio, o soberbo, descobriu isso quando o povo romano derrubou a monarquia em 509 a.C. Tarquínio não podia usar o exército contra o povo porque o povo era o exército. A percepção de que tinham uma posição a perder em sua sociedade fez com que os romanos lutassem ferozmente para defendê-la. Os etruscos, que apoiavam Tarquínio, decidiram que a conquista de Roma não vale a vírgula e a nova república floresceu. Durante as décadas que se seguiram, Roma conquistou os sabinos, saqueou os Volsia e a cidade rival Vei, embora uma indicação do quanto as ações de Roma eram pouco importantes, mesmo para o resto da Itália, seja fornecida pelo fato de as ruínas de Veia agora se situarem no interior dos subúrbios da zona norte da Roma moderna. Se os estados ricos e sofisticados tivessem olhado para Roma, teriam apenas visto outra tribo semibárbara poçando-se de terras a partir de seu forte no alto da colina. No entanto, havia uma diferença perigosa. Os que eram conquistados Roma não se tornavam súditos, mas cidadãos. Depois de algumas poucas gerações, Os povos derrotados consideravam-se romanos e emprestavam voluntariamente seu dinheiro e mão de obra para o Estado em retorno pelos benefícios trazidos pelas novas conquistas. Roma era então governada cónsulis, magistrados eleitos com muitos dos poderes executivos dos reis. Os cónsules lideravam os exércitos romanos na guerra e presidiam as deliberações do Senado em Roma. Entretanto, o Senado de Roma não era um parlamento, pois não tinha poderes para criar nem aprovar leis. Embora a opinião dos principais homens de Roma tivesse muito peso, as leis eram na verdade propostas pelos magistrados e votadas pelo povo. A democracia romana limitava o poder dos aristocratas e levou a uma amarga luta de classes que colocou o povo comum contra os aristocratas. Esse conflito levou os plebeus a, duas vezes, separarem-se do Estado Romano e, a cada vez, serem atraídos de volta pelas concessões feitas pelos patrícios. Entre esses patrícios estavam as casas nobres que dominaram Roma durante a República e o início do Império. Os Horaciano, Claudiano, Valeriano e Domício Aenobarbo estão entre os nomes que surgem repetidamente na história inicial da República. Em 396 a.C., Roma destruiu a cidade rival de Veí, mas logo depois a própria Roma foi capturada e saqueada pelos gauleses, que estavam então no ponto mais alto de sua expansão territorial. Com poder de recuperação surpreendente, os romanos atacaram, retomaram sua cidade e forçaram os gauleses a voltar ao norte da Itália. Uma geração depois, Roma estava tão poderosa quanto sempre e começou a se expandir para o sul através da Itália. Nos anos em que Alexandre, o Grande, estava conquistando os persas e levando as freonteiras da Europa até o Rio Indo, os romanos estavam envolvidos em uma série de guerras com os resistentes povos das montanhas da Itália Central, chamados de Samnitas, algumas vezes aliados às cidades gregas do sul da Itália. Os Samnitas opuseram-se teimosamente ao domínio de Roma e sua resistência levou séculos para ser totalmente esmagada. As cidades gregas pediram o auxílio de sua nação e isso, em 281 a.C., colocou Roma contra seu oponente mais perigoso até então, Pirro, um dos sucessores de Alexandre, o Grande, e o maior general de sua E. A apresentação de Roma ao mundo mais amplo das potências mediterrâneas foi sangrenta. A cidade foi derrotada em uma série de batalhas no sul da Itália e, no entanto, lutou com a tenacidade pela qual estava se tornando famosa. Finalmente, abalado pela perda de grande parte de seu exército, Pirro decidiu, como os etruscos antes dele, que a conquista de Roma era demais. Ele retrocedeu, deixando os romanos com o domínio da península italiana. Entretanto, como tantas vezes ocorreu com a República Romana, a vitória não trouxe paz, mas novos e maiores desafios. Parte um Aníbal Filipe V. Viriato Jogurta do Hebro até o Nilo. O nascimento da superpotência romana à medida que Roma prosperava e ficava mais forte. Do outro lado do Mediterrâneo, Cartago observava com olhos invejosos. Cartago estava muito acostumado a dominar o oeste do Mediterrâneo e seus líderes viam, com razão, o poderio crescente de Roma como uma ameaça a esse domínio. Era inevitável que as duas maiores potências do oeste do Mediterrâneo viessem a se confreontar, e isso ocorreu em 264 a.C. A guerra começou causa do apoio romano a uma cidade siciliana hostil a Cartago, e as batalhas dessa guerra foram travadas na Sicília e nos mares ao redor dessa ilha. Roma, que até então havia se limitado à península italiana, foi obrigada a se transformar em um poder marítimo. Já foi dito que os romanos velejavam como um tijolo na água. Sua falta de habilidade para manter os barcos flutuando a não ser nas águas mais calmas fez com que perdessem exércitos inteiros causa de naufragios. Nas ocasiões em que ficaram acima da superfície, os romanos se saíram bem nas batalhas navais, derrotando com frequência os cartagineses, mais experientes. Na é em que os cartagineses foram forçados a um acordo, em 241 a.C., tanto Roma quanto Cartago estavam esgotadas em termos de dinheiro e de homens. Então, em 218 a.C., os romanos descobriram que tinham de fazer tudo de novo. Os Bárcida, uma das famílias dirigentes de Cartago, sempre haviam considerado a paz com a Roma como uma trégua durante a qual eles poderiam reunir novas forças. Roma estava se tornando cada vez mais assertiva e interferia em áreas como a Espanha, que os cartagineses consideravam dentro de sua esfera de influência. Além disso, Cartago havia se recuperado rapidamente da guerra anterior e esperava que a recuperação de Roma tivesse sido mais lenta. O atrito na Espanha fez com que a guerra irrompesse novamente, mas os líderes de Cartago haviam decidido levar a luta até o inimigo. Liderados Aníbal, os cartagineses invadiram a Itália. Os anos que se seguiram estão entre os mais sombrios na história romana. Aníbal foi um excelente estrategista que derrotou os romanos em batalha após batalha. O ponto mais crítico ocorreu em 216, quando os romanos foram derrotados em Canas. Várias das cidades súditas de Roma se rebelaram e, um momento, pareceu que Roma poderia cair. O sucesso de Aníbal incentivou o rei Macedônio Filipe V a se aliar a Cartago contra Roma. As potências mediterrâneas estavam notando Roma, e a tensão delas não era amigável. Filipe havia observado a ascensão de Roma e a estreiteza dos mares que separavam seus domínios dessa potência nova e expansionista. Ele percebeu que se Roma se envolvesse com as cidades-estados feudais da Grécia, seu próprio governo seria ameaçado. Filipe fez uma aliança com Aníbal. Seu envolvimento militar na guerra contra Roma foi mínimo, mas sua intenção hostil foi notada. Imediatamente depois de Cartago ser mais uma vez obrigado a se render, Roma lançou um grande ataque a Filipe. A vitória deixou os romanos com interesses a defender na Grécia e conquistas a consolidar na Espanha. Até então desinteressados no que ocorria fora da Itália, eles repentinamente se viram enredados em aventuras diplomáticas e militares de Andaluzia até Atenas. Mesmo antes do final das guerras contra Cartago, uma posição mais cosmopolita estava surgindo entre a elite romana. Cipião africano, o general que finalmente derrotou Aníbal, estava entre os que admiravam a vida e a cultura gregas. Para desgosto dos tradicionalistas obstinados como Cato, o censor que considerava que as novas culturas estrangeiras subvertiam os antigos valores romanos. As guerras contra Cartago havia mudado Roma para sempre, e não para o melhor. A grande perda de mão de obra romana levou ao extenso uso da mão de obra escrava no campo. Esse processo foi agravado pelo fato de que o exército de cidadãos romanos agora combatia ainda mais distante de seu território. Os pequenos fazendeiros que compunham a espinha dorsal do exército não conseguiam cultivar suas terras, que começaram então a cair nas mãos da elite romana. Ao mesmo tempo em que o campesinato romano era excluído dos freutos da vitória, Roma deixava de lado sua antiga política inclusive e começava a dividir seus povos em conquistadores e conquistados. Enquanto os cidadãos romanos desfreutavam os benefícios do império, os novos súditos de Roma na Espanha eram impredosamente explorados, uma sequência de governantes corruptos e venais. Os povos ibéricos não aceitaram isso passivamente e, décadas depois da guerra de Aníbal, a situação entre os seu tiberos e os lusitanos variou de agitação à revolta aberta, agravada pela inexperiência romana. A maior parte das conquistas romanas até esse momento ocorreram sobre povos cujo nível de civilização era próximo do deles. Governar tribos mais selvagens longe de Roma era uma nova experiência. Além disso, os romanos não tinham como interesse principal o bem-estar dos ibéricos, mas sim a exploração dos recursos naturais da península, especialmente da prata. Nos ciclos de opressão brutal e revolta sangrenta que resultaram, Roma acabou triunfando, mas o preço em sangue e devastação econômica foi muito alto. Viriato, o grande líder lusitano, mostrou aos ibéricos que as legiões romanas não eram invencíveis e que o acidentado interior da Espanha era adequado para guerrilhas emboscadas súbitas, nas quais os povos da península eram mestres. Cartago e a Macedônia haviam sido potências mundiais, e derrotá-los deu a Roma uma confiança que, algumas vezes, transformava-se em arrogância. Com Felipe V da Macedônia sendo forçado a ceder a Roma sua hegemonia sobre a Grécia, os reis seleucidas usaram a derrota de Felipe como uma oportunidade para estender suas freonteiras ocidentais. Diversos embates com a máquina de guerra romana acabaram deixando claro para os seleucidas que o leste do Mediterrâneo tinha, de fato, novos donos, que não eram os seleucidas. Os romanos exploraram brutalmente sua superioridade. Quando Cartago começou a se recuperar e a se fortalecer depois da derrota esmagadora ocorrida duas gerações antes, Roma provocou uma guerra e, depois, arrasou Cartago até os alicerces. Em Roma, dois reformadores de uma das principais famílias patrícias, os irmãos Graco, tentaram corrigir alguns dos desequilíbrios da justiça social que ameaçavam o Estado romano. Eles encontraram intensa resistência daqueles que tinham interesses velados e que, de modo egoísta e corrupto, exterminaram não só o programa de reformas, mas também os dois irmãos. A morte de Tibério Graco em 133 a.C. marcou o início da lenta morte da República Romana. Depois das guerras púnicas, a cultura romana floresceu sob influências estrangeiras. Os dramaturgos Terêncio e Plauto produziram peças que divertem o público ainda hoje, e Políbio apresentou os romanos à historiografia. Um dos primeiros historiadores romanos foi Salustio, um antigo político que se desiludiu profundamente com a situação em Roma. Sua história da guerra com o reino mídio, jogurta, expõe impredosamente a arrogância e a corrupção da classe governante de Roma. A ganância e o egoísmo foram explorados sem escrúpulos de jogurta para sua vantagem pessoal, e a aversão pública diante da corrupção de sua própria classe governante ajudou a levar ao poder uma nova geração de demagogos. Apesar das pressões internas, esse período foi o auge da República Romana. Roma reinava suprema da costa do Atlântico até o litoral do Libano e estava experimentando novos estilos de poesia, teatro e arquitetura. Até mesmo o tradicional panteão romano teve de acomodar novos deuses em suas fileiras. Embora a aristocracia mantivesse um pulso firme sobre o poder político, os conflitos internos entre as grandes famílias aumentaram a importância dos votos dos homens comuns. E o povo passou a ter uma participação importante na vida política romana. Em, nas entrelinhas, nem tudo estava bem. Capítulo 1 Vendetta A longa luta de Aníbal com Roma Tudo que aconteceu aos dois povos, romanos e cartagineses, foi, na origem, provocado uma coisa, uma mente, um homem. Eu me refiro a Aníbal. Políbio 9.12 Mais de 500 anos antes de Aníbal nascer, enquanto o território de Roma ainda era um pantano improdutivo, uma tempestade levou um grupo de refugiados para a praia africa na próxima cidade recém-fundada de Cartiadaste, hoje conhecida como Cartago. A rainha daquela cidade era Dido, filha de um rei fenício. Fugindo de sua terra natal, ela havia conseguido asilo junto a um governante africano que lhe ofereceu toda a terra que ela pudesse cobrir com a pele de um touro. Com espírito que seria típico dos aventureiros mercadores cartagineses das gerações futuras, Dido mandou cortar a pele do touro em faixas muito estreitas e usou essas faixas para cercar uma área de terra grande o bastante para formar a base de sua futura cidade. Então, com a cidade florescendo, Dido acolheu os recém-chegados do mar na esperança de que eles engrossassem as fileiras dos cidadãos de Cartago. Os recém-chegados eram liderados Eneas, favorito da deusa Vênus e um nobre da cidade caída de Troia. Dido apaixonou-se perdidamente ele. Enquanto estavam caçando, os dois se abrigaram de uma tempestade em uma caverna e ali consumaram seu amor. Dido mal havia encontrado a felicidade perfeita quando ela lhe foi arrebatada. Enquanto dormia, Eneas foi visitado em sonhos Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Mercúrio lembrou a Eneas que seu destino estava na Itália e que ele deveria abandonar sem demora seu atual amor. Dido notou a mudança em seu amado e ficou histérica com a ideia de que ele poderia abandoná-la. Dividido entre o amor e o dever, Eneas não conseguiu despedir-se de Dido do modo correto. Em vez disso, uma manhã, Dido acordou e descobriu que Eneas havia embarcado em sua galera e estava azarpando. Perturbada, ela ordenou que sua irmã, Ana, fizesse uma pira com todas as posses que o troiano deixara em sua fuga censurável. Antes que alguém suspeitasse de suas intenções, atirou-se nas chamas e morreu. Suas últimas palavras foram uma maldição Eneas e a seus descendentes, e vós, ó cartaginenses, persegue com o vosso ódio a raça e toda a descendência que dela advirá. Enviai esta dádiva às minhas cinzas. Não haja amizade alguma ou alianças entre os dois povos. Que surja dos meus ossos um vingador, quem quer que seja, que com achutes e espadas persiga os colonos dardanios. Agora, no futuro e sempre que as forças lhe permitirem. Praias contra praias, vagas contra ondas, traça este o meu desejo. Armas contra armas, lutem eles e os seus descendentes. Virgílio Eneida 4622 a 29 assim, segundo a lenda, começou a inimizade entre Cartago e Roma. A realidade não era muito melhor. O primeiro contato diplomático conhecido marcou o ponto mais caloroso em seu relacionamento e mesmo isso não foi mais do que uma tolerância cautelosa. Na E, Roma era um poder incipiente no Lácio, enquanto Cartago era a potência dominante no oeste do Mediterrâneo. O primeiro tratado conhecido entre os dois estados ocorreu em 508 a.C. E nele os romanos concordavam em não interferir com o comércio cartaginês na região enquanto Cartago concordava em se manter distante das questões de Roma na Itália. Em 280 a.C., os cartagineses compartilharam com Roma um interesse comum em repelir a invasão de um dos sucessores de Alexandre, o Grande, o Repirro. De fato, a freota dos cartagineses lutou ao lado dos romanos. Em, o crescimento do poder romano depois da guerra provocou profunda inquietação em Cartago e apressou o confreonto inevitável. Esse confreonto ocorreu quando os romanos se envolveram em questões na Sicília. Messana, no norte da Sicília, foi tomado um bando de mercenários chamados mamertinos. Nessa é, Cartago controlava o oeste da ilha e os gregos, o leste. As guerras entre os dois povos eram frequentes e os dois lados apressaram-se a tomar Messana. Os mamertinos buscaram proteção junto ao poder regional remanescente, Roma. A guerra não era inevitável, mas nem a boa vontade nem a diplomacia se manifestaram. Em 264 a.C., Roma e Cartago envolveram-se em uma luta horrenda que durou os 23 anos seguintes. A guerra custou centenas de milhares de vidas e foi travada na África, na Sicília e nos mares adjacentes. Os romanos invadiram a África, mas seu general, Atílio Régulo, foi derrotado e o exército, destruído. Na guerra marítima, os romanos enviaram freota após freota, apenas para ver cada uma delas ser destruída. Algumas foram afundadas pelos cartagineses, mas a maioria não freagou devido a condições climáticas, pois os romanos eram marinheiros incrivelmente ruins. Na Sicília, os romanos foram mais bem-sucedidos. Tão formidáveis em terra quanto vulneráveis no mar. As forças de Roma rapidamente expulsaram os cartagineses do campo e os mantiveram sob sítio nas cidades portuárias. Eles não conseguiram expulsar Cartago totalmente da ilha devido aos esforços de um admirável comandante cartaginês, Amilcar Barca. Amilcar era um bárcida, uma das principais famílias cartagineses daquele tempo. Havia começado a guerra atacando a costa italiana e, quando chegou a Sicília, se estabeleceu perto de onde hoje fica a cidade de Palermo. A partir desse local, realizou uma ousada campanha de guerrilha. Em 244 a.C., ele conquistou a cidade de Eriques e a transformou em sua base de operações. Em 241, Cartago, embora quase totalmente sem recursos e efetivo, fez um último esforço desesperado para suprir Amilcar com homens e munições. Nas ilhas Egade, os romanos comandados pelo almirante Lutácio e Catulo interceptaram os navios de suprimento e os destruíram. Essa foi a gota d'água para Cartago. Eles fizeram a paz com a Roma. Concordaram em abandonar suas possessões na Sicília e em pagar uma enorme indenização de 3.200 talentos de prata. Esse tratado precipitou indiretamente outro conflito. O montante da indenização significava que Cartago não tinha como pagar os mercenários que haviam lutado a seu lado e que se amotinaram esse motivo. Amilcar retornou da Sicília e teve um papel importante na campanha subsequente, cuja violência pode ser avaliada a partir de seu nome, a guerra sem tréguas. Para a fúria impotente de Cartago, Roma aproveitou-se da friaqueza do rival e anexou a província cartaginesa da Sardenha. Acompanhado pelos mercenários derrotados, Amilcar partiu novamente para o norte, desta vez para a Espanha, onde Cartago pretendia construir um novo império e usar a prata e a força de trabalho para se opor a Roma. Políbio relata a história no ponto em que Amilcar ofereceu um sacrifício aos deuses para o sucesso de sua missão. Então, ele chamou seu filho Aníbal e lhe perguntou com ternura paternal se desejava partir com ele. Como qualquer menino, Aníbal ficou feliz e implorou ao pai que o deixasse acompanhá-lo. Amilcar tomou Aníbal pela mão e o levou até o altar. Então, ele ordenou a Aníbal que pusesse sua mão sobre o corpo da vítima sacrifical e jurasse que nunca seria amigo dos romanos. Políbio 3.11 Aníbal tinha 9 anos nessa E. Ele deve ter tido uma infância empolgante na Espanha enquanto Amilcar expandia a influência de Cartago a partir de sua base em Gades. A Espanha não era um país unificado, mas uma colcha de retalhos de povos diferentes e freia quentemente em guerra que foram dominados Amilcar com uma mistura de força e diplomacia. Em 231, os romanos enviaram uma missão diplomática para descobrir o que Amilcar pretendia. E ele os agradou ao dizer que estava na Espanha em busca do dinheiro para pagar a indenização a Roma. Quando, dois anos depois, ele se afogou ao cruzar um rio, o comando passou para seu genro, Asdrúbal, que continuou suas políticas. As preocupações romanas foram aliviadas com o Tratado de Hebro, de 226, pelo qual Asdrúbal prometeu limitar suas atividades ao sul do rio Hebro. Aníbal acompanhou pessoalmente as negociações e testemunhou dezenas de pequenos cercos e escaramuças. O conceito moderno da adolescência como um período entre a infância e a idade adulta não existia no mundo antigo. E Aníbal encarregou-se das tropas ainda muito jovem. Ele também se casou com uma moça da cidade de Castulo. Com vinte e poucos anos, Aníbal era um comandante experiente. Asdrúbal foi assassinado em 221. Nessa é, os soldados na Espanha haviam decidido que desejavam Aníbal como sucessor de Asdrúbal. Isso se devia ao fato de Aníbal assemelhar-se a seu pai na aparência, nos gestos e, o mais importante, na perspicácia militar. A Assembleia Popular em Cartago confirmou a escolha e, aos vinte e cinco anos, Aníbal tornou-se comandante supremo na Espanha. Segundo o historiador Lívio, Aníbal agiu então como se levasse adiante um plano previamente formulado para guerrear contra os romanos. Isso não é inteiramente impossível. Pelo que sabemos do caráter de Aníbal, ele era tanto rápido no raciocínio quanto firme em seu propósito quando estava decidido. Em, há muito que não sabemos sobre esse homem, embora ele fosse um dos maiores generais da Antiguidade. Ele não foi objeto de nenhuma biografia antiga que tenha resistido ao tempo e Aníbal entra e sai de foco segundo a ênfase que outros autores dão a seus atos e a seu caráter. Não sabemos quase nada de sua mãe e de sua esposa. Grande parte do que sabemos do resto de sua família vem do fato de eles terem comandado exércitos contra os romanos. Nenhuma moeda nem autor antigo nos dá alguma pista quanto à aparência dele. Um busto encontrado em capa pode ser de Aníbal, data aproximadamente da das guerras púnicas e assim, se for dele, pode haver uma semelhança realista. O busto mostra um homem com feições semitas, uma barba curta e cacheada e uma expressão reflexiva e cruel. De fato, diz Políbio, para os romanos, o principal traço de Aníbal era a crueldade. Lívio concorda. Crueldade desumana, perfidia, mesmo para um cataginês, sem se importar nem um pouco com a verdade. Honra, religião, inviolabilidade de juramentos ou das demais coisas que os homens consideram sagradas. Lívio 21.4 Em, Lívio também disse que Aníbal era o primeiro a entrar em ação e o último a deixar o campo. Ele era temerário ao cortejar o perigo e mostrava excelente habilidade e tática quando o perigo se materializava. Ele era indiferente a fome, fadiga e estresse e, muitas vezes, dormia no chão em volta em seu manto. Estava pronto para arriscar sua vida e a vida de seus homens se a causa parecesse justificada, mas nunca o fazia desnecessariamente. Ele inspirava lealdade devotada nos que estavam sob seu comando, como pode ser visto nas palavras cheias de admiração de Políbio. Durante 16 anos, ele lutou contra os romanos na Itália, sem pausa e, em todo esse tempo, nunca dispensou seu exército do serviço no campo e, mesmo assim, manteve um grande número de homens sob seu controle livres de desafetos em relação a si mesmo uns pelos outros. E isso, apesar do fato de ele empregar soldados que pertenciam não só a países diferentes, mas também a raças diferentes. Ele comandava africanos, espanhóis, celtas, ligúrios, italianos e gregos, homens que não tinham nada naturalmente em comum em suas leis, costumes, idiomas ou de qualquer outro modo. Ainda assim, a habilidade de seu comandante era tal que ele podia impor a autoridade de uma única voz e uma única vontade mesmo sobre homens de origens tão diversas. E ele conseguiu isso sob condições que não eram estáveis, mas que mudavam constantemente com os ventos da fortuna, muitas vezes em seu favor, mas também às vezes na direção oposta. Políbio 9.22 26. Outro detalhe é conhecido sobre Aníbal. Ele guardava rancor. Desde a infância até sua morte, continuou resolutamente em sua missão de prejudicar Roma com todos os meios à sua disposição. E em 221 a.C., o destino lhe deu o instrumento mais poderoso que se poderia desejar para uma batalha. Um exército forte, equipado e pago com os recursos de metade da Península Ibérica. Em 220, Aníbal avançou contra duas tribos que habitavam uma área além do rio Tejo, os Vaceus e os Carpetanos. Ao mesmo tempo em que ele conquistou o apoio desses povos, a cidade costeira de Saguntum envolveu-se em uma disputa com alguns aliados dos cartagineses. Aníbal tinha uma decisão a tomar. Ele podia abandonar seus aliados e perder toda a credibilidade com as tribos espanholas ou ele podia apoiá-los contra os saguntianos. No entanto, Saguntum era uma aliada de Roma e Roma já estava profundamente preocupada com as atividades de Cartago na Espanha. Como lhe era habitual, Aníbal mal hesitou. Embora Saguntum fosse bem situada e estivesse fortemente defendida, ele iniciou um cerco sem nem consultar as autoridades em Cartago. Oito meses depois, invadiu a cidade. Roma reagiu furiosamente, enviando uma embaixada a Cartago com exigência de que Aníbal e seus comandantes fossem entregues à justiça romana. Os cartagineses retrucaram que eles nunca haviam ratificado o acordo de Esdrúbal com os romanos e que, de qualquer modo, Saguntum estava ao sul do Hebru. Além do mais, Roma não havia demonstrado nenhum respeito ao disposto no tratado quando anexou ostensivamente a Sardenha. Existem relatos diversos quanto ao que ocorreu a seguir, mas a versão mais comum diz que o líder da delegação romana, Fábio Máximo, deu um ultimato ao Senado cartaginês, entregar Aníbal ou enfrentar as consequências. Os cartagineses responderam que não entregariam Aníbal e que os romanos podiam agir como quisessem. Os romanos declararam guerra. Mais tarde, eles viriam a descobrir que Aníbal já havia feito o mesmo unilateralmente e que estava se preparando para invadir a Itália. O fato de Cartago ter se recuperado o suficiente para desafiar Roma como fez era prova do acerto da política espanhola do clã Bárcida de Aníbal. A prata da Espanha não só estimulou a economia cartaginesa, mas financiou empreendimentos comerciais em uma cidade que ganhava mais com o comércio do que qualquer outra na antiguidade. Esse comércio ocorria principalmente pelo mar, mas ao contrário de Roma em anos futuros, Cartago nunca dependeu da importação de provisões do exterior. A cidade era abastecida pelas terras no interior da África, uma região que se tornaria uma das fornecedoras de alimentos para Roma no final da antiguidade. Embora a área sob controle direto de Cartago fosse relativamente pequena, a cidade exercia um poderoso domínio cultural sobre grande parte da região e muitas cidades e povos nominalmente independentes estavam de fato dentro de sua esfera de influência. Apesar disso, Cartago nunca produziu um estilo distintamente próprio na arquitetura ou nas belas artes. E embora saibamos que existiam poetas e historiadores cartagineses, nenhum de seus trabalhos chegou até nós. Politicamente, Cartago era controlado na oligarquia de famílias poderosas das quais, né da Segunda Guerra Púnica, os Barsida eram a mais forte. A participação no Senado cartagines era vitalícia, mas dois líderes que, em latim, eram chamados de sufetes eram eleitos anualmente. As ações dos comandantes cartagineses no campo de batalha eram verificadas em um conselho de cerca de 100 supervisores. Um arranjo que permitiu que a cidade permanecesse livre de golpes militares durante toda a sua história de 500 anos. A justiça cartaginesa era dura com os comandantes derrotados. Exemplo. Ah não, o almirante cuja derrota provocou o final da Primeira Guerra Púnica. Foi crucificado seu freaco desempenho na batalha. Os deuses dos cartagineses incluíam a deusa Tonite, que, nos anos anteriores à guerra, havia sido tão adorada quanto seu consorte, Baal Amon, o deus patrono da cidade. Aliás, o patronato de Baal é motivo de tantos nomes cartagineses terminarem em Baal. Aníbal, exemplo, significa a graça de Baal. Recentemente a afirmação romana de que os cartagineses sacrificavam crianças a seus deuses tem sido fortemente confirmada restos mortais infantis e de animais encontrados em locais de sacrifício. Portanto, deve-se dar crédito a escritores como Diodoro, que afirmou que não era incomum que filhos das famílias governantes fossem sacrificados em épocas de crise nacional. À exceção desse costume repugnante, havia aspectos de Cartago, como as facções de famílias oligárquicas que dominavam o Senado com dois líderes eleitos anualmente, uma mistura de deuses patriarcas e matriarcais, suscetibilidade à alienização e o recente sucesso imperial na Espanha, que tornavam a cidade muito similar à outra situada apenas três dias de navegação cruzando o Mediterrâneo, Roma. Independentemente de quais fossem os erros e acertos na questão, a guerra de Aníbal iria determinar qual potência, romana ou púnica, dominaria o oeste do Mediterrâneo no século seguinte. O plano de Aníbal era ousado ao extremo. Ele se propunha a marchar sobre a Itália pelo norte, levando seu exército pelos Alpes. Após ter a tanto política quanto militar, Aníbal contava com que seu exército permanecesse intacto e coeso apesar de uma passagem em montanhas repletas de travessias traiçoeiras e de tribos iguais. Igualmente dissimuladas. Havia enormes dificuldades com o transporte de seus elefantes, valorizados pelo efeito que tinham sobre a cavalaria romana e na experiente traço. Mas todas as ideias de realizar cercos foram abandonadas logo de início. Isso significava que os cartagineses teriam de depender de deserções e traições para capturar qualquer uma das principais cidades da Itália. E demonstrava a crença de Aníbal de que os povos submetidos da Itália só precisavam de um protetor confiável antes de se libertarem dos grilhões da opressão romana. Essa ideia não era irreal. As tribos saminitas que habitavam as montanhas da Itália central só há pouco haviam sucumbido a Roma depois de uma luta que durou séculos. E as cidades gregas das costas do sul tinham uma orgulhosa história de independência. É claro que isso havia ocorrido uma geração antes, um fato que levou alguns historiadores a sugerir que Aníbal estava executando um plano criado seu pai. E é verdade que, embora Aníbal fosse ótimo para vencer batalhas, sua visão estratégica mostrou-se limitado e falha. A primeira atitude de Aníbal, na primavera de 218, foi partir de Nova Cartago, a capital que havia sido fundada a seu antepassado Asdrúbal. Ele deixou a Espanha sob os cuidados de um irmão mais jovem, também chamado Asdrúbal, e foi acompanhado outro irmão, mago. O exército de Aníbal contava com 90 mil soldados de infantaria e 12 mil de cavalaria. Nos meses que se seguiram, o exército submeteu a Espanha do Hebro aos Pirineus, desconsiderando totalmente qualquer resquício do acordo de Asdrúbal com Roma. Então, Aníbal aguardou, pretendendo destruir qualquer exército que os romanos enviassem antes de seguir os que fugissem para a Itália. Um odisseia de Aníbal. Entre cruzar os Alpes e retornar à África, Aníbal passou mais de uma década e meia em solo italiano, sendo que os romanos não o derrotaram nenhuma vez em batalha durante esse período. Mas Cipião, o comandante romano, foi atrasado uma revolta gaulesa no norte da Itália. Isso parecia favorável aos planos de Aníbal de separar Roma de seus súditos, mas significou que Aníbal partiu para Itália sem uma batalha preliminar. Os romanos acabaram enviando um exército consular para Espanha e outro para Sicília, sem sequer imaginar que a própria península itálica corria perigo. O exército enviado à Espanha não cruzou com o exército de Aníbal, que seguia na direção contrária. Quando a situação tornou-se aparente, houve consternação em Roma, e os dois cônsules foram chamados apressadamente de volta. A rota de Aníbal através dos Alpes a desconhecida, embora tenha sido depois muito discutida, certamente incluiu as terras dos Alobrogos, uma tribo gaulesa que não gostava de recém-chegados. Os Alobrogos arrasaram os cartagineses, que eram inexperientes tanto na guerra em montanhas quanto em lidar com a neve. As perdas de Aníbal foram pesadas. Quando chegaram ao final da árdua subida, Aníbal fez um discurso de estímulo para seus homens. Ele lhes mostrou a planície lombarda que os esperava abaixo e prometeu que ela estava pronta para ser tomada. Toda a riqueza que Roma reuniu em seus anos de conquista, todas aquelas ricas posses, sim, e também aqueles que as possuem, estão ali, para serem conquistados vocês. Tirem suas espadas e sigamos em frente para tomar posse desse prêmio. Vocês viajaram muito, atravessaram rios e enfrentaram montanhas e tribos hostis. Agora, tem a oportunidade de ganhar uma rica recompensa em dinheiro e as coisas boas da vida. Lívio 21.43 no total, a travessa demorou pouco mais de duas semanas. Depois de sair de Nova Cartago, Aníbal estava esgotando seus recursos em uma velocidade assustadora. De seu enorme exército, restavam cerca de 6 mil cavalos e 30 mil soldados de infantaria. Suas fileiras haviam diminuído com as batalhas, privação e deserções. Não é de admirar que Aníbal então descansasse suas tropas em preparação para o próximo confreonto com os romanos. Para a surpresa dos cartagineses, Cipião havia conseguido levar suas tropas de volta à Itália, depois de desencontrar de Aníbal a caminho da Espanha. Não menos surpreendente foi o feito de Tibério Semprônio, o outro cônsul, que percorreu toda a extensão da Itália com seus soldados em cerca de 40 dias. Então, os generais de Roma tinham bons motivos para estarem confiantes. Sabiam como a travessa dos Alpes devia ter sido desgastante e pensaram que Aníbal não passava de um jovem teimoso que poderia ser esmagado pelas tropas romanas mais descansadas e disciplinadas. Os dois lados se encontraram no rio Ticino, perto de Pávia, em outubro de 218, e pode-se questionar se o confreonto merece o nome de batalha. Cipião, avançando pela margem norte do rio Pó, encontrou os cartagineses que vinham na outra direção. Semprônio ainda não havia vindo em seu apoio, e Cipião viu que sua cavalaria era inferior aos cavalos numídios mais rápidos e mais leves usados a Aníbal. Os romanos, desconcertados, foram forçados a retroceder e viam-se próximos a uma derrota completa. Cipião tentou animar seus homens com grande bravura pessoal. Lançando-se em combate, ele foi ferido e quase capturado. Alguns relatos dizem que ele foi salvo pela coragem de seu filho mais novo. Outros, mais prosaicos, atribuem o ato a um servo ligúrio. Em freio aquecido, Cipião levou suas tropas para um outro lado do rio, destruindo a ponte depois de atravessá-la. Ele se refugiou na cidade fortaleza de Placência e lá cuidou de seus ferimentos até que Semprônio fosse encontrá-lo. Atrasado pela ponte destruída, Aníbal foi obrigado a retomar seu caminho até um ponto amontante. Depois de cruzar o rio, imediatamente dirigiu-se para a posição romana e se ofereceu para o combate. Cipião recusou, demonstrando uma timidez que fez com que alguns de seus aliados gauleses desertassem e se unissem a Aníbal. Com sua posição deteriorando-se dia a dia, Cipião foi obrigado a bater em retirada e a cruzar o rio Trébia com a cavalaria de Aníbal mordendo seus calcanhares. Cipião retirou-se até uma posição forte que Aníbal relutou em atacar. Aníbal já estava obtendo ganhos políticos úteis entre os gauleses e sua sorte foi ainda maior quando o comandante da guarnição italiana em Clastidium rendeu-se diante dele. Isso não só foi uma propaganda útil, a deserção de alguns aliados italianos de Roma deveria incentivar os demais traço, mas os romanos haviam armazenado seus suprimentos de grãos para a campanha nessa fortaleza. Aníbal agora podia escapar da escassez de seus próprios suprimentos à custa dos romanos. Semprônio chegou a dezembro de 218. As fontes, que tendem a favorecer a visão dos eventos a partir do ponto de vista de Cipião, relatam que Semprônio estava impaciente com o que via como pusilanimidade de Cipião. Ele imediatamente iniciou uma ação contra os soldados cartagineses que estavam espalhados no interior em busca de despojos. Os cartagineses apressadamente colocaram as tropas em posição de batalha a fim de proteger seus homens e, com os dois lados alimentando a escaramuça, parecia que uma batalha espontânea estava a irromper. Aníbal não queria lutar em um momento e uma posição que não fossem de sua escolha e, assim, colocou seus homens atrás de sua linha de fogo e acompanhou os extraviados de volta ao acampamento. Ele observou a agressividade de Semprônio e fez planos de acordo. Desse modo, um pouco depois, o acampamento romano foi atacado ao amanhecer pela leve cavalaria no Mídia. Apesar dos receios de Cipião, Semprônio estava com o exército romano preparado em ordem de batalha, supondo que o principal exército cartaginesse não estivesse muito distante. Na verdade, Aníbal ainda não havia saído de seu acampamento. Sabia que os exércitos combinados dos dois côsules suplantavam o seu e que seus homens ainda estavam enfreiaquecidos pela longa jornada. Sua intenção era desequilibrar os romanos. 2 – Um cavaleiro no Mídio. Os cavaleiros no Mídios, usando armas leves, montavam cavalos pequenos e resistentes sem rédeas e confiavam em sua velocidade e facilidade de manobras para derrotar os inimigos em batalhas. A cavalaria no Mídia retirou-se atravessando Trébia, e os romanos seguiram-na, acrescentando a dificuldade de vadear um rio no inverno ao fato de entrarem em batalha antes do desjejum. As tropas de Cipião eram formadas recrutas relativamente inexperientes. Assim, eles entraram no que, para muitos, era a primeira batalha com o moral muito mais baixo do que o dos veteranos de Aníbal, que haviam acordado em um horário decente e feito um desejum calmo enquanto seus inimigos enfrentavam a travessa do rio. Rajadas ocasionais de chuva e granizo começaram a cair enquanto os dois exércitos entravam em formação. Aníbal estava enfrentando quatro legiões da infantaria mais avançada do mundo. Cerca de 16 mil legionários romanos acompanhados 20 mil soldados aliados, incluindo a última das tribos gaulesas leais. Mesmo com os gauleses que se haviam unido a ele, Aníbal estava em desvantagem numérica na infantaria, mas tinha uma vantagem substancial na cavalaria. Os dois lados se engalfinharam. Os soldados cartagineses superaram facilmente seus colegas romanos e a batalha da cavalaria seguia a mesma direção. Aníbal foi favorecido nesse momento ter ainda alguns elefantes que assustaram os cavalos romanos que, em sua maioria, eram tão inexperientes quanto os cavaleiros que os montavam. Em, a infantaria romana recuperou-se da quase derrota e caiu sobre o corpo principal do exército de Aníbal. Mesmo cansados, freacos e parcialmente desmoralizados, eles ainda eram legionários romanos. Acreditavam-se imbatíveis e Aníbal sabia que muitos de seu próprio lado abrigavam a mesma crença. Nesse ponto crucial, mago, o irmão de Aníbal, e mil homens de cavalaria e infantaria saíram do local onde esperavam emboscados e se lançaram atrás da linha romana. Os homens de mago haviam passado uma noite difícil ocultos nos arbustos no ponto em que a planície do Trebia mergulhava em um curso d'água. Tinham esperado que o exército romano que avançava passasse eles e atacaram quando as duas linhas de batalha estavam em plena luta. O choque desse ataque inesperado provocou uma confusão totalmente desproporcional em relação ao número de soldados envolvidos e foi outro golpe no moral romano. Perdendo tropas aliadas em largas quantidades, as legiões lançaram-se pelo centro do exército de Aníbal. Com seus soldados totalmente envolvidos em perseguir os romanos à direita e à esquerda, Aníbal pouco podia fazer além de observar enquanto cerca de 10 mil legionários corriam pelo meio de seu exército. Os comandantes dos legionários romanos perceberam que o dia estava perdido e não tentaram lutar novamente contra Aníbal. Aníbal, em vez disso, retiraram-se ordeiramente para Placense e montaram o acampamento perto dessa cidade. Os remanescentes dispersos do exército romano reagruparam-se em torno desse núcleo, enquanto os sobreviventes da fuga vagaram de volta em pequenos grupos. No início, os romanos tentaram fingir que o confreonto terminara de modo honroso para os dois lados. Em, quando o número de mortos e feridos ficou mais claro, o mesmo ocorreu com o resultado da batalha. Aníbal havia arrasado seus inimigos. Encorajado pelo sucesso e esperando evitar que os gauleses tivessem de sustentar seu exército durante o inverno, Aníbal rumou para Etrúria. Ele foi obrigado a retroceder nos apeninos, não causa dos romanos, mas pelo terreno e pelas tempestades invernais. Desacostumados ao freio intenso, todos os elefantes pereceram, exceto um animal resistente apelidado de auxílio. Em parte para aliviar a pressão sobre seus suprimentos e em parte motivos de propaganda, Aníbal libertou todos os prisioneiros italianos que havia capturado Entrébia sem exigir pagamento de resgate, como era costumeiro. Ele então passou um tenso inverno junto às suas tropas gaulesas. Políbio relata, ele estava ciente da inconstância dos celtas e permanecia em guarda contra a possibilidade de assassinato. Assim, mandou fazer um conjunto de perucas, cada uma das quais lhe dava a aparência de um homem de idade diferente. Ele as mudava constantemente e, a cada vez, mudava suas vestimentas para que combinassem com a aparência. Desse modo, era uma pessoa difícil de reconhecer, não só pelas pessoas que o haviam visto brevemente, mas também aqueles que o conheciam bem. Políbio 3.78 Os gauleses também estavam ficando inquietos e ansiosos despojos e assim, no início da primavera de 217, Aníbal lançou sua ofensiva. Mais uma vez, sua abordagem foi original e ousada. Em uma marcha de três dias, atravessou os pântanos próximos ao rio Arno, chegando Netrura com seu exército intacto e sem batalhas. Em, próprio Aníbal não ficou ileso. Ele foi atacado uma grave infecção que mais tarde o levou a perder a visão de um dos olhos e teve de ser carregado em parte do caminho pelo último elefante que lhe restara. Caio Flamínio, um cônsul romano acompanhado um exército romano em plena força, estava à espera de Aníbal. Flamínio era um demagogo que tinha uma longa história de atritos com o Senado, mas era também um general competente. Como os gauleses do exército de Aníbal podiam atestar, ele havia lutado com muito sucesso contra eles. Flamínio estava tão ansioso para defender a Netrura quanto os gauleses estavam para saqueá-la e, ao saber que Aníbal havia chegado e estava devastando o país, ele se apressou a encontrá-lo. Parece não ter lhe ocorrido o que estava sendo deliberadamente provocado. Em parte devido à sua cavalaria superior, Aníbal estava bem informado quanto ao que os romanos estavam fazendo. Assim, na manhã de 21 de junho, o exército cartaginês foi colocado em formação de batalha em uma colina enevoada próximo ao lago Trasimeno. A névoa era a tendência e a disciplina cartaginês atambou que o exército romano que seguia em formação de marcha pela margem do lago não se deu conta da presença deles. Flamínio estava esperando entrar em batalha nesse dia, mas provavelmente acreditava que Aníbal estivesse aguardando no acampamento no final do lago. A ideia de que um grande exército de diversas nacionalidades, muitas das quais pouco acostumadas à disciplina e à ordem militar, pudesse ter se movimentado durante a noite e se posicionado com perfeição em um terreno difícil deve ter lhe parecido absurda. O fato de Aníbal ter conseguido fazer isso é evidência de sua genialidade como comandante. O ataque cartaginês foi duro e a batalha terminou logo depois de começar. Os romanos estavam desorganizados e confusos, de costas para o lago e sem ter onde formar a linha de batalha. Eles rapidamente se dividiram em grupos que lutavam e foram dominados uma maré de atacantes. Os gauleses estavam especialmente ansiosos se vingar de Flamínio que, segundo um relato, usava uma armadura agumariosa com o elmo encimado um escalpo celta. Alguns relatos dizem que Flamínio entrou em pânico, outros afirmam que ele morreu lutando com bravura, mas certamente ele não sobreviveu à batalha. No final do dia, 12 mil soldados romanos tiveram o mesmo destino de Flamínio, e um número aproximadamente igual havia sido capturado. Seu exército estava arrasado, e Aníbal havia reequipado cada um de seus soldados livres com um novo escudo e uma armadura de segunda mão, oferecido seus inimigos derrotados. O exército de Aníbal mal havia tido tempo para se reagrupar quando ficou sabendo que o cônsul romano sobrevivente, Servilho Gêmino, havia enviado quatro mil soldados de cavalaria para Etrúria. Uma força poderosa de cavalaria iria obrigar Aníbal a manter seu exército unido, sem chances de saquear e coletar provisões, e os cartagineses precisavam fazer essas duas coisas. Isso, enviou sua própria cavalaria, sob comando do impulsivo, mas brilhante Maherbal, para enfrentar a nova ameaça. Maherbal repetiu quase exatamente o sucesso de seu comandante, matando metade dos inimigos e capturando a maioria dos sobreviventes. Aníbal havia agora enfriquecido a força de luta do exército romano e estava ansioso para terminar com os que restavam. Em, restante do exército romano mostrou-se estranhamente ardiloso. Ele sempre estava próximo o bastante para ameaçar uma batalha, mas Aníbal nunca conseguia de fato um confreonto decisivo. Ele descobriu rapidamente que o general atrás dessas novas táticas era Fábio Verrucoso, um general vindo de uma importante família militar romana. Fábio havia sido eleito comandante único, ditador, em Roma depois da vitória de Aníbal no Trasimeno, e estava determinado a preservar o exército sobrevivente de Roma na Itália. Fábio pretendia desgastar Aníbal e mantê-lo em movimento enquanto Roma recuperava as forças e, esse motivo, os romanos o chamavam de cunctator ou protelador. O próprio Aníbal se referia a seu adversário como professor devido à rapidez e à severidade com que punia qualquer erro cometido pelo cartaginês. Um desses enganos quase custou caro a Aníbal. Enquanto saqueava a campanha, Aníbal permitiu que Fábio deslocasse uma guarnição para Casilino, perto de Cápua. Dali, o rio Volturno bloqueava a retirada de Aníbal enquanto Fábio esperava nas montanhas entre Casilino e a colônia de Cális. Isso colocou Aníbal em uma armadilha. Ele não poderia permanecer em uma planície cujos suprimentos já havia saqueado, mas tampouco poderia lançar seu exército em um ataque suicida contra um exército romano entrincherado em uma posição superior. No entanto, essas pareciam ser suas opções. Finalmente, parecia que Aníbal havia optado tentar uma escapada noturna. Os romanos viram as tochas de um exército que se dirigia para uma passagem bem guardada. Confiante em que a guarnição lá estacionada poderia interceptar a tentativa de passagem, Fábio recusou-se a sair do acampamento, apesar dos pedidos e das imprecações de seus subordinados, que viam a oportunidade de vencer os cartagineses de uma vez todas. Enquanto a guarnição de Fábio realizou a interceptação, descobriram milhares de cabeças de gado com tochas presas aos chifreis, mas nem um soldado cartaginês. O exército de Aníbal estava passando pela posição que eles haviam abandonado, carregando seus despojos e se dirigindo para o acampamento de inverno em Apulha. Aníbal havia escrito mais um capítulo nos anais dos engodos militares e, além disso, fez com que Fábio parecesse um tolo. Com a credibilidade de Fábio enfreia aquecida e seus aliados vacilando, os romanos decidiram voltar ao tipo de guerra que dominavam, esmagar o inimigo em uma batalha aberta. Desse modo, reuniram não menos do que oito legiões, cada uma com cerca de cinco mil homens. Junto com seus aliados e a cavalaria, eles tinham pelo menos oitenta e cinco mil homens diante dos cinquenta mil de Aníbal. Três um triário romano. Os triários eram a terceira e última fileira na linha de batalha romana e eram os guerreiros mais experientes. Observe a armadura na perna que era usada apenas na perna esquerda e que os legionários desse período usavam cota de malha em vez da cota de placas da era imperial. Pode bem ser que Aníbal tenha demorado a perceber a mudança na estratégia romana. No verão de 216, ele atacou a fortaleza de Canas e confiscou os suprimentos de milho destinados a alimentar o enorme exército de Roma. O mesmo movimento colocou Aníbal entre os romanos e os milharás de Apulha. Os romanos tinham de retroceder até uma fonte segura de suprimento ou enfrentar uma batalha. Isto é, eles precisavam lutar ou se retirar. Que era o que Aníbal estava tentando obrigar Fábio e fazer durante a maior parte do ano anterior. Aníbal pensava de modo semelhante ao dos dois cônsules que se opunham a ele. Preferia a batalha. Os romanos, Terêncio Varrão e Emílio Paulo, foram encarregados da destruição imediata de Aníbal e este deve ter sentido que outra vitória arrasadora quebraria ainda mais a força de vontade romana e faria com que os vacilantes aliados de Roma mudassem de lado em massa. A aposta não poderia ter sido mais elevada. O confronto ocorreu na manhã de 2 de agosto de 216 a.C. Aníbal havia alojado o flanco esquerdo de seu exército nas margens do Rio Fanto. Esse flanco era formado pelas cavalarias espanhola e gaulesa. No centro de seu exército, Aníbal posicionou as infantarias espanhola e gaulesa, com infantaria pesada líbia de cada lado. No outro flanco foi reunido o restante dos 10 mil soldados de sua cavalaria, provavelmente com cavalos numídios leves, sob o comando de Marbal, que havia arrasado a cavalaria romana depois da vitória no lago Trasimeno. Aníbal comandava o centro, pois ali ele pretendia que suas tropas realizassem uma das manobras mais difíceis em um campo de batalha atrás o retroceder sob pressão sem quebrar. Na guerra antiga, a maioria das baixas em uma batalha era infligida sobre os soldados inimigos conforme eles fugiam desordenadamente. Mas aqueles que fugiam primeiro tinham a melhor chance de sobrevivência. Assim, para que um exército lutasse de modo efetivo, cada soldado devia confiar que seus companheiros de armas não deixariam em apuros. Essa confiança era testada ao máximo quando a linha de batalha começava a se mover para trás. Nada demonstra melhor a capacidade de Aníbal como líder do que o fato de os gauleses e espanhóis, soldados mais famosos sua ferocidade e temperamento impulsivo do que sua obediência, retrocederem exatamente como Aníbal pretendia. Enquanto isso, no flanco esquerdo, a cavalaria havia dispersado os cavalos romanos com um ataque feroz. O comandante romano, Emílio Paulo, deixou sua cavalaria em fuga e uniu-se a infantaria pesada no centro, onde a luta era intensa. Enquanto isso, no flanco direito, os cavalos leves de Marbal estavam bloqueando a cavalaria italiana comandada Varrão. Então, as infantarias espanhola e celta começaram a frequejar e, sentindo a possibilidade de vitória, os romanos lançaram-se no vazio deixado no centro dos cartagineses. O fato de os cavaleiros gauleses terem voltado do flanco esquerdo e se unido a Marbal para romper a cavalaria italiana não mudou a situação. Os romanos venciam as batalhas com a infantaria, e as legiões pareciam estar um passo da vitória. Até então a infantaria líbia da Aníbal praticamente não havia tomado parte na batalha. Neste momento eles se lançaram sobre os romanos desordenados, ultrapassando seus flancos e os fechando pela esquerda e à direita como as placas de um torno. Ao mesmo tempo, os gauleses e espanhóis pararam de retroceder e se lançaram sobre a linha romana, enquanto a cavalaria cartaginesa atingia os romanos trás. O cerco estava completo. Nesse ponto, terminou a batalha e começou o massacre. Em, mesmo que sua situação fosse desesperada, os romanos não se renderam nem morreram tranquilamente. Cerca de 45 mil romanos e seus aliados caíram naquele dia. Um número que só foi igualado em um único dia de batalha na Europa durante os esforços dos comandantes aliados no Somi em 1916. Outros 4 mil romanos foram capturados e, assim, do enorme exército reunido para livrar a Itália dos cartagineses, restaram cerca de 17 mil homens, muitos deles feridos e todos exaustos e desmoralizados. O cônsul Emílio Paulo estava entre os mortos romanos, além de algo entre um quarto a um terço de todo o senado romano. Essa foi a maior vitória de Aníbal. O plano de Aníbal atraiu os romanos em desordem para o centro da linha de batalha, permitindo que a infantaria Líbia os atingisse pelos flancos enquanto a cavalaria atacava os romanos trás. Depois de varrer os restos da resistência romana e dispor dos prisioneiros, Aníbal deu um descanso merecido a seus soldados. Apesar do argumento do impulsivo Marbal, continue. Se você entender o significado desta vitória, em cinco dias poderá se banquetear no Capitólio. Eu irei primeiro com a cavalaria e poderemos chegar lá antes que percebam que estamos indo. Isso era demais para que Aníbal apreendesse de imediato. Ele elogiou a atitude de Marabal, mas disse que precisava de tempo para ponderar sobre seu conselho. Diante disso, Marabal disse, Realmente, os deuses não dão tudo a um homem. Você tem a capacidade de vencer batalhas, Aníbal, mas não sabe como usar a vitória. Lívio 22.54 Segundo Lívio O atraso de Aníbal salvou Roma e o império. Aníbal tinha bons motivos para não continuar, embora retrospectivamente esse erro tenha lhe custado sua oportunidade de uma vitória definitiva. Em Aníbal e seu exército estavam exaustos. Os romanos haviam levado entre 5.000 e 8.000 homens de Aníbal para o túmulo com eles, e muitos mais estavam feridos. Precisavam de tempo para se recuperar. De qualquer modo, Aníbal provavelmente pensava que a guerra já estava vencida. Qualquer outra nação mediterrânea teria se rendido antes mesmo da crise em Canas. Ele julgava que a escala dessa derrota acabaria até mesmo com a lendária teimosia romana. E se não o fizesse, quais dos aliados de Roma iriam continuar a apoiá-la, considerando-se que Aníbal parecia capaz de derrotar Roma quando quisesse? Certamente não a maior parte do sul da Itália. As cidades gregas e as tribos saminitas, que haviam aceitado a hegemonia romana recentemente com relutância, declararam seu apoio a Aníbal quase de imediato quando a notícia da vitória chegou até elas. Isso incluía a capua, um ganho importante, pois seus cidadãos eram romanos, embora de uma classe inferior, sem direito a voto. Mais bem-vindos que os novos aliados fossem, eles tinham um custo. Nos meses que se seguiram a vitória em Canas, ficou cada vez mais claro que Roma pretendia lutar e os primeiros a sentir sua ira foram aqueles que desertaram e apoiaram Aníbal. Mago foi enviado a Cartago em busca de reforços. A elite equestre de Roma distinguia-se pelos anéis que usavam. Para mostrar que não estava exagerando a escala das vitórias de Aníbal, Mago despejou um saco desses anéis no piso do Senado cartaginês. Cada um havia sido tirado de cavaleiros capturados ou mortos e aos que já estavam no chão. Mago acrescentou saco após saco até que a pilha contivesse milhares de anéis. Entretanto, a ausência dos Bárcida em Cartago havia permitido que seus inimigos se fortalecessem. Os oponentes de Aníbal no Senado perguntaram com desdém Se Aníbal pedia ajuda enquanto estava vencendo-o, o que iria demandar quando as coisas se voltassem contra ele? De fato, durante a longa guerra que se seguiu, Aníbal só recebeu ajuda significativa de sua cidade natal uma única vez. No campo de batalha, Aníbal continuava único. Em 212 e 210, enfrentou os romanos e os derrotou. Em, agora ele sabia que o ferimento que Roma sofreia em Canas não fora mortal. O fluxo de deserções para o lado cartaginês diminuiu e depois parou, embora não antes que o porto estratégico de Tarento caísse em mãos cartaginesas. Em 212, Roma enviou quatro exércitos ao campo de batalha contra Aníbal e depois aumentou este número para seis. Em 208, outros dois cônsules romanos morreram em lutas diferentes, mas na Espanha a guerra voltou-se contra Cartago. O irmão de Aníbal, Asdrúbal, havia sido muito pressionado Cipião, o jovem, filho de Cipião a quem Aníbal havia vencido em Ticino em 28. Asdrúbal decidiu então abandonar a Espanha e levar seu exército para a Itália. Os romanos reagiram rápido e corajosamente a essa nova incursão, deixando apenas uma força leve para ocultar sua partida de Aníbal. E apressaram-se para o norte, pretendendo destruir o Bárcida mais jovem antes que ele se juntasse a Aníbal no sul. Eles foram muito bem sucedidos. Em 207, os romanos encontraram os cartagineses invasores nas margens do rio Metauro, no norte da Itália. Destruíram o exército e mataram Asdrúbal. Aníbal não soube disso, pois os mensageiros enviados seu irmão foram interceptados pelos romanos. Os romanos voltaram as suas linhas no sul sem que Aníbal sequer percebesse que eles haviam partido. A notícia lhe foi dada pela cavalaria romana que jogou a cabeça de Asdrúbal sobre as muralhas do acampamento de Aníbal e depois enviou dois prisioneiros líbios para lhe contar a história triste e desmoralizante da derrota. A lenda diz que Aníbal olhou fixamente para o rosto do irmão morto e comentou Agora, de fato, vejo claramente o destino de Cartago. Aníbal estava perdendo o terreno. Os romanos tinham retomado Tarento. Em um esforço desesperado para manter a posse de Cápua, Aníbal havia levado seu exército até 6 quilômetros de Roma, o mais próximo que lhe havia chegado da cidade de seus inimigos. Isso de nada lhe serviu. Roma não se impressionou e o ataque a Cápua continuou. Sem armas de cerco, Aníbal não pôde fazer nada fora de Roma e acabou se retirar. Em, nos séculos que se seguiram, as mães assustavam as crianças agitadas para que fizessem silêncio à noite com as palavras Aníbal à portas. Em 203, os romanos romperam o impasse. A iniciativa foi tomada a Cipião, o jovem, um general à altura de Aníbal. Depois de comandar a derrota dos cartagineses na Espanha, ele persuadiu o relutante senado romano a ignorar Aníbal e Itália e invadir a África diretamente. Ironicamente, muitos dos soldados que Cipião comandava eram os desonrados sobreviventes da Batalha de Canas, enviados em quase exílio à Sicília. A campanha inteligente e inérgica de Cipião logo obrigou os cartagineses a concordar com uma trégua até que um tratado de paz fosse elaborado. Uma das condições da trégua era que Aníbal saísse imediatamente da Itália. Aníbal tinha então 45 anos. Ele tinha 29 quando levara suas tropas para Itália e ainda permanecia invicto no campo de batalha. Poucos exilados deixaram sua terra natal com tanta tristeza e amargura quanto Aníbal ao deixar a terra de seus inimigos. Ele olhou repetidamente para as praias da Itália, acusando deuses e homens e proferindo pragas contra si mesmo seu fracasso. Livio 30.20 No entanto, Aníbal ainda teria outra oportunidade contra os romanos. Os cartagineses se animaram a ter seu comandante de volta à terra natal e começaram a planejar o reinício da luta. Na verdade, os romanos acreditaram que todo o cessar-fogo havia sido uma trama pérfida para permitir que Aníbal retornasse à África sem ser perturbado pela freota romana. Em 202 a.C., perto de um local chamado Zama, os romanos comandados Sipião com freota eram os cartagineses comandados Aníbal. Foi realmente um duelo de titãs. Com as manobras preliminares, tanto políticas quanto militares, fora do caminho, Aníbal solicitou um encontro com Sipião. Ostensivamente para negociar a paz. Mas a verdade mais provável é que Aníbal estivesse curioso sobre o jovem que tanto estrago havia provocado a sua causa. Os dois se encontraram entre as linhas de batalha, acompanhados um único intérprete. Aníbal ofereceu a retirada de todas as terras em sua posse, exceto as terras nativas de Cartago na África. Mas Sipião não aceitaria nada exceto a rendição total. Aníbal abriu a batalha com um ataque com elefantes, na esperança de desorganizar os romanos que nunca haviam visto nada semelhante. As tropas bem treinadas de Sipião abriram suas fileiras para deixar que os elefantes passassem e os atormentaram com as lanças arremessadas pela infantaria leve. Os elefantes fugiram de volta e semearam confusão nas tropas que vinham atrás deles. Essa confusão foi aumentada a um ataque bem sucedido da cavalaria romana. A cavalaria romana agora superava o número de cavaleiros cartagineses, pois o reino mídio, Massinissa, havia desertado e levado seus homens para Sipião. Aníbal tinha organizado sua infantaria em três linhas, com os veteranos italianos na última, para impedir que cada linha se desorganizasse à medida que os romanos rompessem a linha anterior. As tropas cartaginesas em fuga não podiam passar pelas fileiras. Em vez disso, tinham de lutar até a morte ou abrir caminho ao redor dos flancos. A ideia de Aníbal era que os romanos estariam exaustos no momento em que chegassem aos soldados veteranos e foi isso que ocorreu. A batalha na terceira linha foi árdua e prolongada e só terminou quando a cavalaria romana voltou da perseguição aos cavaleiros cartagineses e atingiu os cartagineses atrás. Cerca de 20 mil soldados cartagineses morreram e aproximadamente o mesmo número foi aprisionado. Essa derrota acabou com a guerra e provou que, afinal de contas, Aníbal podia ser derrotado. Na verdade, considerando-se a superioridade romana na infantaria e na cavalaria, apenas o gênio de Aníbal poderia ter afetado o resultado da batalha. Como Aníbal apontou implicitamente depois a Cipião, que recebeu o título de afreicano após essa vitória. Cipião perguntou a Aníbal quem era o maior general. Em resposta, Aníbal proclamou Alexandre, o rei macedônio, como o maior, pois sua travessa de território inexplorado apenas com uma pequena força transcendeu as esperanças humanas. Quando lhe perguntaram quem era o segundo melhor, Aníbal proclamou o Pirro seu ensinamento sobre a criação de acampamentos e sobre a arte de persuadir os homens. Quando lhe perguntaram quem era o terceiro, Aníbal disse o próprio nome. Rindo, Cipião perguntou qual seria a posição de Aníbal se tivesse conseguido derrotar Cipião em batalha. Então, sem sombra de dúvida, respondeu Aníbal, eu deveria me colocar antes de todos os outros generais. Livio Livro 10 A empatia entre Cipião e Aníbal mostrou-se boa para Cartago. Aníbal, o estadista, liderou o país de modo tão efetivo quanto havia liderado a guerra. Com Cipião mantendo sob controle a sede de vingança do senado romano, Aníbal trabalhou sem cessar durante os sete anos seguintes, de 202 a 195 a.C., para reconstruir sua nação abalada. O domínio de Aníbal na administração e nas finanças da cidade provocou muitas inimizades. E esses inimigos acabaram informar os romanos de que Aníbal estava mais uma vez conspirando contra eles. Os inimigos de Cipião em Roma aproveitaram a denúncia e convocaram Aníbal para que fosse processado em Roma. Em vez de colocar-se a merced de um tribunal romano, Aníbal fugiu para a Tira e dali foi para os reinos da Ásia Menor. Na corte do rei Seleu-se de Antíoco III, encontrou um aliado que também estava lutando contra Roma. Aníbal atuou como consultor de Antíoco. Como o rei não confiava plenamente nele, Aníbal não recebeu o comando de tropas. Em vez disso, teve a oportunidade de experimentar sua mão como almirante contra os cidadãos da ilha Estado de Rhodes, aliada de Roma. Os habitantes de Rhodes eram os melhores marinheiros do Mediterrâneo na E, e deve-se dar o devido crédito à habilidade de Aníbal ter superado o inimigo e quase ter capturado seu comandante apesar de sua inexperiência e da de seus marinheiros. Em, a freota de Aníbal foi castigada pelas habilidades de combate próximo dos barcos de Rhodes, e ele acabou sendo obrigado a admitir a derrota e afastar-se da batalha. Antíoco acabou se render aos romanos na Batalha de Magneia em 189. Aníbal supôs corretamente que sua rendição seria uma das cláusulas do Tratado de Paz que se seguiria e, abandonando o comando, fugiu mais uma vez, com os enviados de Roma em seus calcanhares. Eles o alcançaram na corte do rei Prusias, da Bitínia, em 183. Diante do poderio superior de Roma, Prusias não teve alternativa exceto entregar Aníbal. Bem pode ser que Aníbal também estivesse cansado de fugir. Ele tinha 65 anos e havia guerreado contra Roma durante a maior parte dos 40 anos anteriores, mas não tinha planos de se entregar. Vamos colocar um fim a esta vida que causou tanto temor aos romanos. Com essas palavras, Aníbal tomou veneno e morreu suas próprias mãos. O epitáfio que lhe pronunciou para si mesmo era inteiramente adequado. Aqueles contra quem lutaram, os romanos da república sentiam desde respeito até o mais profundo desprezo. Dentre todos esses inimigos, Aníbal foi singular. Ele inspirou medo em uma nação que dizia não conhecer o significado dessa palavra. Capítulo 2 Filipe 5 da Macedônia O herdeiro de Alexandre contra os romanos sei que Filipe é um homem com um coração orgulhoso e um temperamento guerreiro. Existe uma fúria ardente em seu coração, como a de um animal preso em uma jaula ou acorrentado. Avaliação do caráter de Filipe e seu contemporâneo Alexandre de Arcarnia Lívio 35.18 Filipe 5 nasceu em 237 a.C., 5 anos depois do final da Primeira Guerra Púnica. Mas os problemas de Roma, um estado semi-bárbaro do outro lado do Adriático, não era uma grande preocupação do pai de Filipe, Demetrio II, rei da Macedônia. O rei Macedônio tinha outras preocupações, pois o mundo mediterrâneo do final do século III a.C. estava repleto de perigos e oportunidades. A Macedônia situava-se entre as tribos bárbaras da Ilíria e da Trássia acima da Grécia, sobre cujas cidades estados rivais e combativas mantinham uma hegemonia instável. A Macedônia era igual às outras grandes potências do Egito e da Síria que dominavam a costa leste. Na Ásia e na Grécia, reis e cidades insignificantes criavam um mosaico mutável de ligas e alianças e, periodicamente, suas pequenas guerras arrastavam seus vizinhos. Os pequenos estados muitas vezes se uniam para explorar qualquer sinal de freques em uma das grandes potências, e as tribos bárbaras esperavam lançar ataques de pilhagem pelas freonteiras do norte se encontrassem o exército macedônio desprevenido. A Macedônia era um país próspero. Ele ficava entre a Grécia e as tribos dos Balcãs, com o Danube funcionando como uma ligação comercial adicional. O clima, uma mistura entre o Mediterrâneo e o Europeu, mais temperado o traço produzia terras férteis e florestas abundantes. No subsolo havia reservas de ferro e prata que os macedônios exportavam com a lucro. 5 Grécia em 200 a.C. A Macedônia exercia a hegemonia sobre a Grécia desde a Ede Alexandre, o Grande, mas o território era constantemente perturbado pelas guerras entre as cidades e estados adversárias. Os gregos do sul achavam que os macedônios eram, no máximo, primos esquisitos, mas os próprios reis macedônios afirmavam descender dos filhos de Hércules, exilados da Grécia após a morte do pai. Nos anos 360 a 330 a.C., um dos maiores reis macedônios, Filipe II, estendeu o domínio macedônio até a Tessal e transformou a Macedônia no poder dominante na Grécia. Seu filho, Alexandre, o Grande, conquistou o Império Persia e o Egito. Em Reino de Alexandre logo se dividiu em facções diferentes e opostas, das quais a própria Macedônia era uma. Embora a ameaça persa já tivesse acabado, os reis da Macedônia enfrentavam competição dinástica a parte das casas reais dos Seleus e de Ptolomeu. Consequentemente, quando o rei Demetrio morreu em 229 a.C., tomou providências cuidadosas para que seu filho de oito anos fosse seu sucessor. O novo rei, Filipe V, herdou a coroa, mas não o poder real. Em seu testamento, Demetrio havia indicado um regente, Antígono do Zon, para governar o reino durante a infância de Filipe. Antígono governou como um rei, embora não tivesse o título, e considerava Filipe mais como seu herdeiro do que como um monarca de direito. O jovem rei deve ter sentido algum alívio quando Antígono morreu em 220 e o poder real passou calmamente para ele, em vez de passar para os filhos do regente. Filipe, aos 17 anos, assumiu firmemente as redas do poder, para a tristeza de Apeles, seu novo tutor, que esperava governar o estado meio do rei adolescente. Como Demetrio havia previsto, não demorou muito antes que os estados vizinhos testassem a coragem do novo rei. Os etolianos, um povo que vivia no sudoeste da Tessália, atacaram os aqueanos, que viviam na península do Peloponesio, ao sul dos etolianos, e eram aliados da Macedônia. Filipe foi lento na resposta, concentrando-se em formar uma coalizão de aliados. Muitas dessas alianças tinham propósitos puramente diplomáticos, pois eram os macedônios e os aqueanos que participavam da maior parte das lutas. A guerra durou três anos, em parte porque Filipe foi obrigado a se apressar para as freonteiras norte da Macedônia para rechaçar uma invasão bárbara. Como a temporada das campanhas já estava adiantada, ninguém esperava que os macedônios retornassem antes da primavera. No entanto, Filipe apareceu subitamente com uma força de ataque escolhida a dedo em Corinto. Ele lançou uma série de ataques relâmpagos sobre seus oponentes antes de se recolher para o inverno em águas. Essas manobras súbitas tornaram-se parte do estilo de batalha de Filipe, naquele verão, fez um ataque surpresa à capital etoliana de Termos no qual saqueou o tesouro e ateou o fogo à cidade antes de voltar-se para combater os aliados espartanos dos etolianos. Em 218, Filipe parecia um rei nos moldes de Alexandre, o Grande, que ocupara o trono da Macedônia quase exatamente cem anos antes. Ele era ativo e audacioso, embora moderado em sua conduta e compassivo com seus inimigos. Ele também era inteligente e um orador animado, embora com um tom maldoso. Certa vez, quando um conselheiro que não enxergava bem expôs um argumento contrário ao dele, Filipe voltou-se para o conselho e disse sarcasticamente. Anotem, até um cego pode ver isso. No decorrer dos anos, a personalidade de Filipe tornou-se mais sombria e mais selvagem. O que não é de surpreender em um homem que passou a vida entre aliados traiçoeiros, inimigos pérfidos e súditos desleais. Apeles, o tutor de Filipe, estava entre os súditos mais desleais. Decepcionado não poder reinar em segunda mão, Apeles e sua facção conspiraram traiçoeiramente. Apeles foi descoberto e executado, e Filipe passou a procurar conselheiros fora da Macedônia. Um deles foi Demetrio de Faros, um governante lírio, ex-aliado de Antígono do Zon. Em sua diversificada carreira em Ilíria, Demetrio fora tanto um aliado quanto um inimigo dos romanos. Havia procurado Filipe em busca de proteção e agora chamava a atenção de seu patrono para os problemas de Roma com Aníbal, na Itália. Demetrio teve facilidade para despertar a ambição de Filipe. O rei era jovem, mas já havia obtido sucesso em tudo que experimentara. Tinha uma reputação de audácia e, acima de tudo, descendia da família que, como nenhuma outra, ambicionava governar o mundo. Políbio 5102 Outro conselheiro de Filipe foi Arato, um nobre aquiano favorável aos romanos. Filipe dava muita atenção a Arato, e a moderação do rei deveu-se muito aos conselhos do aquiano. Em, Filipe notou que os interesses da Grécia e de Roma estavam entrelaçados e que, em algum momento, ele teria de lidar com o poder do outro lado do Adriático. Depois da vitória de Aníbal em Canas, em 216, Filipe decidiu arriscar sua sorte com o Cartaginês. A morte de Arato traço possivelmente de tuberculose, embora o próprio Arato suspeitasse de envenenamento lento, não aliviou a situação. Um amigo que o encontrou tossindo sangue recebeu um comentário amargo. Isto é uma prova do amor do rei. Filipe conseguiu firmar um tratado de aliança com Aníbal, mas seu embaixador foi capturado pelos romanos, que enviaram uma freota à costa do Adriático para impedir que Filipe entrasse na Itália. Antes de se comprometer com uma invasão, Filipe literalmente testou a água, lançando uma pequena freota contra as posições romanas em Ilíria. Uma breve ação contra uma flotilha romana obrigou a destruir seus barcos e se retirar à terra. Uma difícil experiência que ele não se arriscou a repetir nem mesmo depois de Aníbal tomar o porto de Tarento. Bastante acessível. Nessa é, segundo nossas fontes, a personalidade de Filipe começou a mudar. Ele tinha desfriutado uma sequência de sucessos. A prosperidade havia aumentado suas ambições e desejos extravagantes começaram a tomar conta de sua mente. Sua inclinação natural para o mal rompeu as barreiras que ele tinha construído contra ela. E ele começou a demonstrar sua verdadeira personalidade. Plutarco vida de Aratos 52 Preocupados com Aníbal, os romanos não podiam abrir uma segunda frente contra Filipe. Em, mesmo seu apoio moral fez com que os etolianos e lírios se declarassem como adversários da Macedônia, e Pérgamo, um aliado romano na Ásia Menor, rapidamente se uniu a essa coalizão. Nessa é, historiador Lívio disse que Filipe mostrou o espírito digno de um rei. Ele atacou seus inimigos gregos de modo tão feroz que eles rapidamente concordaram com uma paz negociada a Ptolomeu do Egito. Previsivelmente, os etolianos voltaram atrás depois de saber dos reforços dos pergameses a seu favor e de invasão bárbara na Macedônia. Infelizmente para os etolianos, os pergameses foram distraídos uma guerra mais próxima e os bárbaros saíram da Macedônia quando Filipe retornou. Isso deixou os etolianos sem apoio e o irado Filipe saqueou suas terras sem piedade. Consequência, quando finalmente chegou, a força expedicionária romana encontrou poucos aliados em condições de lutar. Os romanos retrocederam até um porto seguro e ali permaneceram até que a paz foi negociada em 205. Essa paz de fernice tinha o objetivo de manter Filipe afastado até que Aníbal fosse derrotado. Depois disso, Roma tinha planos muito claros para a Macedônia. Não é uma questão, romanos, de se haver a paz ou guerra. Filipe já fez essa escolha e está reunindo ativamente suas forças para a guerra, terra e mar. Tudo o que temos de decidir é se levaremos nossas legiões para a Macedônia ou se esperaremos para lutar aqui na Itália. Que a Macedônia seja o teatro da guerra. Que sejam seus as cidades e o campo a serem devastados fogo e espada. O cônsul sulpício falando a Assembleia Romana. Livio 31.8 Enquanto isso, Filipe voltou sua atenção para os pergameses e derrotou-os rapidamente em batalha. Ele também tinha se aliado com o rei Seleu-se de Antíoco III. Com o objetivo de tirar de Ptolomeu V do Egito suas possessões de Alemar. A freota de Filipe tinha derrotado outro conjunto de aliados romanos, os Rodianos, em uma batalha naval em Lade. Diante de toda essa atividade, ninguém ficou surpreso quando os romanos declararam guerra em 200. Embora o Senado tivesse dificuldade para convencer seus próprios cidadãos, cansados de guerra. Os romanos entraram no campo como aliados dos atenienses que estavam sob o cerco de Filipe. Como era de se prever, os etolianos retomaram a guerra contra a Macedônia, e os bárbaros dardanianos ultrapassaram as freionteiras. Filipe respondeu com seu vigor usual, enviando metade de suas forças para o norte para combater os bárbaros e concentrando as forças restantes em destruir uma força etoliana que arrasava Tssália. Como de hábito, tudo estava terminado quando o quinto Flamínio e um exército romano chegaram. A longa e pretensa guerra com Roma subitamente tornou-se séria. Lembrando-se do destino de Aníbal, Filipe recusou-se a lutar e tentou negociar. Flamínio abriu as conversações com a exigência de que Filipe deixasse a Grécia, inclusive a Tessália, que era dominada há décadas pela Macedônia. Essa era uma exigência impossível e Flamínio, ansioso glórias militares, fizera propositadamente. Flamínio pressionou a passagem através de montanhas sob domínio de Filipe e forçou-o a ir para Tessália. Embora Flamínio afirmasse estar liberando a Grécia do domínio de Filipe, a primeira cidade da Tessália a qual ele chegou resistiu ferozmente à libertação. Ela foi reduzida a cinzas como um aviso a quem resistisse. Longe de se assustarem com essa selvageria, os tessalianos ficaram ultrajados e, então, todas as cidades se opuseram aos romanos, algumas vezes com um heroísmo desesperado. Freistrado, Flamínio arrasou os territórios ainda intocados pela política de devastação de terras praticada pelo exército de Filipe em retirada. Vendo Filipe em dificuldades, os antigos aliados da Macedônia, os aquianos, passaram para o lado romano. Com essa deserção, Filipe redobrou as tentativas de negociar a paz. O comandante romano parecia concordar com essa possibilidade enquanto, ao mesmo tempo, contatava Roma com urgência para descobrir se seu comando seria renovado mais um ano. Ele instruiu seus amigos no Senado para aceitarem a paz com Filipe se ele estivesse para ser substituído na Grécia. Mas, caso contrário, que votassem a favor da continuidade da guerra. Com seu comando renovado, Flamínio retomou sua exigência original de que Filipe se retirasse da Grécia. Filipe resolveu lutar, embora seu exército estivesse em pior forma do que dos romanos. Ele tinha feito uma aliança com o rei Nabis de Esparta. Em, depois de usar essa aliança traiçoeiramente para obter o controle de Agus, os espartanos mudaram de lado, deixando Filipe abandonado todos os aliados, exceto os arcanânios. Filipe passou o inverno de 198 reforçando seu exército até que ele ficasse do mesmo tamanho que o do inimigo. Então, ele marchou para o sul, determinado a acabar com a questão assim que possível. Flamínio estava igualmente ansioso pela batalha e, em um dia da primavera de 197, o destino da Macedônia foi decidido perto de Farsalus. Em Sinocéfalus, onde algumas colinas com a forma de cabeça de cã sugeriram o nome da batalha. Não era o terreno ideal para os macedônios comandados Filipe. Seu exército lutava em uma formação fechada chamada de falange. Cada membro da falange carregava uma lança de 4,5 metros, permitindo que as três primeiras fileiras se apresentassem como uma cerca de lanças ao inimigo. Quando se movimentava para frente, a falange praticamente não podia ser bloqueada. Especialistas militares contemporâneos debateram extensamente se a falange era superior à coorte romana. Essa dúvida estava prestes a ser resolvida. Seis uma falange macedônia. As lanças extremamente longas carregadas pelos componentes da falange permitiam que eles apresentassem uma cerca de lanças ao inimigo. Mas a falange era difícil de manobrar e vulnerável quando desorganizada. A maior flexibilidade da coorte mostrou-se decisiva. Os romanos atingiram o flanco esquerdo de Filipe enquanto ele estava se formando, rompendo-o, e caíram sobre o flanco e a parte posterior do restante do exército de Filipe. As longas lanças e a formação fechada tornavam quase impossível a manobra para os homens de Filipe. E, quando os romanos penetraram no meio deles com suas espadas curtas, os macedônios não tiveram chance. Filipe perdeu aproximadamente de 8 mil a 10 mil homens naquele dia e outros 5 mil foram feitos prisioneiros dos romanos. Novamente, ele negociou os termos da paz com Flamínio e, dessa vez, concordou em entregar o controle da Grécia. Os etolianos, aliados de Flamínio, ficaram enfurecidos os romanos deixarem Filipe com seu reino e a Macedônia ser mantida intacta. Em Flamínio e Filipe haviam estabelecido uma relação pessoal durante as negociações e, assim, Flamínio disse bruscamente ao líder etoliano que parasse de reclamar. Havia também motivos práticos para essa decisão. Sem a Macedônia como barreira, a Grécia estaria vulnerável a invasões das tribos bárbaras do norte. No tratado formal ratificado pelo Senado, Filipe também deveria pagar uma indenização de mil talentos, limitar seu exército a 5 mil homens e entregar seu filho como refém. Vendo que os romanos o tinham à sua mercê, Filipe ficou agradavelmente surpreso com o tratamento que recebeu. Não se surpreendeu quando os etolianos espartanos romperam com Roma e auxiliou de boa vontade seus conquistadores a derrotar o reino abis de Esparta em 195. Roma então voltou sua atenção para Antíoco III da Seleucia, um antigo aliado de Filipe que ficara visivelmente inativo durante suas recentes tribulações. Flamínio havia retirado o exército romano da Grécia, e Antíoco considerou isso como um convite para uma invasão. Quando Antíoco aliou-se aos etolianos, Filipe, já contrário às ambições seleucidas, uniu-se ao lado romano. Em 191, ele lutou na Tessalia ao lado de Bébio, um pretor romano. Filipe lutou uma guerra astuciosa, reabsorvendo muitas de suas antigas possessões e observando o exército romano e etoliano destruírem-se mutuamente. Seu bom humor era tal que um comandante etoliano que caiu em mãos macedônias teve a companhia de Filipe no jantar e foi escoltado de volta às suas linhas. Inevitavelmente, os etolianos foram derrotados e obrigados a uma rendição vergonhosa. Eles foram salvos da extinção apenas porque Flamínio percebeu que a etolia era um contrapeso valioso à Macedônia. Quando Antíoco finalmente foi obrigado a sair da Grécia, Filipe apressou a saída dos romanos, auxiliando em eles ponto um exército que incluía Cepião, o africano, o conquistador de Aníbal, e seu irmão, Lúcio. Além disso, o mensageiro enviado para informar Filipe da chegada deles era um jovem com um futuro célebre, Tibério Semprônio Graco. Filipe enviou congratulações a Roma suas vitórias e recebeu, em retribuição, o perdão do restante da indenização e o retorno de seu filho Demétrio. Como seu pai, Demétrio se dava bem com os romanos em nível pessoal e havia aproveitado sua estada em Roma para cultivar diversos conhecimentos pessoais para uso futuro. Isso logo foi necessário. Filipe não conseguiu se desvencilhar completamente dos hábitos predatórios de um monarca helenista. Ele começou a se expandir agressivamente para Tessália até que, em 181, Roma enviou um aviso incisivo para que se retirasse. Filipe agiu como solicitado, mas, em um ataque selvagem de freustração, massacrou os líderes de Maroneia, uma das cidades que deveria desocupar. Demétrio apressou-se a ir a Roma para conter o dano diplomático, mas as suspeitas entre Roma e a Macedônia estavam aumentando. Filipe, de maneira cruel, começou a preparar seu reino para a guerra. Ele deportou uma parte da população civil e executou os prisioneiros políticos de quem mais desconfiava. Filipe tampouco confiava em Demétrio, seu filho amigo dos romanos. Essa suspeita foi incentivada pelo filho mais velho de Filipe, Percels, que tinha inveja da popularidade de Demétrio e pelo fato de Demétrio ser filho da esposa de Filipe, enquanto ele nascera de uma concubina. Percels forjou uma carta de Flamínio mostrando que Demétrio estava conspirando contra Filipe. Ouvindo que seria preso, Demétrio tentou fugir, mas isso foi considerado como prova de sua culpa. Foi capturado e executado. Filipe começava a sentir o peso da tensão. Ele estava sustentando seu país relutante diante de uma guerra difícil e era muito impopular, até mesmo odiado. Muitos de seu povo, para piorar, ficou provado que a carta que provocou a execução de Demétrio era uma falsificação. Enfurecido, Filipe desertou Percels. O príncipe bem poderia ter sofreído outros ataques, mas enquanto estava em batalha contra os bárbaros, em 179, o velho rei morreu de doença é de coração partido. Percels apulsou-se do trono, executou rapidamente o herdeiro indicado Filipe e lançou seu novo reino em uma guerra contra Roma. Nunca saberemos o que poderia ter acontecido se o astuto velho rei Filipe tivesse liderado o exército da Macedônia Empídia. Mas seu filho não era páreo para Roma. Percels teve o destino que Filipe conseguira evitar, ser conduzido como prisioneiro Roma em um triunfo romano. Capítulo 3 Percels Viriato, de pastor a líder guerrilheiro ele tinha as maiores qualidades de um comandante e era o primeiro dentre seus homens a confreontar os perigos. Apiano Hispânia 12 Percels Viriato, o maior líder da Ibéria Antiga, veio da Lusitânia, uma área delimitada aproximadamente pelos rios modernos Guadiana e Douro e que incluía grande parte de Portugal atual. Embora rica em minerais, a terra era montanhosa e o solo era pobre. Os povos da Lusitânia ganhavam a vida, em parte, pilhando as tribos das terras mais férteis. Isso combinava com os valores tribais dos povos celticizados da região, cuja principal tribo eram os lusitanos, que emprestaram seu nome à região. Esta tribo alternativamente aliava-se com os outros grupos principais da região, os vetões e os célticos, ou os combatia. Sete Hispânia em 150 a.C. As montanhas e os rios da Península Ibérica tornavam-na um ambiente excelente para a guerra de guerrilhas, e a Espanha não foi totalmente subjugada há vírgula pelo menos, mais um século. Quando seus vizinhos caíram sob domínio romano, no início de século II a.C., a ferocidade dos homens da tribo e o fato de não terem posses valiosas mantiveram Roma afastada da Lusitânia. Em, os lusitanos não viam nenhum motivo para deixarem de atacar os vizinhos e isso inevitavelmente levou a um confreonto com os romanos, que dominavam esses vizinhos. Depois de um período de embates frequentes, no qual os lusitanos repetidamente faziam acordos de paz e os violavam, Roma perdeu paciência em 151 a.C. e lançou um ataque em grande escala sob o comando de Sérvio Sulpício Galba. Mais uma vez os lusitanos buscaram a paz. Galba respondeu que a pobreza do solo nativo dos lusitanos tornava impossível que desistissem muito tempo dos ataques e, assim, propôs uma recolonização em ampla escala em três planícies férteis. Na data combinada, em 150, os lusitanos se reuniram em três grupos separados para guardar a realocação. Galba insistiu em desarmá-los, pois as armas eram superfluas para um modo de vida agrário. Então, com a nação em três grupos separados e desarmados, Galba ordenou que o exército romano cercasse um grupo vez e massacrasse todos, homens, mulheres e crianças. Foi uma atrocidade que revoltou até o mais brutal dos romanos. Ele vingou traição com traição. Um romano sem valor imitando os bárbaros. Nem todos, e provavelmente nem mesmo a maioria dos lusitanos, caíram nessa cilada. Entre os que escaparam estava um pastoro chamado Viriato. Como os seus compatriotas sobreviventes, ele jurou vingança a Roma e logo estava comandando diversos grupos de guerrilha que atingiam os romanos a partir de esconderijos seguros nas montanhas. Esses ataques tornaram-se mais ousados e frequentes, até que, em 147 a.C., os lusitanos lançaram uma grande invasão à vizinha Tordetânia. Eles lutaram contra o exército do proprietor Vétio. Os lusitanos entraram em combate com armaduras leves, protegidos principalmente escudos que variavam entre o seu tibero, distintamente espinhoso, e outros menores e mais redondos, chamados de targes. A principal arma ofensiva era uma lance e uma espada formidável do tipo falcata, cuja lâmina curva se parecia com a grande Gurka Kukri. Em combinação com sua ferocidade natural, isso tornava os lusitanos uma força de luta formidável. Mas eles não eram páreo para as disciplinadas legiões do melhor exército da antiguidade. Os romanos rapidamente empurraram a maior parte das forças lusitanas para uma cidade fortificada e as cercaram ali. Desesperados diante da escassez de provisões, os lusitanos ficaram tentados a aceitar os termos oferecidos Vétio, embora eles tivessem uma similaridade suspeita com aqueles oferecidos anteriormente Galba. Viriato argumentou vigorosamente contra a rendição e, quando se ofereceu para mostrar uma saída a seus compatriotas, ele foi eleito como líder. No dia seguinte, ele liderou os lusitanos como se para uma batalha e, então, enquanto os romanos entravam em formação contra eles, os homens das tribos se espalharam, cada um em busca da própria segurança. Apressadamente, Vétio convocou sua cavalaria, mas os cavaleiros não puderam seguir os homens que fugiam porque Viriato havia mantido mil de seus melhores cavalos e cavaleiros para cobrir a fuga dos demais. A cavalaria romana teria de vencê-los primeiro, mas os lusitanos permaneceram fora de alcance e só entraram em escaramuças com os romanos quando seus soldados de infantaria chegaram a terreno acidentado e a segurança. Com cavalos mais ágeis e cavaleiros mais leves, Viriato então se movimentou mais rapidamente do que a cavalaria romana para se reunir ao exército em segurança na cidade de Tribula. 8. Alguns guerreiros lusitanos usavam espadas retas em vez da falcata mostrada aqui e, muitas vezes, carregavam lanças leves para usar nos combates preliminares. Alguns guerreiros usavam saias de malha de metal e outros podem ter usado coraças de linho endurecido, mas as armaduras eram provavelmente mais exceção do que regra. Vétio os seguiu, e Viriato fingiu retirar-se enquanto guiava os romanos para uma posição adequada a uma emboscada. A emboscada foi um sucesso. Presos entre os lusitanos e um despenhadeiro, cerca de 4 mil romanos foram mortos, entre eles o próprio Vétio. Um oficial romano inferior assumiu o comando dos sobreviventes. Com os homens desmoralizados para a luta, o oficial recorreu ao suborno dos seu tiberus e, assim, conseguiu enviar 5 mil homens em batalha contra Viriato. Animados com o sucesso anterior, os lusitanos tiveram pouco trabalho com os seus tiberus, segundo a piano. Depois de uma breve batalha todos estavam mortos. Viriato passou então a estocar as despensas de seu país, saqueando amplamente a Carpetânea. O ano 146 a.C. viu outro exército romano entrar na luta, desta vez comandado o Sepláucio. Mais uma vez, Viriato retirou-se para seu território natal. Ali, em uma colina chamada de Monte de Vênus, os romanos estavam montando o acampamento entre as oliveiras quando Viriato atacou e os venceu. Plaúcio ficou tão chocado que levou seu exército para a segurança do acampamento de inverno e recusou-se a se mover, mesmo quando Viriato passou a atacar as terras dos aliados de Roma, confiscando e destruindo colheitas e pilhando importantes centros seu tibero de Segóbriga. A destruição do exército de Segóbriga foi registrado um historiador militar romano. Viriato enviou homens para enfrentar os segobriganos. Quando os soldados viram isso, fugiram em grande número. Os atacantes fingiram fugir e atraíram os segobriganos para uma emboscada na qual foram massacrados. Freiontino Estratagemas 3.10.6 em Tentar novamente era da natureza dos romanos. No ano seguinte, foi a vez de Quinto Fábio Emiliano, o filho do conquistador de Perceus da Macedônia, com um exército de cerca de 15 mil soldados de infantaria e 2 mil de cavalaria. Enquanto essas tropas estavam dominando o urso, ficaram sabendo que Viriato atacara o sucessor de Plaúcio, Cláudio Unimano, e quase exterminara seu exército. Os símbolos da posição de Cláudio foram levados como troféus para o Forte Lusitano. Depois de encontrar e derrotar outros subordinados de Fábio, Viriato estava preparado para enfrentar o próprio general. Fábio, em, sabendo que suas tropas eram inexperientes e pouco treinadas, recusou-se a uma batalha decisiva. A Espanha pôde presenciar os soldados ibéricos repetidamente oferecendo combate a um exército consular que, com a mesma constância, recusava-se a enfrentá-los. Em 144 a.C., Fábio finalmente arriscou o seu enfrentamento e obrigou os lusitanos a retroceder. Mas o dano ao prestígio romano já havia sido feito. Os seus tiberios levantaram-se em revolta contra Roma e assim começou a longa e amarga guerra no Mantina. O seguinte na sequência de comandantes que testaram suas forças contra Viriato foi que Pompeu. Viriato seguiu seu padrão usual sob ataque e se retirou para as montanhas. No mesmo monte de Vênus que trouxeram a derrota a Plaucio, Viriato decidiu cair sobre os romanos. Pompeu perdeu cerca de mil homens e levou os sobreviventes de volta ao acampamento. Enquanto Viriato decidia que a excursão de verão de seu exército seria arrasar a área próxima ao rio Guadalquivir. O ano de 142 a.C. chegou trazendo outro exército romano, desta vez sob comando de um meio-irmão de Fábio Emiliano, um homem chamado Fábio Serviliano. Como um reflexo da gravidade com que Roma estava começando a considerar as atividades de Viriato, Serviliano estava acompanhado duas legiões inteiras. 1.600 soldados de cavalaria e um elefante doado pelo rei Missipsa da Numídia. Os romanos tiveram alguns sucessos iniciais e obrigaram Viriato a voltar para Lusitânia. Serviliano também isolou e matou alguns grupos guerrilheiros que estavam operando afastados da força principal de Viriato. Com o Viriato em retirada completa, Serviliano retomou diversas cidades que haviam estado sob controle lusitano e, em 141 a.C., tomou a malfadada decisão de sitiar uma cidade chamada Erizoni. O cerco não foi mantido com firmeza e, à noite, Viriato esgueirou-se para dentro das muralhas, acompanhado um grande contingente. De manhã, esses reforços e a guarnição da cidade investiram contra os romanos e os pegaram de surpresa. Os romanos retrocederam em completa desordem, perseguidos pela cavalaria de Viriato e com a infantaria em seus calcanhares. A batalha de retirada terminou em um vale e Viriato havia tomado a precaução de fechar a passagem de saída do vale com uma fortificação resistente. Os romanos foram emboscados exatamente como Fábio Máxima havia emboscado Aníbal quase 80 anos antes. Em esse outro Fábio já havia demonstrado que não era Aníbal. Estava completamente indefeso na armadilha que os ibéricos montaram e, então, ele e seu exército encararam a extinção. Essa não foi uma guerra travada com gentileza e cavaleirismo. Exemplo, quando o serviliano capturou alguns homens das tribos, ele se certificou de que eles nunca mais pegariam em armas contra Roma cortando as mãos de 900 prisioneiros. E Freiontino menciona um massacre de inocentes realizadas pelos lusitanos. Quando Viriato propôs devolver suas esposas e filhos, os habitantes da Seguálvia preferiram testemunhar a execução dos entes amados em vez de trair os romanos. Freiontino Estratagemas 4.5.22 Devido a essas circunstâncias, deve ter sido com considerável agitação que Serviliano fez a única coisa que lhe era possível, rendendo-se incondicionalmente aos lusitanos. Para sua surpresa e alegria, Viriato impôs apenas condições muito brandas ao inimigo derrotado. Os romanos deveriam se retirar da Lusitania e reconhecer a independência desse território. O próprio Viriato deveria ser considerado como amigo e aliado do povo de Roma. Algumas vezes tem sido questionado que, com o inimigo odiado à sua mercê, Viriato permitiu que ele se safasse com tanta facilidade. Existem várias possibilidades. Uma é simplesmente que Viriato considerava ser esse o fim da guerra. Ele havia derrotado todos que Roma enviara contra ele e, depois, colocara de joelhos um exército consular formado duas legiões. Roma pediu trégua. A guerra acabara e ele havia vencido. Além disso, Viriato e seus homens podiam estar cansados da batalha constante. Se tivessem atacado o exército romano com suas espadas, Roma nunca esqueceria nem perdoaria. Mas que demorasse, seria a guerra até a morte. Viriato acreditava que apenas impondo termos brandos poderia celebrar um tratado de paz com o arrogante senado de Roma. E foi o que ocorreu. Seu acordo foi ratificado, embora contra agosto. A extensão da má vontade tornou-se aparente quando o governador seguinte chegou à província. Servilho Cépio era o irmão do general recentemente derrotado e, certamente, considerava Viriato e os lusitanos como um problema a ser resolvido. Considera-se que Cépio desejava a luta, glória e lucro para vingar a honra da família. Em, ele pode também ter percebido que a causa primeira da guerra ainda não havia sido resolvida. Havia mais lusitanos do que suas terras poderiam sustentar e, para que eles e suas famílias sobrevivessem, era preciso saquear as províncias vizinhas. Apesar da amizade e da paz recente, esse fato inconveniente não havia deixado de existir e, em algum ponto, os lusitanos teriam de retornar a seu comportamento anterior. Especialmente porque agora sentiam que poderiam derrotar os romanos quando quisessem. Cépio começou uma série de provocações calculadas, testando a tolerância do Senado, um lado, e a paciência de Viriato, outro. Embora incentivasse Cépio em segredo, o Senado não permitiria um rompimento aberto do Tratado de Paz. Sabendo disso, Viriato recusou-se a ser provocado. Mas parece que, em algum momento, alguns dos homens de temperamento mais impaciente tomaram a questão nas próprias mãos e, finalmente, deram aos romanos o pretexto de que precisavam para romper a paz. A guerra recomeçou em 140 a.C. Como líder, Cépio inspirava menos seus homens do que Viriato. A princípio, parecia que os problemas entre o general romano e seus homens fariam o trabalho pelos lusitanos. Cépio era uma fonte de problemas para seus próprios homens e eles, sua vez, chegaram perto de assassiná-lo. Ele era duro e cruel com todos os soldados e, em especial, com a cavalaria. Consequentemente, eles contavam todo tipo de piadas pesadas sobre ele, à noite, e quanto mais ele se enfurecia com isso, mais eles faziam piadas para enfurecê-lo. Embora ele soubesse o que acontecia, não havia ninguém a quem Cépio pudesse acusar diretamente. Ele suspeitou da cavalaria e, sem conseguir responsabilizar um único homem, puniu-os coletivamente. Todos os 600 homens receberam a ordem de cruzar o rio e, sem outra escolta além de seus cavalariços, coletar madeira na montanha em que Viriato estava acampado. Isso era tão obviamente perigoso que os auxiliares de Cépio suplicaram-lhe que não destruísse a cavalaria. Os soldados esperaram algum tempo, pensando que ele poderia ouvir a razão. Cépio não mudou de opinião e os soldados da cavalaria não imploraram suas vidas, sabendo que era isso que ele desejava. Preferindo morrer em vez de dizer algumas palavras respeitosas a seu comandante, cruzaram o rio, com a companhia dos cavalariços e de outros voluntários. Cortaram a lenha, retornaram cruzando o rio e empilharam a lenha ao redor dos aposentos do general, pretendendo queimá-lo até a morte. E ele teria morrido nas chamas se não tivesse fugido a tempo. Cássio deu história romana a 22.78 mesmo com o moral baixo. O exército romano era grande e perigoso e, assim, Viriato recorreu a sua tática usual de retroceder diante de um inimigo agressivo. Ele havia pegado em armas com a relutância e ainda achava que um acordo era possível. Desse modo, enviou seus consultores de maior confiança, três homens chamados Aldax, de Talco e Minurus, para ver quais termos seriam aceitáveis para Roma. Devido ao temperamento de seus homens, Cépio sabia dos riscos da batalha com Viriato, tanto para a causa romana quanto para si mesmo. Portanto, ele experimentou outra tática. Os enviados de Viriato foram tratados como parte da realeza e sentiram-se dominados pela suntuosidade do acampamento de Cépio no campo de batalha. Cépio garantiu-lhes que poderiam ter esse padrão de vida e muito mais. Tudo o que precisavam fazer era matar Viriato e receberiam uma poupuda recompensa. Devido aos frequentes alarmes noturnos, Viriato dormia vestido com sua armadura. Outro lado, ele também recebia mensageiros e seus homens de confiança a qualquer hora e, assim, os delegados que retornavam puderam entrar sem perguntas na tenda de Viriato. Uma vez lá, eles esfaquearam seu líder na garganta, o único ponto em que a armadura não o protegia, e fugiram para as linhas romanas antes que o assassinato fosse descoberto. A traição ibérica foi paga com traição romana. Cépio freiamente assegurou aos assassinos de que eles haviam entendido mal o que havia sido dito, pois ele nunca os teria incentivado a matar seu próprio comandante. Os assassinos foram expulsos do acampamento romano sem um centavo de recompensa seu ato. Os lusitanos ficaram pesarosos e desmoralizados com o assassinato de seu líder. Eles lideram um funeral magnífico e elegeram um homem chamado Tântalo como seu sucessor. Em sua causa perder o ânimo e o moral dos romanos estava mais alto. Cépio obteve facilmente a vitória que havia escapado a seus predecessores e os lusitanos foram obrigados a pedir a paz. Com sabedoria, Cépio fez exatamente o que Galba havia prometido em 150. Uma década de guerra havia diminuído em muito a população do país e então Cépio pôde cumprir a promessa romana de instalar os lusitanos em terras férteis o bastante para sustentá-los sem que tivessem de recorrer a pilhagens. A Ibéria Ocidental estava em paz. O que generais honrados não tinham conseguido em anos de guerra aberta, um valentão traiçoeiro conseguir a meio de um engodo em uma única campanha. Pouco se sabe de Viriato, o homem, em comparação com Viriato, o comandante. Sabe-se que ele tinha um genro e, portanto, dedução, uma esposa e uma filha. Nada sabemos de sua aparência aí, quanto a sua personalidade. Temos de nos basear nos relatos dos romanos que pareciam admirar bastante seu adversário. Viriato era de origem muito obscura, mas obteve grande fama as suas ações. Ele passou de pastor a ladrão e daí a general. Começando com uma aptidão natural e desenvolvendo-a pelo treinamento, ele era rápido na perseguição e na fuga, e tinha muita energia em combates corpo a corpo. Ele ficava feliz com qualquer alimento em que pudesse pôr as mãos e se satisfazia em dormir ao relento. Consequentemente, estava acima do sofreimento com freio ou calor e não se perturbava com a fome nem com qualquer outra dificuldade. Contentava-se da mesma maneira com o que estivesse à mão e com o de melhor qualidade. Meio natural e de treinamento, ele tinha uma forma física magnífica, mas sua inteligência e sua astúcia eram ainda melhores. Ele podia planejar e executar rapidamente o que fosse preciso fazer e sempre tinha uma ideia clara a esse respeito. Além disso, sabia exatamente quando agir. Podia fingir e ignorar os fatos mais óbvios e, com igual esperteza, esconder seu conhecimento dos segredos mais ocultos. Em tudo o que fazia, era não só o general, mas também seu próprio braço direito. Suas origens obscuras e sua reputação de força eram tão equilibradas que ele não parecia nem inferior nem superior aos demais. E não era nem humilde nem arrogante. Resumindo, ele travava guerra não ganho, poder ou vingança pessoal. Mas pela própria ação de lutar, considerava-se que ele gostava muito de lutar e que era um mestre nessa arte. Cássio de Ufra e Agumento 78 Capítulo 4 Jogurta Ambição e traição... Muito versátil vão se adaptar às mudanças em seu destino e possuir uma combinação de grande astúcia e coragem. Plutarco Vida de Mário XII no ano 112 a.C. Um pequeno grupo de diplomatas chegou da África com um apelo desesperado ao Senado Romano. Não é minha culpa, pais do Senado, que eu tenha de me voltar novamente a vocês. Sou obrigado a fazer isso causa da violência de Jogurta. Ele deseja tão desesperadamente me destruir que não dá atenção nem a vocês nem aos deuses imortais. Mais do que qualquer outra coisa, ele tem sede de meu sangue. É isso que, embora eu seja um aliado e amigo do povo de Roma, ele vem me sitiando há mais de quatro meses. Nem os exércitos de meu pai me cipsa, nem seus decretos me foram de qualquer auxílio. Não sei o que mais me oprime, se a espada ou a fome. Como eu fui criado meramente para ser um monumento aos crimes de Jogurta, não rezo mais ser poupado da morte ou da infelicidade. Quero apenas fugir da tirania de meu inimigo e evitar a tortura física. Quanto ao no Mídia, podem ficar com ela. Ajão como preferirem, mas mantenham-me fora do alcance das mãos ímpias de Jogurta. Salustio Jogurta 23 a 25 A carta foi escrita a Derbal, primo de Jogurta, que considerava Jogurta tanto uma violenta força da natureza quanto um rival ao trono. Que tipo de homem poderia atacar um amigo leal de Roma, usurpar seu reino e, depois, desafiar o senado romano a agir do pior modo possível? Essa, em resumo, era a política de Jogurta. Embora ele bem conhecesse o poderio de Roma. Quando Cipião Emiliano destruiu a Numância na Espanha, Jogurta estava lá, não como observador, mas como um soldado que lutava no lado romano. Jogurta era da Numídia, um reino africano aliado de Roma desde que Macinissa, o avô de Jogurta, aliara-se aos romanos contra Aníbal. Jogurta era o filho ilegítimo de Mastanabal, o mais jovem dos filhos de Macinissa. Era improvável que ele sucedesse ao trono, mas ele era popular, tinha boa aparência e muita energia. O sucessor de Macinissa, Missipsa, decidiu que esse jovem poderia gastar sua energia em outro lugar e enviou-o com um contingente Numídio para apoiar a guerra de Cipião na Espanha. Missipsa não teria ficado triste se Jogurta não tivesse retornado. 9 – África do Norte depois de Aníbal A destruição de Cartago deixou um vácuo de poder que Jogurta planejava preencher. As legiões romanas eram imbatíveis nas planícies costeiras, mas tinham dificuldade para acompanhar Jogurta em seu próprio território. Em, Jogurta mostrou ter um talento natural como soldado, sua obediência inquestionável e sua indiferença diante do perigo. Ele logo se tornou um herói para os romanos e um terror para os inimigos, diz o historiador Salustio, que é nossa principal fonte para a história de Jogurta. Salustio cita a forte recomendação de Cipião Emiliano com que o jovem herói retornou até Missipsa. Estou certo que você ficará feliz ao saber que, nesta guerra, seu sobrinho Jogurta distinguiu-se dos demais. Eu tenho muita consideração pelo que ele fez nós e farei tudo o que for preciso para transmitir essa estima para o Senado e o povo romanos. Falando como amigo, tenho de congratulá-lo pessoalmente e encontrar um homem digno de você e de seu pai. Salustio Jogurta 8 Missipsa entendeu a sugestão e, obedientemente, adotou Jogurta. Ele tornou Jogurta herdeiro conjunto com seus próprios filhos, em Psao e Aderbal e, em seu leito de morte, em 118 a.C., deixou seus filhos aos cuidados de Jogurta. Mais tarde, Jogurta disse que Missipsa estava senil e sugeriu que todos os seus decretos recentes fossem cancelados. O jovem em Psao concordou e sugeriu que a adoção de Jogurta, ocorrida três anos antes, também deveria ser cancelada. Logo depois disso, soldados entraram na casa em que em Psao estava alojado. Descobriram-no oculto nos aposentos das empregadas e o mataram. Depois, levaram sua cabeça para Jogurta. Aderbal rapidamente pegou em armas. Ele tinha a maioria do povo a seu favor, mas Jogurta tinha os melhores soldados e mais capacidade militar. Aderbal foi derrotado e obrigado a fugir para a província romana da África que havia sido criada no território da Cartago conquistada. Jogurta havia aprendido mais do que a arte militar na Espanha. Ele sabia que o sucesso ou o fracasso em Roma dependiam de assumir um mandato e que as eleições, até mesmo para as magistraturas inferiores, eram incrivelmente caras. Aderbal chegou a Roma com o direito a seu lado e com um pedido de justiça. Os enviados de Jogurta chegaram com ouro. Para a indignação dos romanos não subornados, Jogurta obteve um decreto que dividia o reino entre ele e Aderbal, sendo que Jogurta recebeu a parte mais rica. Esse acordo durou alguns anos enquanto Jogurta consolidava seu novo reino e o colocava em condições de lutar e mais alguns meses depois disso, enquanto Aderbal continuamente se recusava a responder as provocações de Jogurta, cada vez mais violentas. Finalmente, Jogurta perdeu paciência e invadiu ostensivamente as terras de Aderbal, obrigando-o a retornar rapidamente à cidade fortaleza de Serta. Isso, e os apelos ardentes de Aderbal a Roma, levaram uma comissão de Roma a investigar a questão. Jogurta alegou que Aderbal havia tentado matá-lo e fez bom uso de sua amizade com Cipião. Então, assim que teve certeza que a comissão havia deixado a África, ele retomou o cerco. Em resposta às mensagens cada vez mais agitadas de Aderbal, os romanos enviaram outra comissão, desta vez composta a senadores senores, incluindo o grande Marcos Emilius Kauros. Jogurta calmamente recusou-se a fazer qualquer concessão. A comissão retirou-se, freio-estrada, e os defensores de Serta, abandonados Roma, foram obrigados a capitular. Jogurta ofereceu a vida aos defensores e Aderbal em troca da rendição. Mas assim que entrou na cidade, Jogurta assassinou todos os homens adultos que capturou. Aderbal, como havia temido, foi torturado até a morte. Quando a notícia da queda de Serta chegou a Roma, em 112 a.C., a guerra tornou-se inevitável. Até porque muitos dos defensores de Serta haviam sido comerciantes italianos com amigos e patronos no Senado. Quando o filho de Jogurta chegou para acalmar os romanos com palavras gentis e muito dinheiro, recebeu a ordem de voltar para casa a menos que pretendesse oferecer uma rendição incondicional. O cônsule Calpurnio Béstia chegou à África com um grande exército e começou as operações imediatamente. Jogurta respondeu com sinais de paz que foram aceitos pelo romano. Foi firmado um tratado de paz pelo qual Jogurta tinha de declarar sua submissão a Roma, pagar uma indenização modesta e entregar 30 elefantes. Considerando-se a extensão dos atos de Jogurta, essa foi uma punição realmente leve. Houve uma suspeita quase universal de que Jogurta, mais uma vez, tinha conseguido se livrar de problemas meio de suborno. Embora ele possa simplesmente ter sido extremamente afortunado. Roma estava sendo ameaçada pelo norte um grande exército migratório de homens das tribos alemãs, que já haviam derrotado um exército comandado pelo arrogante e incompetente Papiro Carbo. Em 3 a.C., a tempestade estava contida, mas a elite romana sabia que, a qualquer momento, a Horda Bárbara podia atravessar os Alpes. Béstia pode ter decidido que esse não era um bom momento para que Roma se envolvesse em uma aventura africana. Combinando uma sólida diplomacia com o recebimento de uma grande contribuição em dinheiro pago a Jogurta. O povo romano suspeitou de um embuste, e uma comissão foi criada para investigar exatamente a quem Jogurta havia pagado. O reino mídio foi convocado a Roma e recebeu a promessa de imunidade em troca de seu depoimento. Jogurta foi. Mas antes que pudesse dizer uma palavra para a comissão, um tribuno deu um passo à frente e proibiu-o de falar. Jogurta deve ter considerado todo o procedimento como uma farsa, mas fez bom uso de seu tempo em Roma. Massiva, outro neto de Massinissa, estava afirmando seu direito ao trono da Numídia, apontando evidente inadequação de Jogurta. E então Jogurta ordenou que o seu rival fosse assassinado. Ele praticamente nem tentou ocultar sua culpa, e os romanos, respeitando o salvo conduto de Jogurta, só podiam ordenar-lhe furiosamente que deixasse a Itália de imediato. Existe uma história de que, enquanto Jogurta estava saindo de Roma, ele olhou para trás e comentou. Essa é uma cidade à venda. Assim que eu encontrar um comprador, ela estará condenada. Provavelmente, Jogurta acreditava mesmo que Roma estava podre até o cerne. Ele podia fazer qualquer coisa e, para evitar a punição, precisava apenas subornar um general ou um político. Apesar da polêmica de Salustio, o governo de Roma ainda tinha princípios suficientes para se sentir afreontado a essa suposição. Não haveria mais acordos de paz. Em Lio antes de Cristo, Jogurta foi seguido até a África a um exército comandado posto meu albino, o ultrajado patrono do falecido Massiva. Posto meu pouco conseguiu antes de ter de retornar a Roma para as eleições, deixando seu irmão Aulo para confreontar Jogurta. O rei abriu negociações de imediato, embora provavelmente soubesse que a situação não poderia mais ser resolvida com um suborno rápido. Entretanto, Jogurta arrastou as conversações até quase o final da temporada de campanhas. Sem ter nada para mostrar do tempo em que estivera no comando, Aulo tentou compensar atacando a cidade de Sutu, onde Jogurta mantinha boa parte de seu tesouro. Ele nunca chegou à cidade. A maior característica de Jogurta era a sua ousadia. Sem esperar que os romanos chegassem, ele lançou um ataque surpresa ao acampamento deles e reduziu a pedaços boa parte do exército romano, obrigando o restante a se render. Esses cativos tiveram de passar sob o jugo, um gesto simbólico pelo qual cada soldado derrotado reconhecia a superioridade do inimigo. Depois de infligir aos homens de albino essa que era a maior humilhação possível para um exército tradicional, Jogurta deu aos romanos dois dias para deixarem o país. A derrota romana não se deveu apenas à capacidade superior de Jogurta como general. Ele estava em terreno conhecido e as legiões, devastadoramente efetivas nas baixas planícies costeiras, tinham dificuldades no planalto elevado do interior da Numídia. Nesse local, uma mistura de arbustos e terreno acidentado dificultava o movimento. Os verões eram quentes e áridos e, na primavera e no inverno, os ventos freios sopravam do Mediterrâneo para as montanhas, trazendo chuvas que transformavam as poucas estradas em lama e cada leito de riacho em uma torrente. Os suprimentos vindos da costa tinham de ser levados pelas montanhas com densa vegetação de coníferas e sempre vivas e que também eram densamente povoadas bandidos prontos a atacar qualquer comboio com pouca guarda. Nos locais em que o terreno era aberto, os romanos tinham de enfrentar a formidável cavalaria de Jogurta. Esses homens haviam sido cavaleiros nômades apenas há algumas gerações e se readaptaram facilmente ao seu ambiente semidesértico. Com armaduras mais leves do que as de seus oponentes romanos, tinham mais mobilidade e conheciam o terreno muito melhor. Em resumo, Numídia não era um inimigo fácil para a força expedicionária romana. A vitória de Jogurta produziu uma fúria venenosa em Roma. Uma cartel corrupto de oligarcas poderia ter decidido diminuir suas perdas e terminar a guerra. Mas se essa era a visão que Jogurta tinha do governo de Roma, o exército que desembarcou em suas praias em 109 a.C. deve ter sido um grande choque para ele. O comandante romano, Quinto Cecílio Metelo, não apenas era um soldado tão bom quanto Jogurta, como também era famoso ser incorruptível. Alarmado, Jogurta tentou iniciar negociações de paz. Metelo mostrou-se pronto a conversar. Quando Jogurta enviou uma mensagem a Metelo a respeito da paz, este fez muitas exigências, uma a uma, como se cada uma delas fosse a última e, deste modo, recebeu dele os reféns, armas, elefantes, prisioneiros e desertores. Todos os desertores foram mortos, mas ele não concluiu a paz, pois Jogurta, temendo ser aprisionado, recusou-se a ir até ele. Cassius de História Romana 26.89 Jogurta ficou amargamente desapontado ao descobrir que Metelo estava adiando a luta, usando as próprias táticas de Jogurta, enquanto treinava e aclimatava seu exército. Então, Metelo atacou do oeste, dominando a cidade comercial de Vague e lutando contra Jogurta nas margens do rio Mutuo. Antes da batalha, Jogurta fez a seus homens uma breve, mas precisa exortação. Vocês já lutaram antes contra esses homens, derrotaram-nos e os fizeram passar sob o jugo. Eles não serão mais bravos sobre o novo comandante, enquanto eu dei a vocês tudo o que um soldado pode esperar de seu general. Vocês não estão em menor número nem têm qualidade inferior. Vocês conhecem a terra, e sabem o que é esperado de vocês. Os romanos não sabem o que irão enfrentar. Salustre 49 Sem dúvida, a batalha foi intensa. Ela não foi particularmente sangrenta, pois os numídeos, com armaduras mais leves, não podiam ferir gravemente a infantaria romana mais pesada, nem podiam ser facilmente pegos ela. Em, depois da batalha, muitos dos soldados de Jogurta, em sua maior parte criadores de gado e fazendeiros pobres, simplesmente se dispersaram e voltaram para casa. Eles haviam cumprido seu dever para com o reino à batalha, mas agora tinham de cuidar de seus afazeres. Jogurta tentou montar um novo exército enquanto seus oponentes tentavam ocupar tantas cidades dominadas Jogurta quanto possível. Jogurta enviou constantemente mensageiros em busca de paz, e Metelo fez esforços irrestritos para jogar esses enviados contra ele. Até mesmo Bomiukar, o homem que havia assassinado massiva, foi subornado e Jogurta foi obrigado a executá-lo para impedir uma trama contra a sua vida. Havia certa ironia na situação, o homem que Jogurta não podia corromper estava usando contra ele suas próprias armas, corrupção, engordo e adiamento. Pelo resto de sua vida, Jogurta não pôde confiar em ninguém, e todo ajudante próximo era um assassino em potencial. A atmosfera de medo e suspeita que resultou fez com que muitos dos conselheiros mais próximos de Jogurta o abandonassem antes de também serem acusados de tramar contra seu líder. A campanha de 109 a 108 a.C. terminou de modo inconclusivo. Jogurta havia perdido outra grande cidade, Sica, mas havia mantido os romanos fora de Zama e retomar a cidade de Vaga a meio de traição. Com seu comando renovado mais um ano, Metelo recuperou Vaga e empurrou Jogurta para Tala, em um local atualmente desconhecido. Ali Jogurta resistiu, mas foi derrotado e obrigado a fugir, deixando muitos de seus suprimentos e boa parte de seu tesouro para trás. Tala foi um golpe amargo, pois Jogurta julgara que seu isolamento e aridez iriam torná-la inacessível aos romanos. Mas se a sorte favorece os bravos, ela pareceu então oferecer alguma recompensa a Jogurta a sua resistência corajosa. Metelo foi retirado do comando pelas tramas de Mário, seu subordinado, e Bocchus, rei da Mauritânia Atrasso começou a se interessar pelos assuntos de seu vizinho. Bocchus era um aliado antigo de Jogurta e havia se casado com a filha deste. Ele percebeu uma vantagem para si mesmo na situação e se sentiu mais inclinado a se aliar com o sogro do que com os romanos, que lhe pareciam vizinhos perigosos. Mário havia percebido a inutilidade de perseguir Jogurta a todo o seu reino. Em vez disso, ele metodicamente reduziu o número de fortes e cidades leais a Jogurta, privando o rei de uma base em seu próprio domínio. Desesperado, Jogurta prometeu um terço de seu reino a Bocchus em troca do apoio deste. A Numídia e a Mauritânia uniram forças e atacaram Mário enquanto ele se retirava para o acampamento de inverno. Apesar de estar em menor número e de ter sido tomado de surpresa, o exército romano mostrou-se magnificamente disciplinado e muito bem conduzido para o seu general. As legiões encenaram uma retirada com a luta em direção a algumas colinas próximas. Depois reagiram e repeliram os Numídios. Mais uma vez, Jogurta fez um julgamento equivocado e supôs que Mário fosse um subordinado conspirador em vez de um comandante altamente qualificado. Os romanos retomaram sua marcha e, dois dias depois, Jogurta atacou novamente. No auge da batalha, tentou usar seu conhecimento de latim, passando pelas linhas romanas e exibindo uma espada ensanguentada com a qual, ele garantiu aos legionários atônitos, havia morto Mário pessoalmente. Isso era uma mentira, mas plausível, pois ambos os comandantes lideravam na frente de batalha e, com as duas linhas envolvidas em combate, era impossível para a maioria dos soldados da infantaria romana saber como seu comandante estava se saindo. Em uma ocasião, disse que Jogurta, a fim de manter seus homens no campo e esperando chegar à vitória que parecia perto, terminou no meio da cavalaria romana, separado de seus companheiros dos dois lados. Ele mesmo teve de abrir seu caminho em meio a uma tempestade de golpes. Salustio Jogurta 101 e uma carga da cavalaria romana para o flanco finalmente quebrou o exército de Jogurta e o inutilizou como força de luta. Isso deixou Jogurta totalmente dependente de Bokishus, que havia se retirado de campo ao primeiro sinal de dificuldade e, portanto, tinha forças praticamente intactas. Mas o rei Moro, tendo visto os romanos em ação, estava repensando sua aliança. Ele sondou a Roma discretamente sobre a possibilidade de um acordo de paz. O Senado respondeu que Bokishus teria de merecer o perdão e enviou Lúcio Cornélio Sula, um dos agentes de Mário, para continuar as negociações. Essas notícias logo chegaram a Jogurta, que havia plantado cuidadosamente espiões no acampamento de seu aliado. Em certa ocasião, ele suspeitou de Volux, filho de Bokishus, e seguiu Bokishus para ver o que Volux estava fazendo. Volux e sua cavalaria encontraram Sula e, ao retornar, passaram pelo acampamento no Mídio. Jogurta evidentemente não tinha um espião na comitiva de Volux, pois não sabia que Sula estava escondido entre os seguidores de Volux. Assim que Sula chegou à corte de Bokishus, Jogurta ficou sabendo de imediato. Ele sugeriu prontamente que o romano lhe fosse entregue como refém, enquanto Sula dizia a Bokishus que a paz com a Roma dependia de ele entregar Jogurta. Isso deixou o rei com um interessante problema de escolher a quem trair, seu sogro ou enviado romano com o poderio de Roma às suas costas. Depois de oscilar de um lado para outro, Bokishus finalmente convidou suas duas vítimas em potencial para uma conferência. Ambos foram sem demora, pois Bokishus jogaram um contra o outro e prometeram cada um deles que lhe entregaria o outro. A conferência começou com os dois lados esperando que Bokishus desse o sinal que faria com que seus soldados saíssem da emboscada. O sinal foi dado e os companheiros de Jogurta foram liquidados. O reino mídio foi preso e entregue, com toda a cerimônia, ao triunfante Sula. A captura de Jogurta e a rendição de Bokishus colocaram um ponto final na guerra da Numídia. Como recompensa escolher o lado certo, Bokishus recebeu a parte da Numídia que havia pedido a Jogurta e a promessa de que o reino seria entregue a outro dos numerosos descendentes de Macenissa. Os filhos de Jogurta foram poupados e exilados para a cidade italiana de Venusa, em 104 a.C. Jogurta voltou a Roma. Os romanos não estavam mais interessados nas batalhas políticas de cinco anos antes, quando o depoimento de Jogurta havia sido tão disputado. Roma estava sob ameaça de extinção pelas hordas címbricas, como o senado temera, e o rei cativo recebeu outra missão, ser exibido acorrentado pelas ruas de Roma como um sinal do triunfo de Mário a fim de aumentar o moral romano. Plutarco relata, enquanto estava sendo conduzido em triunfo, ele enlouqueceu. Na prisão, sua túnica fora rasgada de seu corpo e o desejo seu brinco de ouro foi tão ganancioso que o lóbulo de sua orelha foi rasgado. Então, ele foi jogado, no, no poço. Ele olhou ao redor, em total confusão e disse com um sorriso, Hércules, este banho romano é freio. Plutarco vida de Mário XII O poço era a masmorra mais temida em Roma. O tuliano. A única entrada era um alçapão no teto. Depois de ser jogado ali, não havia nenhum modo de um prisioneiro fugir, exceto uma intervenção divina. Ali, naquela zela, enquanto Mário desfreitava o banquete da vitória, Jogurta foi deixado no silêncio e na escuridão até que os carrascos chegaram para matá-lo estrangulamento. Ou, segundo outra lenda, Jogurta foi deixado para uma morte lenta e nemissão. Isso teria, ao menos, lhe dado tempo para se preparar para o encontro final com o considerável número de espíritos vingativos que esperavam que ele se juntasse a eles. Parte 2 Mitridates Spartaco Versingetorix Orodis II Cleópatra Tramas Traição e Guerra Civil A morte lenta da República Romana à volta de 100 a.C. A complacência do Senado Romano estava começando a oscilar. Vinte anos antes, o poder do Senado parecia indestrutível. O programa interno de reforma dos irmãos Graco fora rejeitado com um mínimo de concessões enquanto no exterior Roma não enfrentava nenhuma ameaça militar séria. Seus exércitos dominavam do negro atlântico. Guerras mesquinhas continuavam contra os espanhóis e algumas tribos alpinas agitadas. Mas a aristocracia guerreira de Roma considerava-as como oportunidades de glória em vez de problemas a superar. Então, veio uma série de contratempos. Uma guerra relativamente pouco importante na África a transformou-se em uma campanha estendida. Embora o enérgico e competente Metelo no Mídio ajudasse a vencer essa guerra, a incompetência militar e a corrupção desavergonhada de seus melhores prejudicou gravemente a fé das pessoas comuns no sistema. Elas se voltaram para o demagogo Caio Mário. Para o público romano, a principal qualificação de Mário para um cargo elevado era a sua amarga desaprovação de tudo o que a classe governante romana representava. Mário assumiu o comando na África e logo acabou com a guerra. Para conseguir os recrutas extras de que necessitava, Mário tornou os capítes em si. Aqueles que eram pobres demais para ter o próprio equipamento militar. Elegíveis para o serviço militar. Usando o dinheiro do Estado para pagar suas armas e armaduras. Enquanto Mário ainda era cônsul, a migração de uma grande tribo alemã, os cimbros, ameaçavam as freionteiras ao norte de Roma. Causa da estupidez arrogante de seu comandante, o exército enviado para impedi-los foi arrasado totalmente. Quase até o último homem. Roma foi salva pela sorte, pois os cimbros decidiram saquear a Espanha antes de se voltar para a Itália. Quando eles voltaram, Mário estava esperando com um exército cuidadosamente treinado e destruiu os invasores no norte da Itália. No entanto, Roma tinha problemas que não podiam ser resolvidos pelo poderio militar. A aristocracia de Roma estava pagando pela teimosia da geração anterior. Os conservadores haviam derrotado os reformadores sociais com violência brutal em vez de pelo debate racional. Agora a reação estava se manifestando, e a eleição de Mário foi apenas um sintoma da insatisfação entre o eleitorado. Eles elegeram demagogos radicais para o tribunato, um cargo que tinha um apelo distinto para os reformadores. Os tribunos desfreitavam uma posição especial em Roma. Podiam proteger seus concidadãos, vetando leis opressivas e até mesmo prender o próprio cônsul. Acima de tudo, os tribunos podiam propor projetos de lei e usar sua considerável autoridade para transformá-los em leis. Isso foi feito pelo infame Saturnino e novamente nos anos 90 a ser pelo generoso Livio Druso. Druso havia identificado uma importante falha na sociedade romana, a cidadania. Roma agora distribuía esparçamente o privilégio da cidadania, e aqueles que desfreitavam de suas consideráveis vantagens relutavam em compartilhar seus benefícios. Isso enraivecia os povos submetidos da Itália. Muitos deles haviam servido ao lado das legiões nas guerras de Roma e eram parte integral da máquina de guerra romana. Quando Druso foi assassinado, a freio-stração do povo italiano explodiu em uma rebelião que ameaçou a própria existência de Roma. Essa rebelião foi chamada de guerra social a partir da palavra latina social ou aliados. Nessa guerra, o exército de Roma, em grande medida, lutou contra si mesmo. Em vez dos bárbaros ou das hordas asiáticas, os romanos com freio-ontaram um exército disciplinado e altamente motivado que lutava no mesmo nível, de manobra a manobra. Roma só venceu essa guerra ao dar a cidadania para todos os rebeldes que depusessem suas armas. Isso significou que o exército romano passou a incluir soldados que tinham lutado contra Roma alguns anos antes. Muitos eram das tribos das montanhas, com pouca experiência de democracia e ainda menor lealdade para o Senado. Eles marchavam sob a bandeira do SPQR, mas na verdade eram leais principalmente a si mesmos e a seu general. Em especial porque as mudanças instituídas maros significavam que os capítices em si dependiam de seu general para obter terras nas quais se instalariam depois de prestar serviço com as legiões. A atmosfera política venenosa de Roma não ajudava. O Estado estava polarizado entre conservadores obstinados e demagogos radicais que se revezavam no ataque contra qualquer um que tentasse assumir uma postura política intermediária. Era apenas uma questão de tempo até que um dos perdedores dessa amarga batalha política buscasse apoio no exército. O homem que fez isso foi Lúcio Sula. Roma caiu diante de seus próprios soldados. Primeiro liderado Sula, depois seus adversários e, então, mais uma vez Sula. Cada queda foi seguida um massacre sangrento das famílias mais influentes de Roma. Marco Crasso, do aristocrático clã Licínio, foi obrigado a fugir para Espanha. Júlio César, parente de Mário pelo casamento, foi retirado de seu esconderijo e salvo da execução no último minuto. A guerra não se confinou à Itália. O domínio de Roma na Ásia Menor resultou na maior transferência de capital na história antiga quando os dominadores romanos extraíram cada grama de ouro dos infelizes provincianos para pagar sua luta destrutiva. O rei de Ponto, Mitrídates, era um monarca inérgico e ambicioso. Roma havia devorado lentamente os pequenos reinos que surgiram depois da queda do Império Seleucida, e Mitrídates estava determinado a impedir que Ponto se transformasse em outra vítima de Roma. Quase imediatamente depois que subiu ao trono, Mitrídates começou a expandir e fortalecer seu reino. Era difícil fazer isso sem antagonizar Roma, especialmente com os generais romanos ambiciosos pela glória e despojos que vinham com a conquista. De modo inevitável, Mitrídates provocou Roma várias vezes e a guerra irrompeu. Enquanto os romanos estavam distraídos pela guerra civil entre Mário e Sula, Mitrídates capturou as cidades gregas da Ásia Menor. Sua ordem para que os romanos e italianos nessas cidades fossem executados foi obedecida com entusiasmo. No entanto, mesmo com seus líderes envolvidos em uma guerra civil, os exércitos de Roma continuavam a ser temíveis. Em certo ponto, Mitrídates só escapou de ser feito prisioneiro porque o exército e a freota romana estavam em lados diferentes de um conflito civil e não se ajudavam mutuamente nem mesmo para capturar um de seus maiores inimigos. Os romanos invadiram ponto diversas vezes, mas uma das maiores forças de Mitrídates era a determinação de seu povo de não ser integrado ao Império Romano. Cada cidade e castelo resistiram aos romanos e o interior do país era hostil. Quando Mitrídates foi expulso de ponto, seus súditos continuaram a lutar e o receberam entusiasmados quando retornou. Como na Espanha, do outro lado do Império, a reputação de Roma como um governo corrupto dificultou ainda mais o trabalho de seus exércitos. Mesmo enquanto a guerra contra Mitrídates continuava, a Itália era abalada nos anos 70 a.C. pela revolta de Espartaco, o gladiador. O fato de que um obscuro bandido da Trácia pudesse aterrorizar Itália de tal modo refletiu o mal-estar que tomava conta do Estado. Espartaco era um escravo sob uma sentença de morte, na camada inferior da hierarquia social romana. Em teoria, ele deveria ter sido um homem do qual todos se afastavam com desdém e desprezo. No entanto, as pessoas comuns da Itália estavam tão marginalizadas que, em vez de resistir a Espartaco, elas aderiam aos milhares a ele. As gerações posteriores dos romanos consideraram a revolta de Espartaco como um episódio profundamente humilhante em sua história. Que tivessem de falar sobre uma turba de escravos fugidos e gladiadores como se fossem inimigos valorosos de Roma já bastava para ser constrangedor. Que tivessem sido derrotados essa turba em uma batalha depois da outra era uma vergonha que os romanos sentiam profundamente. O modo como Espartaco conseguiu suas vitórias deixou os historiadores perplexos. Não existe nenhuma dúvida de que ele era um líder e um general de primeira classe. E foi apenas quando os romanos relutantemente reconheceram esse fato que a maré se voltou contra Espartaco. Os romanos deram o comando da campanha contra Espartaco a Marco Crasso, um plutocrata em general muito experiente. Ele era um político estuto, e seu agudo tino para os negócios tornou algum tempo o homem mais rico de Roma. Embora tivesse vencido Espartaco, Crasso foi suplantado em prestígio popular Pompeu, que conseguiu uma enorme riqueza nas campanhas na Ásia Menor. O papel do dinheiro e sua influência na política romana deu tal poder a Pompeu que ele, às vezes, ofuscava as instituições do Estado de um modo que se parecia ao dos últimos imperadores de Roma. No entanto, Pompeu tinha rivais pelo poder. O Senado, liderado pelo jovem idealista Cato, perseguiu sempre que possível. E, nas ruas, o povo romano era liderado pelo impetuoso Clódio, um claudiano danata da aristocracia que defendeu a causa popular até a ser morto em uma revolta. Outro jovem aristocrata parecia pronto para assumir o lugar de Clódio, o ambicioso e inescrupuloso Júlio César. Acreditava-se que César estiver envolvido na trama do aristocrata decadente Catilina para assumir o poder em um golpe. A conspiração de Catilina foi freistrada pelo cônsul e orador Marcos Cícero, e César conseguiu escapar a punição em parte e ser protegido pelo poderoso Marco Crasso. Crasso e César uniram forças com Pompeu. Sua parceria, mais tarde chamada de primeiro triunvirato, dominou a cena política romana e permitiu que César obtivesse o governo no sul da Galha. César não tinha ordens do Senado para expandir as freonteiras de Roma para o norte. De fato, a maior parte do Senado lhe era tão hostil que não queriam ter lhe dado nenhum comando no estrangeiro. César, outro lado, desejava uma guerra exatamente pela mesma razão que o Senado não queria que ele a travasse. A vitória lhe traria riquezas e glória que poderiam ser convertidas em maior poder político. Assim, as guerras da Galha, que foram travadas César e que levaram a morte e expropriação de milhões de pessoas, não foram lutadas nem vantagens estratégicas nem para defender o Estado Romano. Elas aconteceram para que um aristocrata ambicioso e cruel pudesse melhorar sua posição nas lutas políticas de Roma. Um jovem nobre gaulês, Versingetorix, liderou a resistência às legiões de César. A liderança inspirada de Versingetorix e o medo de Roma conseguiram o feito sem precedentes de unir as tribos rivais da Galha contra o invasor. Mas essa rebelião heroica estava fadada ao fracasso. Versingetorix era suplantado em quase todas as esferas da guerra e mesmo sua vantagem numérica era consideravelmente menor do que o relatado César. Entretanto, Versingetorix forçou César a postar sua carreira e sua própria vida no resultado de um único cerco e, algum tempo, César não tinha certeza de que venceria. Finalmente, em, a Galha foi conquistada e incluída no crescente Império de Roma, tornando-se tão completamente romanizada que hoje até mesmo a língua nativa da região é diretamente originária do latim e as leis se baseiam no Código Romano. Durante o século II a.C., o Império dos Seleucidas, baseado nas conquistas de Alexandre, o Grande, havia desabado lentamente sob a pressão dos inimigos. Esses inimigos incluíam os romanos, que esmagaram o rei Seleucida Antíoco III na Batalha da Magnesia, em 190 a.C. No lugar do Império Seleucida surgiram numerosos pequenos reinos do oeste da Ásia Menor, mas no leste os povos do planalto iraniano uniram-se sob os reis arsácidas no Império Parto. Roma entrou em contato com os partos no início do século I, e o rio Eufriates passou a marcar os limites respectivos das duas potências. Esse acordo foi rompido uma clara agressão romana em 53 a.C., quando Crasso tentou imitar os feitos de César na Galia, conquistando os partos. Em, Crasso havia subestimado em muito seu inimigo. Suas legiões estavam mal equipadas tanto para as condições em que tiveram de lutar quanto para o estilo de luta adotado pelos partos. Além disso, os romanos interpretaram o servilismo lisonjê-ru do povo parto diante de seus governantes como um sinal de decadência abjeta e foram desagradavelmente surpresos pela determinação e bravura de seus inimigos quando confreiontados em batalha. O rei Partor, os dois, eram um general e diplomata habilidoso. Ele isolou Crasso de seus aliados, e seus soldados esmagaram a invasão romana em Carras, onde Crasso perdeu a vida. Roma não conseguiu vingar essa derrota porque César, seguindo os passos de Sula, havia voltado seu exército contra a república. Pompeu liderou a causa republicana, que foi derrotada diante do exército de veteranos de César em Farsalos, na Grécia, em 48 a.C. Pompeu fugiu para o Egito. Escolheu o Egito porque esse era o último poder do Mediterrâneo que permanecia fora do controle romano. O Egito também era uma parte que havia florescido a partir da dissolução do antigo Império de Alexandre, o Grande, e havia sido governado pela família de Ptolomeu, um dos antigos generais de Alexandre, desde sua morte. Embora governassem o Egito há séculos, os Ptolomeu ainda eram macedônios puros, pois haviam se casado entre si, incestuosamente, gerações. Né da chegada de Pompeu, o casamento de Ptolomeu XIII com sua irmã Cleópatra estava sob alguma tensão. Na verdade, a tensão era tanta que Cleópatra fora obrigada a sair do palácio e, em certo momento, acreditou que sua vida estava ameaçada. O acréscimo de Pompeu a este difícil cenário político era uma complicação que os cortesãos de Ptolomeu achavam melhor remover o quanto antes. Isso foi feito assassinando-se Pompeu quando ele tentou desembarcar em Alexandria. César chegou logo depois, em perseguição a Pompeu, mas ficou para ajudar Cleópatra em sua luta contra o irmão. De fato, Cleópatra aliou-se tão intimamente a seu protetor romano que deu à luz o filho de César. Em César teve de retornar a Roma como senhor da cidade de seu império. Ele planejava estender o império com a conquista da Pártia quando foi assassinado pelos outros senadores nos idos de março de 44 a. C. Cleópatra apoiou o braço direito de César. Marco Antônio, na guerra civil que se seguiu, novamente, se envolveu romanticamente com seu protetor. Embora autores teatrais e romancistas tenham falado muito sobre os encantos de Cleópatra, seu reino também tinha recursos valiosos a oferecer a causa de Marco Antônio. Marco Antônio estava envolvido com Otaviano, o herdeiro de César, que tinha o controle do império romano no ocidente. As relações entre os dois homens tornaram-se cada vez mais tensas e, fim, chegaram à hostilidade aberta. Marco Antônio não conseguiu superar a habilidade política de Otaviano, nem a habilidade militar de seus generais. E ele e Cleópatra foram derrotados na Batalha de Áxio, em 31 a.C. O vitorioso Otaviano assumiu o nome de Augusto César e deu início à Era Imperial de Roma. Seus sucessores imediatos levaram o império romano à sua maior extensão. Capítulo 5 Mitridates Um inimigo para todas as estações ele lutou contra os maiores generais de sua E. Estava sempre de bom humor e era indumável nos infortunios. Mesmo quando derrotado, tentava de todo modo possível causar dano aos romanos. A piano Mitridatica XVI Embora outros adversários tivessem desafiado o crescente império de Roma há anos, ou mesmo décadas, Mitridates lutou contra soldados cujos pais eram crianças quando ele começou sua longa guerra. Quase meio século, Mitridates manteve Roma à distância a meio de habilidade militar, astúcia política e pura sorte. Um homem de seu tempo, Mitridates transitava facilmente entre as culturas grega e asiática de seu reino. Ele era afluente em mais de 12 idiomas, um mestre da intriga política e conhecedor de venenos. Ele era o rei de ponto, um dos maiores do conjunto de reinos que surgiram na Ásia Menor depois da queda do Império Selêucida. Como sexto rei a usar esse nome, ele às vezes é chamado de Mitridates VI Eupator, ou Mitridates, o grande. Mitridates significa dado Mitras, um deus sól que, ironicamente, mais tarde veio a ser cultuado no exército romano do século II d.C. Embora Mitridates afirmasse descender de Dário, rei da Pérsia e até mesmo de Alexandre, o grande. Sua família provavelmente veio de uma dinastia persa da cidade de Sius, no norte da Ásia Menor. Mitridates Crestes fugiu dos problemas políticos locais de Sius para ponto, que era nem um lugar político atrasado sob o controle freiocho e enfreio aquecido do Império Selêucida. Lá, ele estabeleceu rapidamente um reino e uma dinastia. Depois de sua morte, em 266 a.C., seu filho, Ariobarzanes, conquistou o importante porto de Amasra, no Negro, para o reino em rápida expansão. Strabo, um dos primeiros geógrafos, era de ponto e sua descrição mostra uma terra de contrastes. Os navegantes gregos haviam fundado as cidades costeiras e mantinham um comércio vigoroso com o mundo mediterrâneo, enquanto as cadeias de montanhas que se dirigiam para o interior a partir da costa continham vales férteis, povoadas e também montanhas com tribos selvagens que ainda desafiavam o Império Romano 300 anos depois. As cadeias de montanhas cruzavam as linhas de comunicação de leste para o oeste e, em consequência disso, ponto era formado cidades-estados semiautônomas, confederações de aldeias e baronias feudais. O reino tinha um sacerdócio forte, especialmente voltado para a divindade nacional e protetor real. O deus iraniano do fogo Aura Mais tem seu aspecto levemente helenizado como os Eustrátios. 10. Grécia e Ásia Menor na Edmitrídates. As cultas cidades gregas da Ásia Menor ressentiam-se do domínio romano e dos impostos extorsivos e muitas viam Mitrídates como um libertador. No auge de seu poder parecia que Mitrídates poderia lutar até mesmo com a Grécia, depois dos romanos. O clima úmido e moderado de ponto produzia azeitonas, madeira e grãos em abundância. A isso se acrescentavam riquezas minerais de cobre, prata e ferro traço. De fato, a antiga tradição acreditava que foi nessa região que se descobriu como fabricar aço. Recursos naturais abundantes e um povo predominantemente rural que precisava pouco do governo central tornaram ponto capaz de suportar uma grande invasão sem grandes perturbações. E os resistentes homens das montanhas eram guerreiros excelentes. Ponto era um reino altamente desejável. E a concorrência pela coroa era tradicionalmente intensa. Aproximadamente em 120 a.C., Mitrídates Euergetes, pai de Mitrídates, o Grande, foi assassinado seus conselheiros mais íntimos. Como filho mais velho, embora tivesse apenas 11 anos, Mitrídates subiu ao trono como Mitrídates VI. Na verdade, o poder passou para as mãos de sua mãe, que governou em uma aliança instável com alguns dos conselheiros que haviam assassinado seu marido. Mitrídates estava em uma posição precária. A facção da nobreza que favorecia seu irmão mais novo conspirava para seu reinado curto. E o favorecimento de sua mãe era incerto. Nessa é, segundo a lenda, Mitrídates começou a tomar doses homeopáticas de veneno, pretendendo desenvolver resistência ao maior número possível deles. Fingindo uma paixão pela caça, se afastou do centro real de Amazê e passou sua adolescência em algumas das partes mais selvagens e remotas do país. Retornando ao seio da família como um jovem, Mitrídates imediatamente tomou providências para o assassinato da mãe e do irmão mais novo, seguindo-os em um expurgo da nobreza. Ele também pode ter pensado em se vingar de Roma, durante seu exílio autoimposto, ter anexado o território da Freija, que estivera sob a dependência de ponto. O seguir, o jovem rei decidiu ampliar o reino no meio de conquistas. Ponto há muito havia dominado os estados vizinhos da Capadócia e da Paflagônia, mas estes recentemente haviam se aliado a Roma. Portanto, Mitrídates foi para o norte e o oeste. Comandados dois generais competentes, Diofanto e Neoptolemeu, seus exércitos conquistaram os cítas e estenderam seu reino até o redor do negro em direção às freionteiras da Macedônia. Entre os que foram conquistados estavam os sarmacianos, uma tribo cujos cavaleiros protegidos armaduras foram uma adição valiosa ao exército de ponto. Para os bárbaros, que valorizavam a coragem física, Mitrídates era um rei formidável. Era excepcionalmente alto e forte o bastante para controlar um carro de combate com 16 cavalos. Até a idade avançada, desfreitou boa saúde, apesar de ter sido ferido várias vezes. Uma vez um centurião romano que se encontrou ao lado do rei enquanto Mitrídates perseguiu os romanos em fuga e outra vez com um ferimento embaixo do olho que foi tratado pela tribo Cittagari. Como os agaris usavam serpentes venenosas para realizar suas curas, o tratamento foi provavelmente tão perigoso quanto o ferimento original. Mitrídates então voltou sua atenção para o sul, obrigando o pequeno e vulnerável estado de Armênia Menor a se tornar praticamente uma satrapia, obtendo com isso controle sobre o importante porto de trapezus. Mitrídates também se aproximou da própria Armênia, casando sua filha Cleópatra com o rei Armênio, Tigranes. O seguir, ele declarou soberania sobre a Paflagônia, dizendo que essa havia sido a intenção do rei recentemente falecido. Mas retrocedeu quando Roma interviu e, em vez disso, voltou-se para o vizinho reino da Capadócia. Ele podia já ter passado lá, pois a tradição diz que ele viajou anônimo pela região nos últimos anos do século II para ver a situação si mesmo. Como na maioria dos reinos da Ásia Menor, as questões dinásticas na Capadócia eram agitadas e confusas. O nome da casa reinante teve origem com Ararate, que havia formado seu reino a partir do Império Seleucida, e seus sucessores eram leais a Roma. A viúva de Ararate V havia governado desde 130 a.C., matando todos os seus cinco filhos para permanecer no poder. Quando a nobreza forçou a sucessão de Ararate VI, ele foi assassinado um homem chamado Gordio, que rapidamente caiu sob o controle de Mitrídates. Com o assassinato de Gordio, sua viúva Laodice, irmã de Mitrídates, reinou em nome de seu filho Ararate VII, ainda criança. Isso não agradou nem aos Capadócios nem Anicometes, rei da Bitínia, país vizinho da Capadócia. Mitrídates e seu exército foram forçados a intervir várias vezes para manter a hegemonia de ponto. Nicometes pediu o auxílio de Roma e, sob a proteção dos romanos, os Capadócios removeram os fantoches de Mitrídates e instalaram como monarca um nobre chamado Ariobarzanes. Sem querer se arriscar um confreonto direto com Roma, Mitrídates tentou a sutileza e convidou seu genro, Tigranes, a invadir a Capadócia. O exército armênio aceitou o convite e conquistou a região. Ariobarzanes fugiu e um fantoche de ponto foi instalado no trono. Roma respondeu enviando o ambicioso Lúcio Sula, um político em ascensão, como negociador. O romano providenciou habilidosamente a restauração de Ariobarzanes, anulando os planos de Mitrídates. Estava ficando claro para os romanos e para Mitrídates que um conflito seria inevitável no futuro. Esse conflito ocorreu um ano depois, quando Nicomedes de Betínia morreu. Com o apoio do exército de ponto, Mitrídates colocou um embusteiro chamado Sócrates no trono da Betínia. Então, demonstrando sua persistência impressionante, Mitrídates invadiu a Capadócia e derrubou Ariobarzanes. Não coincidência, a Itália estava sendo devastada na época pela perigosa e perturbadora revolta dos aliados italianos contra Roma. Entretanto, quando Roma protestou, Mitrídates, subserviente, depôs seus fantoches na Capadócia e na Betínia. Essa atitude desagradou muito ao avarento Eme Aquilio, chefe da comissão enviada para restaurar os reis. Aquilio queria uma guerra com o ponto e a pilhagem resultante e, assim, incentivou os Betínios a provocar Mitrídates com uma série de invasões para sacas. Mitrídates protestou amargamente ao senado romano, mas, diante da falta de ação romana, atacou os saqueadores Betínios, começando assim a Primeira Guerra Mitridática. Aquilio e seus aliados aproveitaram a oportunidade para invadir ponto, mas Mitrídates estava preparado para eles. Com seu general Arquelal, derrotou os romanos e os Betínios em batalha e os fez retroceder em desordem para sua província da Ásia. Oprimido pelos administradores romanos corruptos e pelos ambiciosos cobradores de impostos, o povo de Ásia levantou-se animadamente em revolta e entregou a província ao domínio de ponto. Aquilio foi capturado e exibido pela região amarrada em burro. Depois, Mitrídates deu àquilio o ouro que ele tanto queria, mas em forma fundida, derramada em sua garganta. Embora as cidades gregas saudassem Mitrídates como salvador, o rei Pôntico sabia bem que a lealdade de seus novos súditos era instável. Para vincular a seus novos aliados, ele enviou ordens secretas para que todos os romanos e italianos em seu poder fossem massacrados. Em um único dia, cerca de 80 mil romanos e italianos foram mortos. Apiano faz uma descrição horripilante. No templo de Artemis, em Éfeso, os fugitivos que buscaram salvação na estátua da deusa foram dali arrancados e mortos. Em Pérgamo, usaram arqueiros para alvejá-los enquanto ainda se agarravam às estátuas. Os adramitinos seguiram os que correram para o mar e os mataram, afogando seus filhos depois. Os canuí mataram primeiro as crianças, sob os olhos das mães e, depois, as mães, e os maridos depois delas. Pelo modo como agiram, ficou claro que o povo da província não era impelido apenas pelo medo de Mitrídates, mas também pelo ódio aos romanos. A Piano Mitridatica 4 Mitrídates tinha uma freota de mais de 300 barcos, pelo que se dizia, e esta dominou completamente a pequena presença romana no Geu. Ele logo conquistou todas as ilhas, com exceção de Rhodes, que manteve sua lealdade à Roma durante um intenso cerco. A maior parte das forças de ponto foi para Grécia sob o comando de Arquelau e ali pareciam prontas para repetir as vitórias da Ásia Menor. O governador romano da Macedônia foi distraído uma invasão bárbara e, em 88 a.C., Ariston, o tirano de Atenas, abriu as portas ao exército de ponto. Eubéia caiu logo depois, e o exército de Mitrídates avançou sobre a Beócia. O povo de Tespias resistiu e, enquanto lutavam para vencer esse confreonto, os pônticos souberam que um exército romano de cinco legiões havia chegado, comandado pelo mesmo Sula que reinstalar Ario Barzanes cinco anos antes. Os romanos avançaram sobre Atenas. Arquelau liderou uma defesa heróicaí. Quando sua causa estava perdida, retirou seu exército mar e juntou forças na Tssália com um outro exército de ponto que havia vindo do norte sob o comando de Arcatias, filho de Mitrídates. Em 86 a.C., o novo exército de ponto enfrentou os romanos em Queroneia. A falange pôntica, composta na maior parte escravos libertados das cidades gregas, lutou heroicamente, e a cavalaria romana ficou totalmente desconcertada com a carga de carros armados com foices das linhas pônticas. No entanto, no final, a habilidade de Sula como general e a disciplina das legiões romanas fizeram com que o exército de Mitrídates perdesse a confiança e, depois, cedesse. A fuga transformou-se em um massacre e destruiu todas as esperanças de uma presença pôntica permanente na Grécia. Mitrídates já havia demonstrado ser habilidoso no comando implacável na vitória. Agora, ele se mostrou resoluto na derrota. Reuniu prontamente um novo exército para enfrentar uma força romana que havia chegado à Ásia sob o comando de Fimbria, um general usurpador que havia assassinado o comandante indicado Roma. Fimbria derrotou o novo exército comandado outro filho de Mitrídates e cercou Pérgamo, obrigando o rei de ponto a fugir mar. Lúculo, almirante de Sula, estava com sua freota na posição ideal para capturá-lo, mas Fimbria pertencia a um grupo em Roma que se opunha a Sula. Assim, em vez de partilhar o crédito pela derrota de Mitrídates, Lúculo ficou parado enquanto ele fugia. Já abençoado com resistência e habilidade, Mitrídates somava ali a qualidade final necessária a um adversário de Roma. Boa sorte! Essa boa sorte se tornou ainda mais pronunciada, já que os problemas de Sula em Roma aumentavam. A concorrência para comandar a campanha contra Mitrídates havia sido tão intensa entre a elite romana faminta glórias que Sula só havia resolvido a questão liderando antes um exército contra a própria Roma. A raiva que isso criou transformou-se em um golpe contra Sula, e agora Sula tinha de retornar a Roma, onde havia sido declarado como fora da lei e inimigo público. Mitrídates também tinha problemas em seu reino, tanto com ex-súditos romanos que queriam retornar a seus antigos aliados quanto com suas conquistas recentes ao redor do negro. Ele mandou diplomatas em 85 a.C. para lembrar Sula de que ponto havia sido aliado de Roma. Mitrídates sugeriu que essa aliança fosse renovada com Sula para derrotar os inimigos deste em Roma. Em resposta, Sula comentou, É uma que tenha sido necessária a morte de 160 mil de seus homens para que você se lembrasse de nossa amizade. Ele então convidou Mitrídates a se retirar de todos os territórios conquistados, desfazer sua freota e pagar uma indenização de 2 mil talentos. Arkelau, o principal negociador de Mitrídates, enviou os detalhes mensageiro a seu mestre, permanecendo como hóspede de seu inimigo em vez de levar tais termos ao rei. Em Mitrídates era realista e sabia que até mesmo esse tratado iria escandalizar aqueles que se lembravam de suas 80 mil vítimas romanas e italianas. Em uma paz fechada em Dardanos em agosto daquele ano, Sula conseguiu seus termos e Mitrídates recebeu o título improvável de amigo e aliado do povo romano. Dardanos foi uma trégua, pura e simples, para que cada lado pudesse lidar com suas preocupações prementes antes de retomar as questões não resolvidas. Sem a pressão de Roma, Mitrídates restaurou a ordem nas províncias agitadas. Seu filho Mitrídates Filopater foi enviado como regente para as tribos do negro, mas seu desempenho insatisfatório fez com que fosse trazido de volta e executado. Em 83 a. C. Mitrídates estava se preparando para partir com um grande exército quando ficou evidente que os romanos estavam desejosos de luta. Morena, o comandante romano, ficou ofendido com a lenta retirada de Mitrídates da Capadócia e, repudiando totalmente a paz, decidiu expulsar o rei pela força. Mitrídates e seu general, Gordio, montaram uma defesa corajosa, e Morena foi obrigado a retroceder. Quando Mitrídates se preparava para segui-lo, uma ordem firme de Sula interrompeu a luta e forçou uma paz ressentida. Mitrídates assumiu o domínio de uma parte da Capadócia como recompensa pelos problemas enfrentados, e Ariobar Zanes retomou seu reinado interrompido do resto do país. Uma nova expedição foi lançada contra os rebeldes no norte, e Mitrídates enviou outro filho, Macaris, para assumir o comando na região. Uma incursão mal avaliada para ampliar a freio-onteira norte do reino freia caçou e resultou em pesadas perdas. Enquanto seu exército recompunha as forças, Mitrídates voltou-se para a diplomacia. Outra ordem perempitória de Sula obrigou relutantemente a se retirar de toda a Capadócia, e o Senado ainda se recusou a ratificar a paz de dar danos. Um possível aliado contra o Senado romano era Sertório, um general romano que lutava contra o regime de Sula na Espanha. Mitrídates buscou uma aliança com o rebelde, mas mesmo tendo desacordos com o Senado, Sertório era um romano e recusou-se raivosamente a trair seu país. O máximo que Mitrídates conseguiu foi uma oferta de reconhecer seu direito a Capadócia, se o rei ajudasse Sertório contra os partidários de Sula em Roma. Mitrídates teve mais sorte em encontrar aliados na Cilícia, uma região montanhosa no sul, cujo povo era formado habilidosos navegantes e piratas. Com a notícia da morte de Sula em 78 a.C., Tigranes da Armênia invadiu novamente a Capadócia, levando quase 250 mil cidadãos capadócios para acrescentar a sua nova capital. Então, em algum momento de 75 a.C., o rei da Bitínia morreu, e Roma aproveitou a oportunidade para anexar todo o reino. Mitrídates não ficaria de braços cruzados enquanto seus arqui-inimigos dominavam o negro. Então ele rapidamente invadiu a Bitínia e, enquanto estava em ação, lançou um novo ataque contra a Capadócia, de onde Tigranes havia se retirado. Roma consumiu vários meses em feroz intriga política antes que o comando contra Mitrídates fosse dado a Lúculo, o mesmo general que deixara Mitrídates escapar entre os seus dedos quase uma década antes. Outro golpe de sorte para Mitrídates foi Lúculo ter herdado soldados do falecido Fimbria, indivíduos com uma tradição de indisciplina e que, justificadamente, achavam que já haviam passado o tempo demais lutando. Os fimbrianos agiram exatamente como Mitrídates esperava, movendo-se de modo tão relutante e tarde o que Mitrídates ficou livre para se voltar contra o colega de Lúculo, que foi derrotado depois de ser obrigado a oferecer combate. Para piorar a situação, a freota de pontos seguiu esse sucesso e capturou 60 navios romanos. Animado suas vitórias, Mitrídates apressou-se a tomar o porto de Sísico. Ele foi seguido Lúculo que, finalmente, havia colocado seu exército em ação. O romano visava prender Mitrídates entre a cidade e seu exército, enquanto Mitrídates apostava em capturar Sísico e fugir pelo porto. Ele poderia ter vencido se a notícia de que Lúculo estava a caminho não tivesse inspirado as pessoas da cidade de Sísico a uma defesa desesperada. Embora pressionado pelos romanos, Mitrídates demonstrou seu poder de resistência prosseguindo amargamente com o cerco, mesmo quando a doença arrasou seu exército e a escassez de provisões obrigou os homens a praticar o canibalismo. Após uma última tentativa desesperada de invadir a cidade, Mitrídates, finalmente, abandonou o cerco sob a proteção de uma nevasca. Lúculo seguiu-lhe e matou milhares de soldados pônticos que tentavam atravessar os rios cheios. Outros mais caíram nas mãos dos moradores de Sísico, que saíram da cidade em bandos atrás de seus teadores. Mitrídates fugiu de navio com o que restou de seu exército, embora sua freota sofria-se perdas com a intensa tempestade. O próprio Mitrídates foi salvo de um naufreágio piratas amigáveis da Cilícia. Então, em 73 a.C., com exército em farrapos e aliados incertos, Mitrídates lançou-se a defesa de seu reino. Pediu ajuda a Tigranes e provavelmente também a Pártia. Um enviado foi destacado para trazer os citas de novo para seu lado e convocou o filho que estava no norte. A maior parte da cavalaria havia sobrevivido ao confrionto em Sísico e agora foi enviada para sediar os romanos que se aproximavam. As cidades na linha de avanço romana estavam fortemente armadas e receberam a ordem de resistir tanto quanto fosse possível. Em resumo, Mitrídates enfrentou o desafio da invasão com habilidade e resolução do tipo que os romanos tanto admiravam em si mesmos. Armêne vacilou e o enviado para negociar com os citas prontamente desertou com o ouro. Mas na primavera de 72 a.C., ponto estava tão preparado quanto possível para o ataque romano. Astuto demais para resistir diretamente ao avanço romano, Mitrídates concentrou-se em cortar as linhas de suprimento de lúculo. Ele teve algum sucesso até que sua cavalaria imprudentemente atacou um comboio romano em um vale estreito demais para permitir manobras adequadas. Os sobreviventes destroçados da derrota que se seguiu criaram pânico quando surgiram no acampamento de Mitrídates. Especialmente trazerem a notícia de que Lúculo os seguia de perto. Mitrídates tentou se retirar, mas isso só acelerou o colapso de seu exército. Ele próprio correu o perigo de ser capturado até que, sorte ou planejamento, traça um dos burros que carregavam o tesouro real derrubou sua carga. Coletar e dividir essas riquezas atrasou os cobiçosos fimbrianos mais efetivamente do que qualquer falange. Mas isso não foi o bastante para evitar que as forças de ponto fossem derrotadas. Prevendo a queda eminente de Parnacea, a cidade que abrigava seu harem, Mitrídates ordenou que as mulheres fossem mortas para evitar que caíssem em mãos romanas. Ele mesmo fugiu para a Armênia. Durante os cinco anos que se seguiram, até o final de 68 a.C., Mitrídates foi praticamente um prisioneiro nas mãos de seu genro Tigranes. Ele não tomou parte ativa na resistência ao avanço romano pela Armênia, embora talvez lhe servisse de consolo a defesa determinada que suas cidades fortalezas ofereceram ao invasor romano, sendo que algumas se mantiveram firmes quase dois anos depois de seu exílio. Mas a sorte não havia abandonado Mitrídates. Como os macedônios de Alexandre, o exército de Lúculo não sentia entusiasmo pela conquista do Oriente. Depois de anos de campanhas incessantes, os fimbrianos simplesmente se recusaram a continuar lutando. De um só golpe, Lúculo perdeu todo o seu exército. Hesitantemente, com um punhado de seus próprios soldados e um contingente armênio de empréstimo, Mitrídates decidiu retomar seu reino. O talento romano para fazer governos ruins no Oriente levou seus cidadãos a lhe darem uma recepção arrebatadora. E os mercenários traços, que haviam passado para o lado dos romanos, então retornaram a seu patrão anterior. Mitrídates tornou sua posição ainda mais segura ao assumir a posse da fortaleza que armazenava os suprimentos romanos para o inverno e derrotar prontamente a força romana que tentou impedi-lo de fazer isso. Com Ariobarzanes fugindo de Tigranos na Capadócia, e com um ponto seguro novamente, Mitrídates estava de volta ao início. Nas palavras de Cícero, ele realizou mais depois de sua derrota do que havia ousado esperar antes dela. As repercussões foram sentidas em Roma. Lúculo foi substituído em 66 a.C. Pelo inescrupuloso, mas brilhante Pompeu, que mais tarde foi adversário de Júlio César. Em Roma, Cícero havia advogado pela indicação de Pompeu, sublinhando que as ações passadas de Mitrídates continuavam sem punição. Ele, que escolheu os cidadãos para o massacre, ainda não pagou nada que se assemelhasse a uma penalidade adequada. Ele está no trono há mais de 22 anos, sem se ocultar em ponto nem na Capadócia, mas lançando-se a partir de seus próprios domínios para os de nossos súditos, exibindo-se para que toda a Ásia veja. Cícero em defesa da lei de Manilia 3.7 Pompeu recebeu poderes quase imperiais e um mandado para resolver as questões no Oriente. Ele começou com sua energia costumeira, fazendo um acordo com a parte que obrigou a Armênia a deixar o lado de ponto. Pompeu também disse a Mitrídates que consideraria a possibilidade de negociações se Mitrídates lhe entregasse os italianos e romanos que desertaram e passaram para o lado dele. Um motivo pelo qual Pompeu queria esses desertores era que, devido à agitação política em Roma, eles eram em número suficiente para formar o núcleo do exército de Mitrídates. Usando a mesma estratégia de defesa que já havia usado antes, Mitrídates retornou ao interior de ponto, onde havia dispersado seu tesouro entre vários castelos e a partir de onde perseguia os romanos com sua cavalaria. Como antes, essa estratégia foi vitoriosa até que os romanos prenderam a cavalaria em uma armadilha e a destruíram. Mitrídates foi acuado na fortaleza de Desteira, mas enganou os romanos, fazendo-os baixar a guarda e fugiu com seu exército. Em, como havia ocorrido na fuga de Císico, os romanos alcançaram e destruíram o exército, embora o rei tenha conseguido abrir caminho até estar a salvo. Dessa vez não houve auxílio da Armênia, cujo rei, pressionado pelos partos traço, foi finalmente obrigado a se submeter completo a Pompeu. Ao saber dessas notícias, Mitrídates jurou que não faria isso enquanto eu ainda for Mitrídates. Assim, a guerra continuou em 64 a.C. Em termos práticos, Pompeu vencera, mas não podia haver paz enquanto Mitrídates vivesse. Como Cícero afirmou ao povo romano, é difícil colocar em palavras o quanto os povos da Ásia nos odeiam pela incompetência e avareza daqueles que enviamos para governá-los. Enquanto esses povos olhassem para Mitrídates como um libertador, ele teria uma chance. Pompeu sabia que Mitrídates havia se retirado na direção do negro. Envolvido em outros projetos, Pompeu bloqueou as saídas a partir do mar e confiou que as ações diplomáticas junto às tribos do norte as levassem a entregar Mitrídates. O rei tinha então quase 68 anos e muitas vezes ficava camado devido a úlceras no estômago. No entanto, chegando à área como pouco mais do que um fugitivo, Mitrídates assumiu o comando meio da pura força de sua personalidade. A piano comentou, quase com admiração, embora ele tivesse perdido tantos de seus filhos, seus castelos, de fato todo o seu reino, e embora ele mesmo não estivesse em forma para lutar, seus planos não tinham nenhum traço de humildade que se poderia esperar de alguém em suas condições. Não havia nada hábil nem desprezível em relação a ele, nem mesmo em um infortúnio. A piano Mitrídática XV e tudo o que esse refugiado velho e doente planejava fazer era invadir e conquistar a Itália. Ciente de que seu tempo estava acabando, pressionou seu povo duramente. Suprimentos foram desapropriados. Impostos extorsivos foram aplicados e soldados foram convocados a contragosto. No final de tudo, Mitrídates tinha uma freota e um exército de cerca de 36 mil homens com quem ele planejava marchar ao longo do Danúbio, atravessar os Alpes de Carnique e entrar na Itália. Esse plano pairava em algum ponto entre a coragem e a insanidade e foi demais para as tropas. Eles suspeitavam, com razão, que Mitrídates pretendia meramente morrer em sua armadura, em um último ataque quixotesco a seu inimigo. Então, o velho rei, sempre rápido na descoberta de traições, descobriu uma conspiração na qual o principal conspirador era seu próprio filho, Farnassis. Pela primeira vez, o homem, que havia executado tantos de seus parentes, hesitou. Farnassis não lhe deu uma segunda chance. Em 63, ele liderou o exército em um motim e acuou Mitrídates em sua cidadela em Panticapa Elm. Mitrídates percebeu que o jogo finalmente estava terminado. Tentou se matar tomando veneno, o que suas duas filhas não permitiriam a menos que elas também pudessem se matar com o mesmo veneno. As filhas morreram rapidamente. Mitrídates, depois de anos tomando poções, continua impassível, apesar de uma caminhada rápida ao longo da fortaleza para acelerar a ação do veneno em seu organismo. Finalmente, ele se voltou para seu guarda-costas céltico. A Piano faz um relato romanceado de suas últimas palavras. Mate-me e me salve de ser exibido em um triunfo romano. Muito tempo fui mestre de um grande reino e, agora, nem mesmo posso me envenenar. Eu deveria saber que o veneno mais mortal em todas as casas reais é a infidelidade dos soldados, filhos e amigos. A Piano Mitrídatica 16 O traidor Farnassis fez o que Mitrídates esperava e entregou seu corpo aos romanos. Sabendo que a posição do conquistador é igual à posição dos derrotados, Pompeu saudou Mitrídates como o maior dos reis de sua é. Seu corpo foi enterrado com honras. Corpo foi enterrado com honras. Capítulo 6 O homem que se transformou em mito rápido. Rapaz, traga-me vinho que tenha conhecido a guerra marciana. Se o saqueador Espartaco tiver deixado uma única jarra. O poeta Horácio, pedindo vinho antigo. Carmina 3.14 A história de Espartaco é realmente incrível. Espartaco venceu Roma, o mais poderoso império da antiguidade, em seu território natal, a Itália. Ninguém havia conseguido esse feito desde Aníbal. E Roma havia ficado mais poderosa nesse interim. Aníbal tinha os recursos de Cartago e da Espanha e uma multidão de aliados gauleses. Enquanto Espartaco começou com menos que nada. Ele literalmente não era dono nem da camisa que vestia. Era um escravo. Um prisioneiro condenado a morrer. Mesmo depois de ter reunido um bando de pastores e escravos fugidos. Essa turba e suas armas improvisadas deveriam ter sido massacradas pelos soldados adequadamente treinados e armados. Em vez disso, ele começou a vencer uma batalha depois da outra. Onze Espartaco percorreu toda a extensão da península italiana durante os dois anos de suas incursões de sacas. Seu exército teve a chance de fugir depois de lutar e chegar aos Alpes. Mas em vez disso decidiu permanecer na Itália. A história começa em 73 a.C., em Capa, na região centro-sul da Itália. Ali, na escola de um homem chamado Lentulo Batiato, um grande grupo de gladiadores estava sendo treinado para a arena. Até o século I a.C., os gladiadores não eram uma parte importante da diversão romana. Embora fossem conhecidos desde 264 a.C., quando um homem chamado Júnior Pera apresentou pela primeira vez uma luta de gladiadores, Pera tomou a ideia dos Etruscos, um povo antigo que habitava parte da Itália logo ao norte de Roma. Originalmente, os combates entre gladiadores tinham uma função quase religiosa. Era um modo de honrar o falecido em um funeral. A ideia de que os gladiadores deviam lutar e morrer para divertir o público estava apenas começando a se firmar durante os anos 70 a.C. Embora ainda fossem ostensivamente um rito funerário, os combates entre gladiadores agora eram realizados em público e muitas vezes na arena, enquanto antes haviam ocorrido em casas particulares ou mesmo no Fórum Romano. As armas especializadas usadas pelos gladiadores da era imperial ainda eram raras. Quase todos os gladiadores lutavam com a arma da qual seu nome se originou, a espada. Esses combates eram raros e nem sempre significavam a morte, pois os gladiadores eram muito caros. Eles tinham de estar em boa forma física e participar entusiasticamente de um evento muito perigoso. Não é de surpreender que esse entusiasmo tivesse muitas vezes de ser forçado e, assim, o trabalho de gladiador era designado àqueles que menos podiam resistir à coerção. Os escravos. Escravos saudáveis do sexo masculino eram vendidos a um preço mais alto, e era uma extravagância arriscar a vida de um deles na arena, onde seu valor cairia a zero se ele fosse morto. Em, quanto mais habilidoso fosse o gladiador, menor a chance de que ele morresse e mais tempo ele manteria seu valor. Isso nos leva à escola de Lentulo Batiato, onde os gladiadores eram treinados na arte brutal de sobreviver ao custo da vida do adversário. Segundo Plutarco, que escreveu cerca de um século depois, as condições na escola de Batiato eram especialmente duras, e os gladiadores eram mantidos em confinamento. Em defesa de Batiato, devemos lembrar que ele treinava homens especialmente perigosos. Entre eles havia um traço conhecido como Espartaco. Espartaco era um lugar na Trácia e, como não era incomum que um escravo romano recebesse o nome indicativo de seu lugar de origem, Espartaco bem pode ter recebido esse nome de Batiato. Espartaco iniciou sua carreira como pastor, mas na antiga Trácia, esse não era um trabalho de idilho rural. As longas horas de tédio se alternavam com confreontos contra lobos, ursos e bandidos. Evidentemente, Espartaco desenvolveu o gosto pela luta, pois abandonou seus rebanhos para se tornar soldado. Aqui as lendas divergem. Alguns, inclusive o historiador Apiano, dizem que Espartaco lutou contra os romanos e foi capturado. Como prisioneiro, incapaz de pagar o próprio resgate, foi vendido como gladiador. Outra lenda sugere que Espartaco realmente lutou no exército romano como um soldado auxiliar. Se estiver correto, isso explica como Espartaco obteve o conhecimento detalhado do modo romano de guerrear que ele empregou de maneira tão devastadora contra os próprios romanos. Deixando o exército, Espartaco tornou-se um bandido, atacando os viajantes nas solitárias estradas da Trácia. Depois de uma de suas incursões, foi capturado e condenado à morte. Seus captores decidiram que a justiça deveria ser combinada com a diversão, pois Espartaco tinha todos os requisitos para um gladiador. Ele era um lutador feroz, treinado no uso de armas e, aos olhos da lei, já era um homem morto. Espartaco foi vendido em Roma como gladiador. Segundo um relato, foi acompanhado em suas viagens pela esposa, que previa um destino diferente para ele. Há uma história, de quando ele tinha acabado de chegar a Roma para ser vendido, sobre uma serpente que se aninhou sobre seu rosto enquanto ele dormia. A esposa dele, que depois também fugiu e se juntou a ele, era uma camponesa, um tipo de profetisa daquelas que eram possuídas pelo freianese Báquico. Ela declarou que isso era um sinal de que ele conseguiria um poder imenso e formidável, mas que tudo terminaria mal. Plutarco vida de crasso oito assim, Espartaco e um grupo de homens igualmente desesperados terminaram na escola de Lentulo Batiato, que os estava preparando para lutar em um espetáculo para o povo de Cápua. Espartaco tinha outros planos e começou a preparar outros gladiadores, cerca de duzentos no total, para arriscar-se pela liberdade. De algum modo, a trama foi descoberta. Os líderes, Espartaco e dois companheiros, Cricho e Normal, tiveram de realizar seu levante com menos da metade dos gladiadores da escola. Ainda desarmados, saíram às ruas e saquearam um dos muitos restaurantes que eram uma característica da vida nas cidades romanas. Seu objetivo, provavelmente planejado anteriormente, era pulsar-se de espetos, facas e cutelos da cozinha. Essas armas improvisadas nas mãos de lutadores treinados foram mais do que suficientes para persuadir os guardas nos portões da cidade a não se oporem ao desejo dos gladiadores de deixar a cidade. Na estrada de Cápua, os fugitivos descobriram uma carroça de armas e armaduras de gladiadores. Talvez até mesmo os mesmos equipamentos com os quais deveriam morrer no espetáculo em Cápua. Equipando-se com esse material, os gladiadores subiram Monte Vesúvio e montaram o acampamento na cratera. As notícias de sua fuga espalharam-se rapidamente e logo o pequeno acampamento começou a receber um fluxo constante de escravos fugidos que preferiam viver como fugitivos em vez de como cativos entre os romanos. A maioria desses novos recrutas não eram venai, como eram chamados os que nasciam no cativeiro, mas soldados capturados nas inúmeras guerras de Roma e mandados a trabalhar nos campos, tratados pouco melhor do que os animais das fazendas. Quase todos, incluindo os próprios gladiadores, eram trácios e gauleses. Segundo a tradição de seus povos, eles elegeram líderes. Escolheram os líderes da revolta dos gladiadores, Cristo e Normal, que eram gauleses, e Espartaco, o trácio, que assumiu o comando geral. Esse arranjo, pelo qual a maioria dos líderes era gaulesa, mas o líder geral era trácio, refletia tanto as tensões que já se desenvolviam entre os fugitivos quanto a capacidade diplomática de Espartaco para lidar com elas. Com o Monte Vesúvio como sua base, o bando de Espartaco dedicou-se ao banditismo, e parece duvidoso que tenham feito isso com relutância ou inexperiência. De fato, eles logo se tornaram um aborrecimento tão significativo que os romanos enviaram 3 mil homens comandados pelo aristocrata Apio Cláudio Pucro para livrar o Vesúvio de sua infestação. Os romanos logo encontraram os bandidos na montanha e começaram a fechar o cerco sobre eles. Encurralado nas proximidades da cratera, Espartaco mostrou ser um tático tão habilidoso quanto qualquer outro de sua era. Os romanos haviam deixado uma das encostas desprotegida, pois era muito íngreme e considerada inacessível. Usando trepadeiras selvagens, Espartaco e seus fugitivos fizeram cordas e desceram a encosta com elas. Um homem permaneceu para trás para jogar suas armas morro abaixo e remover os vestígios de sua fuga e, depois, escapou pelo cerco romano sem ser notado. Acreditando que seus inimigos estavam presos na montanha, os romanos estavam calmamente montando o acampamento quando Espartaco e seus homens os atacaram, vindos da retaguarda, matando muitos e colocando os demais em fuga. Essa vitória permitiu que Espartaco equipasse seus homens com itens militares romanos e também trouxe uma nova onda de fugitivos que se uniu a ele. Esse sucesso foi uma faca de dois gumes. Ao mostrar que podia sobreviver e prosperar, ele atraiu mais seguidores. Quanto mais seguidores ele atraía, mais selvagens suas incursões predatórias tinham de ser para sustentar seus homens. E mais vigorosa se tornava a resposta romana. Isso foi uma espiral que refletiu a verdade básica de que Espartaco foi um sintoma de uma doença mais ampla na política e na sociedade romanas. Quer Espartaco tivesse fracassado ou obtido vitórias como um bandido, teria sido rapidamente esquecido pela história. O que o transformou em um fenômeno foi o imenso número de pessoas que acorreram para se juntar a ele. Certamente, nem todos eram gladiadores. Havia menos de 10 mil gladiadores em toda a Itália. Mas no final de 73 a.C., Espartaco tinha 40 mil homens sob seu comando. Os agentes recrutadores de Espartaco eram o egoísmo e a brutalidade da elite romana. O sul da Itália nunca havia se recuperado da devastação da guerra de Aníbal, embora ela tivesse terminado 125 anos antes. A guerra havia destruído as pequenas propriedades familiares que forneciam recrutas para as legiões e agora, com as guerras de Roma durando cada vez mais, Os pequenos fazendeiros que ainda permaneciam no exército lutavam anos ou mesmo décadas, enquanto suas fazendas ficavam abandonadas. Isso favorecia a elite romana, que comprava terra a preços muito baratos ou intimidava os pequenos fazendeiros a entregar suas terras. As pequenas propriedades eram combinadas em fazendas imensas, chamadas de latifundia, e cultivadas escravos. A escolha do trabalho escravo era deliberada, pois os escravos não precisavam ser tratados nem mesmo com mínimo de decência e não podiam ser recrutados para o exército. Consequência, Espartaco atacava terras povoadas principalmente escravos que não tinham nada a perder ou pelos habitantes rurais pobres que já haviam perdido tudo e eram muito amargurados. Quando Espartaco começou a atacar as cidades, os mais pobres o acolheram e uniram-se, entusiasmados, ao saque de seus opressores ricos. Espartaco sempre dividiu o produto do saque de modo justo e isso ajudou em muito recrutamento. Espartaco abriu caminho ao saque pelo interior do sul de Roma, destruindo vilas rurais e recrutando seus escravos. As cidades de Cora, no Cera e Nola foram saqueadas. As tentativas dos pretores Varini e Glaber para reunir alguma resistência foram impedidas pela complacência em Roma. Revoltas de escravos já haviam acontecido antes, especialmente duas grandes revoltas na Sicília e foram equivalentes a pequenas guerras. Cada revolta havia durado o tempo necessário para que as legiões chegassem e as esmagassem. Escravos pouco armados e inexperientes do ponto de vista militar não eram páreo para os legionários, mas os pretores não tinham legionários. Tinha de aceitar qualquer pessoa que pudesse arrebanhar rapidamente no caminho. Foi assim porque os romanos ainda nem consideravam a questão como uma guerra, mas como algo mais semelhante a um ataque pirata. A piano guerra civis 1.14 os romanos pagaram sua despreocupação. Espartaco derrotou primeiro uma força romana e, depois, a outra. Ele alcançou o glaber em Salinas e, na fuga apressada em busca de segurança, o pretor abandonou seus atendentes oficiais, seu cavalo e as insígnias de sua posição. Daí diante, bandido e gladiador Trácio passou a ostentar os atendentes e as vestimentas de um magistrado seno e romano. Em felicidade, praticamente não temos informações sobre o que acontecia no acampamento de Espartaco. Nossas informações vêm dos romanos que relataram fielmente o que Espartaco fez, embora seus motivos fossem tão misteriosos para eles como são para os historiadores modernos. Em, parece que depois do primeiro ano de liberdade, Espartaco concluiu corretamente que não poderia permanecer na Itália. Quase todos os que o acompanhavam eram cativos das tribos da Galia, Alemanha ou Trácia, e o caminho para casa atravessava Itália e passava pelos Alpes. Mas Roma e seus exércitos impediam a passagem. Espartaco passou um exército usando um truque que, depois, foi adotado pelo protagonista do romance Bealgeste, de Pesseurem. Quando foi cercado pelos soldados do pró-aconsul, Espartaco mandou os homens colocarem estacas a intervalos regulares diante dos portões do acampamento. Ele amarrou cadáveres a essas estacas e prendeu armas aos cadáveres, de modo que a distância a eles parecessem sentinelas. Também acendeu fogueiras ao redor do acampamento e, enquanto os inimigos eram distraídos a essa exibição vazia, Espartaco e seu exército desapareceram na noite. Freontino Estratagemas 1.5.22 Como o ano já estava muito avançado para uma tentativa de travessa dos Alpes, Espartaco foi para o sul para passar o inverno, conseguindo praticamente controlar as regiões da Lucene e Brutia. Espartaco passou o inverno preparando suas forças, agora de quase 70 mil homens, para um confronto com Roma. Ele não permitia a entrada de ouro e prata nas cidades que controlava, mas incentivava a importação de ferro e procurava ativamente ferreiros para fabricar armas e armaduras para seus novos recrutas. Espartaco havia chegado ao sul com um bando, mas pretendia retornar ao norte com um exército. Então, os romanos começaram a levar Espartaco a sério. Em 72 a. Celes enviaram dois exércitos consulares e um terceiro sob o comando de um pretor. Nações inteiras haviam sido conquistadas com menos do que isso. Sob essa ameaça, o exército escravo dividiu-se. E no mal havia morrido em uma luta anterior e então Cris e os gauleses se separaram da força principal. Pode ter havido conflitos étnicos dentro do exército escravo ou uma cisão na liderança. Ou simplesmente, o exército pode ter ficado tão imenso que foi dividido propósitos puramente administrativos. No Monte Gárgono, em Apulha, a força de Cris encontrou o exército do pretor Quinto Arrio. Como ficou demonstrado várias vezes, os rebeldes sem Espartaco não eram páreo para os romanos. Cris e muitos de seus homens foram mortos e seu exército foi disperso. Enquanto isso, Espartaco levou os demais rebeldes para o norte. Chegou ao rio Pó sem nenhum confronto sério. Mas seu grande exército era muito menos manobrável do que os bem treinados romanos e ele acabou em sério desvantagem. Ao norte, estava o exército do cônsul Lenturo. E ao sul, o outro cônsul, Publicola, aproximava-se depressa. Preso entre os dois, Espartaco não teria defesa. Em vez disso, ele derrotou primeiro um exército e, depois, o outro. É difícil entender como ele conseguiu isso. E os romanos, humilhados pela derrota pelas mãos de escravos, guardaram em segredo o que realmente aconteceu. Em memória de Cris e dos mortos nas batalhas recentes, Espartaco fez seus prisioneiros romanos lutarem um contra o outro em um combate de gladiadores. Como se ele desejasse apagar toda a desonra de seu passado ao se tornar, em vez de um gladiador, alguém que oferecia um espetáculo de gladiadores. Comenta Florus, sem precisar acrescentar que tal tratamento de seus soldados desonrou todo o estado romano. A Piano relata, depois da batalha, o exército romano retirou-se em confusão. Enquanto Espartaco, depois de sacrificar 300 prisioneiros romanos em memória de Cris, partiu para Roma com 120 mil soldados de infantaria. Não sem antes queimar os equipamentos inúteis, matar os prisioneiros e sacrificar os animais de carga para se livrar de todos os estorvos. Embora um grande número de desertores se aproximasse dele, recusou-se a aceitá-los. A Piano Guerra Civil 1.14 Além da crueldade calculada para com os prisioneiros, duas coisas se destacam no relato de A Piano. A primeira é que Espartaco comandava então mais de 100 mil homens. Para colocar isso na perspectiva correta, o maior exército que Roma reuniu na Itália foi o que lutou em Canas, contando com 8 legiões e auxiliares. Cerca de 85 mil homens no total. Os exércitos romanos não eram maiores do que isso simplesmente porque manter um exército tão grande era um pesadelo logístico. Mesmo Espartaco, que vivia da pilhagem das terras pelas quais passava, sentia que não poderia sustentar um exército maior. E Cris havia demonstrado que os insurgentes não poderiam criar outro exército sem encontrar outro Espartaco para liderá-lo. Se Espartaco pensou em um ataque à própria Roma, ele estava fantasiando. Roma era defendida a fortes muralhas, e a guerra de Sítio era uma questão complexa que exigia habilidades e equipamentos especializados. Mas, depois de suas vitórias mais recentes, o que era impossível para Espartaco? Seu movimento na direção de Roma era, na verdade, um engoldo para atrair as tropas romanas para o sul, afastando-as de sua rota de fuga. A estratégia friaçou e Espartaco teve de lutar de novo, dessa vez em algum ponto do Piceno. Ele foi vitorioso, mas outro exército esperava em Mutina. Até então, Espartaco havia lutado contra milícias locais reunidas às pressas ou contra recrutas destreinados e incorporados a pouco às legiões. O exército em Mutina era experiente e comandado com habilidade C. Cassio, pró-consul da Galha. De qualquer modo, Espartaco os fez fugir, em uma daquelas vitórias que deixam os historiadores militares estupefatos e cheios de incompreensão. Essa é, a rota pelos Alpes estava aberta. Espartaco e seus homens estavam livres para partir, se não com a bênção de Roma, ao menos com um sincero javão tarde. Em os seguidores de Espartaco estavam desfreitando um padrão de vida mais alto do que jamais haviam imaginado, e as austeiras florestas do norte perderam seu poder de atração. Enquanto grande parte da Itália continuasse sem ser pilhada, o santuário no norte podia esperar. Espartaco, quase um prisioneiro a contragosto de seu próprio povo, foi forçado a liderá-los de volta ao sul. Espartaco podia, provavelmente, ter abandonado seu exército naquele ponto. Sua engenhosidade já havia lhe garantido a fuga de um acampamento de escravos fortemente guardado e a vitória sobre sucessivos exércitos. Em Espartaco, o guerreiro da liberdade, era uma vocação mais nobre do que suas carreiras anteriores como Espartaco, o desertor, e Espartaco, o bandido. Lealdade ou falta de disposição para agir de outro modo, Espartaco optou conscientemente continuar em uma vida de pilhagens e sacas. Em Roma, as pessoas não acreditavam que os cônsules pudessem derrotar Espartaco, que estava em seu terceiro ano de liberdade. Ninguém queria essa tarefa até que o aristocrático Marco Licínio Crasso se voluntariou. Crasso era um dos homens mais ricos de Roma, em parte causa do dinheiro que ganhou com a morte de inocentes enquanto era amigo do ditador Sula. Mas era um general excelente e o povo de Roma voltou-se para ele com gratidão. Crasso foi nomeado pretor e imediatamente começou a reunir um exército grande o bastante para corresponder ao número elevado de seus oponentes. Crasso reuniu duas legiões a partir das quatro legiões consulares derrotadas e acrescentou outras seis convocações e voluntários. Espartaco mandou a mensagem de que não estava intimidado esse exército derrotando uma força comandada a Mumil, emissário de Crasso. Crasso respondeu dizimando as coortes que haviam se rompido primeiro. A dizimação era uma punição antiga pela qual um homem a cada dez era executado, e sua retomada com Crasso mostrou que lhe falava sério. Espartaco retirou-se para o sul. Em Turi, montou o acampamento e imediatamente foi cercado comerciantes e agentes dos italianos ricos que queriam comprar de volta os bens que Espartaco havia saqueado deles. Espartaco ainda queria fugir da Itália, ainda mais depois de Crasso atacar um bando isolado de cerca de dez mil escravos e massacrá-los. Isso levou Espartaco a se mover para o régio, na ponta da bota da Itália. Se seus homens não queriam as florestas da Alemanha, poderiam preferir o clima mais ameno da Sicília e a colhida dos escravos de lá, que já se haviam rebelado duas vezes em tempos recentes. O transporte através do estreito havia sido combinado com piratas silícios aliados ao rei Mitridates, do ponto, que não era amigo de Roma, como já foi mencionado. Mas os piratas pegaram o dinheiro de Espartaco e zarparam, abandonando em régio, que Crasso estava isolando do resto da Itália. Não se sabe se o general platocrata influenciou a decisão dos piratas, mas esse ponto marca o início do fim da aventura do gladiador. Espartaco e seus homens tentaram atravessar o pequeno estreito usando barcos e balsas improvisados, mas as correntes eram fortes e traiçoeiras demais. A alternativa era romper a barreira de Crasso e retornar ao interior da Itália. Mas suas defesas não eram fáceis de atravessar. Nas duas primeiras tentativas, Espartaco perdeu 12 mil homens. Ciente do freagio e oscilante moral de seus seguidores, Espartaco entregou o brutal senso de espetáculo que teria-lhe sido muito útil se tivesse continuado a carreira na arena. Em um espaço próximo das linhas romanas, ele crucificou um de seus prisioneiros romanos. Na crucificação de Cristo, cerca de um século depois, diz-se que o centurião longino perfurou o lado do corpo de Cristo com uma lança. Esse teria sido um ato misericordioso para apressar uma morte que, de outro modo, levaria um tempo longo e agonizante para ocorrer. No decorrer dos dias que se passaram antes que a vítima de Espartaco morresse, ficou bem claro para os romanos e para os seguidores de Espartaco que os escravos não demonstrariam piedade nem esperavam recebê-la. Talvez motivados esse ato, os escravos fizeram sua próxima tentativa durante uma tempestade em uma noite de inverno. Eles atiraram feixes de galhos nas trincheiras romanas e subiram pelas muralhas em escadas improvisadas. Dias depois a notícia de que Espartaco escapara chegou a Roma. O Senado não entrou em pânico, mas houve um novo senso de urgência e os exércitos que estavam na Espanha e na Grécia foram chamados de volta. De qualquer modo, os exércitos deviam voltar logo, mas Roma agora estava levando Espartaco muito a sério. Nesse ponto, a força de Espartaco dividiu-se de novo, talvez refletindo uma diferença de opiniões entre aqueles que queriam continuar a saquear e os que queriam sair da Itália. Ou pode ter havido tensões étnicas entre os diferentes grupos que seguiam Espartaco. Quase todos os que se separaram eram gauleses e seus líderes eram os gauleses chamados Granico e Casto. Crasso caiu sobre eles perto da cidade sulista de Crotum, em um lugar atualmente desconhecido chamado de Lago Lucânio. Ele matou 30 mil homens e poderia ter matado, mas se Espartaco não tivesse vindo ao auxílio deles. Nesta batalha, os romanos retomaram as águias e insígnias de magistrado que Glaber havia perdido para os escravos. Isso aumentou o moral romano, mas Espartaco arrasou novamente derrotando o quinto tremelho escrofa, que Crasso havia enviado para o norte com uma tropa forte para impedir que o exército de escravos fugisse naquela direção. Espartaco passou rapidamente essa brecha para chegar ao porto de Brundísio, de onde esperava pegar um barco de volta à sua trácia nativa. Mas o exército de Lúculo, convocado da Grécia, havia acabado de chegar ao porto, e Espartaco foi obrigado a se dirigir de novo para o norte. Parecia que Espartaco iria levar seu exército novamente para os Alpes, pois não havia muita resistência nessa direção. Em vez disso, Crasso descobriu que não precisava se apressar a persegui-los. O exército escravo havia dado meia volta e estava pronto para lutar. O romano ficou satisfeito. Seu maior medo não era ser derrotado Espartaco, mas não receber o crédito e esmagar a revolta. Espartaco não estava tão ansioso pela batalha como seu exército e, em busca de um acordo, enviou mensageiros a Crasso. Essas tentativas foram rejeitadas com desdém. Roma não negociava com escravos. No início da batalha, Espartaco pediu que trouxessem seu cavalo e, dramaticamente, matou diante de seu exército reunido. Se o dia corresse bem, disse ele, haveria muitos outros cavalos à disposição. Se corresse mal, ele não precisaria de um cavalo. Esse foi um grande gesto com uma grande mensagem nas entrelinhas. Espartaco não fugiria a cavalo. Ele triunfaria ou morreria com os soldados de infantaria. A batalha foi amarga, como se poderia esperar com tantos homens completamente desesperados. No entanto, a disciplina das legiões começou a ter resultados. Em um esforço para virar a maré, Espartaco lançou-se sobre Crasso, lutando como um louco, e assim, indo diretamente para o próprio Crasso, em meio às armas e ferimentos. Ele não o atingiu, mas matou dois centuriões que o atacaram em conjunto. Ao final, quando todos os homens que tinha consigo haviam caído, ele permaneceu firme. Plutarco vida de Crassons e esse último ataque selvagem recebeu a admiração relutante dos romanos. Até Florus, que geralmente considerava Espartaco e seus homens quase subhumanos, admitiu que nessa última ocasião eles morreram como homens, lutando até a morte como se poderia esperar daqueles comandados um gladiador. O próprio Espartaco caiu como adequado a um general, lutando com bravura na linha de frente. Doze os primeiros gladiadores muitas vezes lutavam com a armadura e as armas dos povos que os romanos tinham conquistado, como neste relevo do século I d.C., de Santa Marinella. Isso permitia que os romanos vissem suas vitórias encenadas na arena e proporcionavam uso imediato para o material capturado. A revolta dos escravos estava acabada. Cerca de cinco mil rebeldes que fugiam para o norte encontraram o exército de Pompeu que os exterminou até o último homem, cortando a rebelião pela raiz. Na descrição grande e eloquente de Pompeu, o verdadeiro conquistador de Espartaco, Crassus, foi tão impredoso quanto os escravos haviam esperado. Ele os crucificou aos milhares, cerca de seis mil espaçados a intervalos regulares ao longo da Via Ápia, de Roma até Cápua. Em Espartaco havia desaparecido. Estranhamente, para um homem que morreu rodeado inimigos, os romanos não conseguiram encontrar seu corpo quando a luta terminou. Os romanos queriam exibir o cadáver para desiludir aqueles que esperavam que Espartaco sobrevivesse e ressurgisse. Isso teria impedido que Espartaco se transformasse na lenda em que, sem dúvida, se tornou o homem que enfrentou o Império inspirou um balé, livros e filmes. Embora pudesse ficar surpreso com sua posição atual de ícone gay, sua persistente recusa a se submeter à escravidão torna Espartaco admirável. Mas as evidências não confirmam a visão dos que o consideram como um chiquevara dos apeninos. Ele não lutava contra a escravidão. Depois de sua vitória, Crassio encontrou cerca de 3 mil prisioneiros romanos escravizados em Regio. Nem Espartaco nem seus seguidores tinham qualquer programa político ou de outro tipo, além dos desejos contraditórios de fugir da Itália e de continuar a saqueá-la. Espartaco foi um general ousado e verdadeiramente admirado e um líder que inspirava seus homens. Era um lutador corajoso e feroz e tratava seus amigos de modo justo. As fontes históricas concordam nesse ponto, mas elas não dizem, e nós não devemos supor, que Espartaco era um bom homem, nem que era particularmente nobre. Capítulo 7 Versingetorix contra César A dura luta pela galha deveria mamurra tomar o que a galha de homens de cabelos longos e a Bretanha mais distante tiveram um dia. Será que aquele devasso esgotado dos seus, mentula, poderia devorar 20 ou 30 milhões em espécie? Uma crítica dos motivos de César Trechos de Catullo 29 Versingetorix era um gaulês. Ele nasceu na rica e antiga cultura celta que chegou a se estender da Itália central ao norte da Inglaterra. Apesar da propaganda romana dizer o contrário, os celtas da galha não eram bárbaros. Quando Versingetorix nasceu, volta de 78 a.C., muitas tribos gaulesas estavam rapidamente se tornando urbanas, formando grandes confederações políticas e passando para uma economia monetária. Havia também sinais de uma nova maturidade política. As antigas realizas de muitas tribos estavam dando lugar a senados compostos líderes tribais. Nas artes, a produção gaulesa era de alta qualidade e a metalurgia celta não ficava a dever a nenhuma outra. Esse período foi o florescimento final da cultura de Latani. Uma cultura de grandes promessas que estava para entrar em médio e sério os perigos que se mostraram fatais. A galha estava atrasada em relação a seus vizinhos em duas áreas cruciais. Desenvolvimento militar e político. Os gauleses haviam abandonado os carros de batalha ainda usados pelos bretões, mais primitivos. Mas seus exércitos ainda se baseavam na cavalaria mal organizada que não tinha capacidade logística para permanecer muito tempo no campo de batalha. Até mesmo esse braço principal da guerra gaulesa estava em desvantagem diante dos germânicos. Tanto assim, comentou César, que os cavaleiros germânicos atacavam habitualmente quaisquer cavaleiros gauleses que avistassem. Os soldados gauleses de infantaria eram camponeses, pobres demais para possuir um cavalo e um arnês, tropas cruas que não eram páreo para os romanos, mestres da guerra de infantaria. No entanto, o atraso militar era menos perigoso do que a incapacidade dos povos da Galha para se unirem mesmo contra a ameaça mais premente. Durante a maior parte do início do século I a.C., enquanto seus inimigos ganhavam resistência, as tribos gaulesas dissipavam sua força em ferozes guerras intertribais. Versingetorix era um aristocrata de uma das principais tribos da Galha central, os arvernos, que tinham uma briga antiga com outra tribo, os aeduís. Sua vez, os aeduís dominavam muitas das tribos menos importantes da região. Roma, de quem os aeduís eram aliados distantes, tinha um relacionamento longo e difícil com os gauleses. Todos os meninos romanos em idade escolar sabiam que, no século IV a.C., os gauleses os tinham derrotado e haviam saqueado a própria Roma, um feito nunca realizado antes e que não seria repetido durante séculos. Grande parte dos equipamentos dos legionários romanos evoluiu especificamente para a difícil tarefa de lutar contra os gauleses. Os elmos dos legionários republicanos eram mais angulares e pontudos do que as versões posteriores. Para melhor defletir o movimento para baixo de uma espada larga sobre os ombros pesadamente protegidos de quem os usava, As legiões lutavam em formação fechada com espadas pontudas e curtas que lhes permitiam colocar cinco homens na linha de batalha para cada três gauleses. E a lança pesada romana de arremesso, Apilum, foi projetada para quebrar a força da selvagem carga gaulesa. A evolução mais rápida das armas e táticas romanas obrigaram os gauleses a assumir uma posição defensiva. No século II a.C., os romanos haviam conquistado as colônias no norte da Itália, ocupando Milão logo antes de Anibal chegar à Área. Depois das guerras púnicas, Roma se expandiu além dos Alpes para conquistar sua primeira província fora da Itália, uma área da Galha chamada simplesmente de A Província, e que tem esse nome ainda hoje, como A Moderna Provença. Mas a maior parte da Galha com mata permaneceu livre e independente. Durante a maior parte da infância de Vercingetorix, nos anos 80 a.C., Roma não foi uma ameaça ativa. As energias de Roma estavam voltadas para o leste do Mediterrâneo e para as lutas políticas da república cada vez mais disfuncional. Os Arvernos, nessa é liderado Seutilus, o pai de Vercingetorix, estavam mais interessados nas ambições dos Aeduís e na expansão dos Germáinicos além do Reno. Essa expansão, indiretamente, traria os romanos de volta ao cenário. A invasão romana na Galha provocou uma das maiores catástrofes no mundo antigo. Um holocausto que permaneceu sem igual até que os conquistadores espanhóis chegaram às Américas no século XVI. O arquiteto da catástrofe gaulês é também nossa principal fonte para ela, Caio Júlio César, o homem que, mais tarde, derrubou a democracia decadente de Roma e a substituiu uma ditadura militar. César nos deixou seu de belo galico, uma história da guerra na Galha, provavelmente extraída de seus relatórios ao Senado enquanto a guerra acontecia. Esse é um documento excepcional, uma guerra antiga, descrita seu perpetrador e extraída de material contemporâneo. Em, a riqueza desse material não pode esconder que ele é também um trabalho consumado de propaganda. César narra uma história de batalhas e cercos emocionantes. Fala de atos heroicos dos bárbaros e dos romanos e de subterfúgios astutos e perfídia. O que ele não menciona é que sua própria ganância e ambição o levaram a uma guerra completamente injustificada, que arrasou a civilização gaulês e levou milhões à morte ou à escravidão. A história começa quando os elvécios, pressionados pelo povo germânico ao norte e ao leste, abandonaram sua terra ancestral e migraram para o oeste. Seu caminho levou-os através da província, cujo governador era Júlio César. César recusou-se a permitir que os elvécios entrassem na província. Quando eles tomaram outra rota, César atacou-os ainda assim, derrotando-os em uma série de batalhas que levou os sobreviventes de volta aos Alpes. Agora, estabelecido na Galia, César voltou-se para os germânicos que haviam migrado atravessando o Reno. Em um incidente chocante, César prendeu os embaixadores que haviam ido negociar com ele e depois atacou o acampamento germânico de onde eles haviam saído. Lançou a cavalaria contra as mulheres e crianças que fugiam e, depois, observou com satisfação sinistra que praticamente ninguém da tribo havia sobrevivido. Essa campanha deu ao jovem Versingetorix uma experiência valiosa com o modo romano de guerrear, já que ele provavelmente comandou alguma cavalaria aliada com os romanos contra os inimigos comuns. Versingetorix é um nome composto com as sílabas de vencedor de 100 batalhas e, provavelmente, foram as escaramuças dessas primeiras campanhas que deram nome ao jovem chefe. O conhecimento do verdadeiro nome de um gaulês dava aos outros um poder sobre ele e isso os gauleses mantinham seus nomes em segredo, sendo conhecidos apenas pelos apelidos. Logo os gauleses perceberam que seu protetor romano não tinha a intenção de partir e que seus lacaios estavam tratando a Gália como uma província romana conquistada. As expedições de César contra a Bretanha em 55 e 54 a.C. Isto causaram ressentimento considerável, tanto porque perturbaram o comércio através do canal quanto porque a Bretanha tinha uma forte influência na religião druídica da Gália. A tribo dos Carnutos levantou-se em revolta contra César e recebeu a adesão dos Heburones, sob o comando de seu líder Ambiorix, que veio a liderar toda a rebelião. César esmagou-os com energia, habilidade e selvageria. Os Heburones foram escravizados ou mortos, e suas terras foram devastadas de modo que qualquer um que escapasse à vingança romana perecesse faminto. Os arvernos de Versingetorix não tomaram parte na revolta. Seu Tilos havia sido morto em uma intriga palaciana e a tribo era governada a oligarcas pacíficos liderados Gobanitio, tio de Versingetorix. Versingetorix ficou escandalizado com o tratamento dado aos Heburones e com a pressuposição romana de que seus compatriotas eram um povo submetido. Sua agitação ardente pelo partido pró-guerra levou-o a ser expulso de sua gergóvia nativa, onde o conselho da cidade, se não era exatamente pró-romano, estava ao menos totalmente intimidado Roma. Em Versingetorix rapidamente empolgou o interior e assumiu o poder meio de um golpe. A causa de Versingetorix foi facilitada pelo fato de lhe ser alto e atraente. Na cultura gaulesa, a boa aparência demonstrava que um homem fora favorecido pelos deuses. Versingetorix era muito inteligente e um orador carismático traço qualidades essenciais em uma cultura oral na qual o carisma pessoal era muito importante. Também tinha um grande secto pessoal, o que aumentava seu prestígio. Além do mais, a galha estava pronta para a revolta. Os gauleses estavam amargos e vingativos, não intimidados pela demonstração de César contra os desafortunados heburones, mas assustados o bastante para finalmente se unirem. Como um incentivo adicional, César havia saído da galha para lidar com uma emergência política em Roma, deixando o comando com seu subordinado, Labieno. Versingetorix atacou Senabum no início de 52 a.C. Seus homens saquearam as provisões armazenadas ali e massacraram os comerciantes e funcionários romanos. A notícia da rebelião espalhou-se como um incêndio, levado a embaixadores que Versingetorix enviou para os quatro cantos do país. Quase todas as tribos da galha central aceitaram sua convocação à revolta, sendo a principal exceção os aeduis, que escolheram a neutralidade cautelosa. As tribos marinhos do noroeste juntaram-se à rebelião, inspiradas pela mensagem de Versingetorix. Se o povo da galha for unido e pensar como uma somente, poderão enfrentar todo o universo. 13 Galha, com as principais cidades e tribos. A tentativa de Versingetorix para unir a galha contra os invasores romanos foi a primeira vez em que os gauleses sentiram-se parte de uma só nação. Até então, os conflitos intertribais haviam impedido o desenvolvimento do povo gaulês. Logo a maior parte da galha pegava em armas contra Roma. As tribos elegeram Versingetorix como seu comandante supremo. Ele fez uma rápida avaliação do que cada tribo podia fornecer a seu exército e deu aos líderes uma lista do material e dos homens necessários, juntamente com uma data para entrega. Segundo César, Versingetorix não parou na persuasão verbal com os que vacilavam. A máxima atenção aos detalhes. Ele acrescentava o máximo rigor da autoridade. A severidade de suas punições persuadia os vacilantes. Pelos crimes maiores, os perpetradores eram condenados a todo tipo de tortura e, depois, queimados até a morte. Para ofensas menores, mandava os ofensores para casa com as orelhas cortadas ou um olho arrancado. A brutalidade dessas punições pretendia ser um exemplo para amedrontar os outros e impedi-los de desobedecer. César de Belo Galicos 7.4 César havia se retirado para Provença no final da temporada de luta de 53 a.C. para se manter em contato com as questões em Roma. Ele foi então surpreendido pelos rebeldes entre sua posição e suas tropas na Galha. Labieno, o comandante dessas tropas, foi forçado à inatividade porque estava na metade do inverno. Não podia se movimentar sem suprimentos, e a vigorosa atividade de guerrilha nos campos circundantes impedia que obtivesse provisões. Com o Vercingetorix saqueando as terras das poucas tribos que ainda eram aliadas de Roma, era vital que César agisse depressa e ele o fez, liderando reforços que atravessaram as montanhas até as terras dos arvernos. Apesar do fato de a neve nas passagens chegar a uma profundidade de 1,80 metros, a chegada dos romanos obrigou os arvernos a defender suas terras. César desejava uma pausa na campanha para dominar suas forças e esperar que o clima se tornasse mais favorável a seus coletores. Mas Vercingetorix negou-lhe essa pausa ao Citear Gorgobina, uma importante cidade dos boios, uma tribo aliada a César. César tinha de salvar essa cidade para manter sua integridade na Galha e ele se movimentou para defendê-la, compensando sua falta de cavalaria com mercenários germáinicos. No caminho, ele fez um desvio para atacar Senabum e tomou-a depois de um breve cerco, para vingar o massacre dos romanos que havia acontecido ali, saqueou a cidade. Vercingetorix decidiu não manter o cerco a Gorgobina e retirou-se para as terras dos Bituriges, uma tribo que, inicialmente, havia se aliado aos romanos, mas que depois se unir à revolta. A brutalidade anterior de César havia convencido os gauleses de que seriam necessários sacrifícios dolorosos sua liberdade. Vercingetorix parece ter estudado as táticas de escaramuça e atraso usadas pelos britânicos, que haviam obtido um sucesso razoável ao lidar com as expedições de César à sua ilha. Depois de algumas experiências dolorosas nas mãos da cavalaria alemã, Vercingetorix decidiu só oferecer batalha a partir de uma posição invulnerável. Isso deixou aos romanos a opção de declinar da luta ou atacar e serem derrotados, saindo como perdedores em qualquer dos casos. Para conter César onde não houvesse posição segura em que ele pudesse se manter, Vercingetorix adotou a tática britânica de recuar diante das legiões ao mesmo tempo em que devastava as terras para negar-lhes suprimentos. César explicou essa política de Vercingetorix da seguinte maneira. César, precisamos fazer o possível para impedir que os romanos obtenham suprimentos. Isso deve ser fácil porque temos a cavalaria para fazer isso e a estação nos favorece. O feno já foi cortado e está nos celeiros. E podemos garantir que, se grupos de coletores tentarem se apossar dele, nenhum deles volte com vida. Além do mais, para salvar nossas vidas, temos de sacrificar nossas poças pessoais. Devemos destruir todas as fazendas ao longo da linha de marcha de César e dentro do alcance de seus coletores. Também devemos destruir todas as cidades, exceto as mais inexpugnáveis. De outro modo, elas servirão de refúgio a nossos desertores e darão sustento ao inimigo quando este as saquear. Essas medidas podem parecer brutalmente cruéis, mas a alternativa é ser conquistado, suas esposas e filhos serem levados como escravos, enquanto vocês são mortos. César de Belo Galicos 7.14 Assim, conforme César penetrava em seu território, os bituriges destruíam suas próprias fazendas, aldeias e cidades, persuadidos que se não o fizessem, César o faria a eles. Em, os bituriges não foram capazes de destruir sua capital, Avaricum, uma das mais belas cidades na Galha. Em vez disso, os orgulhosos líderes da tribo imploraram de joelhos ao conselho de guerra que lhes permitisse defender sua capital. Avaricum ficava contra o rio, quase completamente rodeada a pântanos. Era de difícil acesso e tinha muralhas fortes. Versingetorix estava cético. Ele argumentou que os romanos eram muito capazes de tomar a cidade, que deveria ser uma ruína fumegante quando César chegasse ali, pois certamente iria se tornar uma depois. Mas os comandantes supremos gauleses não eram autocratas, e Versingetorix foi obrigado a ceder ao desejo coletivo de que a cidade fosse defendida. Então, ele assumia uma posição inexpugnável nos pântanos a cerca de 25 quilômetros da cidade e se manteve em contato com mensagens enviadas a cada hora. A estratégia gaulesa de negar suprimentos aos invasores teve êxito. Embora os coletores romanos agissem em horários diferentes a cada dia e usassem caminhos incomuns, eram encontrados e mortos pela vigilante cavalaria gaulesa. César teve de pedir provisões aos aeduis e aos boios. Os primeiros mostraram-se relutantes e os últimos pouco puderam ceder, sendo apenas uma pequena tribo que, naquele momento, havia colhido relutantemente o exército de Versingetorix. Os romanos tinham de vencer rapidamente ou enfrentar a fome. De um modo ou de outro, seria um cerco breve. A descrição de César mostra mais uma vez que ele não estava lidando com selvagens. Os gauleses são realmente engenhosos ao adaptar ideias e colocá-las em prática. Eles prenderam nossas escadas com uma corda longa e forte e, depois, usaram guinchos para puxá-las para dentro das muralhas. Eles fizeram com que nossos muros de proteção desabassem ao enfreio e aquecê-los. Eles são especialistas nesse tipo de trabalho causa das inúmeras minas de ferro em seu território. E toda sua muralha era fortificada com torres. César de Belo Galico 7.22 Ele acrescentou que essas torres eram feitas de uma mistura engenhosa de madeira e alvenaria de tal modo que a madeira absorvia o choque dos golpes do arete e alvenaria tornava as muralhas resistentes ao fogo. No final, os romanos tomaram a cidade usando a mesma técnica que depois usaram em lazada. Na Judeia, construíram uma enorme trincheira até a muralha e, quando os gauleses se abrigaram durante uma grande tempestade, correram com plataformas e a tomaram em um ataque surpresa. Nossos soldados estavam exasperados com o trabalho do cerco, relata César impassivelmente. Eles não pensaram em fazer prisioneiros e pedir resgate. Eles não pouparam nem mesmo velhos, mulheres ou crianças. Das 40 mil pessoas na cidade, cerca de 800 fugiram para o acampamento de Versinjetorix. A queda de Avaricum, na verdade, ajudou a causa gaulesa. Ela trouxe mais provas de que os conquistadores romanos não eram menos selvagens do que os germáinicos e que eram consideravelmente mais bem organizados. Demonstrando também que Versinjetorix estava certo. A estratégia dele teria salvado milhares de vidas e negado aos romanos os suprimentos que eles tomaram da própria cidade. A posição de Versinjetorix como líder ficou mais sólida. Os romanos então se voltaram para os arvernos. Versinjetorix manteve-os afastados quebrando as pontes sobre o rio Alier na freonteira para suas terras. Ele marchou ao longo da margem oposta aos romanos, impedindo-os de consertar as pontes. Um dia, o exército romano partiu, seguido de perto Versinjetorix, como usual. O que os gauleses não viram foi que uma grande parte do exército, inclusive César, havia se ocultado em um bosque próximo. Assim que os gauleses estavam fora do caminho, eles lançaram uma ponte sobre o rio e marcharam sobre Jergóvia, capital dos arvernos. A cavalaria de Versinjetorix era mais rápida do que a infantaria de César, e o líder gaules chegou a tempo de planejar a defesa da cidade. Jergóvia era solidamente defendida e tinha uma posição segura. Embora os romanos tivessem rapidamente tomado um posto avançado, eles não foram capazes de assumir os demais fortes remotos. O que significava que as seis legiões romanas não podiam formar um perímetro amplo o bastante para manter um bloqueio seguro. A única esperança que os romanos tinham de conquistar a Jergóvia era meio de um ataque surpresa. Aproveitando uma disputa tribal, atacaram rapidamente um forte ao sul e o capturaram. Então, atacaram a própria Jergóvia, e alguns soldados romanos chegaram mesmo a subir nas muralhas. Versinjetorix liderou um contra-ataque e varreu os romanos, no mesmo instante em que uma grande força gaulesa aparecia fora da cidade. Eram os Aeduís, os aliados vacilantes de César, mas os romanos não sabiam disso na hora. A retirada romana transformou-se em uma fuga e pânico que só foi estancada quando César chegou com uma legião que havia mantido como reserva. Em vez de oferecer batalha, Versinjetorix retirou-se para a cidade. Era a primeira derrota de César, que era zeloso quanto à sua reputação como general. Ele nunca perdoou o Versinjetorix, especialmente porque a derrota romana levou os Aeduís a se juntarem à revolta gaulesa. Os Aeduís tomaram a base de suprimentos de César e entregaram seus cavalos de reserva, suprimentos e prisioneiros gauleses a Versinjetorix. Um César freio-estrado foi obrigado a se retirar cruzando Loire até onde Labieno estabeleceram a base, o local que, mais tarde, se tornaria Paris. Sem sua base de suprimentos, César soube cobrir sua freia queza na cavalaria recrutando mais mercenários germáinicos. Versinjetorix estava preocupado com política. Os Aeduís haviam trazido um bom número de aliados e haviam incentivado outros, anteriormente neutros, a se unirem à causa. Em retribuição, dois jovens chefes dos Aeduís, Eporedorix e Viridomarus, achavam que deveriam ter o comando geral da revolta. Foi convocado um conselho de todos os chefes tribais gauleses e esse conselho confirmou a posição de Versinjetorix como líder supremo. Versinjetorix celebrou esse sucesso, esforçando-se fomentar a rebelião na Provença. A única parte da Gália sob o controle romano formal. Ele foi prejudicado pela oposição resoluta dos Alobrogos, a tribo local. Devido a uma rebelião anterior, eles conheciam em primeira mão as consequências de seu por a Roma e não queriam repetir a experiência. Versinjetorix continuou convencido de que, se suas tropas não podiam derrotar os legionários de César, sua cavalaria podia ao menos impedir que eles comecem. Consequentemente, quando soube que os romanos estavam em movimento de novo, Versinjetorix concentrou-se no comboio de bagagens de César, convocando seus comandantes da cavalaria. Ele disse, este é nosso momento de vitória. César está se dirigindo para a Provença. Isso nos deixa livres no momento, mas nossa paz e nossa segurança futuras ainda estão ameaçadas. O inimigo irá retornar, mais numeroso do que antes, e esta guerra não terá fim. Temos de atacar agora, enquanto estão carregados com as bagagens. Se eles lutarem para defender seus suprimentos, sua retirada será atrasada. Se eles abandonarem a bagagem, não terão do que viver e serão humilhados mais uma derrota. César de Belo Galico 7.66 Versinjetorix obrigou sua cavalaria a prometer que qualquer homem que não passasse duas vezes pela coluna romana teria negado o acesso ao seu lar, sua esposa e sua família dali adiante. Então, levando a infantaria para distrair a frente romana, ele lançou a cavalaria sobre o comboio de suprimentos. Esse foi um dos momentos cruciais de toda a guerra. Se os romanos tivessem perdido sua bagagem, a campanha estaria terminada aquele ano. Com sua credibilidade diminuída e seus inimigos em ascensão em Roma, é improvável que César conseguisse lançar um novo ataque. O infortunio de Versinjetorix foi ele estar em desvantagem em quase todos os aspectos da guerra. Apesar de César afirmar o contrário, é improvável que os gauleses em algum momento tivessem uma superioridade numérica convincente sobre os romanos. Sua infantaria era totalmente suplantada pelas legiões e ele enfrentava César, o maior general de Roma. E a cavalaria demonstrou repetidas vezes que não conseguia enfrentar os cavaleiros germáinicos. Depois de dissipar a onda do primeiro ataque, os germáinicos abriram seu caminho para terrenos mais altos e de lá fizeram um ataque que lançou os gauleses em fuga. Versinjetorix foi forçado a retroceder. Talvez esperando repetir o sucesso anterior em Jergóvia, foi para a cidade fortaleza de Alésia. Ele sabia que o seria seguido César e se preparou para enfrentar um cerco. Como esse sítio era inesperado, os suprimentos eram cruciais. Versinjetorix dispersou a cavalaria traço que era de pouco uso na guerra de cerco, e lhes disse para levantarem toda a galha em seu apoio. Logo depois da partida da cavalaria, os romanos chegaram. As semanas seguintes viram pouca luta e muita construção. Os romanos construíram uma circunvalação ao redor de Alésia para isolá-la. Então, começaram a trabalhar ainda mais freneticamente em uma muralha voltada para o exterior para conter o exército gaules que logo os cercaria. Dentro de Alésia, os gauleses estavam preparando os ganchos, arpéis e escadas de cerco de que precisariam para atacar as linhas romanas assim que a ajuda exterior o chegasse. E, no tempo devido, essa ajuda chegou. Uma multidão de gauleses que chegava a 250 mil homens. 14. Essa estátua famosa em Vacheres, Freiança, mostra um jovem nobre gaules. Ele usa uma malha de metal, mas carrega no quadril um escudo distintamente celta e uma longa espada de folha larga. Seu longo manto de lã era, às vezes, a única vestimenta usada pelos soldados de infantarias celtas. A guerra inteira então passou a depender do resultado desse extraordinário cerco duplo. César foi inteiramente rodeado pelos gauleses. Em, esses gauleses não podiam atravessar o sítio romano para entrar em Alésia. Vercingetorix também não podia romper esse cerco para chegar até eles. E seus suprimentos estavam ficando escassos. Finalmente, ele foi forçado a entregar todos os não combatentes da cidade que havia ocupado. Essa massa de mulheres e crianças famintas foi até as linhas romanas. Mas os romanos não permitiram que passassem. E os gauleses não as acolheram de volta. Então esses inocentes foram deixados no meio das linhas para morrer de forma horrível. Falta de comida, água e abrigo. Infelizmente para os gauleses, mostrou-se impossível coordenar os ataques dos que estavam dentro das muralhas com os da força exterior. E não foi possível que os gauleses do exterior se coordenassem o suficiente para que todos atacassem de uma só vez. A tentativa mais intensa foi feita pelo primo de Vercingetorix, Vercacivela Onus. Ele atacou as linhas romanas a partir do exterior em seu ponto mais freaco. Enquanto Vercingetorix atacava no mesmo momento e lugar, partindo do interior. Quase uma hora, o destino dos gauleses manteve-se em equilíbrio precário. Com os grupos de defensores romanos lutando quase de costas um para o outro contra os atacantes dos dois lados. No final, foi a bravura pessoal de César, que liderou uma carga no momento crucial. O que virou a maré. Os gauleses foram repelidos e a cavalaria alemã abriu caminho para cercar os guerreiros de Vercacivela Onus. Atacando-os enquanto retrocediam. Desmoralizados e com poucas provisões, os reforços gauleses começaram a se dispersar. Deixando Vercingetorix isolada em Alésia, sem nenhuma esperança realista de resgate. Seus enviados aos romanos em busca de termos de acordo receberam a resposta intransigente de que nada menos do que a rendição total seria aceito. Então, o homem que havia exigido tanto sacrifício dos outros decidiu sacrificar-se. Vestido com sua melhor armadura, Vercingetorix partiu para o acampamento de César, esperando que, ao se render pessoalmente, ele pudesse afastar a ira de César de seus compatriotas. O historiador Cássio de Eu continua o relato. Ele chegou sem ser anunciado, aparecendo subitamente em um tribunal em que César estava sentado, durante um julgamento. Alguns dos romanos foram surpreendidos isso, não menos porque Vercingetorix era um homem alto, e parecia ainda mais formidável em sua armadura. Quando o burburinho diminuiu, Vercingetorix foi até a frente sem dizer uma palavra e caiu de joelhos diante de César, pedindo misericórdia apenas com esse gesto. Muitos dos que estavam presentes foram tomados pela piedade ao comparar a condição dele com sua boa sorte anterior. Cássio de Eu e História 40.41 César não estava em um estado de espírito misericordioso. Em respeito pela aliança anterior, ele permitiu que os aedus retornassem a seus lares. Os outros guerreiros foram entregues como escravos aos legionários. Vercingetorix foi acorrentado e enviado a Roma para esperar o retorno do conquistador. Ele foi mantido como prisioneiro durante seis anos. Muito provavelmente no mesmo Tuliano que havia abrigado Jugurta. Quando César finalmente ficou disponível para celebrar seu triunfo, Vercingetorix foi levado acorrentado diante de sua carruagem, como a prova viva da derrota da galha. Então, como era tradicional para um líder inimigo que for exibido em triunfo, Vercingetorix foi executado. Foi um fim humilhante para o maior líder da galha, como César pretendia que fosse. Em, os gauleses nunca esqueceram o tempo em que estiveram unidos como uma nação. Vercingetorix já era uma figura cultuada do final do Império Romano, quando foram cunhadas moedas que traziam seu nome. Hoje, ele é amplamente reconhecido como o primeiro herói nacional da freiança. E sua rebeldia histórica diante da superpotência romana ainda tem uma poderosa influência sobre a consciência freancesa. Capítulo 8 Orodes 2 da Pártia Como derrotar os romanos dardos da Pártia, fostes subjugados e agora a vingadora sorte amável do Trispás se me faz de Marco Crasso. Ponde à frente do exército o cadáver do filho do monarca, Teopacoro, Orodes, estupaga Marco Crasso. Vem tido em Antônio e Cleópatra Ato 3 Sena 1, de Shakespeare em meados do século I antes de Cristo. As legiões romanas pareciam invencíveis. A Espanha havia sido subjugada, embora com relutância. A África era uma província romana. A Grécia e a Macedônia haviam sido conquistadas. E Júlio César estava esmagando os gauleses. Os romanos pareciam destinados a ter o mundo inteiro sob seu domínio e sua atenção se voltou então para o antigo Império de Alexandre, no Oriente. Roma já dominava a maior parte da Ásia Menor e era intensamente odiada ali sua corrupção e ganância. Em Império de Alexandre, o Grande, havia se estendido além da Ásia Menor até as freonteiras da Índia. Havia boatos de que nessas terras não cartografadas existiam reinos de riquezas fabulosas. Não era de lá que vinha a seda. E o incenso e as especiarias raras e exóticas. Coisas pelas quais Roma pagava peso de ouro duramente conquistado. De fato, esses luxos vinham da China ou ainda de mais longe. Mas os povos situados entre Roma e a China esforçaram-se para ocultar esse fato a fim de evitar que os dois impérios comerciassem diretamente um com o outro em vez de fazê-lo seu intermédio. Os partos eram um desses povos. Eles afirmavam serem os herdeiros direitos da civilização misopotâmica que havia chegado a Elismir e dos perses derrotados a Alexandre. A lenda afirma que os primeiros partos migraram para o leste vindos das terras ao redor do Danúbio. Isso bem pode ser verdade, pois mesmo os perses do Irã moderno têm fortes aspectos arianos em seu idioma e cultura. Os escritores romanos Strabo e Justino dizem que o ancestral do povo parto foi um cita chamado Arsaces. Arsaces mais tarde tornou-se o sobrenome dos reis partos. O nome parto vem de Partava, a província sudoeste do Cáspio onde esse povo se instalou como súditos do Império Persa. Sua cavalaria muito bem armada combateu com o exército persa. Depois de uma vitória grega sobre a Pérsia, nos anos 490 a.C., o teatrólogo Esquilo se gabou, onde estão os grandes líderes de seus cavalos cobertos Cotas, Daixis e Arsaces, onde Esquilo Persa e quatro conquistados Alexandre, o Grande. Os partos viveram sob o governo Seleucida até os anos 240 a.C. O líder parto que os tirou do jugo governou com Arsaces I de 238 até sua morte, em 211. Mitrida Tzum, sem parentesco com o rei de Ponto, no capítulo 5, derrotou e capturou o rei Seleucida, Demétrio, que permaneceu como prisioneiro na Pártia durante 10 anos. Com a queda dos Seleucidas, a Pártia se transformou em uma potência mundial. Isso se refletiu na nomeação dos reis. Arsaces I se proclamou como Arsaces, o rei, e, depois, como rei Arsaces Fileleno. Este último nome tinha o objetivo de tranquilizar o número cada vez maior de gregos no império, em especial depois da conquista, em 126 a.C., da Mesopotâmia e da antiga capital Seleucida, Seleucia, no Tigre. Sob Mitrida Tzum II, a Pártia dominou grande parte do antigo império persa. O governante parto então assumiu o título persa de rei dos reis. Com algumas dezenas de monarcas menos importantes sob seu domínio. 15 Império Parto Algumas das terras mais ricas do império situavam-se na Mesopotâmia, entre os rios Eufreates e Tigre. Mas o lar espiritual dos partos localizava-se nas montanhas e desertos austeiros do leste, onde o poderio de Roma nunca se aventurou. A parte do antigo império persa que não estava sob domínio e parto era dominada a Roma. O primeiro contato formal entre as duas potências ocorreu em 96 a.C., quando Sula encontrou o embaixador do rei parto. O embaixador parto foi executado permitir que Sula presidisse o encontro, mas o acordo de que o rio Eufreates marcaria o limite das ambições de ambos os impérios foi mantido até o reinado de Orodes II. O império parto era organizado do mesmo modo em que o império persa havia sido e era, como resultado, igualmente desorganizado. Sua diversidade étnica, cultural e religiosa impedia um governo único, e os governantes semiautônomos, reis vassalhos e grandes famílias do império tinham suas próprias ideias de como as coisas deviam ser realizadas. As grandes famílias, dentre as quais Suren, Karim e Jei foram as principais, governavam grandes feudos onde seus éditos eram a lei. Isso levou a crueldades extravagantes e exigências de obediência a parte dos reis partos que, sendo friacos, precisavam realizar exibições explícitas de poder de uma maneira desnecessária a monarcas mais seguros. O rei possivelmente consultava dois conselhos, um grupo de aristocratas chamado de Sinergon e outro de homens sábios ocultos, os Magi. O império era economicamente dinâmico graças a uma grande e ativa classe de artesãos inspirados pelo freaco controle que o governo exercia sobre suas atividades. Devido à diversidade de seu império, os partos não tinham escolha exceto serem tolerantes religiosa e etnicamente, como se vê claramente no modo em que trataram os gregos. Os reis partos empenharam-se em fazer com que seus súditos gregos gostassem deles. Eles tanto aparentaram admirar a cultura grega que até recentemente os estudiosos viam a cultura parta como um reflexo freaco da grega, ignorando a rica e florescente tradição da arte da literatura iraniana fora das áreas helenizadas. Embora os gregos se revoltassem entusiasticamente todas as vezes em que os romanos invadiram a Pártia, seus senhores nunca tentaram transplantar nem dispersar esse povo problemático como o Império Romano, mais impaciente, acabou o fazendo com os judeus. Plínio, o velho, escreveu em Du Imperia Suma, Romano Arun, Parto Arunque, mas a principal diferença era esta. Os romanos tinham uma república democrática, mas mesmo assim oprimiam impredosamente os povos que submetiam, enquanto a monarquia absoluta dos partos era tolerante e ecumênica. Além disso, como bem exprime o historiador N.H. situeu, enquanto os romanos pareciam sempre saber aonde estavam indo, mesmo que fosse para o desastre, os partos sempre pareciam desorganizados, mesmo quando venciam. Essa desorganização transformou-se em anarquia depois da morte de Mitridates II, em 88 a.C., quando o Império mergulhou em uma era sombria de revoltas e guerra civil. Quando o caos terminou, a dinastia arcásida ainda estava no poder, mas havia desenvolvido um gosto pelo parricídio combinado a uma fé totalmente injustificada na geração seguinte. Pelos cem anos seguintes, todos os monarcas arcásidas morreram pelas mãos de seus filhos. Quem iniciou a tendência foi Freates III, que restaurou a ordem nos anos 60 a.C., um breve período, antes de ser mortos seus filhos Mitridates III e Orodes II. Os dois filhos imediatamente afirmaram o próprio direito ao trono e apoiaram essas afirmações com moedas que tinham o slogan, sabidamente falso, de Pelopater. Orodes venceu a guerra civil que se seguiu, em parte porque Mitridates mostrou-se brutalmente severo, um excesso para o gosto de seus súditos. Em 56 a.C., Mitridates fugiu para os romanos e pediu auxílio a Gabínio, o governador da Síria. Gabínio, como fica claro nos relatos romanos contemporâneos, não era um homem de deixar que acordos internacionais impedissem o lucro pessoal. Prontamente avançou para o Eufreates, a freonteira com a Pártia, de onde o senado romano obrigou-o a retornar. Mitridates havia avançado para a Babilônia, onde ficou sob cerco de Orodes, mas seus homens se renderam ao saber que Roma os havia abandonado. Orodes, que já era um parrecida, não hesitou em acrescentar a morte do irmão à sua consciência. Na verdade, ele fez questão de estar presente na execução de seu irmão. Para celebrar a ocasião, emitiu moedas com sua própria efígie, acompanhado pelas deusas Tik e Nisse. A base de poder de Orodes ficava ao leste do planalto iraniano, onde havia vivido em Semi-Escílio enquanto o pai ainda estava vivo. Seu principal respaldo era o Surenas, um título usado pelo chefe da casa de Suren. Os Surenas tinham o direito hereditário de coroar o rei dos reis com suas próprias mãos e de comandar as forças partas na guerra. Os romanos não se impressionaram com um general que, nas palavras de Plutarco, tinha aparência delicada e vestes efeminadas. Seu rosto era maquiado e seu cabelo penteado segundo a moda persa. Eles consideraram isso como sinal da decadência parta. Certamente, essa era a opinião de Marco Licínio Crasso, que substituiu o gabino na Síria em 54 a.C. Crasso, o conquistador de Espartaco, foi descrito Plutarco como um soberbo general. Sobre o ditador Sula, ele havia derrotado os duros rebeldes saminitas nos portões de Roma. Agora, em um triunvirato que dominava o Império Romano com Júlio César e Pompeu, Crasso havia decidido transformar a Pártia em sua última conquista. Ele não tinha disputas com a Pártia, e Roma não o havia designado para essa guerra. Em, havia ouvido que os partos eram muito ricos e pensou que a captura de Orodes seria fácil, pois ele mal havia se estabelecido no trono. Cássio de História Romana 40.11 Crasso tinha 60 anos nessa é. E Orodes insultou enviando embaixadores para perguntar se Crasso estava agindo em nome do Estado Romano. Se assim fosse, haveria guerra até a morte. Em, ele entendia que Crasso era um velho. Enlouquecido pela senilidade e ganância e, portanto, seria misericordioso. Orodes supôs corretamente que a invasão da Pártia a Crasso seria impopular em Roma. Um tribuno até mesmo amaldiçoara Crasso e seu exército quando partiram para a guerra. Orodes também sabia que Crasso tinha soldados inferiores, pois os melhores estavam lutando com César na Galia e os veteranos estavam guardando a Espanha. Assim, quando Crasso disse ao embaixador Parto que lhe responderia seus insultos na Seleucia, às margens do Tigre, o embaixador virou a palma das mãos para cima e disse a Crasso, pelos crescerão aqui antes que você veja Seleucia. Recusando uma oferta de passagem pela Armênia enviada pelo rei Armênio, Crasso atacou a Mesopotâmia diretamente. Ele obteve um sucesso inicial contra Selassus, o sátrapa regional, e a cidade de Niceporium se entregou. Em resposta, Orodes enviou Surenas contra Crasso enquanto ia punir os armênios suas simpatias pelos romanos. Nossas evidências vêm principalmente da perspectiva romana e, assim, temos um relato melhor da campanha contra Crasso do que da luta contra os armênios. Os relatos dizem que Surenas era um general extraordinário. Sempre que fazia viagens particulares, carregava um comboio de mil camelos com as bagagens, duzentos carruagens para suas concubinas, mil guarda-costas totalmente armados e outros com equipamentos mais leves e pelo menos dez mil servos e atendentes a cavalo. No entanto, foi ele quem tomou a cidade de Seleucia, quem foi o primeiro a escalar as proteções, quem lutou corpo a corpo com os defensores. Plutarco vida de Crasso XXI Os romanos interpretaram a submissão parta a seu monarca e a nobreza como um sinal de que essa era uma nação escrava. Eles ficaram desagradavelmente surpresos com a lealdade dos súditos do rei e com a bravura pessoal tanto de aristocratas quanto de soldados comuns. Os partos eram diferentes de qualquer exército contra o qual eles haviam lutado anteriormente. Considerando o caráter parto, não é de se surpreender que os soldados não fossem pagos e que a logística fosse considerada uma arte negra. A maior parte do exército era composta a soldados dos feudos, os anspá, muitas vezes suplementados mercenários. Os soldados de infantaria não eram um componente importante do exército e a maioria deles era de arqueiros. A maioria dos cavaleiros também usava o arco como arma. Esses cavaleiros leves eram extremamente imóveis, como tinham de ser, pois, do outro lado do império, passavam seu tempo em escaramuças com os ancestrais nômades de Átila. Uno em exército parto havia aprimorado suas técnicas de luta com os celeucidas e não se impressionara com os pesados soldados de infantaria das legiões romanas. A cavalaria pesada era formada pelos catafriatos, de catapracti, uma palavra grega que significa coberto ponto e vírgulas cavaleiros e seus cavalos usavam armaduras pesadas. Suas lanças eram longas e grossas de uma maneira incomum, e o peso combinado do cavaleiro e do cavalo podia espetar essa lança em dois oponentes de uma só vez. Como qualquer cavalaria, esses cavaleiros eram praticamente inúteis contra uma infantaria disciplinada em formação fechada, mas essa infantaria era um alvo fácil para os arqueiros no resto do exército. Além disso, os arqueiros usavam um arco composto, um misto de ferro, chifreia e madeira que era mais leve, mas mais poderoso do que os equivalentes romanos. 16. Um guerreiro parto a cavalo atirando uma flecha à parta sobre a anca de seu cavalo enquanto recua. Os romanos ficaram atônitos com esse estilo de guerra. Eles lutam até mesmo enquanto fogem e fogem enquanto lutam, reclamou um cronista. Os armênios foram rapidamente vencidos Orodes. Depois de separar a Armênia de Roma, o rei retirou-se para sua nova capital real de Ktesipon para esperar notícias de Surenas. Crácio havia dado a vantagem aos partos ao marchar para a Mesopotâmia. Nas planícies, os romanos tiveram de escolher entre ser atormentados pelos arqueiros, se permanecessem em formação fechada, ou ser atacados pelos catafreatos se abrissem suas fileiras. O momento decisivo ocorreu em 53 a.C., perto da cidade de Carras. Plutarco relata o que aconteceu. Os partos não marchavam para a guerra com cornetas e trombetas para encorajá-los. Eles usavam um tipo de timbale que batiam no tempo em diferentes partes do campo. Eles adicionavam um tipo de ruído oco e surdo, como de gado berrando. Eles sabiam que, de todos os sentidos, a audição é o mais rapidamente confuso e desordenado. Os partos começaram a atirar de todos os lados. Eles não escolhiam nenhum alvo específico, pois como os romanos estavam bastante próximos, seria muito difícil errar. Eles simplesmente usavam seus grandes arcos para atirar flechas que atingiam os romanos com grande força. Desde o início, os romanos estavam em uma posição ruim. Se eles mantivessem suas fileiras unidas, seriam feridos. Se tentassem atacar o inimigo, este não sofreria nenhum dano a mais e eles não sofreriam menos porque os partos podiam atirar mesmo enquanto fugiam. Essa era uma ideia astuta. Ao lutar enquanto fugiam, evitavam a desonra de correr diante do inimigo. Plutarco vida de Crássio 23 e 24. Os romanos haviam acabado de serem apresentados às flechas partas, que tem sido uma metáfora até hoje para causar danos aos adversários mesmo enquanto se foge da luta. Os partos faziam isso virando na sela e atirando sobre as ancas de seus cavalos. Eles devastaram uma carga de cavalaria comandada a Públio, o filho de Crássio, matando a maioria de seus homens e ele próprio. Considerando a ineficiência das cadeias de suprimento partas, os romanos podiam, com alguma razão, esperar que os partos ficassem sem flechas. Mas Surenas se mostrou à altura da situação. Ele não apenas tinha cargas de flechas novas, trazidas camelos, mas tomou o cuidado de garantir que os romanos vissem que seus homens estavam recebendo novos suprimentos. O moral das tropas de Crássio despencou. Com dificuldade, os romanos lutaram para chegar à cidade de Carras. Em um incidente que demonstra o estilo da cavalaria parta, quatro coortes romanas isoladas foram cercadas e massacradas. E os vinte sobreviventes romanos empunharam suas espadas e atacaram todo o exército parto. Respeito diante de tal coragem suicida, os partos abriram suas fileiras e permitiram que esses homens se unissem à força romana principal. Crássio foi obrigado a negociar, em parte seus próprios soldados e em parte pela situação evidentemente sem esperança. Ele tinha pouca fé nas promessas partas, especialmente porque o próprio Orodes dissera que os deuses permitem a punição daqueles que quebram tratados. Mas não tinha escolha. Quando as negociações começavam, ocorreu uma escaramuça e Crássio foi morto. É incerto quando isso aconteceu exatamente, pois, como Plutarco comenta, seco. Os romanos próximos não tinham tempo para anotar detalhes. Mas uma coisa era clara como cristal. Surenas tinha uma vitória famosa para levar a seu rei. Orodes já estava celebrando uma vitória diplomática. As conversas de paz com a armênia haviam progredido a tal ponto que o rei armênio casara sua irmã com Pacoro, o filho de Orodes. As núpcias misturaram festividades gregas e iranianas. Orodes conhecia bem a arte e a literatura a gregas. Mas o rei armênio escrevia tragédias, discursos e histórias em grego, grande parte com mérito considerável. Não foi coincidência que as bacantes de Eurípides estivessem sendo apresentada quando o sátrapa Silássis presenteou os reis com a cabeça de Crássio os traço no momento perfeito para que esse troféu ensanguentado fosse incluído como um adereço na peça. Um ponto interessante é o que aconteceu com o resto do exército romano. Alguns soldados voltaram para Síria sob as ordens do segundo em comando de Crássio, Cássio Longino, o homem que mais tarde tramou o assassinato de Júlio César. Mas milhares permaneceram como prisioneiros. E seu destino era tão caro aos romanos como o dos americanos desaparecidos no Vietnã em tempos recentes era aos seus compatriotas. Uma pista do que aconteceu às legiões perdidas pode estar em alguns afrescos incrivelmente ao estilo romano no oeste da China e em um relato chinês contemporâneo a respeito de alguns soldados com armaduras estranhas em um forte. Será que os legionários romanos terminaram suas carreiras servindo ao rei Parto num outro lado de seu império? É improvável, mas não impossível. Para Orodes, um grande corpo de soldados treinados era bom demais para ser desperdiçado. O leste do império estava agitado na EI. Ao contrário das tropas partas, os soldados romanos certamente não tinham lealdades locais ali. Depois da vitória em Carras, a questão da lealdade ocupou muito da atenção de Orodes. Um problema comum aos generais dos tiranos é que eles precisam vencer, mas não devem se destacar demais. Com sua vitória magnífica, Surenas havia se colocado ao nível do próprio Orodes, e isso era intolerável. Meses depois, o grande general estava morto, executado a ordem do rei. Um ato de imensa ingratidão que criou indignação considerável na região leste, onde nasceu Surenas, e contribuiu para a agitação mencionada acima. Tendo-se privado de seu maior general, Orodes teve de escolher um homem menos capacitado para liderar o contra-ataque parto na Síria. Seu próprio filho, Pai Koro, foi o comandante oficial para a campanha, mas o comandante real era um general chamado Osaces. Essa expedição parta estava mais para uma invasão punitiva do que uma tentativa de conquista. Os homens do rei não fizeram nenhuma tentativa de manter as terras que foram varridas sua cavalaria. Os partos também não tentaram a sorte nas cidades que encontraram, apenas passaram elas saqueando os campos que as circundavam. Os partos tinham poucos equipamentos para cerco, quando, algumas décadas mais tarde, capturaram todo um comboio de sítio romano. Não chegaram a utilizá-lo. No final de 51 a.C., sua expedição passou pela cidade de Antioquia. Lá, encontraram o temível Cássio e seus soldados sobreviventes. Esses homens devem ter ficado consideravelmente satisfeitos ao obrigar os partos a recuar em uma derrota sangrenta e ao matar Osaces, o comandante parto. Com esse revés, Orodis ordenou ao filho que retornasse. Ou ele não se sentia à vontade ao entregar um comando militar ao filho ou Pacoro era necessário no Oriente. Pacoro certamente não havia caído em desgraça. Pelo contrário, foi levado a posto de governante junto com Orodis. Uma moeda cunhada na cidade persa de Kibatana nessa era e referisse ao rei dos reis, Arsaces Fileleno e Arsaces Pacoro. Com os partos fora da Síria, os romanos interessaram-se menos Orodis, especialmente porque Júlio César estava então em busca do poder supremo. César obteve a vitória em Farsalos em 48 a.C. Pompeu, derrotado, pensou em fugir para Pártia, mas cometeu o engano fatal de preferir o Egito. Orodis provavelmente teria acolhido Pompeu. Ele estava começando a reunir um corpo de exilados romanos e foi mais rápido do que o Senado Romano a perceber o perigo real de César. Em 46 e 45 a.C. prestou ajuda substancial à revolta de Kicicílio Basso contra César, uma ação que instigou em César seu projeto de invadir a Pártia. Depois do assassinato de César, em 44 a.C., Orodis emprestou a Brutus e a seu antigo inimigo Cássio vários esquadrões de cavalaria, alguns dos quais pereceram com a causa republicana em Pilipe. Mesmo com a morte de César, Roma não descansaria até recuperar os estandartes das legiões que haviam caído em carras. A força propulsora atrás da invasão foi Marco Antônio, um dos herdeiros de César, trabalhando em colaboração com Cleópatra, a rainha do Egito. Orodis tinha um bom serviço de inteligência e, em 40 a.C., lançou um ataque preventivo contra Círia. Pacoro liderou novamente o exército, mas desta vez ele não era apenas uma figura simbólica e sim um comandante capaz e enérgico. Sabemos alguns detalhes da campanha porque Pacoro interferiu na política da Judeia, e os resultados foram registrados pelos escritores judeus contemporâneos. Mais uma vez, o saque era um dos principais objetivos partos. Quanto aos partos em Jerusalém, eles se entregaram às pilhagens e roubaram as casas daqueles que haviam fugido. No palácio do rei, eles não pouparam nada, exceto o dinheiro de Carno, que somava cerca de 300 talentos. Eles tomaram também o dinheiro de outros homens, mas não tanto quanto esperavam, pois Herodes a muitos suspeitava da perfidia dos bárbaros e havia cuidado para que seus tesouros esplêndidos fossem colocados em segurança. José foi à guerra dos judeus 1.268.13 e Carno, o sumo sacerdote de Israel, foi escolhido para o cargo Pacoro, e o suborno que Pacoro recebeu intervir incluía 500 mulheres judias que o acompanhariam até a parte. Enquanto Pacoro atacava em direção ao norte, outro exército parto conseguia vitórias no sul. Orodis havia escolhido criativamente um líder para essa força e entregado o comando ao filho de Tito Labieno. Tito Labieno era um romano que incerta e comandara tropas para César na Galia, mas desde então tinha passado a apoiar a república. A derrota de sua causa o havia levado para a partia, onde ele fora pedir a Orodis mais tropas para se juntarem aos que já lutavam com Brutus e Cássio. O jovem Labieno e Pacoro colocaram grande parte da Ásia Menor sob controle e parto, e a maré só mudou quando Labieno foi morto em batalha em 39 a.C. O pior para a parte ainda estava Vir. O experiente e competente Ventidio assumiu o comando dos exércitos romanos na Síria. Em 38 a.C., ele derrotou os partos e matou Pacoro, o que fez com que, 500 anos depois, Shakespeare escrevesse a fala que abriu este capítulo. Ventidio tornou-se o único romano de sua geração a celebrar com um triunfo e uma vitória sobre os partos. A morte de seu filho favorito foi um duro golpe para Orodis. Ele retirou suas tropas da Síria e caiu em um estado de quase senilidade, ainda mais complicado pelo declínio de sua saúde. Ele precisava de alguém que substituísse Pacoro nas preparações para o futuro ataque romano. Suas visitas frequentes a seu grande aranha o haviam deixado com outros a 30 filhos para escolher. Uma evidência da que adençou a lucidez foi Orodis ter escolhido Freyates, o mais velho, como seu herdeiro. Freyates não era um homem paciente. Tentou matar Orodis com acônito, usando doses baixas do veneno para evitar suspeitas. Ao contrário do esperado, isso provou ser um remédio excelente para o edema que afligiu Orodis. E as doses ministradas pelo filho quase chegaram a obter uma cura completa. Quando esses efeitos tornaram-se aparentes, Freyates trocou a sutileza pela técnica mais garantida do estrangulamento. Para abafar a discussão de sua conduta, Freyates expurgou a corte dos partidários de Orodis e matou seus 29 irmãos. Como rei, Freyates IV manteve a tradição parta de derrotar uma invasão romana e de ser morto seu filho e sucessor. Dessa vez, o assassino foi auxiliado pela esposa do rei, que depois se casou com o enteado. A esposa havia sido escrava, um presente de Augusto quando os dois impérios finalmente celebraram a paz. Eles eram realmente guerreiros formidáveis, embora sua reputação seja maior do que suas conquistas. Eles nunca conquistaram nenhum território romano e ainda perderam parte de suas terras. Em, nunca foram realmente derrotados. Ainda hoje, eles podem se defender diante de nós. Cássio de História Romana em 40.14 Capítulo 9 Cleópatra do Egito. Mantendo a política pessoal o que foi feito daquela que ultimamente semeou a desgraça em nossas tropas. Uma mulher usada seus próprios escravos? Ela clamou as muralhas de Roma e o Senado designados ao seu governo como uma taxa seu casamento impuro. Pro Pérsios 5.11.29 a 32 rainhas chamadas Cleópatra eram muito comuns no mundo antigo. Exemplo, Felipe II da Macedônia casou-se com uma Cleópatra, o que resultou em uma desavença quase fatal com seu filho Alexandre, o Grande. Houve seis Cleópatras do Egito antes da enigmática e fascinante rainha conhecida pelos egiptólogos como Cleópatra VII. Mas essa Cleópatra cativou tanto a imaginação moderna que ela agora é a Cleópatra, tanto mito quanto uma personalidade real. A Cleópatra do mito moderno era uma rainha egípcia de pele morana e beleza devastadora que passava seus dias em langue da decadência com seus amantes romanos. A Cleópatra real era Macedônia, possivelmente loira. Era trabalhadora, muito inteligente e impedosa. Ela nem era especialmente bonita. Plutarco diz que a beleza dela não era considerada tão admirável nem tal que se destacasse à primeira vista. 17 – O Mundo de Cleópatra Chipre e grande parte da Judeia já haviam sido parte do Império Egípcio, e Cleópatra estava determinada a retomar tanto da glória antiga de sua nação quanto possível. O destaque mostra a batalha de Axio, a posição dos exércitos oponentes e o possível arranjo das forças navais. No entanto, dois dos homens mais poderosos de sua foram afetados pelos seus encantos a ponto de se prejudicarem politicamente. Ela teve filhos com cada um deles, ameaçando criar uma dinastia à altura de qualquer uma das grandes famílias de Roma. E assim como seus amantes, César e Antônio, Cleópatra descendiam de uma dinastia. Ela era uma ptolomaica, descendente de Alexandre, o Grande, que conquistou o Egito em 332 a.C. Apesar de Macedônio, Ptolomeu adotou imediatamente os costumes egípcios para se tornar aceitável a seus novos súditos. Ele também reviveu uma antiga tradição de casamento de irmão e irmã dentro da família real. Uma prática que significava que Cleópatra descendia de seu ancestral ilustre muito mais diretamente do que a maioria das famílias reais. A mãe de Cleópatra era outra Cleópatra, Cleópatra Trifena. O marido dessa Cleópatra era Ptolomeu XII, pai da Cleópatra mais jovem. Ptolomeu XII algumas vezes é chamado de Auletes, o flautista. Ptolomeu Auletes cultivava ativamente a amizade de Roma, em parte para proteger o reino e em parte para se proteger. Ao se apoiarem seus patronos romanos e tomarem prestadas com eles grandes somas de dinheiro, Ptolomeu tornou algumas pessoas muito poderosas diretamente interessadas em seu bem-estar pessoal. Isso era necessário porque a política egípcia era conduzida do mesmo modo que nas outras monarquias orientais. E o assassinato parentes era uma causa de morte muito comum na família real. Embora o Egito fosse um reino rico, o custo de manter os romanos satisfeitos quase levou o estado à falência. Em, nem mesmo o massivo tesouro pago a Roma evitou que os romanos tomassem Xipri do Egito em 58 a.C. Essa terra que os romanos tomaram representou o último de uma série de reveses para o reino que já havia dominado grande parte do Oriente Médio. Esse era um declínio que Cleópatra estava determinada a reverter. Pouco se sabe de sua infância. É certo que sua educação era, ao menos, igual a de seus irmãos. Ela era fluente em vários idiomas. Conta-se que ela foi a primeira dos ptolomaicos a falar egípcio. Provavelmente, foi essa mente bem desenvolvida, e não um belo corpo, que cativou os amantes de Cleópatra. Plutarco fala de sua inteligência ousada e do charme de sua companhia. Não há dúvida de que ela era inteligente e sofisticada. Segundo o historiador Apiano, ela causou uma forte primeira impressão no jovem aristocrata romano Marco Antônio, que visitou a corte do pai dela quando Cleópatra tinha 15 anos e Antônio estava a caminho das guerras na Ásia Menor. Talvez o pai de Cleópatra também respeitasse suas qualidades especiais, pois quando ele morreu, em 51 a.C., ela foi sua sucessora. Cleópatra fez uma tentativa corajosa de governar sozinha, embora fosse uma garota de apenas 17 anos. Em, a pressão das autoridades palacianas obrigaram-na a casar-se com um irmão que estava no início da adolescência e que se tornou co-governante com o nome de Ptolomeu XIII. Cleópatra nunca foi especialmente popular com seus súditos. Ela pode, a princípio, ter tentado resolver isso assumindo uma linha populista e antirromana e tentando enfreiaquecer a posição de seu irmão. Existem relatos de que ela destratou alguns embaixadores romanos, e algumas moedas e documentos oficiais desse período mostram Cleópatra como monarca, sem fazer referência a seu irmão mais novo. Cleópatra assumiu a cobra de três cabeças como seu diadema e adotou a cornucópia como seu símbolo pessoal, esperando que seu reinado trouxesse abundância e fertilidade. Essa rainha jovem e arrogante logo descobriu os limites de seu poder. As autoridades palacianas usaram a agitação popular provocada uma seca e pela fome para planejar um golpe. Seu irmão passou a governar o país como a figura pública de um conselho de regentes, enquanto Cleópatra foi obrigada a deixar o palácio para sua segurança pessoal. Ela e sua irmã mais nova, Arsinoi, podem até ter deixado o país algum tempo para se refugiarem na Síria. Em 48 a.C., o mundo mudou. A República Romana foi derrotada na Batalha de Farsalos, na Grécia. Um homem, Júlio César, tornou-se o mestre do mundo romano. O líder republicano derrotado, Pompeu, o Grande, fugiu para o Egito. O Egito e a Pártia eram os últimos poderes fora do controle de César e, depois do fracasso da expedição de Crácio à Pártia, o Egito parecia fornecer uma acolhida mais amigável. Além disso, Pompeu era o guardião oficial de Ptolomeu XIII, um arranjo que Ptolomeu Auletes havia elaborado para proteger seu filho, e que o Senado Romano vira como um meio de projetar sua influência sobre o Egito. O conselho de regentes, em, não queria tomar partido nessa guerra civil romana, que apenas poderia trazer aflições ao Egito. Foi decidido que Pompeu nunca deveria pôr os pés em solo egípcio. Enquanto Ptolomeu esperava no cais com um comitê de recepção, Pompeu foi assassinado na barca que o levava para a praia. Esse não foi o fim da questão, porque quatro dias depois o próprio César chegou ao local. Ptolomeu não sabia como César veria o assassinato de Pompeu. César havia sido inimigo de Pompeu, mas também fora seu sogro e aliado político próximo. Desse modo, Ptolomeu retirou-se de Alexandria para guardar os acontecimentos, e César a portou em uma cidade tomada pela incerteza e pelos boatos. Como um homem que não desperdiçava um vácuo de poder, César acomodou-se no Palácio Real e começou a dar ordens. Ele trazia consigo cerca de três mil legionários e várias centenas de cavaleiros, que se ocuparam em restaurar a ordem. Ptolomeu apressou-se a voltar a Alexandria, chegando ao Palácio um pouco antes de Cleópatra. A jovem rainha havia percebido que a velha ordem estava mudando e queria tomar parte na nova. Com Ptolomeu de volta ao Palácio, ela usou um subterfúgio para obter acesso a César. Ela tomou um pequeno barco e levou consigo apenas um homem de confiança, um siciliano chamado Apolodoro. Ela chegou ao Palácio quando a noite estava caindo, mas não conseguia achar um modo de entrar sem ser descoberta. Fim, ela teve a ideia de se deitar em uma colcha. Apolodoro enrolou a colcha e jogou o fardo em suas costas. Desse modo, ele passou pelos portões do Palácio e chegou aos aposentos de César. Plutarco vida de César 49 O romano ficou deliciado com a coragem de Cleópatra. Ele também tinha uma reputação de audácia, e a identificação entre eles foi imediata. Em um nível político, César estava ciente da antipatia dos regentes de Ptolomeu e precisava urgentemente de dinheiro para pagar seus soldados. Cleópatra queria reassumir o poder e estava preparada para satisfazer as necessidades de César, além de outras necessidades de natureza mais pessoal. Como disse um escritor, Cleópatra, tendo obtido acesso a César, estava preparada para dar a César acesso a Cleópatra. No final da noite, os dois se tornavam amantes. Isso ficou imediatamente óbvio para Ptolomeu quando viu Cleópatra com César no dia seguinte. Ele fugiu do Palácio gritando que havia sido traído. Os homens de César arrastaram o jovem rei de volta ao Palácio enquanto ele tentava incitar o povo de Alexandria a se rebelar em seu favor e, depois de uma reconciliação, Ptolomeu concordou mais uma vez em partilhar o trono com Cleópatra. Em estava claro que o governante real do Egito era César, e isso era intolerável para os regentes que anteriormente governavam em nome de Ptolomeu. Esses regentes reuniram um exército e não tiveram dificuldade em persuadir Ptolomeu a liderá-lo. Essa foi uma guerra difícil para César. Ele não tinha homens para uma campanha adequada e relutava em deixar Alexandria e Cleópatra. Seguiu-se uma luta confusa e, algumas vezes, desesperada, na qual uma das principais perdas foi a da grande biblioteca de Alexandria, uma das maravilhas do mundo antigo. A biblioteca foi queimada em um incêndio que se espalhou além das docas quando César queimou seus próprios navios. Isso não contribuiu para tornar Cleópatra, aliada dele, querida seus súditos. Nessa mesma é, a irmã de Cleópatra, Arsinoe, decidiu passar para o lado egípcio e foi proclamada rainha. Foi uma decisão fatídica. César acabou vencer seus inimigos e Ptolomeu afogou-se enquanto batia em retirada diante dos romanos vitoriosos. Cleópatra foi proclamada rainha do Egito e casou-se novamente com um de seus irmãos mais novos que, então, se tornou Ptolomeu XIV. Arsinoe foi entregue a César para embelezar o triunfo sobre os egípcios que ele celebraria quando retornasse a Roma em 46 a.C. Antes, em, Cleópatra levou seu amante para uma viagem pelo Nilo. A viagem misturou negócios e prazer, pois Cleópatra não era uma concubina, era a regente de um grande estado que, no momento, estava desfuncional. César muitas vezes foi deixado sua própria conta a bordo do barco real enquanto Cleópatra ia à terra para colocar seu reino nos eixos. Como governante, Cleópatra era identificada com o Nilo, o rio que era um fato dominante da vida no país. Em uma terra quase sem chuva ou outra fonte de água, a inundação das águas carregadas de sedimentos do Nilo fertilizava e irrigava os campos do Egito. Os faróis eram vistos como o conduto através do qual o equilíbrio das forças naturais era mantido pelos deuses e seu poder era, em teoria, absoluto. XVIII relevo de Cleópatra em Ombo Para seus súditos, Cleópatra tentava parecer uma rainha totalmente egípcia, como se vê aqui em suas insígnias tradicionais. Para os romanos, ela era uma monarca helênica, plenamente à vontade com a cultura grega e capaz de lidar com César e Antônio em seus próprios termos. Em, nenhum faró governou muito tempo sem o apoio da classe sacerdotal egípcia, em especial, dos sacerdotes de Mênfis, que coroavam os governantes do Egito desde Edipto Lomeu V. Alexandria era a capital do país. Situada no vértice do delta do Nilo, Alexandria era um porto rico e cosmopolita, com uma grande população grega e judia. No interior do Egito, o poder de Mênfis tinha de ser equilibrado com os direitos tradicionais do centro religioso de Tebas, a principal cidade do Alto Egito, na qual a população nunca aceitara plenamente seus governantes no norte. Cleópatra era uma monarca helênica em Alexandria, mas, para os povos do Alto Nilo, ela era a deusa consorte do faraó. Talvez seja dessa viagem que podemos datar uma inscrição que se refere à participação de Cleópatra em uma procissão liderada a um touro subindo o rio a partir de Tebas como parte de um rito religioso. O Egito tinha um enxame de deuses, o principal dos quais era Mon-Ra, o deus que falava pelo oráculo de Siwa. A religião egípcia era antiga, mas estava constantemente se adaptando com novos deuses, como Serapis assumindo seu lugar no panteão repleto, juntamente com Anubis, o deus dos mortos, Apis, Horus, Osíris e outros. Além de ser um foco religioso para seu povo, os ptolomaicos governavam com mão firme a administração, que era centralizada em um grau incomum no mundo antigo. As práticas antigas, os ptolomaicos acrescentaram as ideias macedôneas de manutenção de registros, que se mostraram particularmente úteis para a tributação. O clima seco do Egito preservou muitos desses registros, escritos sobre os papiros que cresciam densamente ao longo do Nilo, que proporcionava tudo aos habitantes do país. Temos até mesmo um papiro D de Cleópatra que trata de uma isenção de impostos. No papiro, abaixo da escrita do escriba real, outra mão escreveu em grego ginesto, que assim seja feito. Essa é possivelmente a escrita da própria Cleópatra. A justiça era administrada diretamente pelo faraó ou seus juízes. Havia sistemas legais separados para egípcios e gregos e, embora os gregos fossem sem dúvida a elite do país, a distinção dos nativos parecia ser artificial. É provável que qualquer pessoa que atingisse certo nível na sociedade fosse considerada grega, independentemente de sua origem genética. A natureza feudal do país era enfatizada pelo exército. Na maioria soldados armados com piques ao estilo da Macedônia, que era mantido com seções de terra real. César teria notado tudo isso e mais em sua viagem pelo país. Para sua satisfação, tudo estava dando certo. Ele tinha acesso às riquezas do Egito e a rainha do país dependia dele para sua sobrevivência pessoal e política. Para a satisfação mútua de César e Cleópatra, ela engravidou. César deixou o país pouco antes de seu filho, Cesário, nascer em 23 de junho de 47 a.C. Enquanto estava separada de César, Cleópatra trabalhou duro para fortalecer seu país. Apesar das dívidas de seu pai e das predações de César, ela reconstruiu a economia e concentrou suas forças armadas na construção de uma freota que rivalizasse com a de Roma. Pouco se sabe de suas atividades nessa é. Apesar da propaganda posterior de seus inimigos, não há razão para acreditar que Cleópatra fosse depravada ou devassa, e nem que ela tivesse qualquer outro amante nessa é. Além de César, o trabalho rotineiro de administrar um país é de pouco interesse para nossas fontes e assim, enquanto César estava acabando com a última resistência republicana na Espanha e na África, Cleópatra desapareceu do quadro histórico. Talvez a rainha também sentisse que estava recebendo muito pouca atenção. César havia retornado a Roma e celebrado um triunfo magnífico suas diversas vitórias. Então, Cleópatra também foi para Roma, ostensivamente para negociar um tratado de aliança. Tem-se especulado que César a tivesse convocado, mas o mais provável é que sua chegada fosse um grande constrangimento para o ditador. Afinal de contas, Cleópatra não era a única ligação amorosa de César. Além desse caso, César teve muitos casos amorosos nas províncias, inclusive com várias rainhas. Essas incluíram Eunoé, esposa de Bogude, o moro mas a mais famosa dessas rainhas é Cleópatra. Su etônio vidas de César 51 a 52 Cleópatra foi acompanhada sua família. Ptolomeu, seu marido e irmão, provavelmente não podia ser deixado em casa sem supervisão e o pequeno César estava com ela para lembrar César do quanto o casal tinha em comum. Felizmente para César, um estatuto antigo proibia que monarcas entrassem em Roma e assim Cleópatra foi acomodada em uma vila de César, perto da cidade, e de lá tentou conquistar o senado romano. César fez o que pôde para ajudar, colocando uma estátua dela, de ouro, no templo de Vênus Genetrix. Mas os esnobes romanos não se abalaram com a propaganda da nova Ísis, como Cleópatra gostava de se chamar. Uma carta do orador Cícero resume a reação da aristocracia romana. Não gosto de sua majestade. Amonius, que deu garantia das promessas dela, sabe que tem o direito a isso. Essas foram promessas relativas a questões literárias, convenientes à minha posição. Eu não me importaria em expô-las em uma reunião pública a arrogância da própria rainha, quando estava morando na propriedade do outro lado do Tiber. Faz meu sangue ferver com a lembrança. Cícero Cartas a Ático 15.15 Se Cleópatra não conseguiu impressionar os senadores de Roma, César teve ainda menos sucesso. Um grupo deles o assassinou nos idos de março de 44 a.C. No caos que se seguiu, Cleópatra retornou furtivamente ao Egito. Ela estava ciente de que seu prestígio e sua posição estavam outra vez em perigo. Uma evidência de sua insegurança é o fato de ela ter assassinado seu marido e irmão e passado a governar como a consorte de seu filho César, ainda uma criança. Durante a guerra civil que se seguiu a morte de César, as habilidades diplomáticas de Cleópatra foram testadas ao extremo. Ela seria condenada pelo vencedor se não o tivesse apoiado, mas dar apoio ao lado errado seria desastroso. Em certo ponto, Cleópatra enviou sua freota, embora nunca ficasse muito claro para qual lado ela enviar os navios, pois a freota teve de retornar ao porto devido a uma tempestade incrivelmente oportuna. As quatro legiões que César havia deixado no Egito foram supostamente enviadas para auxiliar do Labela, um dos generais de César, mas acabaram nas mãos de Cássio, o líder dos assassinos. Cleópatra deve ter ficado aliviada quando a guerra terminou em 42 a.C. Os vitoriosos foram o herdeiro de César, Otaviano, e dois dos generais de César, Marco Antônio e Lépido. Esses homens dividiram o mundo romano entre eles. Como o mais forte do triunvirato, Antônio escolheu governar o Oriente, mais populoso e próspero, deixando Otaviano com o Ocidente, arrasado pelas guerras, e Lépido com a província da África, que consistia principalmente nas terras que haviam sido dominadas Cartago e pelos reis Numídeos. Como Egito era considerado parte do Mediterrâneo Leste, Cleópatra teria de lidar com o Antônio. César fora abstemio, Antônio era um beberrão. César era erudito, Antônio era um culto. César considerava a comida como combustível, Antônio deleitava-se com excessos gastronômicos. Em, César e Antônio tinham duas coisas em comum. Ambos possuíam o sangue mais azul em Rome e ambos gostavam de mulheres com personalidade extremamente forte. O gosto de César pela realeza era notório. Antônio era casado com Fúvia, uma mulher de quem Plutaco escreveu, ela não governaria uma casa se pudesse governar um império. Os historiadores romanos posteriores sentiram que Cleópatra tinha uma dívida de gratidão com Fúvia e esta ter ensinado seu marido a receber ordens de uma mulher. Deixando Fúvia em Roma, Antônio partiu para o Oriente. Sua intenção era executar o plano de César de invadir a parte e vingar a derrota de Crássio uma década antes. Os homens, dinheiro e materiais reunidos César haviam sido consumidos Cássio e Brutus em sua guerra contra o Triunvirato, e o trabalho para invasão teve de ser reiniciado. Em 41 a.C., Antônio estabeleceu sua base em Tarso, na Ásia Menor, e começou a reunir suas forças. Cleópatra foi convocada, primeiro para responder a alegações de haver auxiliado o Triunvirato e em segundo lugar para que, caso ela se justificasse, Cleópatra deveria contribuir para o esforço de guerra, como adequado a uma aliada de Roma na região. Cleópatra demorou em responder a convocação, em parte para provocar Antônio e em parte porque havia muito a fazer no Egito. O país não havia sido bem administrado durante sua ausência, e houveram uma sucessão de colheitas ruins. Além disso, ela queria tempo para preparar sua chegada. Fim, ela foi até Antônio, subindo o rio Cidno em uma barca folheada com ouro até a popa. As velas eram roxas e os remos eram prateados. Eles remavam ao som de flotas e arpas. Cleópatra estava recostada e vestida como Vênus sob um docel de tecido dourado, abanada pelos meninos vestidos como cupidos que estavam em pé de ambos os lados dela. Suas cervas ao lêmio trabalhando as cordas das velas estavam vestidas como ninfas do mar ou como as graças. Perfumes exóticos chegavam às massas reunidas na margem do rio. Alguns seguiam o progresso da barca rio acima, enquanto outros a corriam da cidade para ver si mesmos. Antônio foi deixado sozinho, sentado solitário em seu tribunal em uma praça de mercado vazia. Plutarco vida de Marco Antônio 26 Cleópatra havia estudado relatos da personalidade de Antônio e decidiu, corretamente, que bom gosto e refinamento poderiam ser omitidos dessa exibição luxuosa. Ela concluiu convidando Antônio para jantar com ela naquela noite, em um banquete suntuoso. Antônio ficou encantado. Ali estava uma mulher de classe e de extinção que podia acompanhá-lo em conversas rudes e argutas, uma parceira em seus prazeres íntimos e a soberana de um estado aliado. Cleópatra tinha tudo que Antônio poderia querer em uma mulher. Platão disse que existiam quatro tipos de adulação. Cleópatra tinha mil. Quer Antônio estivesse em um estado de espírito sério ou freívolo, ela tinha algum novo encanto ou diversão sob medida para os desejos dele. Ela estava com ele o tempo todo, nunca o deixando longe de sua vista, dia ou noite. Ela jogava dados com ele, caçava com ele e ia assistir quando ele praticava no manejo da espada. Plutarco vida de Marco Antônio 29 deixando seus subordinados para que continuassem os preparativos para a campanha na parte. Antônio foi para o Egito com Cleópatra. Havia considerável especulação em relação ao motivo de Antônio ter, aparentemente, abandonado as questões de estado para divertir-se com a rainha egípcia. A paixão pode ter sido um dos motivos. Outro teria sido o desejo de se mudar para um porto muito próximo da Roma, onde Otaviano enfrentava problemas políticos crescentes. Em, havia ainda outro motivo. Embora Antônio fosse bom nas lutas, a administração e a logística do planejamento militar entediavam-no imensamente. Os anos anteriores a 41 a.C. haviam sido violentos, frenéticos e perigosos. Assim, Antônio usou a calmaria anterior à campanha parta para fazer uma pausa. Antônio tinha bons motivos para desejar a companhia de Cleópatra. Ele podia estar apaixonado, mas também amava Cleópatra pelo ouro, a freota e o milho que ela poderia fornecer. Acima de tudo, o caso de Antônio com a última herdeira de Alexandre, o Grande, dava-lhe um ponto de apoio no Oriente Grego, onde Roma ainda era intensamente odiada. Cleópatra usou o amor de Antônio pelo excesso, e as fontes antigas têm muitos relatos de suas extravagâncias. Dizia-se que ela e Antônio haviam formado um grupo de companheiros chamado Inimitáveis Viventes, cuja intenção era viver a vida plenamente. Cleópatra indicou que, considerando sua total devoção à causa de Antônio, não havia necessidade de ter uma rainha egípcia em reserva. Arsinoi, ex-prisioneira de César, era tanto uma redundância quanto uma ameaça. Antônio cedeu aos desejos de Cleópatra e mandou executar a irmã dela. Como havia acontecido com César, Cleópatra outra vez engravidou de seu amante romano. E, como havia ocorrido com César, seu amante teve de deixá-la antes do nascimento da criança. Antônio receberá notícias de que Fulvia havia finalmente provocado uma rebelião contra Otaviano. Ele partiu com uma freota para ajudar a esposa, se a reunião fosse vitoriosa, e para mediar, se ela freia caçasse. Cleópatra não veria Antônio de novo vários anos. Cleópatra mandou notícias a Antônio, avisando que era pai de gêmeos. Ele respondeu com a notícia de que tinha enviovado e casar assim novamente. A rebelião de Fulvia havia freia caçado e ela morreria em consequência das privações da campanha. Antônio fora obrigado a negociar com Otaviano, que estava fortalecido e, como parte do acordo, Antônio casou-se com a irmã de Otaviano. Essa não foi uma boa notícia para Cleópatra, especialmente se ela pretendia, como disse um escritor, governar Roma ao meio dos romanos. No Oriente, os interesses de Roma e Ambem, Ventídeo repelir o ataque e parto à Síria, e os generais de Antônio, Soso e Canídeo tiveram campanhas bem-sucedidas na Armênia e nas montanhas do Cáucaso. Antônio apressou-se a ir para o Oriente e levou consigo a esposa, Otávia, grávida. Esse foi um grande revés para Cleópatra, consolada apenas um pouco pela notícia de que Otávia dera à luz uma menina. Cleópatra havia dado à luz um menino e uma menina. Notícias melhores se seguiram. Antônio deixou a esposa na Grécia, afirmando que as dificuldades da campanha seriam demais para ela e a nova criança. Ele desfez o efeito dessa gentileza, em convocando Cleópatra, ostensivamente em seu papel de monarca aliada, para coordenar a campanha militar. Cleópatra também tinha dificuldade para mostrar a seu povo que ela não era uma prostituta. As moedas desse período mostram-na não como uma bela rainha, mas como uma matriarca séria, totalmente sem apelo sexual. Em, Antônio pensava diferente e o par continuou seu caso do ponto onde ele havia sido interrompido. Outro filho, Ptolomeu Filadelfo, nasceu desse reencontro. Em retribuição seu esforço, Cleópatra recebeu terras na Síria, Cilice e Judeia. Todos esses territórios já haviam sido parte do antigo domínio dos ptolomaicos. Enquanto Antônio partia para a guerra, Cleópatra percorreu os novos territórios. Isso a colocou em contato com o rei judeu de quem algumas das terras haviam sido tomadas. Ele era Herodes, o grande, o rei de Israel que ordenara o massacre dos inocentes em Belém quando o menino Jesus nasceu. Seu encontro com Cleópatra foi uma esplêndida representação em que cada um se esforçou muito para superar o outro com afetações de boa vontade. Herodes, na verdade, detestava Cleópatra devido às terras perdidas, que incluíam seus olivais pessoais em Jericó. Cleópatra considerava Herodes como um invasor em terras que eram dela direito. Ela também invejava a amizade dele com Antônio e usou a viagem para criar intrigas dentro da família de Herodes, na qual os relacionamentos já eram difíceis. Como era de se esperar, o principal efeito da viagem foi converter Herodes em um partidário secreto de Otaviano. 19 moeda de Cleópatra Sentindo que a opinião pública ficaria firmemente contra sua aliança com os governantes romanos, Cleópatra, algumas vezes, foi representada como uma matriarca severa, com um mínimo de apelo sexual. Isso só mudou quando Antônio ficou plenamente a seu lado, e o par passou a se comportar como marido e mulher, sendo seus filhos reconhecidos como herdeiros de Antônio. 20 moeda de Marco Antônio Só na última geração da República de Roma foi que os romanos começaram a colocar imagens de pessoas vivas em suas moedas. O pescoço curto e grosso de Antônio, visível aqui, parece ter sido uma característica que distinguia a família. A campanha parta de Antônio não foi bem, em parte porque a cavalaria armênia desertou logo no começo, deixando os romanos expostos aos arqueiros partos que combatiam a cavalo. Os romanos haviam aprendido bastante desde a derrota em Carras e Antônio conseguiu vencer diversas batalhas, realizando depois uma retirada com combate. Mas ele ainda perdeu quase 25 mil e obteve poucos resultados. O vingativo Antônio tentou, depois, recuperar algum crédito, saqueando a armênia e capturando seu rei desleal. No final de 36 a.C., ele chegou a Síria, onde Cleópatra foi encontrá-lo com pagamento e provisões para seu exército exausto. No ano seguinte, o casal retornou ao Egito, onde Antônio celebrou um triunfo sua vitória na Armênia. Isso desagradou alguns em Roma. Tradicionalmente, os triunfos eram comemorados lá. A campanha parta havia prejudicado a reputação de Antônio, e Otaviano argumentou que Antônio estava enfeitiçado àquela maldita egípcia. Antônio escreveu um panfleto intitulado sobre as bebedeiras dele para negar a propaganda de Otaviano que afirmava que o Oriente havia arruinado seu caráter. Em um ataque malicioso ao Otaviano como herdeiro de César, Antônio proclamou o Cesário como filho de César. Otaviano retrucou que Cleópatra estava tramando para se tornar rainha de Roma. Supostamente um de seus juramentos favoritos era com tanta certeza quanto eu irei fazer justiça no Capitólio Romano. Se isso não tivesse desagradado aos romanos, os arranjos de Antônio para seus filhos pareciam planejados para obter esse resultado. Em Alexandria, multidões assistiram Antônio e Cleópatra, sentados em tronos de ouro, chamarem a si mesmos de encarnações do deus Dionísio e da deusa Ísis. Antônio proclamou Cleópatra a rainha dos reis e ela, sua vez, promoveu o Cesário a rei dos reis. Cleópatra a Selene iria se tornar rainha de Sirene, e Alexandre a Luceria o rei da Armênia e herdeiro do Império Selêncida. Seu irmão mais novo recebeu as terras a oeste. Houve indignação em Roma com o que ficou conhecido como as doações de Alexandria. Otaviano exigiu de modo indignado que Antônio explicasse exatamente quais terras a oeste o jovem Pitolomeu Filadelfo havia recebido. O testamento de Antônio foi confiscado do Templo de Vesta, em Roma, revelando que Antônio desejava ser enterrado no Egito e havia feito a seus filhos com Cleópatra outras doações de terras que os romanos pensavam serem suas. Para completar o rompimento, em 32 a.C., Antônio divorciou-se de Otávia e proclamou Cleópatra como sua esposa. Um denário de prata com as efígies de Antônio e Cleópatra já estava circulando no Oriente, e Otaviano insuflava medos de que Antônio e Cleópatra estivessem se estabelecendo em Alexandria com a finalidade de substituir a República de Roma. A guerra era inevitável. Otaviano declarou guerra contra Cleópatra, calculando corretamente que Antônio ficaria ao lado de sua esposa. Domício Anobarbo, o principal general de Antônio, ficou ofendido com o interesse pessoal de Cleópatra na guerra. Quando ela começou a definir estratégias, ele desertou para Otaviano. Cleópatra ficou furiosa, mas Antônio, bondosamente, enviou a Domício os servos e a bagagem dele. Alguns acreditavam que Cleópatra queria que a guerra fosse travada no mar para que sua marinha pudesse compartilhar a vitória. Antônio, hein, tinha um exército grande e bem organizado o canídeo e pretendia travar a guerra na Grécia. No entanto, as coisas não correram bem lá. Embora fosse um soldado indiferente, Otaviano sabia como escolher subordinados competentes, enquanto o lado de Antônio sofreia-lhe com as brigas e a divisão do comando. Fim, Otaviano conseguiu cortar o suprimento de água do exército de Antônio enquanto ele estava acampado perto de um promontório chamado Axio. Cleópatra trouxe seus navios para evacuar os soldados. Seus navios se reuniram aos de Antônio e dos aliados, enquanto Otaviano e seu almirante, Agripa, preparavam-se também para a ação naval. Em 2 de setembro de 31 a.C., foi travada a batalha de Axio. Segundo os historiadores antigos, Axio foi uma batalha naval direta na qual as forças do Oriente e do Ocidente se enfrentaram para decidir o futuro do Império Romano. A luta estava equilibrada quando, subitamente, a coragem de Cleópatra desapareceu e a freota dela abriu as velas e rumou para o mar aberto. Dividido entre ficar com seus homens ou seguir sua rainha, Antônio optou seguir a mulher e abandonou seu exército e sua freota. A freota lutou lealmente até cerca das 4 da tarde, mas desmoralizados pela perda de seu comandante, os homens acabaram se render. O exército na praia, ainda sem água, combateu até que Caníde os abandonou. Os historiadores modernos têm questionado essa narrativa. Os navios de guerra antigos não lutavam com as velas armadas. Eles costumavam ir à praia durante a noite e serem carregados com suprimentos essenciais e soldados no dia da batalha. As velas não seriam carregadas a menos que se pretendesse usá-las. Como os navios de Cleópatra estavam realmente carregando velas, isso sugere que a decisão de fugir não foi tomada espontaneamente ela. Parece, ao contrário, que um plano elaborado não funcionou como esperado no caos da batalha, deixando Antônio isolado de sua força principal e com pouca escolha exceto seguir Cleópatra. A fuga para o Egito foi um desastre. Antônio e Cleópatra não tinham nem exército nem freota. Tudo o que podiam fazer era esperar pela chegada inevitável de Otaviano, um homem que não era famoso sua compaixão. Suas ofertas desesperadas de renunciar às suas posições e viver como cidadãos comuns foram rejeitadas. Otaviano foi atrasado pela necessidade de colocar seu novo império nos eixos, mas finalmente chegou ao Egito. As forças que Antônio conseguira reunir sucumbiram à primeira visão do inimigo. Antônio recebeu a notícia de que Cleópatra havia se suicidado e fez o mesmo, jogando-se sobre sua espada. A informação estava errada. Cleópatra ainda vivia um de seus últimos atos antes de se tornar prisioneira de Otaviano foi dar a seu amante um funeral grandioso. Ela sabia que Otaviano pouparia sua vida, pelo menos algum tempo. Sua irmã, Arsinoi, havia sido exibida em Roma diante da carruagem triunfal de César, e Otaviano pretendia que Cleópatra tivesse essa mesma experiência. Depois de coroar a urna funerária de Antônio com flores, ela se banhou e pediu que uma refeição suntuosa fosse preparada. Quando um camponês chegou com uma pequena cesta, ele foi parado pelos guardas à porta. O homem moveu para o lado as folhas que cobriam o alto da cesta e convidaram os guardas a experimentar um dos grandes, belos e maduros figos que estavam na cesta. Os guardas recusaram e permitiram que ele entrasse. Cleópatra retirou alguns dos figos e viu a víbora que havia providenciado para que lhe trouxesse. Então, aqui está, disse ela e estendeu o braço para ser mordida. Plutarco vida de Marco Antônio 85 86 Plutarco acrescenta que não é possível ter certeza do que aconteceu no quarto. No final, Cleópatra trancou-se com suas cervas. Otaviano, suspeitando de que havia algo oculto, chegou e ordenou que as portas fossem arrombadas. Era tarde demais. Cleópatra estava morta, deitada em uma cama revestida de tecido de ouro e composta com todos os seus ornamentos reais. Iris, uma das cervas, estava morrendo a seus pés. E Charmion, quase caindo, fazia um último esforço para arrumar o diadema de sua senhora. Alguém lhe perguntou irritado. Você acha que fez a coisa certa para sua senhora, Charmion? Ela respondeu. Era exatamente a coisa certa a fazer, pois ela era descendente de muitos reis e, ao dizer isso, também caiu morta. Plutarco, vida de Marco Antônio, 85. Cleópatra havia tentado tirar seu filho César do país em segurança. Mas no meio do caminho, ele foi traído o seu tutor. Otaviano pensou que era possível ter Césares demais e mandou matar o menino. Em, ele foi mais misericordioso com os demais filhos de Cleópatra. Sua irmã, a viúva de Antônio, acolheu as crianças em sua casa e as criou com sua filha. Com a morte de Cleópatra, o Egito caiu em mãos romanas. As estátuas dela foram deixadas em pé, enquanto as de Antônio foram derrubadas. Sua vida e sua morte capturaram a imaginação do mundo romano. Embora seu relacionamento com Antônio possa ter sido uma ligação política com o sexo no meio, ele logo se transformou em lenda. No decorrer dos séculos, Cleópatra foi celebrada em livros, peças, óperas e, mais recentemente, no cinema. Dizem que, ao perceber que o fim estava próximo, Cleópatra tentou encontrar um veneno adequado. No folclore egípcio, acreditava-se que a mordida de uma víbora conferisse imortalidade. No caso de Cleópatra, isso parece ter dado certo. Parte 3 Armínio Budica José Fudersébalo Pax Romana com a vitória de Augusto em Axio. O governo de Roma entrou em uma nova fase. As eleições democráticas para as magistraturas supremas de Roma continuaram, mas os resultados eram praticamente irrelevantes. Augusto havia ganhado tanto poder e prestígio que era capaz de influenciar o governo de Roma de quase qualquer modo que desejasse. Entretanto, o primeiro imperador de Roma tinha consciência do destino de seu pai adotivo, Júlio César, que fora assassinado depois de perder o apoio do Senado. Em consequência, ele agia cuidadosamente em suas relações com esse corpo Augusto. Em certo ponto, Augusto ofereceu-se a renunciar a todos os seus poderes e se tornar um cidadão comum. Os senadores, bem cientes do perigo de aceitar essa oferta, caso ela não fosse sincera, imploraram a Augusto que mudasse de ideia. Mesmo sem a autoridade constitucional, Augusto tinha uma autoritase restrita, o poder que vem do respeito e do prestígio, e isso não poderia lhe ser roubado nenhuma declaração constitucional. Tal domínio existir apenas brevemente em outros períodos da história romana, e os senadores que o alcançaram eram chamados de princípios, os primeiros entre os iguais do Senado. Augusto formalizou essa posição e disso se originou a palavra para o período inicial do governo imperial, o Principado. Embora fosse um político consumado, Augusto era menos habilidoso como general e preferia comandar seus exércitos à distância. Augusto adotou o nome pelo qual os soldados saudavam um general vencedor e tinha inveja daqueles que alcançavam a glória militar na tradição da república. Quando o general Crasso conseguiu uma vitória estupenda na Macedônia, Augusto bloqueou algumas das honras a que Crasso teria direito e o afastou da vida pública. Outro general obteve sucesso militar excessivo no Egito e tão intenso foi o desprazer de Augusto que o desafortunado comandante foi obrigado a cometer suicídio. A mensagem para os generais de Roma era clara. Tenho sucesso, e o crédito será do imperador. Freia Kassar, e a culpa será toda sua. O primeiro a freia Kassar foi Varo, parente de Augusto Casamento e governador da parte da Germânia que os romanos haviam colocado sob seu controle. Varo acreditava que sua província era pacífica e freia Kassar totalmente em notar o ressentimento em ebulição dos germânicos terem perdido a liberdade. A tentativa romana para conquistar a Germânia tinha dois motivos. Em primeiro lugar, mesmo os mapas primitivos dos cartógrafos antigos mostravam que a freionteira romana seria consideravelmente encurtada se corresse ao longo do rio Elba em vez de ao longo do Reno. Em segundo lugar, enquanto os povos da Germânia permanecessem fora do império, eles ameaçariam não só as recém-conquistadas províncias da Gália, mas também a própria Itália. As fases iniciais da conquista correram bem o suficiente para instilar nos romanos uma falsa sensação de segurança. Varo acreditava que tinha o apoio de um jovem nobre germânico chamado Armínio que já havia servido no exército romano. Na verdade, a experiência de Armínio como um soldado de Roma provavelmente foi o catalisador que o transformou em um partidário fervoroso da liberdade germânica. Armínio manteve a confiança de Varo enquanto tramava uma conspiração que iria levar a um dos maiores fiascos da história militar romana. Os romanos fizeram várias campanhas para vingar a traição de Armínio, mas aos poucos ficou aparente que a conquista da Germânia teria de ser adiada indefinidamente. Parte do motivo era econômico. A maioria das guerras de conquista romanas eram pagas com o saque que proporcionavam e os impostos pagos pelos povos conquistados. As florestas germânicas e seus guerreiros ferozes ofereciam uma resistência obstinada a pouco retorno financeiro. Entre os primeiros a ver isso estava Tiberio Cláudio, o sombrio, mas eficiente administrador escolhido Augusto como seu sucessor. Tiberio havia lutado na Germânia e, quando percebeu que seu parente germânico estava gastando dinheiro e homens resultados pífios, ele o chamou de volta a Roma. Com a ascensão de Tiberio ao poder, uma falha no sistema de Augusto ficou imediatamente aparente. O sistema exigia um gênio político da estatura de Augusto para ser controlado adequadamente. Os senadores começaram a entender que a perda de seu poder hereditário era permanente e se ressentiram amargamente disso. Tiberio retirou-se para a ilha de Capri, perto de Nápoles, e de lá terrorizou o senado romano com uma série de julgamentos traição que acabou com os inimigos em potencial e com os possíveis rivais. Um sobrevivente da Cisburgo foi um jovem chamado Caio, o filho do grande general germânico. Caio havia crescido no acampamento do pai, e os soldados o apelidaram carinhosamente de Botinhas ou Calígula. Calígula perdeu boa parte de sua família nos expurgos de Tiberio e deve ter se sentido em perigo mortal quando foi convocado a ir a Capri-Tiberio. Em Calígula conseguiu se insinuar nas graças do imperador envelhecido e acabou se transformar em seu herdeiro. Calígula não tinha nem a experiência política de Augusto nem a reputação militar de Tiberio. Ele adivinhou corretamente a hostilidade do senado e tentou impor respeito meio do medo. Como a maioria dos historiadores desse período era de senadores, não é de surpreender que eles retratassem Calígula como um monstro para a posteridade. Certamente, Calígula era um sádico com um senso de humor distorcido que provocou a morte de muitos inocentes. Em, algumas das afirmações mais loucas são duvidosas ou erradas. Entre elas incluem-se a loucura total, o incesto com as irmãs, o assassinato de Tiberio e a nomeação de seu cavalo como cônsul de Roma. O que é notável, tanto no caso de Calígula quanto no dos tiranos posteriores, é que o peso de sua tirania caiu diretamente sobre o senado. As pessoas comuns divertiam-se com os jogos, as fofocas e as extravagâncias imperiais. Enquanto as províncias continuavam a pagar seus tributos em retribuição, um governo razoavelmente competente. Quando Calígula foi assassinado, as pessoas comuns o lamentaram genuinamente. O senado favorecia o retorno à república, mas a opinião pública exigia um imperador e Cláudio, um parente idoso de Calígula, foi pressionado a aceitar o cargo. Surpreendentemente, Cláudio foi um imperador muito bom. Ele manteve relações cordiais com o senado e até obteve considerável prestígio militar com a invasão da distante e fabulosa ilha da Britânia. Como os germânicos antes deles, os britões pouco se impressionaram com os benefícios da romanização, levantando-se em uma revolta durante o reinado de Nero, o sucessor de Cláudio. Os únicos relatos da rebelião foram feitos pelos historiadores romanos, mas eles expuseram o caso dos rebeldes com muita clareza. Em parte, os problemas eram causados pela arrogância e mau governo romanos. Em muitas áreas de freioonteira, os romanos reinavam meio dos reis que dependiam deles. Quando o rei dos Issenos na Ânglia Oriental morreu, os romanos decidiram governar de modo mais direto e fizeram isso do modo mais brutal e sem tato possível. A revolta foi liderada pela rainha dos Issenos, Boudica, sacerdotis e rainha guerreira. Que uma mulher rancorosa fosse capaz de atrair quase toda a população lativa do sudeste da Britânia para sua causa nos diz muito sobre como os romanos eram odiados. Como acontecera com Esparta com um século antes, o que deveria ter sido uma pequena dificuldade para as autoridades locais tornou-se o foco de um ardente ressentimento popular diante do governo romano. Os britões destruíram as cidades de Londres, Colchester e Sainte Albans e, quase um ano, parecia que Boudica expulsaria os romanos da Britânia. Como Espartaco, a revolta de Boudica contra a tirania transformou em uma figura icônica na era moderna. Em parte como resultado da agitação provocada pela rebelião que ela comandara. Séculos depois disso a Britânia foi uma das províncias mais fortemente guardadas do Império Romano. Mal a rebelião fora abafada na Britânia quando irrompeu outra na Judeia. Os hebreus nunca haviam sido súditos satisfeitos de Roma. E o que os romanos viam como sua religião idiosincrática tornava-os particularmente difíceis de governar. A Judeia fazia freio inteira com a província da Síria, de importância estratégica. Com os partos hostis do outro lado, os romanos estavam determinados a manter a Judeia em paz. Os sinais de rebelião foram duramente suprimidos pelas autoridades. Essa rudeza criou mais ressentimento que, sua vez, incentivou mais brutalidade parte do governo. Os impostos altos e o banditismo no interior prejudicaram a agricultura e o enfraquecimento da economia provocou ainda mais agitação. A revolta que finalmente irrompeu em 66 a.C. foi menos surpreendente do que o fanatismo dos rebeldes que a iniciaram. Os zelotes praticavam uma mistura violenta de extremismo político e religioso. Embora mesmo eles empalidecessem diante dos excessos dos sicários. Um grupo cujas práticas eram basicamente terroristas. Os judeus moderados, como Joséfo, comandante da província da Galileia, finalmente decidiram que até os romanos eram preferíveis e aproveitaram a primeira oportunidade para se render ao exército de reconquista romano. A guerra finalmente foi vencida a dois cercos famosos. O primeiro foi da própria Jerusalém, onde os rebeldes lutaram contra os romanos e contra as facções rivais com igual vigor. Finalmente, Jerusalém foi tomada e os romanos invadiram e queimaram o templo onde os últimos zelotes ofereciam resistência. O segundo cerco foi o da supostamente inexpugnável fortaleza de Massada, para onde os sicários haviam se retirado. O general comandante do exército de reconquista romano chamava-se Vespasiano. Em 69 a.C., Vespasiano ficou sabendo que Nero havia sido derrubado e que a sucessão imperial estava em turbulência. Incentivado seus soldados, decidiu reivindicar a púrpura imperial para se deixar o exército na Judeia sob o comando de seu filho. Vespasiano foi o primeiro imperador a assumir o poder com o apoio de um exército nas províncias. O historiador Tácito chama isso um segredo do império. Os imperadores poderem ser criados em outro lugar que não Roma. Agora, o segredo estava exposto e o feito de Vespasiano seria tentado outras vezes àqueles que desejavam ser imperadores durante o resto da história romana. Em outro afastamento da tradição, Vespasiano não fazia parte da família Júlio-Claudiana que havia governado Roma desde a fundação do império. Na verdade, suas origens não eram especialmente aristocráticas. Essas duas brechas em relação à tradição significavam que qualquer senador poderia sonhar em se estabelecer como imperador ou colocar seus filhos no trono imperial. Isso ajudou um pouco a reconciliar o senado com o imperador, mesmo que ampliasse a paranoia imperial. Depois do breve reinado do sucessor de Vespasiano, Tito, o trono passou para Domiciano, o filho mais novo de Vespasiano. Domiciano foi, de muitas maneiras, um bom imperador. Sob seu governo, as províncias foram bem governadas e seu entendimento de economia estava, de muitas formas, adiante de seu tempo. Quando os invasores Dacios perturbaram a província da Mésia nos anos 80 a.C., Domiciano pode ter calculado que seria mais barato comprar o rei Dacio, de Sébalo, do que lutar contra ele. Especialmente porque Roma já estava sendo pressionada na freioonteira do reino. Mas de Sébalo não era um mero saqueador. A Dacia foi perturbada muitas vezes guerras civis e invasões estrangeiras, mas mesmo assim era um estado poderoso com uma cultura guerreira. De Sébalo e seus predecessores imediatos tinham, em grande medida, unido o país sob sua liderança. E o poder Dacio estava se estendendo para o negro e testando as defesas romanas ao longo da freionteira do Danúbio. O acordo de Domiciano com De Sébalo nunca faria mais do que adiar o confreionte e foi profundamente impopular com o Senado, que também detestava Domiciano diversas outras razões. Uma característica notável da história imperial é que os imperadores que se distanciaram do Senado não conseguiram atingir uma idade avançada. E Domiciano não foi exceção. Embora tivesse expurgado o Senado de modo tão sangrento quanto ousara, ele ainda se sentia inseguro. Reclamava que ninguém acreditaria que sua vida estava em perigo até que ele fosse realmente assassinado. E esse assassinato ocorreu em 96 a.C. Embora Domiciano não tivesse ficado feliz com esse fato, sua morte trouxe uma era de ouro para Roma. O idoso Nerva, que sucedeu a Domiciano, governou dois breves anos e, depois, foi sucedido pelo jovem e vigoroso Trajano. Trajano começou seu reinado acertando as contas com De Sébalo. Isso ocorreu em parte porque um confreionte era inevitável e em parte porque o novo imperador queria começar seu reinado com glória militar. Os dácios lutaram duramente tanto em batalhas convencionas quanto em guerrilhas. Mas a campanha bem organizada de Trajano foi invencível. O reino de De Sébalo transformou-se em uma província romana. Temos um relato freio-agumentado da guerra feito um historiador tempos depois. Mas o melhor registro é visual. Ela está registrada em uma espiral de imagens na coluna que Trajano erigiu em Roma, onde ainda pode ser vista hoje em dia. Trajano continuou com uma campanha contra os partos e expandiu a freionteira romana além de o freates. Isso foi combinado com um governo sólido em Roma e com um orçamento imperial equilibrado. As artes prosperaram e o historiador Tácito e o escritor Plínio, o jovem, tinham apenas elogios para o novo governante. Sob o governo de Trajano, o império de Roma atingiu sua maior extensão. Adriano, o sucessor de Trajano, restringiu-se um pouco e sob seu reinado o império adotou uma postura mais defensiva. Roma desfreio teria de uma paz quase ininterrupta quase um século. Mas a crise que se seguiria quase viria a destruir o império. Capítulo 10 Armínio O homem que manteve Roma à distância não pode haver dúvidas de que Armínio libertou a Germânia. Outros reis e generais haviam desafiado Roma, mas quando o Estado ainda era jovem, Armínio o fez quando Roma estava no auge de sua força. As batalhas não foram decisivas, mas ele não foi vencido na guerra. Tácito Anás 2.88 Segundo Júlio César, os germânicos eram um desafio muito mais difícil do que os gauleses, muito mais civilizados. Como os gauleses, os germânicos eram lutadores ferozes e, como os gauleses, algumas tribos tinham o hábito de colecionar as cabeças daqueles que tinham matado. Em, os gauleses eram um povo agrícola, habilidoso na metalurgia e nas construções. César nos diz que os germânicos desprezavam a agricultura e comiam principalmente carne. Leite e queijo. Ao contrário dos gauleses, que estavam familiarizados com o modo de vida da civilização romana, César disse que os germânicos viviam no mesmo estado de privação e pobreza que antes, com poucas mudanças em sua dieta ou vestimentas. Os povos germânicos pensam que sua maior glória é a área de terra que podem manter desabitadas nas freonteiras de cada tribo. Para eles, o que demonstra a qualidade de um povo é o fato de conseguir afastar os vizinhos de suas casas e dissuadir pelo terror qualquer pessoa de se estabelecer perto deles. Eles também pensam que isso lhes dá alguma segurança contra ataques de surpresa. Mas adoravam as coisas que podiam ver ou experimentar diretamente. Isso se refletia na natureza dos deuses germânicos. Em inglês temos Saturno e Saturno, Sundae e Mondae, do Sol e da Lua. O soldado germânico comum do século I d.C. não era bem equipado. Ele carregava um escudo rudimentar e era considerado bem vestido se lutasse vestindo calças. As espadas só eram carregadas pela elite, e os cavaleiros eram ainda mais raros. O guerreiro comum lutava a pé e usava uma freia meia, uma longa lança que algumas vezes tinha simplesmente uma ponta afiada de madeira. 21 guerreiro germânico pronto para a batalha. Embora esteja vestido nesta ilustração, a nudez usualmente era preferível, pois as roupas sujas podiam infectar um ferimento quando as fibras entrassem em contato com ele. Este guerreiro usa o cabelo preso em um rabo alto, um estilo usado em diversas tribos. O historiador romano Tácito colocou esta descrição da bravura militar germânica na boca do general germânico. O germânico não tem nem peitoral nem alma. Seu escudo é simplesmente feito com galhos trançados ou é uma tábua fina, pintada, e sem reforço nem de couro nem de aço. A primeira linha pode ter lanças, mas os demais têm armas mais rudes. Embora seu corpo seja assustadoramente grande, e apesar de serem formidáveis no primeiro assalto, eles não conseguem resistir quando são feridos. Se houver um desastre, esquecem os comandos divinos ou humanos e fogem do campo sem dar a menor atenção a seus líderes e não se sentem desonrados terem agido assim. Tácito Anais 2.14 Existem variações tribais quanto ao armamento, como o machado atirado pelos freiancos e as cramazács dos sachões. Mas o caráter lutador dos germânicos e o terreno nativo acidentado contribuíram mais para sua eficácia militar do que suas armas. As florestas tiveram um papel poderoso na psique germânica. O país ou está repleto de florestas ou é empesteado pelos pântanos, comentou Tácito. Os pântanos só eram considerados adequados para afogamento dos criminosos, mas as florestas forneciam freutas e caça aos germânicos, além de pastos para o gado e segurança frente a ataques. Bosques eram sagrados e dedicados a vários deuses, e as áreas menos santificadas forneciam combustível e materiais de construção. No século I d.C. havia cerca de 12 tribos germânicas principais e muitas menos importantes. Na freionteira romana, os marcomanos dominavam o leste e os catos, quiruscos e caucos dominavam as áreas a oeste. Outra tribo ocidental, os batavos, fornecia soldados mercenários aos romanos e viria a realizar uma revolta incômoda em 69 d.C. Em, em 12 a.C., os patavos eram aliados de Augusto quando ele e suas legiões atravessaram o reino para invadir a Germânia. Sob o comando de Druso, eles avançaram até o rio Giser em 11 a.C. E, em 9 a.C., os romanos estavam abrigados na capital da tribo dos Ubs. Druso então avançou pelo território dos queruscos e chegou ao Elba. Em 4 d.C., o futuro imperador Tibério avançou ainda mais na Germânia e obrigou Marobodo, líder dos marcomanos, a firmar uma aliança com Roma. Embora logo depois disso a campanha de Tibério na Germânia tenha sido interrompida uma revolta na Panônia. No início do século I d.C., parecia que a parte conquistada da Germânia estava a caminho da romanização final. Os historiadores romanos se congratulavam a respeito do modo em que os italianos disciplinados e organizados estavam impondo a ordem sobre os germânicos ineficientes e passionais. Os germânicos combinam uma grande ferocidade com uma falsidade tão imensa que aqueles que não os conhecem teriam dificuldade para acreditar. Eles são mentirosos natos, constantemente envolvidos em brigas frealdulentas e expressaram gratidão à justiça romana decidir essas disputas. Parecia que esse novo e estranho conceito de resolver disputas com a lei em vez de fazê-lo com armas estava começando a acalmar sua natureza bárbara. Velei o Patrículo 2108 A arqueologia mostra que os mercadores romanos haviam penetrado muito além das freonteiras e estabelecido postos comerciais do tamanho de cidades pequenas. Era moda que os jovens nobres germânicos servissem no exército romano, e esses homens levaram os hábitos romanos para casal serem dispensados. Entre esses soldados estavam os filhos de Sigimer, um importante chefe dos queruscos. Sabemos apenas a versão romanizada dos nomes desses jovens. Um deles se chamava Flavus, que significa loiro. O outro era chamado de Armínio pelos romanos. Nacionalistas germânicos posteriores germanizaram seu nome para Hermann, mas isso provavelmente está errado. É possível que o nome de Armínio fosse derivado do deus Irmum, mas segundo a convenção germânica, o nome real de Armínio deveria basear-se na raiz sigido patronímico paterno. Temos esta descrição de Armínio, um jovem nobre, de mãos fortes e mente ágil e muito mais inteligente do que um bárbaro midiano. O ardor de seu rosto e dos olhos mostrava seu espírito ardente. Ele havia lutado ao nosso lado em campanhas anteriores e conquistado o direito de se tornar um cidadão romano. Na verdade, ele foi até elevado às fileiras dos equestres. Velei o Patéculo 2108. Armínio não se impressionou com a passagem de Druso pelas terras de seu povo nativo, os queruscos, e sentia-se profundamente insatisfeito com a civilização romana. Em seu Germania, Tácito nos dá uma descrição idealizada dos povos germânicos. Embora deplorando sua violência e embriaguez, Tácito ainda assim os retrata como selvagens nobres, simples e castos, com virtudes pouco sofisticadas e relações familiares íntimas e de apoio mútuo. Muito disso pode ter sido verdadeiro, em especial para as percepções patrióticas de um jovem nobre germânico que concordava intensamente com a visão de Tácito quanto ao vício e a decadência sofisticada de Roma. Para um querusco, o tratamento que Roma dispensava a seu povo seria insuportável. Um líder bárbaro já havia se rebelado porque vocês, romanos, provocaram isso. Não enviaram cães e pastores para guardar seus rebanhos. Vocês indicaram lobos vorazes. O que nos leva a Quintilho Varo, o novo governador da Germânia. Um historiador antigo resumiu desta forma seu governo anterior na Síria. Ele chegou a uma província rica como um homem pobre e deixou uma província pobre como um homem rico. Varo devia sua carreira ao favor do imperador Augusto, com cuja sobrinha neta havia se casado. Enquanto estava na Síria, ele lidou com firmeza com alguns rebeldes judeus, mas não era de fato militar. A romanização pacífica da Germânia não exigia um general e, se houvesse alguma luta a ser travada, Varo poderia convocar três legiões, além de inúmeros auxiliares e da cavalaria. Ele também tinha aliados germânicos em quem pensava poder confiar, entre eles o jovem Armínio. Varo não sabia que praticamente desde o momento em que retornara à Germânia, Armínio estava conspirando ardentemente contra Roma. A natureza da sociedade germânica funcionava contra os planos de Armínio, pois os germânicos eram um povo essencialmente democrático que tendia a eleger seus líderes locais entre as lideranças de seu clã local. Além disso, os germânicos achavam que as decisões importantes de fato deveriam envolver encontros em larga escala com discursos e possivelmente o consumo de grande quantidade de comida e de álcool. Como resultado dessas características culturais, Armínio não tinha nem a hierarquia social piramidal nem o talento inerente para conspirar nas sombras que tornavam a vida dos conspiradores romanos tão mais fácil. Em vez disso, cada tribo e subtribo tinha de ser persuadida a deixar de lados os feudos e rivalidades locais e agir de uma maneira moderadamente sincronizada. O primeiro passo na conspiração foi fazer com que diversas comunidades pedissem guarnições romanas a Varo, aqui para proteção contra assaltantes, ali para escoltar os comboios de suprimentos e em outro lugar para proteção contra agitação civil. Os historiadores posteriores responsabilizaram o governo opressivo de Varo como um dos principais fatores da revolta dos germânicos. Mas na verdade Varo parece ter tido o melhor das intenções. Ele prontamente dispersou suas tropas em destacamentos pequenos e vulneráveis como solicitado pelos germânicos e passou grande parte de seu tempo lidando com processos legais e com a administração. No outono de 9 e depois de Cristo, relatos de problemas sérios a alguma distância finalmente tiraram Varo do conforto de seu acampamento e fizeram com que ele e suas legiões se movimentassem. Armínio ofereceu entusiasticamente o apoio dos queruscos. Segestes, outro líder tribal, veio a Varo implorando não só que recusasse a oferta de Armínio, mas que o prendesse como traidor. Segestes disse que Armínio estava preparando uma armadilha que arrasaria Varo e suas legiões. Segestes havia recusado a mão de sua filha Atusnel de Armínio e o jovem nobre, sem se abalar. Reuniu um grupo de seguidores e raptou sua noiva, que o seguiu de boa vontade. Devido a essa rixa familiar, Varo achou que Segestes não estava sendo objetivo e seu conselho foi ignorado. As legiões encontraram problemas quase de imediato. Eles entraram em uma floresta quase impenetrável. Havia montanhas acidentadas e grupos altos e densos de árvores. Mesmo sem serem atacados, os romanos estavam enfrentando dificuldades, cortando árvores e construindo estradas e até mesmo pontes, quando necessário. Tinham muitas carroças. Era como se estivessem viajando em um tempo de paz, pois mais do que algumas mulheres, crianças e servos os acompanhavam. Cássio de U56.20 21 Pode ser que Varo pretendesse que essa marcha terminasse no acampamento romano de inverno e, portanto, estivesse transferindo todo o seu acampamento e lidando com os distúrbios locais no caminho. Armínio informou Varo que precisava organizar suas próprias forças, o que era verdade, e deixou os romanos. Sem que Varo soubesse, as forças de Armínio incluíam não só sua própria confederação tribal, os queruscos, mas também muitos dos caucos cujas terras eram próximas. Marobodo e os marcomanos permaneceram ao cautelosamente neutros. O que aconteceu a seguir é, em alguma medida, uma conjectura. Nas profundezas da floresta de Teutoburgo, os germânicos caíram sobre os romanos e os destruíram. Esse foi um dos momentos decisivos da história germânica, embora até a década passada até mesmo o local da batalha fosse um mistério. Um grande monumento erigido pelos germânicos do século XIX à vitória de Armínio foi construído a cerca de 48 quilômetros do local real. Pesquisas realizadas pelo Major Tom Niclum, um arqueólogo amador britânico, levaram à descoberta de um grande número de artefatos de ferro, muitos deles romanos, em Calcriese, na base das colinas de Olengebirge, ao norte de Osnabruc. Arqueólogos profissionais coordenados pelo professor Wolfgang Witter logo confirmaram o que o Major Clum suspeitara. Esse era o local do Varuslast, os campos da chacina das legiões de Varo. As evidências nos dizem que houve uma batalha contínua há vários dias conforme os romanos esforçavam-se para sair das florestas. Quando os romanos voltaram ao local da batalha, vários anos depois, encontraram os restos de uma fortificação caída, distácito. Os arqueólogos modernos encontraram essa fortificação, mas ficaram intrigados com o fato de ela ser mais uma cerca do que uma muralha e porque a maioria dos romanos parece ter morrido fora dela. Investigações posteriores deixaram claro que a cerca era do tipo que os germânicos instalavam em seus pastos para impedir que o gado se dispersasse. Neste caso, em, as criaturas pastoreadas eram seres humanos. Armínio prendeu os confusos e mal liderados romanos entre a floresta e um pantano próximo, não lhes dando tempo para se reagrupar ou se organizar até que todo o exército de cerca de 30 mil homens estivesse totalmente destruído. A maioria dos legionários foi massacrada no local, embora alguns infelizes oficiais superiores fossem levados aos bosques sagrados para serem impredosamente sacrificados. Um deus, Donar, recebeu agradecimentos especiais e uma série de tempestades que tinha atrasado e desmoralizado os desavisados romanos. Quase todos foram deixados aonde caíram, e seus ossos embranqueceram nas clareiras da floresta durante os seis anos seguintes. O próprio Varo morreu lutando o Caio sobre sua espada. Tácito nos diz que essa era uma tradição da família, pois o pai e o avô de Varo haviam feito o mesmo. Armínio fez seus homens procurarem entre os cadáveres até encontrarem o corpo de Varo. Armínio enviou a cabeça de Varo ao Marobodo, chefe dos marcomanos, esperando que isso mudasse a mentalidade teimosa do outro chefe. Em, Marobodo não se interessou esse troféu sombrio e enviou a Roma para ter um enterro decente. A notícia do desastre atingiu a Roma de modo tão devastador quanto um dos raios de Donar. Sem as legiões de Varo, apenas os Alpes serguiam entre as hordas germáinicas e a cidade indefesa. Algumas gerações antes, milhares de símbolos germáinicos haviam invadido o norte da Itália e só foram derrotados pelos atos heróicos dos generais Mário e Lutácio Catullo. Agora, o imperador Augusto ordenou um alistamento de emergência e ordenou apressadamente que a legião 5 Alaudai, de elite, fosse para o norte para cobrir o espaço. Segundo seu biógrafo, Suetônio, Augusto foi profundamente afetado pelo desastre. Meses depois, ele ainda batia a cabeça contra a parede gritando, Quintilho Varo, devolva as minhas legiões. As legiões 1 Germânica e 16 foram depois movimentadas para concluir o reparo das linhas romanas. Mas as 17, 18 e 19 legiões, que Armínio havia destruído, nunca foram reconstituídas e seus malfadados títulos nunca foram usados novamente. Com a freioonteira segura, os romanos começaram a pensar em vingança. Já ter servido subas a guias romanas, Armínio conhecia a capacidade de recuperação dos romanos na derrota, E a amarga tenacidade com que eles perseguiam os inimigos. Os meses depois da batalha na floresta de Teutoburgo viram uma diplomacia freionética enquanto Armínio tentava unir as tribos contra Roma. E os romanos prometiam, de modo bastante crível, que aqueles que não os ajudassem contra Armínio iriam compartilhar o destino deste. Assim que a temporada de batalha iniciou-se em 10 d.C., Tiberio, o herdeiro designado de Augusto, liderou o contra-ataque romano. Sua vitória recente não havia dado ilusões a Armínio sobre a capacidade de seus homens em comparação com os legionários de Tiberio, E ele se recusou em definitivo a confreontar os romanos no campo. Em vez disso, penetrou ainda mais profundamente nas florestas. Essa tática de fato confundiu Tiberio, pois a política militar romana era avançar diretamente sobre aquilo a que seus inimigos davam valor e, depois, derrotar o exército que fosse defendê-lo. Mas a Germáina não tinha cidades a serem capturadas e pouquíssimas colheitas para serem saqueadas. Nos anos que se seguiram, os romanos fizeram diversas demonstrações de força, mas nenhum esforço de conquista sério. Suas incursões em terras germânicas eram enfreotíferas, mas pretendiam mostrar que, apesar da saúde em declínio do imperador e dos problemas em outros pontos das freionteiras, Armínio não foi esquecido. O ajuste de contas havia sido apenas adiado. Em 14 d.C., Tiberio tornou-se imperador. Ele já havia ampliado as tropas na freionteira germânica para seis legiões, e um de seus primeiros atos como imperador foi enviá-las para além do reino. Elas eram comandadas pelo filho de Druso, que havia sido o primeiro a invadir a Germânia. Esse jovem já havia assumido o nome de germânico, tanto pelas explorações de seu pai quanto como uma afirmação de sua intenção. O freio Acasso relativo dos romanos antes de 14 d.C. levará mais tribos a se aliarem a Armínio. Ele teve adesão até mesmo dos queiruscos liderados seu tio Enguilmer, que anteriormente havia sido hostil. Outro membro da família, Segestes, tinha permanecido leal a Roma, com grande custo para sua popularidade pessoal junto à sua tribo. Esses homens, incitados a Armínio, finalmente prenderam Segestes em um forte namato e o sitiaram. Segestes enviou seu filho, Sergimundo, para pedir ajuda aos romanos. O filho fez isso com grande relutância, pois já havia sido um sacerdote na religião romana antes de abandonar sua vocação para se juntar a Armínio, embora pareça ter posteriormente voltado ao lado do pai. Germânico estava bastante ciente da importância de incentivar a deserção e, assim, recebeu o jovem em Roma e apressou-se a socorrer Segestes. Sua chegada repentina levou a captura de diversos jovens nobres germânicos e também de Tusneuda, a esposa de Armínio. Tusneuda esperava um filho de Armínio e não gostou muito de ser reunida a seu pai, Segestes. Ela mostrava mais o espírito do marido do que o do pai. Não derramou lágrimas nem suplicou. Ela apertou firmemente as mãos no peito e fixou o olhar no filho que ainda trazia no ventre. A esposa de Armínio deu à luz um menino que foi criado em Ravenna. Tácito Anais 1.58 Armínio não se conteve de tanta fúria. Tácito faz exclamar. Que pai nobre! Que general poderoso! Que exército heroico que precisa de toda a sua força para raptar uma única mulher grávida. Eu cuidei pessoalmente da queda de três legiões e seus comandantes. Travei minha guerra contra homens armados, sem usar de traição contra gestantes. Procurem em nossos bosques sagrados e encontrarão os estandartes romanos que dediquei a nossos deuses germânicos. Que Segestes e seu filho sacerdote vivam entre os conquistados. Eles apoiaram os símbolos do domínio romano entre o Reno e o Elbaí. Esse motivo, nunca serão perdoados. Nós vencemos Augusto e seu herdeiro Tibério. Que deveríamos nos esconder diante de um adolescente sem experiência e de seu exército amortinado. Se preferem sua terra natal, seus ancestrais e seu modo de vida ao das colônias e da tirania romanas. Então sigam-me para a glória e a liberdade. Caso contrário, juntem-se a Segestes na humilhação e escravidão. Tácito Anais 1.59 Germânico enviou então uma coluna para saquear os brúcteros, uma tribo aliada a Armínio. E abriu caminho até ao local do desastre de Vario na floresta de Teutoburgo. No campo, os ossos dos soldados estavam espalhados no local em que cada um havia morrido. Resistindo ou tentando fugir. Havia pedaços de armas e ossos de cavalos entre eles. E cabeças humanas haviam sido pregadas aos troncos das árvores circundantes. Nesses bosques ficavam os altares bárbaros onde os tribunos e centuriões foram sacrificados. Tácito Anais 1.61 Germânico deu um enterro decente aos caídos. Então, seu exército voltou-se com fúria redobrada em perseguição a Armínio. Como sempre, Armínio retrocedeu mais profundamente na floresta conforme os romanos avançavam. Voltando uma vez para atacar uma coluna de cavalaria que avançara com muita desplicência. Quando os romanos estavam embrenhados profundamente na floresta, ele atacou. Como sempre, ele optou deixar que o terreno lutasse ele. Os romanos foram pegos em um terreno pantanoso que os impedia de usar a cavalaria e que os fazia avançar com dificuldade pela lama macia com suas armaduras pesadas. Finalmente, os romanos conseguiram fazer uma fortificação e acampar atrás dela. Armínio estava preparado para aceitar esse sucesso modesto e, talvez, emboscar os romanos quando estes se retirassem. Seu tio Engilmer tinha outras ideias. Ele esperava infligir um último golpe tão devastador nos romanos que os afastasse da Germânia para sempre. Os homens da tribo foram persuadidos a atacar o acampamento romano cruzando o terreno aberto, com resultados previsíveis. Deliciados se baterem contra os inimigos em terreno aberto em que suas armas e disciplinas superiores poderiam ter efeito. Os romanos desmantelaram o ataque germânico e perseguiram os sobreviventes dentro da floresta. 22 legionários do início do império Observe a mão do Marte carregada pelo signifer que veste a pele de urso e o penacho em cruz do centurião. Em vez de cortar com as espadas curtas, os romanos as usavam como armas de esfaqueamento. Uma tática que lhes permitiam lutar quase que ombro a ombro. Essa breve vitória deu aos romanos uma pausa na qual fizeram uma retirada digna até o reino. Eles não retornaram nos dois anos seguintes, mas em 16 d.C. Armino recebeu notícias de que os romanos haviam aparecido em plena força nas margens do rio Ezea. Armino apressou-se até o rio e perguntou aos romanos do outro lado se seu irmão Flavus estava entre eles. Apesar de Armino ter rompido com Roma, seu irmão continuou a ser um oficial leal e aparentemente confiável nas legiões. Flavus foi até a margem do rio, e seguiu-se uma conversa extraordinária. Armino perguntou como Flavus havia perdido um olho e ficou sabendo que fora em uma das primeiras excursões de Tiberio à Germânia. Armino perguntou qual compensação Flavus havia recebido o seu ferimento e soube que ele recebera diversas condecorações e um aumento de salário. Flavus então insistiu com seu irmão para que este pedisse clemência aos romanos, indicando-lhe que sua esposa e filho viviam em Colomis na Itália. Em resposta, Armino insistiu que Flavus retornasse à terra natal, sua liberdade ancestral. Os deuses de sua terra, que ouvisse as preces de sua mãe para que seu filho não desertasse nem traísse a família, a tribo e seu povo. A conversa transformou-se em uma discussão acalorada, e Flavus teve de ser fisicamente impedido de pegar seu cavalo e espada e cruzar o rio para lutar com o irmão, que ficou do outro lado gritando maldições e praguejando contra Flavus enquanto este era levado para longe. Armino reuniu suas forças e enviou emissários para ver se todos os seus oponentes eram tão resolutos quanto Flavus. Cavaleiros foram até a entrada do acampamento romano e ofereceram aos desertores esposas, terras e o pagamento de censas tercios dia pela duração da guerra. A oferta foi feita em latim fluente para que os romanos soubessem que alguns de seus antigos camaradas já estavam servindo Armino. E de Staviso, perto da moderna Mindem, os dois lados entraram em batalha. Armino havia escolhido bem seu terreno, com uma leve encosta que favorecia seus soldados e bosques na retaguarda. Os germânicos lutaram com sua habitual fúria impetuosa, mas esse era o tipo de guerra em que os romanos eram melhores. Os germânicos foram impelidos para trás até que o próprio Armino ficou em apuros e quase foi capturado. Os queruscos estavam sendo expulsos das colinas. Armino era bem visível entre eles, combatendo e, embora ferido, sustentando a luta com as mãos e a voz. Ele se lançou aos arqueiros, mas foi impelido de volta. En conseguiu passar, meio de um violento esforço físico em combinação com o peso de seu cavalo. Alguns dizem que os caucos entre os auxiliares romanos o reconheceram mesmo que ele tivesse esfregado sangue no rosto para evitar isso. Esses homens abriram suas fileiras para deixá-lo passar. Tácito Anás 2.18 Apesar da derrota, os germânicos estavam determinados a continuar sua resistência. Mais uma vez, eles firmaram posição, agora escolhendo um lugar entre um pântano traiçoeiro perto de um rio e alguns bosques. Parece que eles também construíram uma cerca do mesmo tipo que foi usada para emboscar varo. Germânico pretendia lutar contra os germânicos em qualquer lugar em que eles estivessem preparados para assumir posição. E mais uma luta terrível colocou os romanos com o rio à sua retaguarda lutando contra os germânicos, que tinham um pântano às costas. No final, a grande massa de guerreiros germânicos mostrou ser uma desvantagem. Seus oponentes, menos numerosos, eram muito melhores nas lutas próximas e tinham armas e táticas para isso. Outra desvantagem foi Armino ter desempenhado apenas um papel pequeno nessa batalha. Provavelmente ainda estar incapacitado pelo ferimento recente. Seu tio, Ing-Homer, assumiu o comando e teve um bom começo. Mas fim, diz Tácito, a sorte, mais do que a coragem, abandonou-o. Os germânicos cederam e, sem ter para onde fugir, sofreram pesadas baixas antes que a noite viesse em seu auxílio. Essa vitória fez com que a tribo dos angrivarianos passasse para o lado romano e é provável que os outros estivessem indecisos. Mas o próprio germânico exagerou e acabou fracassando. Ele tinha decidido passar adiante dos germânicos, cortando o caminho ao redor deles mar. Mais de mil transportes carregados com soldados zarparam da embocadura do reino e dirigiram-se para o norte subindo a costa. A campanha contra os queruscos foi considerada um sucesso, mas não foi conclusivo o bastante para que germânico estabelecesse uma base permanente. Ele embarcou seus homens novamente e dirigiu-se para lutar mais próximo da galha. A ideia de movimentar o exército mar foi corajosa, pois os romanos não eram naturalmente uma nação de navegadores e já haviam sofrido sua falta de habilidade marítima na jornada de ida, quando uma tempestade destruir alguns navios. Eles demonstraram mais uma vez serem marinheiros inexperientes e foram totalmente incapazes de lidar com uma forte tempestade de verão que veio do do norte. A tribo local, os marços, relatou que suas praias ficaram repletas de destroços e cadáveres do desastre, que matou uma importante parte do exército romano. Sem se amedrontar, germânico preparou-se para invadir novamente, embora dessa vez pretendesse fazê-lo terra. Em, imperador Tibério já estava satisfeito. Os fantasmas de Varu e de suas legiões perdidas haviam sido apaziguados pelas vitórias romanas. Não havia motivo para empregar mais exércitos valiosos e ouro na conquista temporária de florestas e pântanos. Se os rebeldes germânicos opunham-se tão intensamente à civilização romana, eles não a mereciam. Germânico recebeu ordem-se de voltar a Roma. Lá, ele celebra um triunfo suas vitórias, desfilando diante do jovem filho de Armínio, nascido no cativeiro e que nunca tinha visto o pai. Em, em 17 d.C., a conquista romana da Alemanha efetivamente deixou de ser um objetivo e, em 19 d.C., germânico estava morto, possivelmente envenenado. Armínio havia vencido. Armínio celebrou esse fato voltando-se contra Marobodo e derrotando-o em batalha. Como Tácito comentou em seu Germania, um modo seguro de derrotar os germânicos era aceitar seus vícios. Assim que a ameaça da ocupação romana deixou de existir, as lutas tribais recomeçaram, e Armínio encontrou-se em meio a uma luta de poder contra seu tio. Ele venceu, recrutando os poderosos langobardos e os senones para sua causa. Mas sua posição não era, de modo algum, segura. Tácito comenta. Descobri nos textos de alguns senadores que, na E., foi recebida uma carta do chefe Adigandestrio. Ele se comprometia a matar Armínio se os romanos lhe enviassem um veneno adequado a esse propósito. A resposta que lhe foi enviada dizia que Roma vinga-se de seus inimigos em campo aberto, pela força militar, e não nas sombras, pela traição. Tácito Anás 2.88 Essa atitude relaxada foi quase que imediatamente justificada. Em 19 d.C., quando tinha apenas 37 anos, Armínio foi morto. Seus próprios parentes que afirmaram, com que grau de verdade, nunca se saberá, que ele estava tentando se estabelecer como o chefe supremo de toda a Germânia. Roma ainda teria outra pequena satisfação de seu revés germânico. Em 47 d.C., os queruscos estavam tão reduzidos pelas lutas internas e pela guerra infinita com os catos que pediram que o imperador romano, Cláudio, lhes enviasse um rei. Cláudio enviou-lhes o neto de Sigimer, sobrinho de Armínio. O novo rei dos queruscos era Itálico, filho de Flavos, oficial romano e irmão de Armínio. Porto estandarte das legiões romanas. Capítulo 11 A terrível vingança de Budica Ela era uma mulher alta e sua aparência era assustadora. Seus olhos eram ardentes e sua voz era áspera. Seu cabelo loiro chegava até os quadris, em uma grande massa. Como vestimentas, usava sempre um grosso colar torcido dourado ao redor do pescoço e uma túnica multicolorida. Um grosso manto, preso com um broche, era colocado sobre tudo isso. Ao falar, ela segurava uma lança para aumentar o efeito aterrorizante sobre todos que a viam. Cássio dio história romana 62.2 para governar os povos submetidos. Roma dependia da projeção de poder e do apoio da aristocracia local. Um exército romano só podia lutar em um lugar vez, mas se posicionado corretamente, podia intimidar vários lugares diferentes e obter submissão. Do mesmo modo, se a elite local tivesse mais a ganhar do que a perder ao se alinhar com Roma, então o coração e a mente de seu povo a seguiria. Roma perdeu a Germânia depois de perder o apoio da nobreza germânica. Eles não aprenderam nada com essa experiência e, com estupidez e ambição criminosas, chegaram a um tris de perder também a Britânia. Mesmo antes da revolta de Boudica, os romanos e os bretões estavam completamente decepcionados uns com os outros. O imperador Cláudio havia lançado a invasão da Britânia em 43 d.C. Ele esperava a glória e as militares que alimentassem sua reputação e que as supostas riquezas da ilha enchessem os cofrenhos imperais esvaziando seu pródigo predecessor Caio. Sua parte, alguns bretões, exemplo, os trinovantes, procuraram Roma em busca de alívio da opressão de outras tribos. Alguns reis pouco importantes, observando o que ocorria do outro lado do canal, haviam visto que a ocupação romana da Galia levara paz, riqueza e até posições políticas elevadas aos nobres que foram rápidos o bastante para se ajustar às novas condições. Quase 20 anos depois, os invasores romanos ainda estavam lutando. Eles haviam descoberto que a suposta riqueza da Britânia era, em grande medida, uma ilusão, e que o ouro, peles e pérolas que a ilha produzia podiam ser encontrados em outros lugares, com menos problemas. A liderança do indomável Karataku inspirou a resistência desde os pântanos da Ânglia Oriental até as montanhas do País de Galhos, e até as áreas há tempos conquistadas tinham uma tendência a se inflamar em nova revolta. O governador Stor Escapula havia morrido ainda no cargo, desgastado pelas lutas contínuas e freia quentemente em freio-tíferas. Seu sucessor, Cetónio Paulino, importava-se menos com os bretões do que com estabelecer uma elevada reputação militar. Ele havia obtido êxito na luta contra os celuros do país de Galhos e, depois, voltou sua atenção para o culto druídico da ilha de Anglésia. Os druídas eram o centro da vida religiosa na Britânia e incentivavam ativamente a resistência a Roma. A tentativa de Paulino de destruir completamente o culto afastou ainda mais os bretões, que já consideravam os romanos como opressores intolerantes e arrogantes. 23 Britânia A Horda de Boudicava reu de Tetifor a Londres, passando Colchester antes de ser atraída Paulino para uma batalha decisiva em algum lugar das Midlandes. Ainda hoje, os arqueólogos podem encontrar traços da devastação que os bretões deixaram em sua esteira. A tensão ficou especialmente alta na terra dos trinovantes, que abrigavam a contra gosto o centro provincial de Colchester. O próprio imperador Cláudio havia ido a Colchester para marcar o auge de sua campanha de conquista, e ela era a única cidade da Britânia a ter a posição de colônia. Os veteranos romanos aposentados que haviam se estabelecido ali sentiam merecer o direito de se apossar das terras, bens e mulheres dos homens das tribos locais. Um templo esplêndido for erigido ao culto imperial. Era costume indicar dignitários locais para o sacerdócio no culto como um modo de aproximá-los de Roma. Em Colchester, o costume havia sido pervertido de tal modo que se exigia dos infelizes sacerdotes que usassem suas fortunas pessoais para realizar suas obrigações, para o benefício dos comerciantes e prestamistas romanos. O historiador de Eudice que Budica afirmava que os bretões sentiam-se desprezados e esmagados homens que não sabiam fazer nada além de garantir seus ganhos. Os romanos tinham tão pouca consideração pela ilha Pantanoas e seus recalcitrantes moradores que o imperador Nero pensou seriamente em abandonar totalmente a Britânia. Em algum momento do ano 60 d.C., os acontecimentos levaram a uma crise. Paulino lançou seu ataque contra Anglazei, e a cena foi esplendidamente descrita tácito. Afim de lidar com uma costa difícil e traiçoeira, ele mandou construir diversos barcos de fundo chato. Estes transportaram a infantaria, enquanto a cavalaria cruzou em parte a val nos lugares mais rasos e em parte nadando com os cavalos e, deste modo, conseguiram uma cabeça de ponte em uma praia da ilha. Na praia oposta, colocaram-se os bretões, reunidos em fileiras cerradas e prontos para a luta. Mulheres foram vistas correndo pelas fileiras em desordem selvagem, usando vestimentas funerais, com os cabelos soltos ao vento enquanto carregavam tochas em chamas. Toda sua aparência era de que as fúrias estavam em ira frenética. Os doídas foram até as fileiras, com as mãos levantadas, invocando os deuses e proferindo maldições horríveis. A aparência inusitada do combate que se aproximava fez com que os romanos fossem tomados a sombro e terror. Eles se postaram em espanto aturdido como se estivessem paralisados, sem se mover, e foram alvos fáceis para o inimigo. Tácito a nas 2.88 mais estranha e desencorajadora que a cena possa ter sido. Os guerreiros da ilha não eram páreo para os disciplinados legionários assim que estes se controlaram. A superstição se transformou em horror conforme as tropas encontravam bosques dedicados a ritos inumanos. Altares cobertos com o sangue dos prisioneiros mortos um povo que considerava seu dever consultar seus deuses meio de vísceras humanas. Quando os romanos partiram, haviam feito o possível para expurgar um glesei de toda a vida, humana, animal e traço no caso dos bosques sagrados, vegetal. O pior estava vir. Do outro lado da Britânia, o rei dos escenos havia morrido. Tácito deu a esse rei o nome de Prasjotagus. Mas exceto sua única menção, esse nome não foi confirmado. Muito tempo se pensou que moedas com seu nome haviam sido encontradas na Ânglia Oriental. Mas pesquisas modernas refutaram isso. O que é certo é que esse rei foi um daqueles que tentaram a sorte com os romanos. Ele foi nomeado rei dos escenos em 47, depois que uma tentativa romana para desarmar a tribo provocara uma revolta amalograda. Os escenos haviam se beneficiado muito com a lealdade de Prasjotagus. Em 1981, o sítio de um prédio muito bem indicado em Tertiford foi escavado. Essa era possivelmente a residência real de Prasjotagus. Seu reino ocupava grande parte das modernas Suffolk e Norfolk e estava bem situado para comerciar com a galha romana. Até onde podemos determinar a partir da arqueologia e de nossas fontes, Prasjotagus deixou um reino pacífico, próspero e razoavelmente satisfeito. Ele o deixou em parte para suas filhas e em parte para o imperador romano, acreditando que isso garantiria o futuro do reino. Dias depois de aberto o testamento, os escenos foram visitados emissários do procurador imperial Cato desse ano. Do mesmo modo como a tarefa de Suetônio Paulino era supervisionar as questões militares e legais da Britânia romana, A tarefa de desse ano era cuidar das questões financeiras do imperador. Parece que desse ano também tinha ordens de exigir o pagamento de uma dívida substancial de Prasjotagus para com Sêneca, um filósofo romano que também era um dos conselheiros prediletos de Nero. Não se sabe bem o que aconteceu a seguir. Uma interpretação é que os romanos, propositadamente lendo de modo equivocado as intenções de Prasjotagus, trataram as terras dos escenos como se tivessem passado a ser propriedade romana, ou então acreditaram que os termos do testamento lhes davam liberdade considerável para escolher o que receberiam. Outra possibilidade é que, quando a viúva de Prasjotagus não conseguiu levantar o dinheiro para pagar a dívida contraída com Sêneca, o restante do reino foi tomado como garantia. Uma terceira possibilidade é que os romanos simplesmente se empolgaram. Foi como se Roma tivesse recebido o país inteiro de presente. Todos os chefes perderam suas propriedades ancestrais, e os parentes do rei foram escravizados. Enquanto os centuriões saqueavam o reino, seus escravos pilhavam a casa real como se se fossem despósios de guerra. Tácito Anás 1431 A rainha de Prasjotagus protestou com veemência e, para seu pesar, foi levada para fora e açoitada publicamente como uma devedora inadimplente. Então, violando a decência, a lei e o bom senso básico, os mesmos romanos estupraram as duas jovens filhas de Prasjotagus, herdeiras do reino. Se desse ano passasse meses planejando como transformar um povo basicamente satisfeito em um bando de demônios violentos e vingativos, ele não poderia ter se saído melhor. Os escenos, indignados, voltaram-se para sua rainha. É possível que os romanos, patriarcais, não conseguissem perceber quanta autoridade a viúva de Prasjotagus ainda tinha. A leitura moderna das fontes sugere que essa mulher era também uma das principais sacerdotisas do reino. Seu nome, Bodica, pode ser relacionado a Deusa Celta Bodiga, e talvez tenha sido até o título de sua posição. As preces e os ritos que ela realizou para Deus Andraste sugerem certa familiaridade com rituais. Como sabemos o nome da rainha pelos escritos de Tácito, talvez tenha acontecido de ele relatar equivocadamente a descrição da posição da rainha como seu nome. O que é certo é que seu nome não era Boadicea como se pensou há algum tempo. Isso se deve a um erro em um texto medieval. Cássio de Ilpo em um longo discurso na boca de Bodica que, embora tenha ficcional, nos dá alguma ideia de como os britões percebiam o governo romano. Existe algum tratamento vergonhoso ou doloroso que não tenhamos padecido desde que os romanos chegaram à Britânia? Não é verdade que eles se apossaram de quase tudo o que possuímos e ainda nos obrigaram a pagar impostos sobre o que restou. Não temos de pagar impostos nossos corpos e de colocar esses mesmos corpos a serviço dos romanos para arar e cultivar seus campos. Teria sido melhor se tivessem nos escravizado de uma vez e, ao menos, colocassem um fim ao resgate que temos de pagar nós a cada ano. Ou ainda melhor, eles deviam ter nos matado de uma vez e colocado um fim a tudo isso. Cássio de Ilpo em História Romana 62.3 Assim que souberam que os escenos haviam pegado em armas, os vizinhos trinovantes aliaram seus rebeldes e as duas tribos caíram com um único propósito sobre Colchester. A cidade foi varrida a boatos e rumores conflitantes, mas com o exército no país de Galos, as autoridades locais mal puderam reunir 200 homens com armas levas para defendê-la. Os esforços para preparar fortificações foram impedidos pelos homens das tribos que viviam em Colchester e que o sabotaram as obras de todas as maneiras possíveis. Consequentemente, quando Boudicca lançou seu ataque sobre a cidade, os romanos ainda não haviam preparado nem mesmo um fosso ou uma muralha defensiva. Alguns dos veteranos retiraram-se para o templo de César e de lá viam suas esposas e seus filhos serem massacrados. Eles resistiram dois dias antes de seu reduto ser tomado. A arqueologia mostra que Colchester foi literalmente arrasada até as fundações. Depois de queimar tudo que fosse combustível, os bretões derrubaram sistematicamente todas as estruturas de tijolos ou argila, expondo as fundações ao nível do solo. Dali, o exército voltou-se para o sul, para Londres, o centro do comércio romano na Britânia. No caminho, eles encontraram a primeira oposição romana. O general Vespasiano também lutou na Britânia e deixou lá um jovem parente, Petillo Serial. Petillo ficaria famoso Manobras Militares Estovadas, das quais esta foi a primeira. Alguns destacamentos da 9 Legião estavam no sul da Britânia com tarefas especiais. Petillo os reuniu e marchou confiante ao encontro de Bondica. Ele ficou atônito ao ver que o apoio para a rainha rebelde havia aumentado muito durante o caminho, e seu pequeno exército era suplantado na proporção de 100 para 1. A força rudimentar de Petillo foi arrasada e apenas ele e um pequeno grupo de cavalaria sobreviveram ao massacre que se seguiu. Enquanto isso, suetônio Paulino havia corrido a Londres, o que não foi fácil devido à hostilidade da população dos locais onde passou apressadamente. Ele descobriu que o procurador culpado, desse ano, havia chegado às suas próprias conclusões sobre as chances do exército romano e já havia zarpado para Galia. Com relutância, Paulino foi obrigado a reconhecer que Londres era indefensável e retirou o seu exército, plenamente consciente de que muitos dos habitantes da cidade não conseguiriam escapar à vingança a Bretan que se abateria sobre eles. Bondica não estava interessada em fazer prisioneiros, nem em pedir resgate a eles, nem em qualquer comércio de guerra. Os inimigos foram colocados para o abate, com cada falsos, fogo e crucificações, como homens que tomavam a vingança que lhes era possível antes que a desforra caísse sobre eles. Tácito Anás 14.24 Cássio de U foi ainda mais explícito em seu relato. Os que foram aprisionados pelos bretões foram submetidos a todas as formas de a freionta conhecidas. A pior e mais bestial das atrocidades cometidas pelos captores era a seguinte. Eles penduravam despidas as mulheres mais nobres e importantes e cortavam seus seios e os costuravam em suas bocas para que as vítimas parecessem estar comendo-os, depois disso, eles empalavam as mulheres com espetos afiados e enfiados no comprimento de todo o corpo. Tudo isso foi acompanhado sacrifícios, banquetes e comportamento libertino, não só em todos os lugares sagrados, mas particularmente no bosque de Andraste. Esse era o nome que davam a vitória e a honravam com reverência excepcional. Cássio de U História Romana 62.7 A partir dessas descrições, fica evidente que nem bretões nem romanos consideravam essa como uma guerra comum. O ódio puro e visceral que os bretões demonstravam aos seus conquistadores é uma evidência do fracasso do governo romano na província. Um fracasso tacitamente reconhecido até mesmo pelos historiadores romanos. Como Colchester, Londres foi queimada até o chão. O fogo atingiu temperaturas tão altas que formou uma camada de argila queimada sobre as casas, e esse extrato ainda permanece até hoje, a cerca de 4 metros abaixo das ruas da moderna Londres. Não se deve deduzir disso tudo que Budica não fosse mais do que a cabeça de um bando sem lei. Ela controlava seus soldados com habilidade e capacidade de comandos surpreendentes, e se assegurava que suas conquistas fossem saqueadas antes de serem arrasadas. A prata assim obtida foi transformada em moedas para financiar sua revolta. Ela também se saiu muito bem em manter sua imensa força intacta e impedir que surgissem grupos menores de saqueadores. Depois, ela se voltou para Verulamium, que teve o mesmo destino das conquistas anteriores. Cerca de 70 mil romanos e simpatizantes de Roma haviam sido mortos, alguns deles de modo horrível. A vingança podia já ter sido satisfeita, mas a revolta havia assumido seu próprio impulso. Ao pegarem armas, os bretões tinham deixado de semear seus campos com as lavouras do ano seguinte. Portanto, eles tinham de conseguir provisões capturando depósitos romanos ou morreriam de fome. Roma também não iria perdoar. Ou as legiões seriam expulsas da Britânia de uma vez todas ou, inevitavelmente, os bretões ficariam sob o julgo dos romanos vingativos. Paulino tinha 14 legião, os veteranos da 20 que haviam pegado em armas novamente todos os homens que ele conseguira reunir como auxiliares. Sua força somava menos de 11 mil homens. Ele precisava desesperadamente do reforço da 2 legião, comandada Poenio Póstumo. Mas Póstumo estava acampado no oeste e se recusou obstinadamente a se mover. Póstumo pode ter sentido que estava prestando o melhor serviço onde estava, contendo as tribos perigosas do oeste. Ou, talvez, a região circundante fosse hostil demais para que ele atravessasse. Paulino precisava de todos os homens disponíveis para enfrentar Boudica e não aceitaria desculpas. Póstumo não seria perdoado desobedecer a ordens. Os bretões contra quem Paulino estava lutando não eram muito diferentes dos guerreiros celtas da Galha que se opuseram a César. Eles tinham armas leves. Em sua maioria, lanças, espadas e armaduras eram para os ricos. Ao contrário dos gauleses, os bretões lutavam principalmente a pé, embora a aristocracia formasse uma força de elite de cavalaria. Eles também foram um dos últimos exércitos da antiguidade a usar carros leves, embora estes fossem usados para movimentar pequenos grupos de homens com rapidez pelo campo de batalha e não como veículos de luta. Dio relata que os carros atacavam os romanos, mas eles teriam sido pouco úteis com essa finalidade. Apesar da lenda popular, os carros não tinham rodas equipadas com foices, pois este seria um grande risco para seu próprio lado. Os bretões criavam mastins imensos que eram soberbos cães de caça. Diversas fontes apócrifas relatam que eles eram também treinados para lutar nas batalhas junto aos donos. Como esses animais eram quase do tamanho de um São Bernardo moderno, deviam ser oponentes desconcertantes. Outro hábito surpreendente dos bretões é que eles se pintavam de azul com o pastel dos cintureiros antes de entrar em batalha. Além de assustar os inimigos, os bretões se beneficiavam com as qualidades antissépticas dessa planta, que ajudavam a evitar que os ferimentos infeccionassem. A força principal do exército bretão estava em seus números. Os romanos, que sempre tendiam a exagerar o número de seus inimigos, estimaram a força de Boldica em 230 mil homens. Mesmo que a rainha bretã tivesse apenas metade disso, eles ainda seriam muito mais numerosos do que os romanos. Não sabemos quase nada da organização do exército de Boldica. A sociedade britânica estava passando violentas mudanças sociais. O sistema antigo era de tribos separadas e governadas reis. Esses governantes tinham a ajuda e o conselho de um grupo da nobres que, como seus seguidores, moravam em aldeias nas quais grande parte da terra era propriedade comum, usada como pastagem para os rebanhos dos aldeões. Os bretões compartilhavam as crenças religiosas dos gauleses. Na verdade, a Britânia era quase como um centro religioso para os gauleses. E o potencial para a revolta que isso dava à Britânia foi uma das razões de os romanos terem invadido a ilha. Foi esse também o motivo pelo qual os romanos, geralmente tolerantes, estavam determinados a exterminar o culto druida. Paulino pode ter tirado vantagem da posição religiosa de Boldica para levar os bretões para o campo de batalha que preferia. Nós só sabemos que ficava em algum ponto das Midlandes. Acredita-se que Paulino tenha devastado os santuários religiosos na área, sabendo que isso atrairia a Budica. Os romanos foram posicionados em um desfiladeiro com encostas e ingrames que protegiam seus flancos e uma encosta suave à sua frente. Na retaguarda, havia uma densa floresta. Paulino escolhera com cuidado. Sua posição significava que os bretões não podiam cercar seus homens. Mas também significava que os romanos não podiam fugir a menos que os bretões fossem derrotados. Era hora de matar ou morrer. Os bretões entraram no campo de batalha em grupos desorganizados. Cada um reunido ao redor de chefes ou nobres locais segundo seu prestígio. A multidão aumentando com regularidade até formar uma imensa massa na base da encosta em que os romanos esperavam. O exército bretão trouxera consigo uma horda de mulheres e crianças que alinhou suas carroças na retaguarda do exército. As mulheres então escolheram posições confortáveis e se acomodaram para incentivar seus homens à vitória. O exército bretão estava em movimento constante, com trombetas sendo tocadas e insultos sendo proferidos aos gritos para os romanos. Os guerreiros usavam mantos coloridos e estavam, na maioria, com o peito desnudo. Boudica estava entre eles e suas duas filhas acompanhavam no carro. Os romanos observaram ir de tribo a tribo, incentivando-os a fazer esse esforço final. Enquanto ela também assegurava a seus soldados que era muito apropriado que guerreiros bretões lutassem sob a liderança de uma mulher. Tácito nos traz um discurso inspirador, supostamente proferido Boudica, com o tema geral de Deu-me à liberdade ou Deu-me à morte. Esse discurso incluía a observação de que os bretões eram tão numerosos que Boudica duvidava que os romanos fossem capazes de suportar sequer o clamor e os gritos de guerra de uma multidão tão grande. Uma legião já havia sido derrotada e outra estava com medo de se mover. De seu ponto de vista, Boudica não estava lutando suas terras nem pelo orgulho de sua antiga linhagem. Ela estava ali para vingar o estupro de suas filhas e as marcas da chibata em seu próprio corpo. E como cada bretão, ela estava ali para defender sua liberdade. Olhem ao redor e vejam quantos vocês são. Lembrem-se de nosso espírito orgulhoso e guerreiro e pensem em todos os motivos de vingança pelos quais empunhamos a espada. É neste local que temos de vencer ou morrer de modo glorioso. Não existe escolha. Sou uma mulher e estou segura do que devo fazer. Vocês, homens, devem escolher se querem viver em desgraça e morrer como escravos. Tácito Anais 14.36 Desempenhando seu papel como sacerdotisa, Boudica rezou a Deus Andraste pela vitória e então soltou uma lebre que estava presa em seu manto e observou seu caminho enquanto ela corria entre as linhas da batalha que se aproximava. Isso tinha o propósito de um orgulho, pois a lebre tinha intensas conotações religiosas para os bretões. Dio e Tácito relatam discursos diferentes de Paulino. Mas ambos têm temas comuns que Paulino, sem dúvida, enfatizou. Primeiro, os adversários eram apenas bretões. Segundo, a vitória era sempre mais doce quando era conseguida apesar da desvantagem. Dio inclui uma detalhada descrição das torturas que esperavam os romanos que fossem capturados. E Tácito termina o discurso de Paulino com a indicação de que, se vitoriosos, os soldados tinham licença para fazer o que quisessem nas terras reconquistadas. Depois, os exércitos se aproximaram um do outro. Os bárbaros com muitos gritos misturados a ameaçaduras canções de batalha. Mas os romanos em silêncio e em ordem até chegarem à distância de um arremesso de lança do inimigo. Então, enquanto seus inimigos ainda avançavam caminhando, veio o sinal para que os romanos atacassem. Eles correram para a frente e atingiram o inimigo com toda a força. De modo que romperam facilmente a linha adversária. Os números imensos do inimigo significavam que, dali diante, eles estavam rodeados todos os lados e a luta aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo. A luta assumiu muitas formas. A infantaria leve lutou corpo a corpo. A infantaria pesada lutou contra oponentes igualmente armados. Enquanto a cavalaria bateu-se contra a cavalaria. Outro confronto colocou os arqueiros romanos contra os carros bárbaros. Os bárbaros lançaram seus carros contra os romanos, arremessando-os na desordem. Mas foram forçados pelas flechas a retroceder, pois os condutores lutavam sem armadura. Aqui um cavaleiro atingia soldados a pé. Ali uma tropa de soldados a pé derrubava um cavaleiro. Alguns romanos avançavam contra os carros em formação fechada, e outros eram dispersados pelos carros. Às vezes os bretões se aproximavam dos arqueiros e os venciam, enquanto outros fugiam das flechas à distância. Cássio de História Romana 62.12 A partir deste relato e do de Tácito, podemos ter uma ideia geral da batalha. Parece que os romanos lançaram primeiro suas lanças pesadas e, depois, atingiram os bretões desorganizados antes que estes pudessem preparar o próprio ataque. As coortes atingiram os bretões em formação de cunha e penetraram em seu exército. Embora rodeado pela massa dos bretões, o exército romano manteve seu impulso, auxiliado pela cavalaria, que atacou para quebrar o inimigo no ponto em que a resistência era mais obstinada. Nenhum exército celta sabia retroceder e logo os bretões enfrentavam outro problema. Os desertores na retaguarda e os guerreiros que retrocediam foram esmagados contra os carros que haviam trazido suas esposas e famílias ao campo de batalha. Para os bretões, que precisavam de um espaço freiontal de um pouco mais de um metro para usar suas longas lanças ou movimentar sua espada de folha larga com eficiência. Isso foi um desastre. Os romanos lutavam em formação fechada e perfuravam em vez de brandir suas espadas curtas. Para eles, um campo de batalha congestionado era uma oportunidade, não um problema. Os guerreiros bretões quase indefesos foram massacrados, e suas esposas e filhos tiveram o mesmo destino. Antes do final do dia, 80 mil bretões haviam morrido, contra apenas 400 legionários. A rebelião estava efetivamente acabada. Boudicca sobreviveu à batalha, mas seu tempo estava esgotado. Os massacres em Colchester, Londres e Saint-Albans haviam selado seu destino, e ela não iria se render mesmo que lhe fosse oferecida misericórdia. Em vez disso, ela retornou a seu lar e lá se envenenou. O destino de suas filhas é desconhecido, mas é provável que ambas tenham morrido com ela. Dill nos conta que os bretões lideram um funeral magnífico, como condizia uma rainha guerreira. A lenda posterior de que seus ossos agora estão sob uma das plataformas da estação ferroviária de Kings Cross é altamente improvável. Muitos escenos que sobreviveram à batalha não o fizeram muito tempo. A arqueologia mostra que os romanos devastaram sistematicamente as terras e até mesmo desviaram cursos de água dos campos. Essa foi uma tática duvidosa a empregar na chuvosa Anglia Oriental. Mas muitos escenos morreram mesmo assim não terem semeado naquele ano. Os homens capturados pelos romanos foram mortos ou arbitrariamente escravizados. Parecia que Paulino não pretendia dominar os bretões pelo terror, mas que resolveram exterminá-los completo. Essa política colocou-o em conflito com Júlio Classicano, o procurador que substituíra Cato desse ano. Classicano tinha a tarefa de obrigar a Britânia a pagar sua entrada no império. E isso era difícil em um país com campos devastados e uma população fugitiva envolvida em uma guerra de guerrilha. Para desprezo dos bretões, um escravo liberto e favorito de Nero foi enviado de Roma para arbitrar o impasse entre o governador e o procurador. Os bretões maravilhados veram um general e seu exército vitorioso dobrando-se diante de um escravo. No entanto, eles aplaudiram a decisão final. Paulino foi substituído, e as autoridades romanas assumiram com sabedoria uma política de paz e reconstrução, que incluía a reconstrução de suas relações com as elites bretãs de que precisavam para sustentar seu governo. Nos séculos de prosperidade que se seguiram, a história de Budica foi praticamente esquecida. No século XIX, foi lembrado que o nome Budica significava vitória, e que a rainha dos escenos compartilhava o nome de vitória com a rainha que governava um império mais vasto do que o de Roma. Os repugnantes hábitos de massacre e tortura em larga escala da rainha guerreira foram esquecidos, e ela se transformou em heroína nacional. Uma estátua em que ela é representada triunfante e seu carro agora olha para o Tamiza, em Londres, a cidade que ela queimou até os alicerces. Capítulo XII O inimigo relutante de Roma Vespasiano foi para a Galileia. É saída dele e como ele lutou a primeira batalha contra mim perto da cidade de Tarixéi, e como dali ele foi para Jotapata, e como eu fui levado vivo, e preso, e como fui depois libertado relatei de modo preciso. José foi autobiografia 74 muitas vezes, tudo o que sabemos dos inimigos de Roma é o que os próprios romanos optaram nos contar. Algumas vezes, temos a sorte de conhecer os eventos descritos pelos que os testemunharam em primeira mão, como César fez com suas campanhas gaulesas. Mas isso também é a história romana. A história de José foi singularmente diferente. Ele nos conta, com suas próprias palavras e a partir de experiência pessoal, como foi confreontar o exército de Roma. Se isso não bastasse, depois José passa a descrever, em detalhes consideráveis, um grande cerco do ponto de vista de um companheiro próximo do general romano que conduzia as operações. E ele ainda está escrevendo a partir de sua experiência pessoal. Em resumo, Joséfo teve uma vida extraordinária, e temos a sorte de seus escritos terem sobrevivido para nos contar tudo sobre isso. Joséfo era judeu e membro orgulhoso e praticante dessa fé. Ao mesmo tempo, admirava Roma e se sentia profundamente constrangido pelos hábitos rebeldes de seus compatriotas. Em parte, os escritos de Joséfo tentavam provar tanto aos judeus quanto aos romanos que ele era um membro honrado das duas culturas. Isso não era um feito fácil considerando-se que judeus e romanos se desprezavam mutuamente. E isso obrigou Joséfo a realizar um autoexame frequente em seu trabalho. Exemplo. Ele afirma que os judeus que inspiraram a revolta de 66 d.C. eram fanáticos. Se eles não tivessem desviado seu povo, afirma a Joséfo, ele teria continuado a ser súdito leal de Roma. Em, a verdade é que os judeus se ressentiam amargamente do governo romano, que havia começado em 6 d.C. e estavam constantemente a um passo da rebelião. Certamente, isso tinha acontecido antes. A pequena, mas orgulhosa nação judaica situava-se em um ponto de passagem no Oriente Médio e havia passado séculos rebelando-se contra conquistadores que varreram suas terras a partir da Babilônia, a Síria, Egito e Macedônia. Durante os períodos de independência, os judeus muitas vezes se rebelaram contra seus próprios governantes. Até mesmo Davi, o grande rei judeu que uniu os reinos rivais de Israel e Judá, chegou muito perto de perder seu trono para seus súditos rebeldes. 24 – Judeia da revolta judaica O povo judeu dessa só era a maioria na área que circundava Jerusalém. Existia uma proporção particularmente alta de gêntios na Galileia. As fortificações de Massada haviam recentemente sido reforçadas. Herodes, o grande, os últimos reis de Israel, Herodes, o grande e seus desventurados filhos, também não foram populares com seus súditos. Herodes chegou ao poder nos anos confusos em que os romanos se apoderaram pela primeira vez da soberania da Palestina. Com diplomacia astuta, Herodes sobreviveu às tempestades políticas que acompanharam a transição de Roma da República ao Império e deixou uma marca indelével em seu país com um grande programa de construção em Jerusalém, em Jericó e outros lugares em que construiu estádios e teatros. E na fortaleza de Massada, reforçada até se tornar quase invulnerável. Apesar disso e de algumas reformas esclarecidas de terras, Herodes era um governante duro que nunca foi realmente aceito pelo povo judeu. Depois de sua morte, em 4 a.C., seu filho Aquelau foi deposto como governador da Judeia depois de 10 anos turbulentos. Outro filho, Filipe, herdou a Galileia e a Pereia. Filipe teve mais sucesso e governou 33 anos. Na é de sua morte, e no primeiro ano do reinado do imperador Calígula, nasceu Josefo Bem Matias, descendente de uma antiga família de sacerdotes e filho de uma mãe que descendia dos reis macabeus de Israel. Sabemos que Josefo foi uma criança inteligente, pois ele não se acanhou em afirmá-lo. Eu fiz grandes progressos para aprimorar minha aprendizagem e, evidentemente, era soberbo tanto em memorizar e entender meu trabalho. Portanto, quando era criança, com cerca de 14 anos, era muito admirado meu amor ao estudo. E esse motivo os altos sacerdotes e chefes da cidade freia quentemente vinham juntos falar comigo a fim de consultar minha opinião sobre o entendimento preciso dos pontos da lei. Josefo Autobiografia 2 E Josefo estudou com mestres de cada uma das principais seitas judaicas traços saduceus, fariseus e eissênios, antes de finalmente decidir tornar-se um fariseu. Isso era quase a mesma coisa. Assegurou ele a seus leitores romanos, que se tornaram estoico. No ano 64 d.C., com o imperador Nero governando Roma, Josefo viajou para essa cidade como líder de uma delegação que buscava a liberação de alguns sacerdotes judeus que haviam se desentendido com as autoridades romanas. Os romanos estavam bem cientes da sensibilidade dos judeus e também do fato de precisarem de uma Palestina estável na sua freonteira oriental, além da qual ficava a potência rival da Pártia. Mas isso não os obrigava a gostar dos judeus nem de sua religião, e este pode ter sido o motivo que levou à prisão dos sacerdotes em primeiro lugar. O historiador e senador quase contemporâneo, Tácito, resume a atitude de alguns romanos. Essa adoração, a que é apresentada, é mantida a sua antiguidade. Todos os outros costumes, que são ao mesmo tempo perversos e repugnantes, devem sua força à sua própria maldade e entre eles são rigidamente honestos e até mesmo prontos a demonstrar compaixão, embora considerem o resto da humanidade com todo o ódio dos inimigos. Aqueles que têm contato com a religião deles absorvem essa lição que lhes é inicialmente instilada, de desprezar todos os deuses, de repudiar a seu país, e a desdenhar pais, filhos e irmãos. Os judeus têm concepções puramente mentais da divindade, como uma essência. Eles chamam de profanos aqueles que fazem representações de Deus em forma humana e com materiais perecíveis. Eles acreditam que este ser seja supremo e eterno, jamais passível de representação nem de deterioração. Portanto, eles não permitem imagens em suas cidades e, muito menos, em seus templos. Eles não lisonjeiam seus reis com estátuas, nem honram seus imperadores desse modo. A religião judaica é insípida e mesquinha. Tácito História 5 Tácito escrevia após a guerra judaica de 66 d.C., mas houve atrito com os judeus antes disso. Em 41 d.C. o predecessor tolerante e liberal de Nero, Cláudio, foi obrigado a emitir um édito reconhecendo que o povo judeu era diferente dos outros súditos romanos. Tiberio Cláudio César Augusto Germânico, Pontifex Maximus, proclama, ponto. Portanto, é certo que os judeus, que se encontram em todo o mundo sob nosso domínio, devam manter seus costumes ancestrais sem obstáculos. Eu agora também ordeno que eles usem isto, minha gentileza, de modo razoável e não desprezem os ritos religiosos das outras nações, mas que observem suas próprias leis. A suspeita e o desagrado de Roma eram mútuos, embora o jovem Josefo ficasse maravilhado com a majestade de Roma e lisonjeado com o interesse de Popea, esposa de Nero, o povo judeu como um todo ficou bem menos impressionado. Os escritos apocalípticos eram um gênero popular na EI, no mais famoso deles, o escritor hebreu das revelações facilmente supera as calúnias de Tácito. Eu vou lhes mostrar o julgamento da grande prostituta que se senta sobre muitas águas, com quem os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra têm sido embriagados com o vinho de sua fornicação. Eu seis uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de palavras de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifrês, e a mulher estava trajada em púrpura e escarlate, e ornamentada com ouro, pedras preciosas e pérolas, trazendo uma taça de ouro em sua mão repleta de abominações e da sujeira de sua fornicação. E em sua testa havia uma freiaz escrita, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Para o caso de seus leitores terem dificuldades com a analogia, o escritor continuou, e aqui está a mente que teve sabedoria. As sete cabeças são as sete colinas em que a mulher se senta. E a mulher é aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra. Revelações 17 Assim quando Joséfo retornou à Palestina, esta era uma terra em ebulição com tramas e uma rebelião incipiente. Os pobres do campo haviam passado uma temporada de fome, e muitos dos que eram incapazes de trabalhar nas terras haviam recorrido à bandidagem, acrescentando um outro nível de desconforto à vida de um país já tenso pelas exigências dos tributos romanos. As relações entre a elite judaica e as autoridades romanas nunca haviam se recuperado da procuradoria mal sucedida de Pôncio Pilates nem da tentativa do imperador Calígula de instalar sua estátua no templo, em Jerusalém. E uma série de sucessivos procuradores ineficientes não foi capaz de restaurar a confiança. Nessas circunstâncias, a filosofia dos zelotes a atraiu muitos. Ela combinava a religião com o nacionalismo violento e existia há décadas. Quase todas as suas atividades haviam se limitado a ataques aos postos avançados romanos e tentativas de perturbar a coleta de impostos. Mas uma nova geração de líderes, inclusive o carismático Eleazar Bin Jair, favorecia uma resistência cada vez mais aberta. Os sicários eram ainda mais extremos e violentos do que os zelotes. Eles não eram apenas contra os romanos, mas se opunham igualmente a qualquer judeu que suspeitassem estar colaborando com os romanos. Este último grupo era mais vulnerável e assim constituiu a maioria das vítimas dos sicários. O nome desse grupo vem da faca curta e curva, a sica, preferida pelos assassinos. Muitas vezes, as vítimas eram mortas em meio a uma multidão, e o assassino, com a faca enfiada sob a túnica, escapava em meio à confusão. Entre as vítimas dos sicários estava Jonatas, o sumo sacerdote, cujo assassinato aumentou o clima de medo e tensão. De um modo que lembra dos modernos grupos terroristas, os sicários raptavam judeus importantes para extorquir a libertação de membros que tivessem sido capturados. Essa conduta provocou um expurgo feroz pelo procurador Albino e, como muitas vezes é o caso em tais expurgos, os inocentes sofreram com os culpados. Mas para o povo judeu, a gota d'água aconteceu com a substituição de Albino e seu sucessor, Jessil Floro, em 64 d.C. É difícil reconstruir exatamente o que aconteceu, pois temos apenas o relato de Josefo e ele não era uma testemunha imparcial. Ele desprezava e temia os zelotes e se tornou claramente poético em sua repugnância aos sicários. Também não admirava Floro e disse que os primeiros anos de seu governo foram marcados um governo ruim e pela corrupção ostensiva. Fim, Floro decidiu que o único modo de ocultar seus crimes era escondê-los em um conflito mais geral e, então, passou a deliberadamente provocar os judeus para que se rebelassem. Pois ele previa que, se a paz continuasse, os judeus seriam seus acusadores diante de César. Mas, se ele pudesse provocá-los até o ponto de deflagrar uma revolta, ele desviaria a atenção das acusações dos crimes menores imputados a ele para um sofrimento muito maior. Portanto, ele aumentou a cada dia as calamidades a fim de induzí-los a uma rebelião. Josefo Guerra dos Judeus 14.3 Quando os judeus protestaram serem maltratados, Floro mandou prender os que protestavam. Quando as multidões se reuniram em uma demonstração pacífica, elas foram atacadas. Acusando os judeus de perpetrarem a violência da qual eram vítimas, Floro ordenou que os líderes da comunidade judaica se apresentassem a ele nos portões da cidade para uma explicação. Quando eles se reuniram, os soldados os rodearam e os atingiram com bastões. Quando fugiram, foram perseguidos cavaleiros. Muitos deles foram mortos pelos golpes romanos, mas um número ainda maior morreu na violência do esmagamento, pois havia uma imensa multidão nos portões, e todos tentavam escapar antes dos outros e, em resultado, ninguém conseguiu fugir com rapidez. Houve praticamente um massacre dos que caíam, pois eles eram sufocados e despedaçados pela multidão que os pisoteava, tanto que quase nenhum deles pode ser identificado com certeza pelos parentes que vieram para enterrá-los. Os soldados caíam sobre todos que pudessem agarrar e os espancavam sem piedade. José Fuguerra dos judeus 15.5 foi a última gota. Dentre todos os outros povos do império, os judeus eram os únicos que tinham o direito de fazer sacrifícios a seu deus pelo imperador de Roma, enquanto os outros povos faziam sacrifícios diretamente ao imperador. Em, então eles se recusaram a fazer até mesmo isso. A recusa assinalou efetivamente o início de uma revolta geral. Isto, de acordo com o relato de José Fuguerra dos judeus 15.5 foi a última gota. Com José foi posicionado firmemente em cima do muro entre os adversários judeus e romanos. Não podemos esperar que ele responsabilizasse um ou outro povo pela guerra. Em vez disso, ele alega que um administrador romano ambicioso e uma mistura de fanáticos e charlatões religiosos arrastaram uma maioria bem intencionada para a guerra. De fato, um ciclo de xenofobia judaica e reação exagerada romana que estava se intensificando há vários anos finalmente estourou. A fagulha pode ter sido um incidente que José Fuguerra menciona de passagem. O próprio Nero decidiu um julgamento em favor de um gentil que possui um edifício usado como sinagoga. O gentil e seus amigos comemoraram com uma exibição inédita de triunfo. E o procurador usou força considerável para suprimir os distúrbios subsequentes. Tácito confirma que o sentimento religioso foi um fator poderoso. Quase todas as pessoas estavam bastante convencidas de que os antigos escritos de seus sacerdotes previam que, nessa é, um grande poder surgiria no Oriente. E que os governantes da Judeia atingiriam a soberania universal. De fato, essas estranhas profecias indicavam Tito e Vespasiano. Mas o povo, cego pela ambição, havia decidido que esse grande destino estava reservado para si mesmo. E nenhuma catástrofe os convenceria do contrário. Tácito Histórias 13 O que parece certo é que a rebelião de 66 d.C. não foi um golpe bem planejado. Mas sim uma sequência de eventos sem planejamento que apressou todos os envolvidos indecisos para a guerra. Consequentemente, os arranjos entre os judeus recém-liberados tinham uma natureza definitivamente aque. Embora diversas facções brigassem pelo controle de Jerusalém em geral, e do templo em especial, os líderes das principais famílias judaicas foram enviados para controlar as áreas remotas da Palestina. Assim aconteceu que Joséfo Ben Matias, mais tarde conhecido como Flávio Joséfo, encontrou-se na posição de comandante militar da Galileia e pensando no futuro com considerável apreensão. Nessa é, os judeus não eram o único povo na Palestina. De fato, eles só predominavam em uma área relativamente pequena, cujo centro era Jerusalém. A Galileia era mais misturada demograficamente do que a maioria das áreas e, na verdade, o nome vem de uma freiaz em hebraico que significa círculo de estrangeiros. Joséfo tinha difícil tarefa de lidar com essa população mista cujos sentimentos e ande radicalmente contra os romanos a vigorosamente partidários da paz. Aceitamos a veracidade da afirmação de Joséfo de que ele teve êxito em lidar com essas diferentes facções pelo simples motivo de ele ainda estar no cargo quando os romanos chegaram em 67 d.C. Nessa é, Roma estava levando muito a sério a guerra judaica. Eles já haviam pagado uma vez o preço de subestimar o fanatismo que impeliu os rebeldes judeus com armas leves contra as legiões. O general romano Cércio Galo fora derrotado em Betoron e a 12 legião foi arrasada, perdendo sua valiosa águia para os rebeldes. 25 A infantaria leve judaica nas muralhas de Jerusalém. O que faltava aos rebeldes em equipamentos sobrava indeterminação fanática. Estilingões eram uma das armas preferidas dos pastores, e os estilingões militares muitas vezes usavam balas de chumbo que podiam atingir velocidades letais. Apesar da vitória em Betoron, o exército judeu não era páreo para os romanos no campo de batalha. E a chegada das legiões à Galileia fez com que o principal rival de Josefo, João de Giscala, rapidamente se dirigisse a Jerusalém. A Galileia tornou-se um cenário de fogo e sangue. De ponta a ponta, a região não foi poupada de nenhuma miséria nem calamidade. O único refúgio para os habitantes perseguidos estava nas cidades fortificadas Josefo. Josefo Guerra dos Judeus 3.4.163 Josefo tirou vantagem de suas próprias precauções e retirou-se para a fortaleza da colina de Jotapata, que já havia repelido um ataque romano. Lá, ele foi cercado três legiões comandadas pelo futuro imperador Vespasiano. Este trecho extraído do próprio relato de Josefo sobre o seco dá uma ideia da luta difícil e dos estratagemas e contra-estratagemas que ocorreram durante os 40 dias que se seguiram. Vespasiano então posicionou suas máquinas de guerra para que lançassem pedras e dardos sobre toda a cidade. Havia 160 dessas máquinas e sua tarefa principal era afastar os defensores das plataformas de defesa. Algumas dessas máquinas eram projetadas para arremessar longas lances e faziam isso com muito ruído. Outras eram projetadas para lançar pedras que pesavam um talento, objetos em chamas ou uma grande massa de flechas. Esse bombardeio era tão eficaz que os judeus não só se afastavam das plataformas, mas também evitavam os locais dentro das muralhas que estavam dentro do alcance das máquinas. Ao mesmo tempo em que as máquinas funcionavam, uma multidão de arqueiros árabes exercia seu ofício, juntamente com homens munidos de estilingues e de dardos. No entanto, os judeus não estavam passivos sob esse ataque. Quando era impossível lançar mísseis sobre os romanos, eles saíam da cidade como bandos de ladrões e, em grupos, retiravam as barreiras que protegiam os que trabalhavam nas trincheiras de sítio e os matavam enquanto estavam expostos. E quando esses trabalhadores eram dominados, eles destruíam a barragem e queimavam suas partes de madeira, inclusive as próprias barreiras. Joséfo Guerra dos Judeus 3.7.9 Apesar do vigor da defesa, Joséfo percebeu que a fortaleza estava condenada. Ele já estava fazendo planos de abandonar o lugar quando foi entregue aos romanos um desertor. Os romanos invadiram a cidade e massacraram seus habitantes. Joséfo e 40 companheiros escaparam e se refugiaram em um abrigo subterrâneo. Essa segurança se mostrou efêmera, pois uma das mulheres que estavam com eles se aventurou fora do abrigo e foi capturada. Assim que fossem descobertos pelos romanos, os que estavam no abrigo enfrentariam a rendição ou a morte. Joséfo era favorável à rendição, mas seus companheiros estavam preparados para morrer e determinados a levar Joséfo com eles. Em suas próprias palavras, Joséfo relata o que aconteceu a seguir. E agora, disse Joséfo, como estamos todos certos da morte, vamos deixar que a sorte decida nosso destino comum. Vamos tirar a sorte e a primeira pessoa a ser sorteada será morta pela segunda e assim diante. Desse modo, o destino escolherá a sequência de nossas mortes e seremos poupados do suicídio. Essa proposta foi considerada razoável. Assim, depois de persuadir todos a tirar a sorte, Joséfo também sorteou seu número. Cada homem então matou o outro na sequência determinada. Todos supondo que o general morreria com eles e pensando que a morte compartilhada com Joséfo era mais doce que a vida. No entanto, no final, quis a sorte que sobrassem Joséfo e outro homem. Quem pode dizer se isso aconteceu sorte ou pela bondade de Deus? Joséfo Guerra dos Judeus 3.8.7 Os leitores podem especular sobre a forma em que esse milagre pode ter acontecido. Especialmente porque Joséfo, então, convenceu o outro sobrevivente de que era igualmente indesejável morrer pela loteria ou matar um compatriota. Os dois renderam-se aos romanos. Os soldados romanos eram favoráveis a adicionar Joséfo a já impressionante contagem de mortos de Jotapata. Mas Vespasiano ordenou que ele fosse poupado. Joséfo atribuiu isso a uma profecia milagrosa em que ele afirmou que Vespasiano e seus filhos iriam se tornar mestres do mundo. Mas realisticamente, é provável que Vespasiano soubesse das simpatias pró-romanas de Joséfo e tenha pensado que ao poupar um prisioneiro aristocrata ele pudesse inspirar outros a desertar. O mesmo problema estava ocupando os zelotes que haviam tomado o controle de grande parte de Jerusalém. Eles haviam realizado um expurgo de seus inimigos, inclusive o supremo sacerdote, e ordenado que os parentes dos traidores deixassem os corpos em sepultos sob de morte. Então, praticamente todas as pessoas encontradas no exterior das muralhas de Jerusalém eram suspeitas de unir-se aos romanos e eram sumariamente executadas. Mantendo Joséfo em uma posição entre prisioneiro e hóspede, Vespasiano decidiu tomar Jerusalém enquanto ela estava em confusão. Ele assumiu rapidamente o controle do território circundante, inclusive pela uma cidade gentia cujos habitantes foram massacrados pelos judeus no início da revolta. Em, em Cesareia, em 68 d.C., ele ficou sabendo da morte de Nero. A dinastia Júlio-Claudiana estava agora extinta, e o trono imperial esperava alguém determinado a tomá-lo. Na Judeia, Vespasiano consultou o oráculo do deus de Carmel e ouviu a promessa de que ele nunca se desapontaria em qualquer coisa que quisesse ou planejasse, mais alto que as suas ambições o levassem. Além disso, um importante judeu, prisioneiro de Vespasiano, chamado Joséfo, insistiu que logo seria libertado pelo mesmo homem que o havia aprisionado e que ele seria então imperador. Suetônio XII Césares Vespasiano 5 em 69 Vespasiano deixou seu filho Tito com a incumbência de concluir a guerra judaica enquanto partia para Alexandria e, mais tarde, para Roma onde, vencendo a guerra civil, ele assumiu as redas do império. Na Judeia, deve ter parecido ao confuso Joséfo que os judeus de Jerusalém estavam tentando fazer o trabalho dos romanos. Os vitoriosos da batalha de Betoron haviam se desentendido com os zelotes de Jerusalém, que já estavam divididos entre si. Mesmo antes de os romanos chegarem a Jerusalém, a cidade estava dividida uma guerra civil entre três facções que havia destruído boa parte do templo e quase toda a provisão de grãos reservada para o cerco que se aproximava. Apenas a chegada dos romanos obrigou as facções em luta a se unirem. Os romanos, apesar de sua disciplina formidável, ficaram chocados com a selvageria das investidas judaicas que conseguiram diversas vezes afastá-los dos portões da cidade. Os ataques eram feitos com um ímpeto que se assemelhava à carga de animais selvagens, relatou Joséfo, que então observava os acontecimentos a partir do lado judaico. Incrivelmente, no intervalo de seus ataques unidos aos romanos, as facções zelotes retomaram a luta interna de modo que, em qualquer dia, um defensor zelote de Jerusalém podia escolher entre três conjuntos separados de inimigos com quem lutar. Apesar dessa falta de unidade, as fortes muralhas de Jerusalém, em combinação com a vantagem natural de sua posição e a ferocidade de seus defensores, foram suficientes para manter os romanos afastados. Joséfo foi chamado algumas vezes para conversar com aqueles que se ofereciam para negociar, mas Tito logo descobriu que essas negociações tinham o objetivo de atrasar os romanos enquanto as posições eram fortificadas ou os defensores se movimentavam. Em os romanos eram mestres na guerra de cerco e, tendo impensadamente destruído seus próprios suprimentos de comida, os defensores estavam em uma posição difícil. Os romanos forçaram as muralhas e dirigiram seu ataque ao próprio templo. Ali, a resistência era mais fanática, e os defensores estavam sendo obrigados a retroceder muito lentamente até que um dos atacantes decidiu apressar o processo com o uso do fogo. Logo todo o templo estava em chamas. César chamou os soldados que estavam lutando e indicou com sua mão direita que eles deveriam tentar apagar o fogo. Em, embora gritasse a planos pulmões, ele praticamente não foi ouvido em meio ao grande ruído. Seus sinais de mãos também não foram seguidos, pois alguns soldados estavam ocupados com a questão mais premente da luta e outros preferiam ser comandados suas próprias paixões. Mas, conforme as legiões vieram correndo, cada homem estava sob o jugo de sua própria fúria. Todos eles lotaram o grande templo, alguns pisoteando os outros. Muitos caíram entre as ruínas dos anexos, onde ainda havia massas de cinzas em brasa, e tiveram a mesma morte miserável daqueles a quem tinham acabado de derrotar. Ponto. Os rebeldes já estavam exaustos demais para reagir e, assim, eram abatidos e derrubados todos os lados. Muitas pessoas comuns, freacas e desarmadas, tiveram a garganta cortada onde quer que fossem pegas. Corpos sem vida formavam uma alta pilha no altar. Seu sangue escorria pelos degraus e, de vez em quando, outro corpo da pilha caía sobre os degraus. José foi à guerra dos judeus 6.3.6 Quando os romanos irromperam no refúgio sagrado, o santo dos santos, e ainda assim não houve nenhuma intervenção divina a favor dos defensores. A rebelião perdeu seu ímpeto. Jerusalém foi saqueada e arrasada. José fez o que podia seus amigos, persuadindo Tito a poupar suas vidas e a libertá-los sem resgate. Em uma ocasião, ele encontrou três de seus amigos já crucificados e, a seu pedido, Tito mandou retirá-los das cruzes. Dois sobreviveram. Os sicários não esperavam compaixão nem a desejavam. Eles se retiraram para a supostamente inexpugnável fortaleza de Massada para uma última resistência. Os romanos os seguiram. Com o resto da revolta terminado, não havia como os defensores de Massada não morrerem pela fome provocada a um cerco prolongado. Em Tito queria deixar claro que uma vez que Roma tivesse sido suficientemente provocada, não havia lugar remoto o bastante nem fortaleza tão segura que a vingança romana não pudesse atingir. Os romanos construíram uma rampa de cerco na encosta da montanha em que Massada estava localizada. Um dia antes de os romanos invadirem a fortaleza, seus defensores cometeram suicídio até o último homem, inclusive mulheres e crianças. Obtendo uma vitória moral que eclipsou aquilo que os romanos desejavam demonstrar. 26. Uma moeda é lançada para comemorar o final da guerra judaica. A inscrição na moeda de judaia capta. A judeia é simbolizada pelo prisioneiro sob a palmeira. Enquanto as letras SC na parte inferior da moeda significam que a missão foi autorizada pelo Senado. 27. Joséfo acompanhou Tito a Roma, principalmente porque agora tinha um formidável número de inimigos em sua terra natal. Ele testemunhou o triunfo com que Tito celebrou sua vitória e assumiu o nome de Flávio, em tributo a seus protetores romanos. Então acomodou-se na vida a culta de um nobre romano. Suas obras literárias visavam reconciliar os romanos e os judeus. Antiquidades lembrava aos romanos que a cultura hebraica era consideravelmente mais antiga do que a deles. E seu contrapione era uma defesa sólida do judaísmo contra o ataque de um escritor helênico. Sua guerra dos judeus, que foi extensamente citada aqui, provavelmente baseou-se em notas de campanha de Vispasiano e Tito além de em suas próprias lembranças e, como já mencionado, isso também foi persuasão escrita como história. Joséfo casou-se três vezes e teve dois filhos, Justus e Simonetes. A data de sua morte é desconhecida, mas provavelmente ocorreu nos primeiros anos do século II d.C. O que parece certo é que ele tenha morrido pacificamente em sua cama. Uma rara conquista para o protagonista de uma guerra contra Roma. Capítulo 13 de Sébalo da Dácia O coração valente dos cárpatos Esse homem era um mestre na teoria e na prática da guerra. Ele era um especialista tanto na hora de atacar quanto na escolha do momento certo para retroceder. Ele era habilidoso em emboscadas e em batalhas intensas e sabia muito bem não só como agir depois de uma vitória, mas também como lidar com uma derrota. Cássio de Eus 67.6 Apitome mais de um século antes de Decebalo chegar ao poder na Dácia, os romanos estavam incomodamente cientes da ameaça latente nas terras selvagens do outro lado do Danúbio. A antiga Dácia ficava no ponto em que os povos alemães e celtas, mais fixados em seu território, encontraram as tribos nômades de cavaleiros a oeste do Negro. Povos como os roxolanos e os sarmacianos. Os povos da Dácia eram numerosos e tinham uma cultura guerreira. Roma também era uma sociedade militarista e, assim, seus senadores eram bem capacitados para avaliar o perigo que a Dácia trazia para as províncias da Mésia e da Amácia. O povo da Dácia há muito era conhecido das civilizações do Mediterrâneo. Os gregos o chamavam de Getai e haviam lutado e comerciado com eles desde o século VII antes de Cristo. Embora os dácios às vezes sejam considerados como um povo do norte da Trácia, sua cultura tinha elementos tomados de empréstimos celtas e os gregos e também possuía aspectos próprios. A interação constante dos diferentes povos contribuiu muito para a vitalidade da cultura dácia, mas também significou que a guerra era frequente a ponto de ser endêmica. Quando não estava sob o ataque dos vizinhos, a Dácia muitas vezes era devastada pela guerra civil. 27. O Nordeste do Mediterrâneo Neste mapa podemos ver que a Dácia era uma ameaça para as províncias de Roma além do Danúbio, e que Sopanone e os Alpes estavam entre o reino de Decebalo e a própria Itália. No entanto, os dácios certamente não mereciam o título de bárbaros que os romanos usavam com tanta frequência para descrever os povos não conquistados que viviam além de seu império. Os dácios tinham um domínio sofisticado da arquitetura e da metalurgia, e seus comerciantes eram astutos o bastante para lidar em termos de igualdade com os gregos. Em Império Romano estava atingindo seus limites no final do século I d.C., em parte porque os romanos descobriram que os povos do norte da Europa eram difíceis de conquistar, difíceis de controlar depois de conquistados e raramente valiam esforço financeiro. Em vez de admitir suas limitações, os romanos se convenceram de que não valia conquistar bárbaros que viviam em pântanos e florestas inúteis. Essa atitude pode ser vista nas representações das esculturas contemporâneas, especialmente na coluna de Trajano. Ela mostra que os despojos se empilhavam depois de cada batalha, incluindo armaduras e armas bastante sofisticadas. No entanto, nas batalhas, os bárbaros eram retratados com armamentos consideravelmente mais primitivos. Do mesmo modo, os romanos descrevem Decebalo como um líder corajoso e habilidoso na guerra, mas quase não falam sobre sua capacidade administrativa e diplomática. Se, como sugerem evidências recentes, Decebalo tentou coordenar suas iniciativas militares com as da Pártia, a maior rival de Roma no Oriente, então sua amplitude de visão e compreensão das grandes políticas de poder excede em muito as de um líder de um grupo de guerreiros tribais. Os dácios lutavam constantemente com uma tribo chamada Bastarna que havia migrado da região báltica à volta de 200 antes de Cristo. Suas guerras também incluíam os dardanos e outras tribos do sul, e isso levou a diversos choques com os romanos à medida que estes estenderam sua influência além do Adriático no final do século II antes de Cristo. Mesmo então, a dácia era bem civilizada, mas pouco se sabe do estado nessa além de que seu governo central era comandado um rei, possivelmente chamado Oroles. Ferido seu contato com Roma, os dácios se retiraram, provavelmente voltando às lutas internas. O país voltou a aparecer no registro histórico nos anos 70 antes de Cristo com um líder formidável chamado Burebista. Existem indicações de que esse rei reorganizou o exército e, durante o curso de seu longo reinado, ampliou as freonteiras dácias para sua maior extensão conhecida. Ele subjugou os Bastarnas e os Boios e as colônias gregas ao redor do Negro, chegando o fim até Odessus. Ao norte, o reino se estendia até os montes Carpatus e, ao leste, até o rio de Niestre, que é atualmente a freonteira entre a Moldávia e a Ucrânia. Existem relatos conflitantes em relação à freonteira ocidental, e é provável que isso mudasse consideravelmente segundo a sorte do país. O movimento para o oriente levou a dácia a um novo conflito com os romanos. No início dos anos 60 antes de Cristo, um exército comandado Antônio Ibrida foi derrotado pelos dácios perto da Estria. Esse confronto evidentemente levou Burebista a se interessar pelas questões romanas. Ele apoiou Pompeu com tanto entusiasmo na guerra civil contra César em 48 antes de Cristo que César cogitou invadir a dácia depois de assumir o poder em Roma. Os planos de César foram interrompidos seu assassinato em 44 antes de Cristo. Burebista não conseguiu explorar o caos em que Roma foi lançada, pois também foi assassinado logo depois. O reino de Burebista foi dividido em três ou quatro partes. Um freio-alguimento, liderado um chefe chamado Cotizo, estabeleceu bons termos com o gusto. O poeta Horácio fala de o exército de Cotizo ter sido derrotado e disso podemos inferir que a obediência dos dácios a Roma existia apenas na aparência. A derrota certamente não foi completa, pois outra tradição sugere que Augusto pensou em vincular o líder dácio à sua família meio do casamento. Marco Crasso, da grande família Alicina de Roma, liderou uma campanha contra os dácios em 29 antes de Cristo, mas certamente eles não foram subjugados. Durante a maior parte do século I d.C., eles animaram as longas noites de inverno fazendo ataques à Mésia sempre que o Danúbio congelado lhes dava essa oportunidade. Durante o reinado dos imperadores flavianos, a freionteira do Danúbio tornou-se cada vez mais perigosa. Não só os dácios, mas também seus vizinhos, os roxolanos, lançaram ataques cada vez maiores e mais ferozes. Vespasiano fortificou as freionteiras e enviou mais soldados para a região, mas isso só trouxe um alívio temporário. A tempestade rompeu em 85 d.C., durante o reinado de Domiciano, filho de Vespasiano. Os dácios atravessaram o Danúbio e começaram a saquear vigorosamente a Mésia, destruindo fazendas, fortes e toda a resistência que os romanos conseguiram reunir. O governador provincial Ópio Sabino foi morto, e o enorme número de soldados inimigos obrigou as legiões romanas a se retirar para seus acampamentos e aguardar a chegada de reforços. Quando os reforços vieram, foram liderados pelo próprio Domiciano. Embora o imperador deixasse o combate real para o veterano Cornélio Fusco, que havia servido bem aos flavianos na Guerra Civil de 69. Fusco conseguiu expulsar os dácios da Mésia com rapidez, mas como os dácios queriam despojos e não conquista, provavelmente já estavam mesmo prontos para ir embora. Domiciano decidiu que esses bárbaros arrogantes precisavam de uma lição e ordenou a Fusco que fosse para dá-se em uma expedição punitiva. Não se sabe ao certo quem estava liderando os dácios nesse ponto. Eles tinham um rei chamado Douras, mas sua influência foi ofuscada pelo talentoso e guerreiro-general de Sébalo. Esse de Sébalo, o assunto deste capítulo, foi uma dentre várias pessoas da história da Dássia com o mesmo título, que era provavelmente um apelido, não um nome próprio. Esse título pode ser traduzido aproximadamente como Coração Valente e sugere que de Sébalo gostava de liderar na frente de batalha. É bem possível que ele tenha liderado o ataque à Mésia e o prestígio assim obtido obrigou Douras a abdicar em seu favor. O historiador Cássio de Eu parece razoavelmente seguro de que de Sébalo estava no comando em 86 DC, e sem a menor sombra de medo pela ameaça a seu país. Domiciano preparou uma expedição contra esse povo, mas não foi um participante ativo. Preferiu permanecer nas cidades da Mésia, satisfazendo seu gosto de cadência. Ele era não só fisicamente preguiçoso, com o espírito de um covarde, mas também um sedutor promíscuo de mulheres e meninos. De Sébalo enviava outros para travar a guerra em seu lugar e, de modo geral, eles fizeram um trabalho ruim. De Sébalo, o rei dos dácios, enviou embaixadores a Domiciano, oferecendo a paz. Mas em vez disso, Domiciano enviou o fusco contra ele com uma grande força. Quando ficou sabendo disso, De Sébalo enviou mais embaixadores. Dessa vez, sua oferta de paz foi um insulto premeditado. Seus termos de paz eram que todos os romanos pagassem-lhe um tributo anual de dois óbolos. O fracasso no pagamento provocaria a guerra e despejaria uma torrente de infortunios sobre os romanos. Cássio de 68.6 A pitomea atitude desdenhosa de De Sébalo foi inspirada pelo fato de lhe dominar seu próprio terreno de colinas íngremes, matas fechadas e rios com corredeiras. Além disso, em algum ponto entre o reinado de Burebista e de De Sébalo, os dácios haviam reconstruído um reduto nos montes Orasti. Essa era uma série complexa de fortalezas, torres de vigia e muralhas espalhadas em cerca de 500 quilômetros quadrados. A moderna pesquisa arqueológica nessas estruturas confirma que os dácios eram excelentes arquitetos e engenheiros, e que seus fortes devem ter parecido seguros contra o pior que os romanos pudessem fazer. Não se sabe exatamente o que aconteceu a Fusco, pois os romanos sempre foram reticentes em relação às suas derrotas. Sabemos que os dácios o mataram em batalha que a 5 legião foi espancada, tendo talvez até perdido sua águia. O resto da expedição esforçou-se voltar à Mésia, abandonando o seu propósito punitivo. O golpe ao prestígio romano inspirou uma revolta na província vizinha da Panônia. Tácito descreva o acontecimento apenas em termos muito gerais, mas não deixa dúvidas de sua gravidade. As notícias chegavam com todos os detalhes. A perda de todos esses exércitos na Mésia e na Dácia, na Germânia e na Panônia. A estupidez negligente ou a covardia de nossos líderes, nossas coortes sobrepujadas e seus comandantes capturados. Agora não era uma questão de manter as freonteiras, mas da conservação do próprio império, e as bases das legiões. Tácito Agricola 41 Roma reagiu rapidamente. As calúnias de Dio e Tácito sobre a estratégia de Domiciano foram inspiradas pela antipatia mútua entre Domiciano e o Senado. Na verdade, Domiciano havia preparado sua campanha a Dácia em profundidade. A 4 Legião, a Flávia Afortunada, estava provavelmente já a caminho e em 88 cruzou para Dácia em um ponto chamado de Portões de Ferro. Em Tapai, na planície de Carancebes, eles vingaram a morte de Fusco com uma grande vitória. Diz-se que Vezinas, o segundo em comando de Decebalo, escapou apenas porque se fingiu de morto no campo de batalha. Para a sorte de Decebalo, já era tarde na temporada de campanhas, e os romanos não estavam dispostos a enfrentar o inverno em um território hostil. Eles foram impedidos de retornar na primavera seguinte Saturnino, um governador provincial cuja revolta marcou o começo do fim do reinado de Domiciano. Com revoltas contra Roma e rompendo do outro lado da freionteira do Danubro e Decebalo castigado pela derrota, os dois lados estavam prontos para uma trégua. Decebalo ofereceu-se para prestar homenagem a Roma e, em troca, recebeu de Domiciano não só um subsídio anual, mas também trabalhadores e engenheiros para melhorar as já boas defesas do reino. Apesar desse aquecimento nas relações internacionais, o rei Dácio não estava preparado para se colocar pessoalmente em mãos romanas. Em seu lugar, ele enviou um príncipe chamado de Egis para a cerimônia oficial de paz. Esse príncipe prestou homenagem e recebeu um dia dama dos romanos como se fosse Decebalo. A opinião pública de Roma inflamou-se com o conceito de pagar tributo a estrangeiros, e o espírito inquieto de Decebalo não ficaria satisfeito muito tempo. Era inevitável que houvesse outra guerra. Domiciano foi assassinado em 96, e seu sucessor foi o idoso Nerva. Nerva reinou dois anos e sua maior realização foi a escolha de seu sucessor, Trajano, talvez o maior de todos os imperadores romanos. Depois de passar algum tempo em Roma, Trajano lutou contra os dácios, pois levou em conta seus atos passados e ficou pesaroso com a quantia que estavam recebendo anualmente e também observou que seu poder e seu orgulho estavam aumentando. Decebalo, sabendo do avanço de Trajano, ficou assustado, pois bem sabia que, anteriormente, ele não havia conquistado os romanos, mas apenas Domiciano. Em, agora ele teria de lutar contra os romanos e contra Trajano, o imperador. Cássio de História de Roma 68.6 Trajano estava ciente, como Domiciano certamente também estivera, de que o acordo com a dácia era algo temporário até que uma solução mais permanente fosse encontrada. A natureza dessa solução ficou clara para Decebalo quando Trajano chegou a sua freionteira com dez legiões e iniciou a construção de uma ponte sobre o Danúbio, atravessando até o território da dácia. As fontes sobre a guerra que se seguiu a invasão de Trajano são muito insatisfatórias. Uma coincidência cruel, os escritos de Apiano, Ariano e Amiano Marcelino, historiadores cujo trabalho sobreviveu substancialmente, têm capítulos perdidos nesse ponto. Dio é nossa principal fonte, e isso só com um resumo feito no século XII. Dio é, como sempre, quase inútil em relação à geografia e seu resumo dá aos leitores apenas uma descrição apressada da própria guerra. Poucos documentos na história militar antiga fazem tanta falta quanto o próprio comentário de Trajano sobre a guerra, mas dele, apenas uma sentença sobreviveu. Felizmente, para comemorar sua conquista na dácia, Trajano fez erigir uma coluna que ainda existe em Roma. Uma espiral que sobe pela coluna conta a história da guerra em imagens, embora, neste caso, os historiadores certamente tivessem preferido mil palavras. Os guerreiros dácios na coluna têm cabelos e barbas longos. Exceto pelos líderes, eles não usam armaduras pesadas e confiam em escudos ovais para defesa. Eles estão mais bem vestidos do que os guerreiros alemães, com calças e túnicas, e até mesmo mantos com freanjas em algumas ocasiões. O soldado de infantaria da dácia podia escolher suas armas. Uma das prediletas era a falcs, um tipo de foice de guerra. No coluna, os soldados dácios brandiam-nas com uma só mão, mas outras representações mostram a falcs como uma arma muito mais pesada e assustadora que exigiu o uso das duas mãos. Espadas e lanças convencionais também eram usadas, assim como machados de batalha e bastões de madeira. Como se poderia esperar de um povo em contato com os arqueiros montados ao redor do negro, os dácios eram arqueiros hábeis. Em relação à cavalaria, os dácios dependiam pesadamente de seus aliados, os sarmacianos. Os cavaleiros sarmacianos vestiam malhas de metal ajustadas que cobriam cavaleiros e cavalos. Esses catafreatos, já mencionados, eram oponentes formidáveis e tais cavaleiros foram posteriormente incluídos no exército romano. Decebalo não procurou um confreonto imediato. Ele retrocedeu diante dos homens de Trajano e procurou um bom ponto para uma emboscada, talvez como havia feito com Fusco. Em Trajano reforçara seu exército com muitos auxiliares, e esses soldados mais leves conseguiam se movimentar mais livremente em terreno difícil e nas encostas montanhosas, o que tornou mais difícil que as emboscadas passassem despercebidas. Quando os romanos chegaram a Tapai, o local da derrota da 188, Decebalo assumiu a iniciativa e atacou. A batalha estava tendendo contra ele, embora o resultado não fosse conclusivo. As pesadas baixas dos dois lados fizeram com que os líderes parassem para pensar. Decebalo retornou à sua campanha de sédio, enquanto os romanos se retiraram para o acampamento de inverno. O inverno não passaria pacificamente. Decebalo reuniu seus aliados e lançou-se com eles cruzando Danúbio, na mesa inferior. Seu ataque foi, na verdade, uma grande pilhagem, com o objetivo de desmoralizar os romanos e incentivar os que o apoiavam. Isso não afetou a situação militar e, na primavera, Trajano movimentou-se outra vez. Agora realmente preocupado, Decebalo buscou a paz. Ele já havia enviado uma comitiva para sondar Trajano, mas a abordagem não tinha uma intenção séria. Desta vez, Decebalo demonstrou que estava sendo sincero ao enviar aristocratas importantes para negociar. Pouco se sabe do sistema social dácio, mas parece ter havido uma classe superior, que os romanos chamavam de Piliati causa de seus gorros distintos, enquanto as pessoas comuns eram chamadas como a ticausa do cabelo comprido. Trajano respondeu enviando dois emissários, Licínio Sur e Cláudio Liviano. Decebalo não estava preparado para negociar pessoalmente, e a guerra continuou. A ação metódica de Trajano não deu a Decebalo oportunidade de ataque e, apesar de esforços desesperados, suas fortalezas foram tomadas uma a uma. Em certo ponto desse processo, os romanos recuperaram os estandartes que Fusco havia perdido em sua campanha desastrosa em 86. Finalmente, estava aberto o caminho para Sarmizegetusa, a capital d'Ásia. Decebalo parece ter feito uma última tentativa para desafiar os romanos no campo de batalha, mas quando isso fria caçou ele e foi obrigado a aceitar os termos que lhe foram oferecidos. Como o general romano havia capturado sua irmã e também outra de suas fortalezas, Decebalo estava em uma situação em que estava preparado para concordar com qualquer exigência que os romanos fizessem, não que ele pretendesse respeitar o acordo, mas para ganhar tempo para se recuperar das últimas derrotas. Assim, ele prometeu relutantemente entregar suas armas, suas máquinas de guerra e engenheiros, repatriar os desertores, demolir seus fortes e retirar-se dos territórios capturados. Ele prometeu ainda que os amigos e os inimigos de Roma também seriam seus, e que ele não abrigaria desertores romanos nem recrutaria soldados no império. Esse último item foi incluído porque ele havia recrutado uma grande força de elite formada a súditos romanos. Tudo isso aconteceu depois de ir até Trajano, ajoelhar-se em obediência e descartar suas armas. Ele também enviou representantes ao Senado para que pudessem ouvir o assunto e ratificar a paz que havia sido firmada. Cássio diz o História Romana 68.9 Quando Trajano partiu para Roma, Decebalo prontamente começou a reconstruir suas fortalezas, recrutando vigorosamente soldados para seu exército e adquirindo as mesmas armas sofisticadas que prometera repudiar. As notícias de que Decebalo estava violando os termos de paz logo chegaram a Roma, pois Trajano havia deixado uma guarnição em Sarmizegetusa para monitorar as atividades do rei. Como a retomada da guerra era inevitável, Decebalo apressou seu início apoderando-se de uma parte do território dos Saziges, um povo aliado a Roma. Em 106, Trajano estava de volta ao início, nas margens do Danúbio, preparando-se para invadir Adácia. Dessa vez, em, ele tinha vantagem de uma excelente ponte, com mais de um quilômetro de comprimento, construída a polodouro de Damasco. Trajano quase não chegou ao Danúbio. Espiões enviados Decebalo estiveram perto de assassiná-lo enquanto ele se movimentava com seu exército pela Mésia, algo que o imperador provavelmente nunca perdoaria. Além do mais, Decebalo havia convidado um dos comandantes de Trajano, Longino, para uma negociação e, depois, traiçoeiramente, prendeu-o como refém. Longino foi uma escolha ruim como trunfo de negociação. Ele persuadiu um homem liberto a conseguir veneno e então enviou esse homem para a segurança junto a Trajano, com o pretexto de rogar a Trajano pela segurança de Longino. O furioso Decebalo enviou outro de seus prisioneiros, um centurião romano, com uma oferta de enviar a Trajano o corpo de Longino e 10 prisioneiros vivos se Trajano lhe entregasse o liberto que ajudara Longino a morrer. Trajano não só não devolveu o liberto, como ordenou o centurião enviado Decebalo que quebrasse sua palavra e não retornasse. Decebalo não era mais considerado um adversário honrado e não poderia esperar nem acordos nem piedade se fosse derrotado. As guarnições de Trajano estavam sob considerável pressão diante do ataque preventivo de Decebalo. Muitas das que estavam na Dacia haviam sido derrotadas e alguns fortes ao sul do Danúbio ainda estavam sob cerco. A maior parte do ano foi passada resolvendo a situação e o ano acabou antes de Trajano estar pronto para partir rumo ao interior da Dacia mais uma vez. A metódica determinação demonstrada pelos romanos teve seus efeitos sobre os aliados de Decebalo. Um a um eles se afastaram ou fizeram seus próprios acordos com os romanos. Essa opção não estava disponível para Decebalo e seus súditos lutaram ele com a força do fanatismo. A oposição da Dacia era fortalecida a sua religião guerreira. Eles acreditavam que a morte era meramente outro estado no qual a consciência sobrevivia. Seus deuses acolhiam os que morriam em batalha, mas rejeitavam os covardes. Isso incluía qualquer um que se rendesse. Então não era incomum que guerreiros Dacios cometessem suicídio para não serem capturados. Seu deus principal era uma divindade ectônica e se chamava Zamochis. A arqueologia no sítio de Sarmizegetusa mostra que esse deus, juntamente com seu sacerdote supremo, tinha um papel importante na sociedade Dacia. Havia outros deuses, inclusive um deus da guerra que aceitava sacrifícios humanos. Talvez o membro mais acessível desse temível panteão fosse Bendis. Uma deusa que representava a fertilidade e a cura, aparentemente combinando aspectos do culto grego de Artemis com a crença indo-europeia na Mater Magna. Até os Bastarnas, ex-inimigos dos Dacios, resistiram até o último homem. O historiador Apiano diz que os Bastarnas foram a nação mais corajosa dentre todas. Receberam atenção especial na coluna de Trajano, onde eram facilmente distinguidos pelos topetes que adornavam suas cabeças que, de resto, eram raspadas. Decebalo sabia que não adiantaria entrar em confreonto direto, tudo ou nada, com enorme e bem treinado exército de Trajano. Seus soldados travaram uma dura campanha ao estilo atacar e correr, entremeada com resistências obstinadas em qualquer ponto defensável. Parece que os romanos estavam avançando sobre Sarmizegetusa vindos do leste em duas colunas. Eles chegaram à capital em meados do verão e imediatamente iniciaram o cerco. Decebalo parece ter previsto resultado inevitável e abandonado a cidade, indo para as distantes montanhas da Transilvânia. Trajano tomou Sarmizegetus e provou que estava em estado de espírito pouco propício à misericórdia ao arrasar a cidade até os alicerces. O que havia sido uma guerra agora era uma caçada humana na qual Decebalo era presa. A arqueologia revelou os fortes que abrigaram Decebalo naquela é. Eles ficavam em afloramentos rochosos e ingremes e eram construídos em parte com madeira e em parte com pedras. Sua localização raramente tornava um fosso possível ou necessário. As defesas eram reforçadas com torres. E outras torres situavam-se fora das muralhas para proteção adicional. Mais formidáveis que fossem esses fortes, eles raramente haviam sido projetados para oferecer resistência contínua. Poucos tinham um suprimento constante de água. E esse problema era agravado ainda mais pelo fato de a população local, que se abrigava no forte, levar também seus animais de criação. Era evidente que os romanos não desistiriam até aprisionar Decebalo e era também evidente que esse dia não poderia ser adiado muito tempo. Uma tradição diz que, quando os romanos se aproximaram, Decebalo convidou os chefes que restavam para um banquete. Depois de terem consumido todas as provisões, Decebalo cortou a própria garganta. Segundo a lápide de Tibério Cláudio Máximo, um soldado auxiliar de cavalaria, foi nesse momento que ele entrou no local e fez um esforço desesperado para prender o rei Dásio com vida. Parece incrível que em uma guerra tão mal documentada tenhamos a preservação dessa evidência. Mas a imagem na lápide é tão parecida com outra na coluna de Trajano que, sem dúvida, elas se referem ao mesmo evento. A morte de Decebalo acabou com a resistência organizada. Sem nada a perder, os chefes locais travaram uma aguda campanha de guerrilha. Mas a guerra efetivamente estava terminada. Entre os que suprimiram os últimos focos de rebelião estava um competente subordinado, parente de Trajano, Adriano, o futuro imperador. Trajano retornou a Roma, levando consigo a cabeça de Decebalo e milhares de prisioneiros dácios destinados a terminar sua vida na arena romana. Na Dácia, o assentamento de Trajano exemplificou o ditado de Tácito de que Roma cria um deserto e o chama de paz. Os povos nativos ou foram estirpados ou expulsos de suas terras, e foram levados colonos de todo o império para tomar seu lugar. Uma consequência disso é que, dentre todos os idiomas modernos, o romeno está entre os mais próximos do latim, e o nome moderno do país reflete a extensão em que os colonos de Trajano se acomodaram no local. 28 Uma moeda é lançada para comemorar a derrota de Decebalo. O guerreiro dá-se o uso-gorro distinto de seu povo, e sua foice de luta está diante dele. A inscrição na moeda refere-se a Trajano como o melhor dos imperadores. Decebalo não teria se sentido muito reconfortado ao saber disso, mas seu país foi um dos últimos a serem absorvidos Roma. Sob o governo de Trajano, o império romano chegou ao auge. Depois da longa paz sobre os governantes antoninos que se seguiram a Trajano, os inimigos de Roma tomaram a ofensiva, atacando terras romanas mais do que defendendo as suas. Com suas invasões ao território romano e suas exigências de resgate e tributos, Decebalo demonstrou muitos dos traços dos últimos oponentes de Roma. Nesse aspecto, ele foi um homem à frente de seu tempo. Parte 4 Chapurum Zenobelari O fim do império Nossa história agora passa de um reino de ouro para um de ferro e ferrugem, como aconteceu com os romanos daquela é. Assim, o historiador Cássio de Eu começa lugubremente a história de Roma depois da ascensão de Cômodo ao trono imperial em 180 d.C. Não há dúvida de que Cômodo foi um imperador muito ruim, na tradição de Nero e Calígula. Mas o declínio do império romano havia se estabelecido muito antes e já era aparente durante o reinado do pai de Cômodo, o imperador filósofo Marco Aurélio. Durante o reinado de Marco Aurélio, o império romano foi perturbado pelas invasões constantes das tribos germáinicas e devastado internamente pragas sucessivas. Alguns historiadores postularam que a população do império entrou então em um declínio inesorável. A principal evidência disso é que Roma começou a enviar aos campos de batalha exércitos cada vez menores e acabou depender cada vez mais da cavalaria dos soldados auxiliares. Existem, em, outras explicações para isso, inclusive o fato de que os cidadãos romanos relutavam cada vez mais em servir nas legiões, e as extensas freonteiras de Roma exigiam um exército de cavalaria que se movesse rapidamente para impedir qualquer incursão. Em 192 d.C., Cômodo teve o destino tradicional dos maus imperadores, a faca de um assassino. Sua morte trouxe o fantasma da guerra civil que, como a tirania, os romanos esperavam ter banido para sempre. No século seguinte, Roma esteve à mercê de qualquer general ambicioso com um exército competente, e as legiões romanas lutaram umas contra as outras, quando eram desesperadamente necessárias para defender as freonteiras. As tribos germânicas no norte haviam forçado Marco Aurélio a passar muito de seu reinado defendendo a freonteira do reino. Essa pressão aumentou nos reinados dos sucessores de Aurélio, até que o sistema militar de Roma cedeu subatenção. O custo financeiro do manter os exércitos de Roma em campanha contra essas incursões enfrequeceu a economia romana. Nos dias de glória da República Romana e do início do Império, as campanhas eram pagas com os despósios da conquista. Já as guerras defensivas tinham de ser pagas com impostos, e o aperto das finanças romanas reduziu a pobreza a grande parte da classe média. A crise financeira também provocou uma inflação descontrolada que só foi interrompida em 309, quando o imperador cristão Constantino estabilizou a moeda com o ouro retirado dos templos pagãos. O século entre a morte de Cúmodo e a ascensão de Constantino viu a ascensão e a queda de 27 imperadores e candidatos à púrpura, dos quais apenas dois não tiveram mortes violentas. Algumas vezes, a situação militar e política deteriorou-se a ponto de haver diversos imperadores governando partes diferentes do Império, cada um deles preocupado demais com as incursões bárbaras e a necessidade de eliminar seus rivais para se preocupar com o governo civil. O caos dentro do Império não passou despercebido aos rivais de Roma no Oriente. O Império Parto havia se enfreiaquecido paulatinamente até que os problemas de Roma lhe deram a chance de fortalecer suas freonteiras ocidentais. Em outro problema interno logo surgiu, quando a vigorosa dinastia Sassânida ascendeu da posição de governadores provinciais para desafiar os governantes da Pártia pelo Império. Os Sassânidas viam-se como sucessores do Império Achaemenida de Dário e de Xerxes, do século 5 a.C., e visavam reclamar as terras da Ásia menor que seus ancestrais haviam perdido para Alexandre, o grande que tinham, depois, passado para mãos romanas. Como possui um governo centralizado bem administrado e um exército eficiente, os Sassânidas pareceram, certo tempo, prestes a alcançar seu objetivo, especialmente quando a situação do Império Romano não demonstrou sinais de melhora. O grande rei persa Shapuram lançou uma série de ataques à Ásia menor que foram uma ação intermediária entre invasões e ataques maciços. Ele teve sucesso considerável e até capturou e saqueou Antioquia, na Síria, na É, uma das maiores cidades do Império Romano. No entanto, Shapuram havia subestimado a capacidade de recuperação de Roma e a flexibilidade de suas instituições políticas. O Imperador Romano Galeano praticamente cedeu o controle da região Eldenato, líder do Reino Árabe de Palmira. Palmira era uma cidade semi-independente que se situava na fabulosa Rota das Caravanas do Oriente. Sob a direção de seu competente líder e com apoio gradativo de Roma, Palmira foi facilmente páreo para as ambições de Shapur. Shapur foi expulso da Ásia menor romana e, embora nem ele nem seus sucessores desistissem de suas pretensões, a melhor chance de realizá-las havia passado. Apesar de encontrar obstáculos no Ocidente, Shapur não só consolidou as realizações de seu pai, mas também as ampliou. Durante seu reinado, o pensamento religioso e a inovação arquitetônica assumiram novas direções, que deram forma ao Oriente Médio de hoje. Palmira, a potência que bloqueou as ambições ocidentais de Shapur, passou de uma força a outra. Seu líder, o Denato, foi assassinado, mas o poder passou a sua viúva, Zenobia. Zenobia era tão capaz como governante quanto seu marido havia sido, mas suas ambições eram muito maiores. Ela via Palmira como sucessora do Império dos Seleucidas e visualizava seus filhos governando um império que se estendia do negro ao Egito. A visão que Zenobia tinha do futuro não deixava lugar para Roma na região, e seus soldados tentaram usurpar a autoridade romana, ao mesmo tempo que Zenobia tentava manter em sincera aparência de ser uma aliada de Roma. Em, Roma estava lentamente se recuperando da violenta crise. Uma série de governantes fortes surgiu das províncias dos Balcãs para unir o Império e a tenue estabilidade política retornou. O imperador Aureliano conseguiu lutar contra os usurpadores e também contra os invasores godos e consolidar ao menos a parte central do Império sob seu governo. Com essa parte do Império reunida sob sua liderança, ele votou sua atenção para o Oriente e, mais especificamente, para Palmira. Zenobia não desistiu sem lutar. Sua luta contra Aureliano tornou-se lendária no Oriente Médio, e ela ainda é lembrada hoje como uma das grandes rainhas guerreiras da Antiguidade. Palmira sobreviveu à experiência da reconquista romana, mas nunca foi mais do que uma sombra de sua antiga grandeza. O próprio Aureliano, como tantos imperadores do século III, morreu assassinado. O líder que o substituiu foi Diocleciano. O nome de Diocleciano passou a posteridade como o mais terrível de todos os perseguidores da nascente Igreja Cristã. Ainda assim, ele também foi o homem que deu ao Império uma maior estabilidade e determinou o padrão para os demais séculos de governo imperial. O Império de Diocleciano não foi um que Júlio César teria reconhecido ou do qual teria gostado. Diocleciano deu ao imperador todas as pompas de um monarca oriental e exigiu uma abordagem adequadamente e serviu a sua própria pessoa cruada. Roma estava praticamente abandonada como capital imperial. Ficava longe demais das freonteiras em que os exércitos imperiais poderiam ser necessários com urgência a qualquer momento. Depois de ter estabelecido sua nova ordem mundial, Diocleciano também se tornou o único imperador romano a renunciar ao cargo e a morrer pacificamente alguns anos depois. Diocleciano havia visualizado o Império dividido entre diferentes governantes, cada qual com sua própria área de competência. Embora seu sistema não tivesse durado, esse foi o início da tendência que acabou dividir Império Romano nas metades oriental e ocidental. Essa tendência foi acelerada a Constantino, que foi imperador de 307 a 337. Além da estabilização monetária, já mencionada, Constantino estabeleceu o cristianismo como a religião do Império Romano e construiu Constantinopla, a magnífica cidade que viria a governar o Império Oriental mais mil anos e que é atualmente, com o nome de Istambul, a maior cidade da Turquia. Constantino e Diocleciano tinham estabilizado um barco que afundava. A economia de Roma tornou-se cada vez mais endurecida conforme o fardo dos impostos caía ainda mais pesadamente no número decrescente dos que eram capazes de pagá-los. A população estava dividida entre os aristocráticos honestiores e os mais humildes humiliores. Muitos destes últimos eram pouco mais do que servos, incapazes de mudar de profissão ou de residência sem a permissão de seus melhores. A situação militar continuava a piorar. Os persas, ao leste, mantiveram sua pressão incansável, e as tribos germânicas, ao nordeste, estavam sendo forçadas a ir para o oeste pelos unhos que migravam da Ásia para as suas terras. Um momento crucial para a queda de Roma aconteceu na Batalha de Adrianópolis em 398 d.C. Em uma tentativa para aliviar a pressão sobre as freonteiras romanas, o Imperador Valente havia permitido que uma grande parte da tribo Visigolda se assentasse dentro do Império, nas terras despovoadas próximas ao Danúbio. Não ocorreu aos agentes de Valente que os povos livres precisavam de tratamento diferente do prestado aos povos súditos do Império. A arrogância, corrupção e incompetência dos nomeados para lidar com a emigração Visigolda prontamente levou a tribo a se rebelar. Valente recusou as ofertas dos rebeldes para negociar, confiante de que seu exército poderia obter uma vitória fácil. Ele pagou pelo erro com a vida, mas as consequências da derrota romana continuaram muito depois de sua morte. Em Adrianópolis, o último exército de campo romano foi destruído. Daí em diante, o exército romano seria um suplemento muitas vezes alvo de zombaria diante do principal braço militar de Roma. Bárbaros lutando segundo seus próprios padrões e comandados seus próprios oficiais. Esses soldados eram chamados de foederati e tinham uma posição intermediária entre aliados e súditos. Eram sustentados pelos sofreídos contribuintes romanos. Não demorou até que Alarico, o líder godo, percebesse que não havia nada entre ele e o tesouro de seus senhores. O que seu povo recebia como salário, eles eram capazes de obter como saque. Tudo o que impediu o domínio completo dos godos sobre o Império Romano era o grande general Estilicão e os restos dos antigamente poderosos exércitos de Roma. Estilicão foi, há algum tempo, uma influência que conteve o rei godo. Mas Alarico mostrou ser um mestre a usar a rivalidade entre as partes oriental e ocidental em que o Império Romano estava então dividido. Alarico atacou primeiro o Império Oriental e, quando Estilicão foi afastado da cena na Itália, voltou seus exércitos contra a própria cidade de Roma. Na é em que os cavaleiros de Átila, o Uno apareceram nas freonteiras de Roma, nos anos 430 d.C., o Império Romano Ocidental estava praticamente indefeso. Os visigodos eram, na realidade, os governantes da Galia, e a África estava rapidamente se afastando do controle romano. A Itália era assolada pela fome e pelas pragas, e o Imperador era pouco mais do que um testa de ferro. Para os povos sitiados do Ocidente, as hordas Unas pareciam incontroláveis. A Átila rapidamente tornou-se a pessoa mais importante na Europa, e os Impérios Oriental e Ocidental buscaram ansiosamente certificar-se quanto às suas intenções. Depois de extorquir terras e tesouros dos dois impérios, a Átila lançou uma grande invasão ao Ocidente. Sua decisão talvez tenha sido influenciada pelo fato de que o Império Oriental já estava mostrando sinais de recuperação sobre o competente Imperador Marciano, enquanto a situação no Ocidente continuava caótica como sempre. No final, os invasores que haviam iniciado sua jornada no Nordeste da China foram finalmente contidos nas planícies da Friança. Os Unos se retiraram para a Europa Central e, depois da morte de Átila, nunca mais ameaçaram Roma. O Império Romano no Oriente recuperou-se dos problemas e continuou como o Império Bizantino até 1453. No Ocidente, em, não houve recuperação. Ali, o Império Romano estava condenado. Capítulo 14 Chapur 1 O rei dos reis O adorador de Aura Mazda, o deus Sapores, rei dos reis dos iranianos e não iranianos, de descendência divina, filho de Mazda Yasnian, o deus Artaxares, rei dos reis dos arianos, neto do deus rei Papak. Chapur se apresenta em uma inscrição gravada na pedra em Nax e Rustam perto de Persépolis. Em 220 d.C., o Império Parto, vizinho de Roma e seu rival na Ásia, tinha quase 400 anos. Durante a maior parte desse período, estivera envolvido em disputas com a Roma. Depois de um século de reveses no qual a cidade de Ctesifonte, capital da Apártia, foi capturada e destruída duas vezes, parecia que o rei Parto Artabanus V finalmente tinha o controle da situação. Ele havia expulsado os romanos para o outro lado do Eufreatis e restabelecido aquele rio como a Freionteira entre as duas potências. Além disso, obtiver a grande soma de 200 milhões de cestércios do imperador romano Macrino como parte do acordo de paz que encerrou a guerra. Com Roma enfrequecida a guerra civis constantes e aparentemente em declínio irrecuperável, o rei Parto pôde ser perdoado acreditar que o pior para seu império havia passado. O rei Artabanus então voltou sua atenção para um vassalo insubordinado chamado Ardazir, pai do futuro Chapur I. Papak, o avô de Chapur, havia se apossado da cidade e do distrito de Stacra. A grande importância de Stacra era abranger as ruínas de Persépoles, capital do império persa que fora destruído Alexandre, o Grande, em 220 a.C. Ardazir continuou as conquistas de seu pai e, com uma mistura de habilidade militar e capacidade diplomática, tornou-se senhor de vários dos pequenos estados autônomos dentro da Pártia. 29. O império que os persas sassônidas conquistaram dos Partos estendia-se do rio Eufriates ao Himalaia, uma área também ocupada pelos Seleucidas e pelos persas governados Ciro, Grande. Como correspondia um rei dos reis, Artabanus delegou o combate a seu subordinado rebelde a um sub-rei. Ardazir derrotou-o prontamente e assumiu a posse de seu reino antes de se voltar contra o próprio Artabanus. O rei Parto foi derrotado em três batalhas sucessivas e morto na terceira em Susiana, em 224 d.C. O império Parto foi efetivamente destruído, embora alguns remanescentes tenham se mantido, ao menos, mais uma década. Em 226, Ardazir foi coroado em que Tesifonte e um novo império surgiu. Esse novo império dos persas sassônidas foi nomeado a partir do nome do avô de Ardazir, Sassã, o fundador da linhagem real e alto-sacerdote da deusa Ita. Os reis da Armênia, naquela é bem representados Cosrao I, eram da linhagem parta e se opuseram duramente à nova dinastia. Cosrao reuniu uma ampla aliança que reunia os romanos no ocidente e o império dos Cusana no oriente. Em 227, Ardazir decidiu romper esse cerco diplomático, lançando uma campanha de conquista ao oriente. Conhecemos os detalhes dessa guerra a meio da crônica de Tabari, um historiador árabe dos séculos 9 e 10. Ele nos diz que Ardazir conquistou a distante Ircânia, Balque, muito provavelmente, boa parte do moderno Turcumenistão. Isso obrigou o imperador Cusana a pedir a paz, deixando Ardazir livre para voltar sua atenção para o oeste, onde os romanos haviam aproveitado a oportunidade para ocupar uma área que corresponde ao norte do Iraque moderno. O contra-ataque de Ardazir à Mesopotâmia, em 230, pode ter sido liderado seu filho, Chapur, que era um guerreiro competente de quem o idoso rei dos reis dependia cada vez mais. Chapur não teve uma tarefa fácil. Roma, no século III d.C., podia estar enfraquecida pelas invasões bárbaras externas e pelas guerras civis internas, mas o império outrora poderoso ainda não estava acabado. O jovem imperador Alexandre Severo lançou uma campanha contra Chapur em 232. O fantástico e impreciso história Augusta está repleto de elogios às realizações de Alexandre. Ele expulsou esse grande rei, colocou-o em fuga, ele que havia levado 700 elefantes a essa guerra, 800 carros munidos de foices e muitos milhares de cavaleiros. Depois disso, Alexandre retornou prontamente à Antioquia e deu aos seus soldados os despojos saqueados dos persas, permitindo que oficiais, generais e até mesmo soldados comuns mantivessem todos os despojos que haviam obtido no interior do país. Pela primeira vez, os romanos tinham escravos sassônidas, mas devido ao fato dos reis dos persas pensarem que era uma desonra que qualquer um de seus súditos fosse escravizado outra raça, eles pagaram resgates que Alexandre aceitou e, depois, recompensou os donos dos escravos ou depositou o dinheiro no tesouro público. Alexandre Severo, história Augusta 55 A realidade é que a campanha, na melhor das hipóteses, foi um sucesso indiferente, embora houvesse algumas lutas sangrentas. Alexandre foi impedido de continuar essa campanha a uma invasão germânica no ocidente. Enquanto lutava no reino, Alexandre foi morto os seus soldados, que preferiam o general Maximus. Depois de alguns poucos e ocupados anos, Maximus foi sucedido como imperador romano Gordiano II, Gordiano III, Pupiano e Balbino. Ardazir aproveitou-se da distração romana com a sucessão imperial para tomar as importantes cidades de Anisibis e Carras. Ele também tomou Atra, a cidade que representou o ponto mais alto da expansão romana, a cerca de 80 quilômetros ao sul de Mossul no Iraque moderno. Ardazir então começou a escrever seu nome como Artaxestes, como os governantes do Império Aquemênida. Ao agir assim, ele afirmou explicitamente que os sassônidas eram os sucessores legítimos do Império Persa que havia governado grande parte da Ásia até ser conquistado Alexandre, o Grande. Isso significava que a Pérsia afirmava soberania sobre todas as terras a leste do Mediterrâneo, o que praticamente garantia guerra perpétua contra os romanos, que viam o mesmo território como uma parte integrante de seu Império Oriental. Essa reivindicação a territórios não conquistados foi feita, em grande medida, em prol de Chapur, pois Ardazir estava envelhecendo. Em 239 ou 240, ele nomeou Chapur como seu regente, e Chapur assumiu as redas do governo. As moedas desse período mostram pai e filho juntos, com o simbolismo das moedas indicando claramente que o poder executivo cabia ao filho. A coroação de Chapur seguiu-se devidamente à morte de seu pai, em 241, e o novo rei dos reis rapidamente decidiu encontrar novos reinos a serem conquistados. Ele se voltou primeiro para o Império dos Cusanas, onde seu massacre destruiu a dinastia de Caniche que levou a influência sassânida até o rio Amudária. Depois, ele se voltou rapidamente contra os romanos, penetrando em profundidade na Mesopotâmia. Lá, ele combateu contra o imperador romano Daé, Gordiano III. Com apenas 17 anos, Gordiano não era páreo para um guerreiro experiente como Chapur, mas tinha consciência suficiente de suas limitações para buscar o conselho de Gaius Timesiteus, prefeito pretoriano e sogro de Gordiano. Os sassânidas encontraram os romanos a oeste do rio Eufriates, em algum lugar perto da cidade romana de Resiana, e Chapur foi facilmente derrotado. Felizmente para a causa sassânida, Timesiteus morreu de doença logo depois, deixando Gordiano sozinho para guerrear. O próprio Chapur conta a história, quando primeiro nos estabelecemos no Império. Gordiano César reuniu em todo o Império Romano uma força dos domínios gold e germânico e marchou para a Babilônia contra nós. Na freonteira da Babilônia, em Mizish, ocorreu uma grande batalha freontal. Gordiano César foi morto e a força romana foi destruída. Os romanos aclamaram Filipe César. Então, Filipe César veio a nós pedindo termos de paz e para resgatar suas vidas deu-nos 500 mil denários e tornou-se nosso contribuinte. Chapur feitos do Deus Imperador Chapur, inscrito em Nax e Rustam Chapur mudou seu nome para Mizique Perós Chapur. Não é de surpreender que os romanos tenham uma versão diferente dos acontecimentos e apresentem a derrota em Mizish como um mero revés que o sucessor de Timesiteus, Filipe, o árabe, usou para provocar o descontentamento entre os soldados. Não se sabe ao certo como Gordiano morreu. Doença, conspiração de Filipe e soldados amotinados foram as explicações oferecidas como alternativas à afirmação de Chapur. Em, Filipe precisava chegar a Roma rapidamente para consolidar sua posição. Ele estava vicioso para encerrar a guerra com Chapur quase a qualquer custo. E a afirmação de Chapur em relação a um grande pagamento para que isso acontecesse parece bastante digna de crédito. Chapur também tinha de se fortalecer em casa e talvez tivesse consciência de que, se a sorte não estivesse ao seu lado, as coisas poderiam ter terminado muito mal para ele. Certamente tratou a Roma com certa prudência daí em diante, e a região permaneceu em paz quase uma década. O imperador Décio sucedeu a Filipe e reinou até 251. Nesse ano, Décio morreu em batalha contra os Godos, que infligiram uma grande derrota ao exército romano. Provavelmente foi isso que persuadiu Chapur de que os romanos estavam frear com os demais para resistir a outra tentativa sassânida de reivindicar seus domínios ancestrais. De modo incomum, dessa vez Chapur decidiu deixar de lado a rota usual de invasão e, em vez disso, subiu Eufriates até a província romana da Síria. Em um local chamado Barbaliços, a guarnição romana da província foi destruída em uma batalha feroz. Chapur afirmou que 60 mil romanos foram massacrados. Isso provavelmente é um exagero, mas o fato é que Chapur assumiu o controle da Síria e de sua capital, Antioquia, que era, na É, a terceira cidade mais importante do mundo romano. Os acontecimentos foram mais confusos em outra cidade Síria, Imesa, onde o rei sacerdote local, Urânio Antonino, tomou o poder das mãos dos sassânidas e se proclamou imperador do mundo romano. A invasão de Chapur e outra incursão dos Godos trouxeram ainda mais perturbações para a linhagem imperial romana e os imperadores Treboniano Galo e Emílio Miliano subiram e caíram em rápida sucessão. Quando os romanos finalmente chegaram para recuperar a província perdida, eram comandados Públio Licino e Valeriano, geralmente conhecido em português como Valeriano. Como era de costume quando conseguiam se organizar suficientemente para lançar uma campanha séria contra os persas, os romanos se saíram muito bem. A incursão persa pode ter sido um grande ataque mais do que uma campanha de conquista, pois Chapur recuou diante das forças de Valeriano. Em 253, a imperial Casa da Moeda em Antioquia novamente produzia moedas romanas. O próprio Valeriano escreveu uma carta de Antioquia em 255 e, segundo o historiador Zózimo, também ajudou a restaurar a cidade. Durante esse intervalo, Valeriano proclamou-se restitutor Orbis, aquele que restaura o mundo. No entanto, um imperador romano do século III raramente tinha tempo para relaxar. Uma invasão cita fez com que Valeriano se apressasse para o norte a fim de defender a província da Capadócia. Percebendo outra oportunidade, Chapur invadiu enquanto Valeriano estava ocupado, desta vez usando a abordagem mais convencional de fazer pilhagens no caminho pela Mesopotâmia. Valeriano recebeu notícias da situação na Bitínia, mas sua esfera de comando era tal que ele não podia confiar a nenhum de seus generais a defesa daquela província. Assim, ele enviou Félix para Bizâncio e foi pessoalmente de Antioquia até a Capadócia e, depois de arrasar todas as cidades atravessadas suas tropas, retornou a Antioquia. E nesse momento, Chapur lançou uma invasão ao oriente e apossou-se do controle da maior parte da região. Zózimo livro infelizmente para Valeriano, seu filho, Galeano, estava lutando com sucesso nas províncias ocidentais do Império e, assim, o Pã pôde voltar mais uma vez sua atenção para o rei Sassânida. As fontes são pouco confiáveis e vagas, mas parece que Valeriano conseguiu alguma vitória no exterior de Odessa em 260. Como em outras ocasiões, Chapur foi salvo pela sorte. A praga irrompeu no exército romano e, com suas forças enfreiaquecidas, Valeriano foi obrigado a se retirar para a cidade, onde Chapur rapidamente colocou-o sob cerco. Lembrando-se de como Felipe conseguira sair de uma situação similar, em algum momento de abril ou maio, Valeriano ofereceu um acordo. Chapur mal podia acreditar em sua sorte quando Valeriano ofereceu-se para negociar pessoalmente, junto com todos os seus comandantes. O senso de honra a Perse era forte, ou mais forte do que o romano, mas não se aplicava a inimigos declarados. Os negociadores romanos foram feitos prisioneiros assim que a oportunidade se apresentou. É claro que Chapur conta uma versão um tanto diferente. Durante nossa terceira invasão, quando estávamos lutando contra Carras e Odessa, e estávamos sitiando Carras e Odessa, Valeriano César veio contra nós e além de Carras e Odessa houve uma grande batalha entre Valeriano César e nós. E então Valeriano César foi feito prisioneiro nós e queimamos, devastamos e fizemos cativos. Chapur feitos do Deus Imperador Chapur Inscrito em Nax e Rustam Embora o destino de Valeriano não seja conhecido com certeza, um tema recorrente é que Chapur manteve o Imperador Cativo como um assistente de montaria pessoal. Todas as vezes em que Chapur saía a cavalo, ele montava no seu cavalo colocando o pé no pescoço de seu antigo inimigo humilhado. Na inscrição em Nax e Rustam, da qual alguns trechos foram citados acima, há também uma imagem de Chapur recebendo homenagem do Imperador derrotado. Chapur colocou seus prisioneiros romanos para trabalhar na Pérsia, e um projeto de irrigação no rio Carum, perto de Xuster, ainda chamado de Bandikaiser, o sinal de César. O próprio Valeriano pode ter vivido mais dois anos. Depois da morte, sua pele foi preenchida com palha para fazer com que parecesse vivo e seu corpo foi exibido em um templo persa. Séculos depois disso, os diplomatas persas faziam questão de exibir seu troféu a enviados romanos. A desonra para o nome de Roma a todo o tempo futuro, como Zózimo disse, com repugnância. Chapur agora parecia perto de realizar o sonho de estender seu império até a costa do Mediterrâneo. O Denato, governante de Palmyra e comandante da última força militar pró-romana relevante, enviou uma mensagem a Chapur sugerindo uma aliança. Em, orgulho levou a melhor sobre Chapur. Ele respondeu com orgulho que o Denato poderia ter a sorte de permanecer como um vassalo, desde que se apresentasse pessoalmente diante de Chapur e trouxesse presentes para pagar sua insolência. Isso foi um erro. Na melhor das hipóteses, os persas tinham um registro de vitórias e derrotas contra os romanos em campo de batalha, e o Denato não tinha nenhum dos problemas de comando e controle que afligiam tantos dos imperadores romanos. Seu exército, pequeno e imotivado, caiu sobre os persas quando estes retornavam carregados de despojos e os dispersou. O Denato então usou sua autoridade como magistrado romano e o prestígio de sua vitória para reunir as forças romanas do Oriente que se encontravam espalhadas. Repentinamente, Chapur se viu na defensiva contra um exército bem comandado e sedento vingança. Não se conhecem os detalhes exatos das campanhas de Odenato, mas depois de cinco anos de guerra vitoriosa, ele havia expulsado Chapur de todas as suas conquistas no Oriente Romano e ameaçou até mesmo que Tesifonte. Trás das linhas de batalha de Odenato, a vida normal parece ter retornado às províncias romanas. Embora Zenobia, a esposa de Odenato mais tarde tentasse preencher o vácuo de poder na região e estabelecer a soberania de Palmyra, o próprio Chapur parece ter decidido que as tentativas de expandir seu império para o oeste eram dispendiosas demais. Embora tivesse obtido prestígio ter capturado Valeriano e acumulado muitos despojos em suas campanhas, ele havia sido derrotado tantas vezes quando fora vitorioso e não expandir as suas freonteiras em um grau significativo. Também havia descoberto que um exército romano bem comandado ainda era uma das melhores forças de luta do mundo. Durante os anos restantes de seu reinado, permaneceu em um impasse cuidadoso contra Roma, não em paz, mas também não iniciou nenhuma hostilidade. Como os romanos tinham suas mãos mais do que ocupadas em outros locais, isso foi o suficiente para garantir que a freonteira oriental de Roma permanecesse em uma paz inquieta há algum tempo. Além de Roma, Chapur tinha muito com o que se ocupar. Seu império tinha outras freonteiras que precisavam ser defendidas contra nômades selvagens e contra as potências organizadas da antiga Índia. Havia também o distante Império Chinês. Em seu declínio e queda do Império Romano, Edward Gibbon conta a história de um refugiado que apareceu no Império Sasanidi e que bem pode ter sido Shandi, o último imperador da dinastia Andachina. Ao receber uma carta áspera do novo regime da China, exigindo que esse homem fosse extraditado, Chapur respondeu diplomaticamente que enviaram o homem para a extremidade da terra, onde o sol se põe. Eu o enviei para a morte certa. Chapur, na verdade, havia mandado o refugiado para a Armênia, onde ele passou o resto da vida com algum conforto. A principal diferença entre a Pérsia e o Império da Pártia, ao qual o primeiro sucedeu, era que os sassânidos estavam mais centralizados e mais organizados. O poder nas províncias foi devolvido aos governadores locais em vez de ser dado a aristocratas locais de lealdade duvidosa. No reino de Chapur, tanto aristocratas quanto monarca estavam consideravelmente livres das conspirações, traições, execuções e assassinatos que eram ocorrências comuns em Roma. Chapur seguiu seus predecessores partos ao se tornar o mais distante e assustador possível. Estava cercado o tempo todo o protocolo e cerimônias elaboradas e usava uma coroa e um cetro imponentes que supostamente havia sido dado à linhagem de reis pelo principal deus persa, o próprio Aura Mazda. Os orgulhosos monarcas deste povo permitiam-se ser chamados de irmãos do Sol e da Lua, observou o historiador Amiano Marcelino. Marcelino, algumas vezes chamado de último historiador de Roma, nos dá um bom relato sobre os persas. Embora não seja de surpreender que ele se preocupe principalmente com suas habilidades militares. Quando não usavam armaduras, os aristocratas persas usavam roupas cintilantes de muitas cores brilhantes, e tantas camadas de roupas que, embora as túnicas fossem deixadas abertas na frente e nas laterais, a pessoa permanece coberta da cabeça aos pés. Eles gostam de braceletes de ouro, colares e pérolas. Amiano Marcelino 23.6.84 Na aparência, os persas eram magos, bem morenos, com feições pesadas e olhos severos como os das cabras. Eles têm barbas esplêndidas e cabelos longos e espessos. São um povo sensual, que raramente se satisfaz mesmo com uma multidão de concubinas. Embora não se permitam desfreitar garotos, eles também se abstêm de banquetes abertamente suntuosos e evitam as bebidas pesadas como se fossem veneno. Os horários das refeições não são fixos. Eles comem quando têm vontade e terminam depois de uma refeição moderada. Seria possível considerar sua meticulosidade como algo feminino se não fossem lutadores tão bons, embora mais astutos do que bravos e, portanto, devem ser temidos mesmo à distância. Eles são vaidosos e rudes em suas maneiras, independentemente de suas circunstâncias e, em geral, são arrogantes e cruéis. Esfolar homens vivos, em especial escravos e camponeses, não é, de forma alguma, uma ação desconhecida. Amiano Marcelino 23.6 Passin embora constantemente se referisse às glórias do passado a Kemênida na Pérsia, Chapur também era um inovador. Ele introduziu novos instrumentos financeiros aprendidos em suas conquistas nas freonteiras da Índia. Isso estimulou ainda mais o comércio, que já estava bem com as rotas de caravanas que prosperavam entre Roma e a China sem que nenhuma das partes soubesse bem qual era o papel do outro graças à habilidade dos persas como intermediários. Nem Chapur nem os romanos permitiram que seus confreontos militares interferissem nesse comércio que parece ter passado Palmeira mesmo enquanto Odenato e Chapur eram inimigos ferrenhos. Tanto Chapur quanto seu pai foram grandes construtores. Chapur lançou a construção de pelo menos duas novas cidades e seu interesse em irrigação e em freio à estrutura já foi mencionado. O Palácio de Ardazir também continha uma inovação arquitetônica, o Yuan. Esse domo em forma de cebola cobria a entrada do palácio, e esse tipo de estrutura desde então se tornou uma característica clássica da arquitetura do Oriente Médio. Outra inovação de Chapur e de seu pai foi a fusão da Igreja e do Estado em uma única organização centralizada. O antigo Zoroastrismo tornou-se então a religião do Estado e as diferentes seitas foram unidas pela regulamentação do Zen Avesta, os textos sagrados do Zoroastrismo. O rei se tornou representante do deus Aura Mazda na Terra e recebeu o status semidivino. Um fogo sagrado era aceso no templo quando o rei subia ao trono e continuava queimando durante toda a sua vida. Os magias sumiram posições de influência e seu interesse na astrologia contribuiu em muito para a compreensão astronômica antiga. A partir de sua compreensão e do uso do sobrenatural é que vieram as palavras modernas magia e mágico. Uma característica distinta da religião persa é que eles não permitiam enterro nem cremação dos mortos, pois o enterro iria poluir o sagrado elemento da terra e a cremação poluiria o ar e o fogo. Consequentemente, os corpos eram deixados para os pássaros, para acabar enterrados nas entranhas dos abutres. Mais estranho que isso possa parecer para as culturas ocidentais. Essa prática continua dois mil anos depois. Na Índia moderna, Chapul promoveu a fé zoroastriana, até porque seu tema da luta entre bem e mal combinava com uma nação guerreira, mas não era nenhum fanático. Sua tolerância chegou até o interesse no profeta Mani, cujos ensinamentos combinavam elementos do zoroastrismo, cristianismo e budismo. Para Mani, a luta entre bem e mal do zoroastrismo transmitava-se na luta entre espírito e matéria. Enquanto Buda descreveu o caminho pelo qual um bom homem deveria viver sua vida, e Jesus ilustrou o ideal. O uso que o maniqueísmo fazia dos elementos de algumas das principais religiões do mundo deu-lhe seguidores da Galia à China. Essa religião também é um legado de Adichapur, pois ela sobrevive ainda hoje. Apesar dos esforços entusiasmados dos papas, mulás e dirigentes de grupos religiosos para aniquilá-la, os nobres persos da Adichapur eram pessoas cultas de quem se esperava um conhecimento da literatura e das artes. Muitos jogavam xadrez, polo ou uma forma inicial de tênis. A principal ocupação da aristocracia, em, era a guerra. O exército era comandado um membro da família real, embora não pelo rei. O estandarte nacional de batalha era uma grande bandeira chamada Kaviani, bordada com pedras preciosas e fios de ouro e prata. Sua presença indicava a presença do próprio rei dos reis. Outros soldados iam para a guerra com um estandarte mais fácil de carregar que exibia o globo e as asas de Aura Mazda. Como ocorria com os partos, o braço mais forte do exército de Chapur era sua cavalaria com armadura. Não se sabe ao certo em qual momento dez mil desses cavaleiros formaram uma unidade de elite chamada de Os Imortais. Mas isso também pode datar do reino de Chapur. Amiano Marcelino nos dá uma boa descrição desses cavaleiros. Os persas se alinharam contra nós. As fileiras serradas de cavaleiros vestidos com malhas e formados de modo tão próximo que os corpos cobertos com placas de armadura ajustadas brilhavam conforme eles se moviam. Ofuscando os que os observavam, enquanto todo o aglomerado de cavalos era protegido pela cobertura de couro. Amiano Marcelino 24.6.8 Os cavalos também eram protegidos armaduras, embora parte dessa cobertura fosse apenas couro. A óbvia desvantagem do uso dessa armadura em um clima em que a temperatura podia chegar aos 50 graus seus 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 significava que esses soldados tinham de ser preparados com cuidado, especialmente porque a infantaria tendia a ser recrutada entre os camponeses. Esses eram reduzidos ao nível dos servos no Império Sasanida e sua capacidade de luta era tão pobre quanto o seu moral, que geralmente era mínimo. Em, eles eram úteis como ajudantes de campo, e nenhum general Sasanida achava que seu exército estava completo sem eles. Além disso, como no caso dos partos, a cavalaria pesada era apoiada a uma multidão de arqueiros montados, tanto perses nativos quanto homens das tribos da estepe e da área do negro. Toda força era muito móvel e diferente o bastante da maioria dos inimigos de Roma para tornar as batalhas contra eles uma arte especializada. Um acréscimo mais esotérico ao qual os romanos tiveram de se adaptar foram os elefantes de guerra com os quais os sassanidas persistiram muito depois de eles terem deixado de ser utilizados como arma nos outros estados do oeste da Ásia. Os elefantes não eram usados para romper a infantaria, ao estilo de Cartago, mas carregavam liteiras que funcionavam como plataformas para pequenos grupos de arqueiros. Provavelmente, os dois principais objetivos dos elefantes sassanidas na guerra eram surpreender o inimigo e agitar seus cavalos. A cavalaria romana não estava habituada aos elefantes e não gostava de vê-los nem de sentir seu cheiro. De modo geral, o exército de Chapur conquistou o respeito sincero de seus inimigos, incluindo os romanos, cujo julgamento em questões militares já estava bem afiado. Meio do treinamento e da disciplina, meio de exercícios e prática constantes, eles podem, como bem sabemos, inspirar medo no exército mais poderoso. Eles dependem principalmente da bravura de sua cavalaria na qual todos os nobres são treinados de modo estrito. Se não tivesse sentido de enfrentar constantes revoltas e guerras de freionteira, eles teriam conquistado muitos outros povos. Amiano Marcelino 23.6.85 Chapur governou até 272 e, o que era muito incomum para um monarca oriental, parece ter morrido de causas naturais. Depois de sua morte, foi sucedido pelo filho Ormazde, cujo reinado durou menos de um ano. Nos séculos que se seguiram, os sassânidas enfrentaram diversos desafios, dentre eles o Império Romano que ressurgia, mas o terreno sólido sobre o qual Ardazir e Chapur haviam fundado seu império foi uma vantagem para a dinastia. Chapur foi um administrador competente de visão no futuro tanto quanto foi um guerreiro imperialista. Sob seu governo, o Império Sassânida atingiu sua maior extensão. E embora as guerras de Chapur com Roma fossem inconclusivas, de todos os inimigos de Roma, Chapur foi o único que podia afirmar ter literalmente enchido o Imperador Romano. Coleção de Biografias de Imperadores Romanos. Escrita, provavelmente, no final do século IV. Capítulo XV Zenóbia. A rainha renegada do Oriente enquanto galiano se comportava maravilhosamente. Até mesmo mulheres governavam de modo excelente. Ela assumiu o poder imperial em nome de seu filho governando mais tempo do que poderia ser suportado uma mulher. Os 30 tiranos. Historia Augusta 30.1 na segunda metade do século III d.C. Não faltavam inimigos a Roma. A Galia havia se separado para formar outro império no Ocidente. Vindas do norte, as hordas godas invadiam incansavelmente, atravessando as defesas das freonteiras e saqueando o interior das terras romanas. A necessidade desesperada de dinheiro e de soldados em Roma criou agitação em toda a Europa, e os usurpadores aproveitaram essa agitação para reivindicar, e muitas vezes obter, a púrpura imperial. Os persas estavam arrogantes e confiantes depois de derrotarem Valeriano e tinham sonhos ambiciosos de assumir o controle de todo o Oriente Romano. O poder que os impedia não era Roma, mas uma pequena cidade do deserto a qual os romanos chamavam de Palmyra e que ascendeu brevemente para dominar toda a região. Os habitantes de Palmyra, uma mistura de povos sírios e arameos com alguns empreendedores gregos, chamavam sua cidade de Tadmor. Era uma cidade antiga, construída ao redor de um complexo de oásis, com uma história de colonização que datava de 7.000 a.C. Originalmente dominada pelo Império Selêncida, Palmyra tornou-se semi-autônoma no final do século I a.C. e teve o primeiro contato com a civilização romana quando Marco Antônio tentou saqueá-la, sem êxito, em 41 a.C. Na época do Imperador Tibério, Palmyra estava sob a soberania romana traço no meio de conquista, mas ter aceitado o domínio romano. Os romanos colocaram soldados na cidade e estabeleceram um sistema tributário. Mas quanto ao resto, Palmyra foi deixada em liberdade para prosperar sob a paz romana. Trinto Oriente Médio no final da Era Romana. Zenobia não via motivo que Palmyra não dever se dominar todas as terras oeste do Eufriates nesse mapa, inclusive o Egito. Ela legitimizou isso afirmando ser a herdeira do Império Selêncida, que abrangeira grande parte dessa mesma área. E isso aconteceu. Palmyra era, acima de tudo, uma cidade de comércio, como se vê duas de suas divindades, Arsu e Azizu. Esses deuses, montados respectivamente em um camelo e um cavalo, protegiam as caravanas que traziam riquezas para a cidade, do leste e do oeste. Era em Palmyra que os impérios rivais de Roma e da Pártia faziam negócios. Palmyra comerciava com as cidades costeiras da Síria romana e importava especiarias e cedas da Arábia, China e outras partes do extremo oriente. Na outra direção, a cidade enviava um fluxo constante de ouro romano, ficando com uma porcentagem justa. Como mercadores, os moradores de Palmyra traziam freutas da Índia e Arábia a partir da Pérsia. Essas freutas eram vendidas em território romano. A Piano Guerra Civil 5.1.9 Palmyra foi construída com uma mistura distinta dos estilos grego e parto, combinando uma praça pública grega e uma arquitetura romana com baixos relevos persas. Um dos maiores templos da região era dedicado ao deus Semitabaal. O imperador Adriano visitou a cidade em 129 d.C. e encontrou uma florescente cultura híbrida em busca de comércio e lucro. A crise do século III fez com que muitos habitantes de Palmyra repensassem sua fidelidade a Roma. Os impostos romanos eram um fardo crescente, e a paz e a segurança oferecidas em troca estavam se tornando cada vez mais tênues. Com a derrota de Valeriano pelos persas sassânidas, e com o Império Romano free-agumentado sob imperadores diversos e muitas vezes rivais, os habitantes de Palmyra buscaram outros protetores. A mistura de Oriente e Ocidente que caracterizava Palmyra era personificada em seu líder nessa é, um homem chamado Sétimo Odenato. Odenato parece não ter sido um monarca hereditário, mas sim o chefe de uma das casas comerciais que assumiu o poder devido à turbulência dos tempos. Com o apoio do povo de Palmyra, Odenato decidiu oferecer uma aliança a Chapur, o rei persa. Em resposta, o persa rejeitou Odenato bruscamente sua impertinência. Apenas a vassalagem absoluta de Odenato teria satisfeito o monarca arrogante e, assim, Palmyra retornou à sua aliança com Roma. Nessa é, Roma era governada Licino Galiano, filho de Valeriano, o imperador derrotado. Galiano estava lutando para manter a parte central do domínio romano e estava preparado para ceder o controle das áreas periféricas, desde que os usurpadores agissem em nome de Roma. Assim, Odenato foi nomeado Dux Romano Arum, um líder militar romano, e, como tal, declarou guerra aos persas. Palmyra tinha dois formidáveis braços de guerra, arqueiros e catafreatos, que eram uma característica distinta dos exércitos orientais. Os soldados usavam outra palavra para descrever a armadura que usavam no calor extremo do deserto, Clibanus, a palavra latina para fornalha. Odenato era um bom general e tinha soldados bem pagos e motivados. Ele retomou prontamente os fortes estratégicos de Carras e Nisibizi, um breve período, até sitiou o rei persa em sua capital. Depois dessas vitórias, Odenato começou a chamar a si mesmo de rei dos reis, provavelmente para insultar o rei persa que costumava usar esse título. Enquanto isso, Galeano, muito satisfeito, nomeou Odenato Vircote Zularis e deu-lhe o título sonoro, mas sem significado, de Corrector Totius Orientis. Uma súbita incursão dos godos na Capadócia, em 267, fez com que o Corrector Totius Orientis se apressasse para o norte para enfrentar a nova ameaça. Logo depois, chegaram a Palmyra notícias da morte de Odenato. O líder de Palmyra não tinha morrido em batalha, mas sim assassinado. Os assassinos também mataram o sétimo Herodes, filho de Odenato, e o perpetrador havia sido um sobrinho, chamado Meonil. Supostamente, estava vingando um insulto que o rei lhe fizera, mas o assassinato do filho de Odenato demonstra que Meonil ambicionava a sucessão real. Essas ambições pouco duraram. Em Palmyra, Zenóbia, a esposa de Odenato, reivindicou o trono para seu filho Vabalato. Atuando como regente, Zenóbia logo capturou Meonil e o ofereceu em sacrifício pela memória do marido. Tem sido questionado com freia quense se Meonil não seria um testa de ferro de uma das potências rivais na região. Os persos podem ter se oferecido para considerar o novo rei com gentileza se o formidável Odenato fosse retirado de cena. Ou talvez, o governador romano da Síria, Cocceus Rufinus, julgasse que o poder de Palmyra havia aumentado ao ponto em que poderia ser uma ameaça a Roma. Em, as suspeitas recaíram principalmente sobre a própria Zenóbia, o herdeiro de Odenato que também foi assassinado, sétimo Herodes, era filho de outro casamento e, até sua morte, os filhos de Zenóbia tinham pouca probabilidade de suceder ao trono. Agora, meio de seu filho, Zenóbia controlava um império que se estendia dos montes Tauro, ao norte, até o Golfo Árabe, ao sul, e incluía Cilícia, Mesopotâmia, Arábia e partes da Síria. Zenóbia fascinou os historiadores quase desde o momento em que chegou ao poder. As rainhas orientais eram raras, mas não ausentes. Os contemporâneos de Zenóbia se lembravam de Semiramis, lendária rainha da Síria, e de Artemisia, a rainha de Alicanasso, no século V antes de Cristo. Zenóbia cultivou deliberadamente sua imagem exótica, assumindo o título de rainha do Oriente. Ela seguiu o modelo de outra rainha famosa, Cleópatra, de quem dizia ser uma descendente distante. Zenóbia algumas vezes se apresentou aos soldados totalmente vestida com armadura de batalha e dirigiu-se a eles com uma voz alta e nada feminina. Mas essa mesma rainha reuniu em sua corte uma escola dos principais filósofos neoplatônicos e tornou um deles, Longino, seu principal conselheiro. Zenóbia parece ter passado os primeiros 18 meses no poder consolidando calmamente seu domínio sobre os territórios de Palmyra. Ela observou a morte de Galeano em 268, assassinado enquanto lutava contra o usurpador Aureolo em Milão, Itália. O sucessor de Galeano, Claudio Gótico, estava totalmente envolvido com a invasão goda que o falecido marido de Zenóbia tentara combater. Com os romanos preocupados com outros locais, ela decidiu que era a hora certa para a expansão. No início de 270, suas tropas entraram em ação. Seus primeiros combates foram tentativas de ocupar Bostra, no sul, destruindo o templo de Júpiter-Omon nesse processo. Logo depois, Palmyra assumiu o controle de Antioquia, que Zenóbia descreveu com alguma insolência como a cidade amicestral de Vabalato. Como Antioquia tivera fundação helênica, isso se relaciona com a reivindicação de amicestralidade macedônia de Zenóbia. Continuando esse processo, ela helenizou o nome de seu pai para Antílco, o nome usado pelos reis selêucidas da Síria. Os habitantes de Palmyra também tentaram estender seu controle para o negro, um movimento que causou atrito e confusão entre as autoridades romanas, que não sabiam como lidar com sua aliada assertiva. 31 Moeda de Zenóbia Esta moeda foi cunhada durante o período em que Zenóbia estava desafiando Roma abertamente, pois o álgue depois de seu nome a proclamava como uma augusta. O mando imperador traça o título que ela deu a seu filho. Cláudio Gótico infligiu uma grande derrota aos godos e estabilizou a freionteira nordeste de Roma. Não se sabe o que pretendia fazer a seguir, pois ele morreu logo depois devido à peste. Quintilo, seu sucessor, mal havia subido ao trono quando foi deposto a Aureliano, um dos generais de Gótico. Zenóbia aproveitou o caos para se tornar rainha do Egito, não pela suposta amicestralidade, mas pela conquista. Isso marcou seu rompimento decisivo com Roma. Galiano havia incentivado Palmeira, e Gótico a tolerara, porque a cidade havia agido ostensivamente conforme os interesses romanos. Em, ao fomentar a agitação e enviar tropas ao Egito, Zenóbia demonstrou que havia julgado de modo errado o novo imperador de Roma. Zenóbia tentou fingir que continuava a ser uma súdita leal ao império. As moedas cunhadas nas áreas sob seu controle tinham o efígie do imperador e a de Vabalato no verso. Vabalato usa a coroa de louros de um romano e não o diadema de um potentado oriental. Mas os protestos de lealdade não tinham como justificar a incursão do exército de Palmeira em uma província imperial. Essa era uma freonta que Roma não podia tolerar. O Egito nessa era um cadinho fervilhando. Uma grande facção, liderada etimagenes, passou com entusiasmo para o lado de Palmeira. A história da luta pelo Egito é confusa. Nossa melhor fonte é a nova história do historiador Zózimo, com alguma ajuda da história Augusta. Embora a última seja com frequência ou uma mistura de boatos e especulações. Existe também uma tradição árabe, preservada na crônica de Tabari, que descreve os feitos de Zeba, presumivelmente Zenóbia. Mas ela é fantasiosa demais para ter utilidade real. Alguns papiros, de veracidade duvidosa, também dão relatos diversificados e conflitantes dos eventos. Parece que o governador do Egito, chamado Probo, respondeu vigorosamente à incursão de Palmeira. Ele havia lutado contra os piratas godos, mas depois retornou ao Egito e conseguiu expulsar os palmirianos completo. Segundo a história Augusta, Probo seguiu os rebeldes até Gaza, onde o conhecimento que estes tinham do local fez com que ele sofresse uma emboscada e morresse. Contudo, outras fontes alegam que esse Probo era o futuro imperador de mesmo nome. Então a questão é duvidosa. Não resta dúvida em quanto à reação do imperador Aureliano. Ele era um dos fortes governantes vindos dos Balcãs que estabilizaram o Estado Romano e que foram chamados de Imperadores Ilírios. Como demonstra seu apelido Manoel Ferrum, Aureliano não era um homem paciente nem diplomático. Depois de estabilizar a freionteira do Danúbio, decidiu lidar com firmeza com a pretensão de poder de Palmeira no Oriente. Depois de consolidar as defesas de Roma, Aureliano foi para o leste em 272. Enquanto percorria os Balcãs, ele reuniu um exército a seu redor. Não podia haver dúvida de que Palmeira era considerada como inimiga de Roma. As moedas de Palmeira refletiam esse fato, pois não mais exibiam a efígia de Aureliano em suas emissões contemporâneas, mas em vez disso chamavam Vabalato de Imperador e Zenóbia de Augusta, Mano Imperador. Não está claro onde o exército de Aureliano encontrou pela primeira vez o exército de Palmeira. Zózimo sugere três batalhas, embora a segunda possa ter sido uma continuação da primeira. Essa leitura, os dois lados se encontraram perto de Imai, uma aldeia na planície, não distante de Antioquia. Zenóbia havia reunido um grande exército e o colocara sob o comando de seu melhor general, um homem chamado Zabdas. Para a vitória, Palmeira contava com sua cavalaria pesada, que parecia mais do que capaz de enfrentar os cavaleiros dalmácios de armaduras leves que Aureliano enviara contra eles. Mas Aureliano sabia que a tática de atacar e correr desgastaria rapidamente os soldados de Palmeira, já sufocados em suas armaduras sob o sol do deserto. Com os catafreatos inimigos desmoralizados e exaustos, Aureliano atacou com toda a força de seu exército, fazendo com que os soldados de Palmeira retrocedessem para Antioquia. Em Antioquia, Zabdas ganhou tempo para uma retirada ordenada ao exibir pelas ruas um prisioneiro que ele afirmou ser Aureliano. Zabdas também deixou uma retaguarda na periferia montanhosa de Daphne para atrasar o verdadeiro Aureliano quando ele chegasse. Em resposta, Aureliano marchou para Daphne com seus legionários na famosa formação Testudo, soldados no centro da unidade e cobrindo a cabeça de seus companheiros de modo que o exército que avançava parecia uma imensa tartaruga, invulnerável aos ataques do alto. Daphne foi capturada e a retaguarda foi morta, mas Aureliano esperava que as outras cidades passassem para seu lado e, assim, não saqueou Antioquia e até dedicou alguns templos na cidade. Com exemplo de Antioquia diante delas, Apameia, Larisse e Aretuza renderam-se rapidamente. Em Fora de Mesa, Aureliano encontrou resistência determinada em Palmyra. Dessa vez, a cavalaria palmyriana fez frente aos cavaleiros romanos e os derrotou completamente. No entanto, antes que a cavalaria vitoriosa pudesse se afastar, Aureliano atacou com um corpo especial de guerreiros palestinos. Esses soldados estavam armados com grandes bastões com ponta de ferro que rompiam a malha flexível dos catafriatos, destruindo sua suntuosa proteção. Os catafriatos foram derrotados e mais uma vez o exército de Palmyra foi obrigado a se retirar. Essa derrota foi um golpe especialmente amargo para Zenóbia, pois em Mesa ela perdeu seu tesouro para Aureliano e, com isso, a chance de sustentar uma campanha cada vez mais. Não havia outra escolha a não ser se retirar para Palmyra, e Zenóbia teve de pedir ajuda para os piores inimigos de seu marido, os persas. Chapur não se recusou de imediato, e a esperança da intervenção persa sustentou-a na luta durante a retirada através do deserto. A história augusta sugere que o próprio Aureliano correu perigo diante dos arqueiros e das escaramuças com a cavalaria ligeira. O mesmo texto sugere que as escaramuças ocorreram com bandidos sírios, embora seja difícil imaginar bandidos com coragem suficiente para atacar um exército romano em plena batalha. De qualquer modo, Aureliano e seu exército estavam totalmente esgotados pela guerra no deserto no momento em que chegaram às muralhas de Palmyra. Talvez esse motivo, Aureliano fez a Zenóbia uma proposta que deve ter considerado extremamente magnânima. Vô Pisco, o homem que supostamente escreveu a história dessa campanha e a história augusta, nos dá esta versão da abertura de negociações feita a Aureliano. De Aureliano, imperador de Roma e restaurador do Oriente, para Zenóbia e os que lutam nesta guerra ao lado dela. Você não obedeceu as ordens que lhe dei quando lhe escrevi. Entretanto, se você se render, prometo que irá viver. Zenóbia, você e sua família poderão viver no palácio que pedirei que nosso honrado Senado lhe conceda. Em retribuição, você deve entregar suas joias, prata, ouro, vestes de seda, seus cavalos e camelos para o tesouro de Roma. Os direitos do povo de Palmyra serão respeitados. Vô Pisco a vida de Aureliano. História Augusta XVI Se Aureliano esperava que Zenóbia aceitasse ansiosamente sua oferta, ele se desapontou. Não recebeu sequer a cortesia de uma resposta elegante. Em vez disso, Zenóbia retrucou corajosamente, Zenóbia, rainha do Oriente, para Aureliano Augusto. Ninguém a não ser você poderia pensar em pedir algo assim em uma carta, quando o que se requer é coragem varonil. Render-me. Como se você não soubesse que a rainha Cleópatra escolheu a morte em vez de viver de qualquer outro modo, exceto como rainha. Os persas não nos abandonaram e estão vindo em nosso socorro. Os sarracenos e os armênios estão conosco. Se até mesmo os bandidos da Síria derrotaram seu exército, Aureliano, o que acontecerá quando os reforços que vêm de todos os lados até nós tiverem chegado? Então, você mudará o tom que está usando para me ordenar a rendição como se já tivesse obtido um triunfo completo. Vô Pisco Vida de Aureliano História Augusta XXVII Assim ficou a situação algum tempo. Os romanos não estavam prontos para realizar um ataque, e os palmiranos não tinham a força para uma investida. Houve algumas escaramuças entre arqueiros, mas essencialmente os dois lados esperavam que as provisões ou a força de vontade do outro lado acabassem. Aureliano havia atribuído a si mesmo o título de restaurador do Oriente. Se ele não tomasse palmira, sua credibilidade seria gravemente afetada. Ele estava bem ciente de que, como usurpador, apenas o sucesso poderia lhe dar a legitimidade para derrubar outros usurpadores. Desse modo, não seria exagero dizer que o cerco era uma questão de vida ou morte para ele. Para os palmiranos, a questão era o que os romanos fariam se sua paciência fosse testada. Em uma era anterior à do cavaleirismo, uma cidade recebia misericórdia a se render prontamente em vez de resistir. Aureliano havia prometido compaixão, mas quanto mais esperasse para exercê-la, mais tensa ela seria. Sob essas circunstâncias, não é de surpreender que Zenobia tenha sido obrigada a fazer o movimento seguinte. Desesperada pela ajuda persa, ela saiu às escondidas da cidade e foi às pressas até as terras persas além de Eufreates. Era seu último triunfo e ele e Freia caçou. Ela e um grupo de companheiros a camélio estavam quase chegando ao rio quando foram interceptados pela cavalaria romana. Zenobia foi capturada e, quando a notícia chegou a Palmeira, a cidade abriu seus portões aos romanos. Mantendo sua palavra, Aureliano poupou a cidade dos saques e da perda de vidas. Apesar de se apossar do tesouro da cidade, ele recebeu muitos presentes dos palmiranos ricos que ficaram deliciados a rebelião ter terminado com um custo tão baixo. Zenobia e seus seguidores mais próximos foram levados à mesa para serem julgados. Os soldados de Aureliano, com a clara lembrança da difícil luta através do deserto, agitaram-se violentamente pedindo a execução dela. Zenobia havia deixado de lado a ideia de morrer como Cleópatra e suplicou a Aureliano sua vida. Eu o reconheço como um verdadeiro imperador porque conquistou Vitórias, Galiano, Aureliano e os outros. Eu não os considero imperadores. Vitória era uma mulher como eu, e eu pretendia ser parceira dela no poder real se houvesse terra bastante em que a fazer isso. Os 30 tiranos, história Augusta 30. De modo indigno, Zenobia tentou colocar a responsabilidade de sua conduta sobre seus conselheiros. Especialmente sobre o filósofo Longino, que suportou as acusações com uma dignidade que envergonhou sua rainha. Aureliano executou aqueles que considerou mais implicados na revolta palmirana, mas poupou a vida de Zenobia. Ele estava menos preocupado com a dignidade da prisioneira. Zenobia foi exibida como cativa em cada uma das cidades que ele atravessou em seu retorno ao ocidente. Segundo um relato, ela foi levada pelas ruas de Antioquia acorrentada a um dromedário e, depois, exibida três dias sobre uma plataforma de madeira construída especialmente para esse propósito. Isso não foi apenas uma vingança a parte de Aureliano. Zenobia havia conquistado um poderoso culto à sua personalidade. E a melhor maneira de quebrar isso era mostrar a carismática rainha do deserto como uma humilde freaca prisioneira romana. Não sabemos o que aconteceu a Vabalato, o jovem rei em cujo nome Zenobia afirmava reinar. É possível que ele tenha sido morto no momento em que Pamira se rendeu, como afirma outro relato, que tenha morrido quando o navio que o levava para Roma fundou Nilíria. Além disso, na primavera ou no verão de 272, a casa da moeda de Alexandria recomeçou a produzir moedas imperiais romanas e, assim, o Egito havia evidentemente retornado ao império. Em 273, Aureliano voltou sua atenção para o Ocidente e para Tétrico I, um senador rebelde que estava liderando a revolta separatista do Império da Galha. Os partidários de Zenobia e Pamira aproveitaram a oportunidade para se rebelar mais uma vez, derrubando a facção pró-romana na cidade. Segundo Volpisco, eles também assassinaram os soldados que Aureliano deixara ali. Como governante, eles provavelmente escolheram o pai de Zenobia, Antíoco, embora outros relatos se refiram apenas a Cleo, um parente. Aureliano não tinha a intenção de permitir que essa situação em Pamira permanecesse às suas costas e retornou prontamente. Pamira não tinha conseguido atrair todo o Oriente para a causa de Zenobia, e assim Aureliano não enfrentou muita resistência no caminho. Palmeira também não resistiu muito tempo. Aureliano não era um homem de desperdiçar compaixão com os ingratos e ordenou que Palmeira fosse totalmente saqueada e que suas muralhas fossem derrubadas. Embora tenha destruído Palmeira para sempre como uma potência oriental, Aureliano não chegou à varrela do mapa e Palmeira continuou a existir como um modesto centro comercial. Sob o imperador Diocleciano, que subiu ao poder em 284, as muralhas foram reconstruídas. Imperadores posteriores também reconstruíram a cidade que permaneceu como parte do Império Romano até ser tomada pelos árabes em 634. A rebelião de Zenobia foi um fracasso. Na verdade, com friaquência se debate em que medida essa foi mesmo uma rebelião. Quando Odenato assumiu o poder, a questão parecia ser se Palmeira ou a Pérsia reinariam sobre o Oriente, tamanha parecia ser a friaquesa de Roma. Galiano incentivou Odenato a assumir toda a responsabilidade de que pudesse dar conta e recompensou seus êxitos com honras. Cláudio Gótico, embora não tão efusivo quanto seu antecessor, ao menos tolerou as pretensões de Palmeira em relação a ser uma grande potência, embora não se saiba se continuaria a agir assim se tivesse sobrevivido. O fato é que os romanos viam Palmeira como um poder temporário. Os palmeiranos eram bárbaros que poderiam ter soberania provisória até que Roma estivesse forte o bastante para reclamá-la. Isso não significa desconsiderar a provocação de Zenobia, pois, com suas atividades no Egito, ela claramente ultrapassou a linha e passou de uma aliada presunçosa a uma rebelde. Em, suspeita-se que Aureliano já decidira retomar o Oriente para Roma independentemente do modo em que Zenobia se comportasse diante dele. Aureliano, conquistador do Oriente e do Ocidente, morreu em 275 enquanto voltava ao Oriente para lutar contra os persas. Aureliano era um homem duro e, quando seu secretário, Eros, foi pego em uma transgressão, este agiu de modo freionético para escapar à punição. Ele fez uma lista dos homens próximos a Aureliano e disse a cada um deles que Aureliano acreditava que estavam envolvidos em uma conspiração contra ele. Esses homens também conheciam seu comandante e pensaram que sua única esperança estava em assassiná-lo e se entregar à compaixão dos soldados. Quando descobriram que haviam sido enganados, eles assassinaram Eros, mas o homem que havia reunido o império estava morto, assassinado em parte causa de sua própria reputação. E Zenobia, embora seu destino não seja totalmente conhecido, Os relatos mais críveis dizem que ela foi exibida em Roma no triunfo de Aureliano depois de ele derrotar o Império da Galha, juntamente com Tétrico, o ex-imperador dos gauleses. Em um relato, ela foi aprisionada com correntes de ouro tão pesadas que precisava de ajudantes para ficar em pé. Segundo a tradição romana, os líderes que marchavam pelas ruas atrás do carro de um vencedor eram jogados nas masmorras da prisão romana perto do fórum e ali eram estrangulados enquanto seu conquistador estava no banquete da Vitória. Não foi esse o destino de Tétrico? Talvez em reconhecimento pela deserção oportuna de seu exército, o ex-imperador foi recolocado nas fileiras da aristocracia romana e até recebeu um posto administrativo na Lucânia. Zenobia também foi poupada e instalada em uma propriedade rural próxima à famosa vila de Adriano. Depois, ela supostamente se casou com um senador romano e terminou sua vida como uma nobre romana rural. Ao contrário de Tétrico, Zenobia havia sido uma rebelde armada até o final da guerra. O fato de não ter sido executada pela traição deve-se menos ao cavaleirismo do que à política. Aureliano havia notado o sentimento pró-Zenobia que causara mais uma revolta em Palmeira e a simpatia Zenobia que continuava forte no Egito. Tudo não passou de um claro cálculo político. Os povos do Império Romano do Oriente tenderiam mais a se rebelar em memória de uma rainha guerreira mártir que morrerá lutando pela liberdade ou uma matrona romana casada e domiciliada perto de Tívoli. Capítulo 16 Alarico Muitos medievalistas dão aos godos o crédito de revigorar a cultura ossificada e estéreo em que o mundo mediterrâneo havia declinado. A origem dos godos é um tanto intrigante. As evidências do século II d.C. os colocam na área da Polônia moderna. Os godos acreditavam que haviam ido para lá a partir do Báltico. E alguns filólogos indicam Gotland, na Suécia, como uma possível terra natal. Os godos continuaram a se mover para o sudeste, transformando-se fim em dois povos separados, mas relacionados. Os ostrogodos, ou godos orientais, e os visigodos, que se instalaram na então abandonada província romana da Dácia. Em 238, eles se apresentaram aos romanos com a primeira das incursões que se tornariam habituais, cruzando o Danúbio. Durante o século e meio seguinte, a saúde do Império Romano podia ser mais ou menos mensurada pelo sucesso ou fracasso dessas incursões e mais de um imperador romano morreu tentando impedi-las. O atrito constante com Roma transmitiu parte da cultura romana para os godos. O Úfiles, um seguidor do credo ariano, converteu os visigodos ao cristianismo em meados do século IV e deu uma forma escrita ao idioma godo. Parte dele sobreviveu em um texto conhecido como Codex Argenteus, tornando o godo a linguagem germânica oriental antiga mais bem conhecida. As invasões godas não eram inspiradas apenas pela cobiça. O poderio crescente dos unhos nas estepes da Ásia havia deslocado ondas de povos para o ocidente. Os ostrogodos pressionaram os visigodos e estes, presos entre seus primos desesperados e o Império Romano, pediram ao imperador valente uma proteção dentro de suas freonteiras. Valente permitiu que os visigodos se mudassem para as regiões despovoadas da Macedônia Superior, para agir como uma proteção contra seus primos selvagens fora do Império. Mas segundo o relato do historiador godo, Jordanes, logo a fome e o desejo os afligiram, como muitas vezes ocorre com os povos que ainda estão se instalando em um país. Aqueles que governavam os godos em lugar dos reis, Freitigiano, Alateu e Safreiax, começaram a se desesperar com as condições de seus pedreiros e imploraram a Lopicino e Máximo, os comandantes romanos, que abrissem um mercado. Mas existe algo a que os homens não se rebaixem se impelidos o maldito desejo de ouro. Os administradores, impelidos pela cobiça, venderam-lhes a alto preço não só carne e carneiro, mas até carcaças de cães e animais contaminados, de modo que um escravo podia ser trocado um pedaço de pão ou cinco quilos de carne. Jordanes 26.134 A ambição e estupidez das autoridades romanas locais fizeram com que os godos abandonassem seu compromisso de fidelidade ao Império. Quando Valente levou seu exército para sufocar a revolta, os godos caíram sobre ele em Adrianópolis em agosto de 378. Apenas cerca de um terço de todo o exército escapou. Nunca, exceto na Batalha de Canas, houveram um massacre tão destruidor. Amiano Marcelino 31.1432 Dois as viagens de Alarico e dos Godos, começando no Danúbio, onde Alarico nasceu, e terminando perto da Sicília, onde ele morreu. Depois da morte de Alarico, os Godos foram para Gália e a Espanha. O que tornou essa derrota ainda mais catastrófica é que os mortos eram praticamente a última formação militar que Roma possuía. Daí em diante, Roma dependeu de aliados e de mercenários para sua defesa. Alarico tinha cerca de 10 anos na ocasião da Batalha de Adrianópolis. Seu local de nascimento foi a ilha de Pélsina e a embocadura do Danúbio. Sua família, os baltingos, só ficava atrás dos amaus em sua posição no povo godo e pode ter incluído Freit Gerno, o líder que levou os godos para Macedônia. Enquanto Alarico era jovem, o líder godo Tânilus firmou a paz com o imperador Teodósio, em Constantinopla. Os godos voltaram ao império, com a condição de que poderiam lutar sobre seus próprios comandantes com sua própria organização militar. Como muitos jovens dos aliados bárbaros de Roma, Alarico foi enviado a Constantinopla quase como um refém. Em parte para ser romanizado, em parte para receber uma educação militar. Em Constantinopla, Alarico conheceu primeiro Estilicão, o general que, embora fosse um bárbaro da tribo dos vandalos, era o último grande defensor de Roma. Em 394, Teodósio levou Estilicão e Alarico para o oeste para lidar com Eugênio, um pretendente ao trono e fantoche do líder freianco Arbogasto. Esperando a chegada de Teodósio, Eugênio e Arbogasto haviam se entrincherado no leste dos Alpes perto do rio Freigido. Um ataque freiontal a essa posição seria praticamente um suicídio, mas Estilicão e Teodósio exigiram exatamente isso de Alarico e dos Godos. Os Godos lutaram ferozmente, mas foram repelidos de maneira previsível e sanguinolenta. Apesar disso, a habilidosa subversão do inimigo combinada com uma tempestade oportuna deram a vitória a Teodósio. Eugênio foi morto e Teodósio celebrou um triunfo em Roma. Lá, ele nomeou seu filho Honório como imperador do Ocidente, subaguarda de Estilicão. Alarico e seus homens foram recompensados seu empenho, mas Alarico suspeitou que seus homens haviam sido, na melhor das hipóteses, sacrificados com negligência e, na pior, propositalmente descartados. Teodósio morreu em 395. Seu império foi dividido entre seus filhos Honório, no Ocidente e Arcádio, em constante nupla. Alarico se sentira desvalorizado Teodósio, e Honório mostrou-se ainda menos receptivo. Alarico não recebeu o alto comando que desejava e os Godos não receberam as honras que geralmente acompanhavam uma mudança de imperador. Os sinais de alerta de um desastre próximo eram claros. Alarico estava irritado e amotinado. Os dois novos imperadores eram freacos e incompetentes e seus principais ministros detestavam-se mutuamente. Segundo o historiador Zózimo, Estilicão e seu colega oriental, Rufino, eram igualmente corruptos. Assim sendo, em suas respectivas cidades, iniquidades de todo tipo governavam os dias. O dinheiro fluía para os cofreios de Rufino e de Estilicão de todas as direções enquanto, outro lado, a pobreza assombrava a casa daqueles que haviam sido ricos. Os imperadores realmente nem sabiam o que estava acontecendo. Era como se eles supusessem que tudo o que Rufino e Estilicão ordenavam fosse feito meio da força de alguma lei não escrita. Eles reuniram imensas riquezas. Zózimo, História Nova 5.130 Segundo Zózimo, Rufino rapidamente percebeu o desafeto de Alarico e provocou para que se rebelasse. Enquanto Rufino estava trabalhando em suas maquinações, ele descobriu que Alarico havia se tornado rebelde. Ele não gostou de não ter recebido o comando de outras forças militares além dos bárbaros que Teodosio lidera quando ajudou a derrubar o gênio, que pretendia o trono. Portanto, Rufino enviou mensagens particulares a Alarico, pedindo-lhe que liderasse seus bárbaros e os guerreiros aliados de qualquer outra nação que não estivesse a serviço de Roma, pois ele poderia conquistar facilmente todo o país para si mesmo. Zózimo, História Nova 5.133 Os godos de Alarico pensaram a mesma coisa. Segundo Jordanes, eles preferiam criar um reino para si mesmos em vez de continuarem uma sonolenta submissão a outros. Alarico foi levantado sobre um escudo e proclamado rei da nação livre dos godos. Essa foi uma inovação, pois os godos anteriormente haviam sido governados juízes, membros das principais famílias, eleitos como líderes de guerras ou para resolver disputas. A princípio, a iniciativa de Rufino pareceu voltar-se contra ele. Alarico liderou sua nação contra Constantinopla, ou matendo em lealdade a Honório ou pela atração mercenária pelas grandes riquezas do Império Oriental. Em Alarico devia saber que tinha poucas chances de invadir a bem defendida cidade de Constantinopla. Repelido em Constantinopla, Alarico saqueou todo o seu caminho pela Tessália até a Grécia, conquistando cidades antigas e majestosas como Esparta, Corinto e Agus. Atenas não foi saqueada, provavelmente porque se rendeu de imediato, embora Zózimo dê um relato mais fantasioso. Quando Alarico avançou com todas as suas forças contra a cidade, ele viu Minerva e Aquiles em uma postura heroica, como quando Homero descreveu lutando furiosamente contra os troianos para vingar a morte de Pátroclo. Alarico foi tomado pelo terror com essa visão e abandonou sua tentativa de invadir a cidade. Em vez disso, enviou emissários com propostas de paz. Estas foram aceitas e juramentos mútuos foram trocados. Alarico entrou em Atenas com um pequeno número de soldados. Lá ele foi recebido com toda a polidez possível e com grande hospitalidade. Depois do que ele recebeu alguns presentes e partiu, deixando a cidade toda a Ática preservadas. Assim, apenas Atenas foi poupada. Zózimo história nova 5.134 Enquanto habitaram as regiões ao redor do negro, os godos aprenderam com os citas a arte da guerra usando cavalaria. A cavalaria pesada tornou-se o braço armado predileto dos godos. Os cavaleiros godos usavam uma pesada lança chamada Contos e carregavam também diversas lanças leves. Embora seja altamente improvável que os godos tivessem estribos, certamente suplantavam a cavalaria romã. Poucas unidades de infantaria romana tinham agora a disciplina e a coesão para confreontar um ataque godo e quando se abriam eram presas fáceis para os cavaleiros que os perseguiam. Sem ter uma longa caravana de bagagem, a infantaria de Alarico era mais móvel do que sua contraparte romana. Usavam peles de animais e, com frequência, exibiam mantos e túnicas coloridos. Suas armas eram leves e, às vezes, lutavam despidos até a cintura. As espadas eram populares entre os soldados de cavalaria e de infantaria, e a antiga arma germânica, o machado de batalha, estava ainda em uso. A infantaria tinha arqueiros em suas fileiras que passavam a ser espadachins eficientes na luta corpo a corpo. Os escudos eram pintados com padrões simples em cores primárias brilhantes e continham mais do que algumas partes aproveitadas dos escudos romanos apanhando-os ao longo do caminho. 33. Soldado Visigodo de Infantaria A principal força do exército Visigodo era sua cavalaria pesada, mas como o exército tendia a viver das terras que cruzava, até mesmo a infantaria era muito mais ágil e manobrável do que seus oponentes imperiais. Os godos suplantaram facilmente o exército que Rufino enviou contra eles. Nossas informações sobre a campanha do Peloponeso são confusas, principalmente porque os próprios eventos foram confusos. Rufino tentou várias vezes vencer os godos meio de traição, enquanto os desafortunados gregos em cujo território a guerra era travada mostravam uma lealdade que oscilava para o lado que prometesse saqueá-los menos. Rufino foi morto. Não se sabe se seus próprios soldados freio-estrados ou pelas maquinações de Estilicão. Alarico aterrorizou a Grécia dois anos. Até que Estilicão trouxe reforços do Império Ocidental e logo pressionou Alarico contra as freionteiras da Arcádia. Breve tempo pareceu que a carreira do rei Goldo havia chegado ao fim. Em, de algum modo, Alarico conseguiu tomar um barco e cruzar o Golfo de Corinto, fugindo para o norte com seu saque. Isso pode ter sido uma brilhante manobra militar ou parte de um acordo clandestino com Estilicão. E nem os historiadores contemporâneos nem os modernos estão certos quanto ao que houve. Com certeza, Alarico estava profundamente envolvido na rivalidade secreta e verdadeiramente bizantina entre os impérios do Oriente e do Ocidente. Em seu retorno alírico, Alarico foi, algum motivo desconhecido, nomeado prefeito de uma grande parte daquela importante província Arcádio, o imperador do Oriente. Subitamente, uma obscura intriga política transformou o rei Goldo de um bárbaro saqueador em uma alta autoridade romana. O arquiteto desse improvável metamorfose deve ter sido Eutrópio, sucessor de Rufino, igualmente desonesto e interesseiro. Ele guiou o imperador como a um cordeiro, relatou Zózimo desdenhosamente. Eutrópio estava embriagado pela riqueza e se imaginava tão elevado como se estivesse acima das nuvens. Ele enviou emissários para quase todos os países, a fim de investigar tanto as questões públicas quanto as circunstâncias de todos os indivíduos. E de nenhuma dessas coisas ele deixou de imaginar um modo de tirar lucro. Zózimo e História Nova 5139 As relações entre o Oriente e o Ocidente estavam se deteriorando rapidamente. Eutrópio declarou Estilicão inimigo público de Constantinopla, e Alarico tornou-se um fantoche para uma guerra à procuração contra Estilicão. Assim, depois de uma pausa adequada para preencher suas fileiras com recrutas e seu arsenal com armas, Alarico ouviu a voz do destino. O poeta Claudiano nos diz que Alarico estava passando um bosque sagrado quando uma voz misteriosa sussurrou. Pare de adiar, Alarico. Este é o ano para atravessar a barreira dos Alpes. Este é o ano em que você deve penetrar na própria cidade. A voz misteriosa também havia inspirado Radagaiso, outro líder godo, a atacar Roma. Seus godos estavam agindo em conjunto. Seus ataques foram mal coordenados. Radagaiso chegou ao início de 402 e encontrou Estilicão. Quando Radagaiso, rei dos godos, tendo assumido posição muito perto da cidade, estava caindo sobre os romanos com um exército grande e selvagem. Ele foi em um dia derrotado, de forma tão rápida e total que nem mesmo um único romano foi ferido, muito menos morto. Enquanto muito mais de 100 mil inimigos foram mortos. E ele e seus filhos foram capturados e prontamente mortos, recebendo a punição que mereciam. Agostinho a cidade de Deus 23 Radagaiso era, diz Agostinho, um adorador de demônios. Mas Alarico era cristão. Este motivo, interrompeu o saque de Premonte para celebrar a Páscoa adequadamente. Para sua indignação, o menos praticante Estilicão caiu sobre ele com seu exército. Pegos em desvantagem, os godos lutaram corajosamente. Eles infligiram pesadas baixas aos romanos, mas foram obrigados a recuar. Estilicão alcançou-os em Verona e os impeliu a cruzar os Alpes. Segundo um relato, Alarico teve até de abandonar sua esposa como prisioneira dos romanos. Embora fosse um grande general, Estilicão era também realista. Os godos eram tão numerosos, e Roma estava tão enfriaquecida, que era necessário algum tipo de acordo. Além do mais, as relações com Constantinopla estavam tão envenenadas que Alarico poderia ser necessário para uma guerra contra Arcádio. Embora provavelmente não fosse ainda um aliado formal do Império Ocidental, Alarico levou seu exército para o leste, até Apirus, na Grécia. Lá, em 408, recebeu a notícia da morte de Arcádio e seu exército podia se retirar. Rápido em aproveitar uma oportunidade, Alarico exigiu uma enorme indenização pelos gastos de se preparar para a guerra e pelo saque que ele deixaria de obter. Para chamar a atenção dos romanos, deixou Apirus e foi para a província de Nórico, perto da Itália. Isso persuadiu o imperador Honório a se retirar da capital imperial de Milão para os pântanos impenetráveis ao redor de Ravenna, onde poderia continuar em seu passatempo de criação de galinhas sem ser perturbado pelos perigos e sustos do mundo exterior. Estilicão voltou sua atenção para o Senado. Alarico passou todo esse tempo em Apiro a fim de se juntar a mim contra o imperador do Oriente e de retirar os ilírios de seu governo, acrescentando-os aos súditos de Honório, disse Estilicão. Isto já teria sido feito se cartas do imperador Honório não tivessem chegado, adiando a expedição ao Oriente. Embora Alarico tenha passado tanto tempo preparando-se para ela desse modo, O Senado decidiu que Estilicão estava sendo completamente razoável e decretou que Alarico recebesse 1.400 quilos de prata a manter a paz. Embora a maioria dos senadores votasse mais medo de Estilicão do que seu próprio julgamento ou inclinação. Zózimo História Nova 5156 Os bárbaros do norte eram profundamente temidos e desprezados toda a Itália. Os italianos dependiam desses foederati para sua segurança, mas os consideravam inconstantes, violentos e indignos de confiança. O fato de que séculos de má fé e hipocrisia romanas haviam, em grande parte, provocado isso era ignorado. Ao persuadir o Senado a entregar uma enorme soma Alarico, Estilicão esgotou suas reservas políticas. No momento em que mais uma incursão bárbara e a invasão de um pretendente ao trono do ocidente diminuíram ainda mais seus recursos. Os inimigos do general reagiram rápido. Honório, que algumas vezes parecia ser menos inteligente do que suas galinhas, foi informado de que Estilicão visava trono imperial. O imperador foi persuadido a assinar o mandado de morte do único homem capaz de salvar seu império. Estilicão serviu ao império até o fim, oferecendo docilmente seu pescoço ao carrasco para impedir uma desastrosa guerra civil. O último grande general de Roma morreu em agosto de 408. E toda a esperança de preservar o império ocidental morreu com ele. A morte de Estilicão deu início a uma perseguição geral aos povos germânicos na Itália. E milhares das esposas e filhos dos Foederati de Roma foram massacrados pelas pessoas que há muito pagavam impostos para sua manutenção. Ninguém parece ter considerado a consequência óbvia de que não havia mais nada que impedisse Alarico de cair sobre Roma como um lobo sobre um rebanho de ovelhas. Em 408, seu exército estava acampado nos portões da cidade. Os godos continuavam sendo ruins na guerra de Sítio, mas Alarico teve tempo para um cerco prolongado, e a fome conquistaria Roma para ele. Ele bloqueou os portões ao redor da cidade e, tendo controle do rio Tibre, impediu a chegada de suprimentos do porto à cidade. Os romanos não receberam nenhum auxílio e, quando todas as provisões haviam sido consumidas, a fome previsivelmente foi seguida pela peste. E todos os locais ficaram repletos de corpos mortos. Os mortos não podiam ser enterrados fora da cidade, pois o inimigo controlava todas as vias de acesso. E assim a cidade se transformou em seu sepulcro. Zózimo História Nova 5.164 O Senado vociferou, depois implorou e, depois, com os rumores de canibalismo correndo toda a cidade traço, perguntou Alarico quanto custaria para que ele se fosse. O preço foi tão alto que os emissários atônitos perguntaram o que Alarico pretendia lhes deixar. A resposta foi breve e direta, suas vidas. Fim Alarico concordou em 2.300 quilos de ouro, 13.600 quilos de prata, 4.000 vestes de seda e outros tecidos finos e uma grande quantidade de pimenta. Esta era importada da Índia e de outros países distantes e tinha grande valor. Alarico aceitou esse suborno porque o saque de Roma iria expor seu exército à praga que graçava na cidade. De qualquer modo, Alarico não queria a queda do Império Romano, mas um lugar de honra dentro dele para si mesmo e para seu povo. Ele declarou repetidamente sua amizade e indicou que poderia até desistir do enorme resgate de Roma em troca de terras entre o norte da Itália e o Danúbio. As negociações chegaram a um impasse porque a corte de Honório combinava a teimosia tradicional romana com uma incapacidade de fazer algo prático, incomum entre os romanos. Havia alguma razão para essa política? O crescente sentimento anti-bárbaros que ajudara a precipitar a crise presente agora impedia que a corte imperial fizesse qualquer concessão e, de qualquer modo, as concessões só pareciam inclinar Alarico a fazer exigências ainda maiores. A morte de Arcádio havia trazido certa reaproximação com o Império Oriental e esperava-se ajuda de lá. Alarico decidiu romper o impasse. Retornou a Roma em 409 e, depois do mais breve dos sítios, persuadiu o Senado a depor Honório e a proclamar um imperador mais cooperativo. O homem escolhido foi Prisco Atalu, o prefeito da cidade. Infelizmente para Alarico, os romanos da África permaneceram leais a Honório e, No século V, a África era o principal fornecedor de grãos para Roma. Com a arma da fome nas mãos de Honório, Alarico, sempre realista, depôs rapidamente seu fantoche e reabriu as negociações. Ele tinha agora um trunfo novo, pois no segundo cerco, Gala Plácida, a irmã do imperador, havia caído em suas mãos. Alarico, para seu crédito, não destratou sua valiosa refém, fingindo que ela era uma hóspede que ficaria em sua companhia até a conclusão pacífica das negociações. Para enfatizar esse ponto, Alarico marchou para Ravena, enviando protestos de amizade à frente de seu exército. Ele foi ignorado pela corte de Honório, que parecia determinado a desconsiderar sua presença na Itália. Os romanos foram incentivados pela presença na Itália de Sarus, um aristocrata visigodo de uma família tradicionalmente oposta ao clã batingo a que Alarico pertencia. No meio tempo, Alarico seguiu para Ravena para confirmar a paz com Honório, mas o destino inventou outro obstáculo que ninguém poderia ter esperado, nem mesmo o predito que aconteceria ao Estado. Pois, enquanto Sarus e uma comitiva bárbara haviam se baseado em Pisinum e não se aliaram nem com o imperador nem com Alarico, a tal Ofo, que tinha uma rivalidade com Sarus causa de uma disputa antiga, levou todo o seu exército ao lugar em que Sarus se encontrava. Sarus tinha apenas 300 homens consigo e não era páreo para seu inimigo. Assim que viu o exército que se aproximava, Sarus decidiu fugir para Honório e auxiliá-lo na guerra contra Alarico. Zózimo História Nova 5178 Alarico soube disso quando estava a poucos quilômetros de Ravena. Os portões da cidade foram escancarados, e os homens de Sarus lançaram um ataque fulminante à vanguarda de Alarico. Este esperava uma negociação relativamente civilizada com a corte imperial, e o ataque súbito pegou de surpresa. Para piorar as coisas, um arauta enviado Honório então insultou Alarico em nome de Sarus. Estava bastante evidente que Honório não pretendia negociar. Com Ravena fortemente murada e ainda mais protegida pântanos intransponíveis, não havia nada que os godos pudessem fazer. Enfurecido, Alarico voltou-se contra Roma, transformando aquela infeliz cidade em uma mensagem para Honório. Em Ravena, o terceiro cerco foi ainda mais breve do que os anteriores. O Senado tentou uma defesa desesperada e um tanto patética, mas foi em vão. A porta salária foi aberta para o exército que se aproximava. Talvez uma conspiração oculta em favor de Alarico, ou uma vingança de algum servo ou escravo. Pode até ter ocorrido que alguns romanos, lembrando-se dos horrores do sítio anterior e certos do resultado deste, simplesmente decidissem acabar com a situação. Quase oito séculos, nenhum inimigo havia pisado em Roma. Agora a cidade de onde as legiões haviam marchado para saquear quase todas as capitais em um raio de 1600 quilômetros enfrentava um saque. No que se refere a saques, o de Roma, ocorrido em 24 de agosto de 410, foi bastante polido. Exceto um incêndio nos jardins de Salústio, os romanos perderam principalmente seu orgulho em suas posses. Infelizmente, nossas fontes são muito falhas, mas é provável que o melhor relato seja o de Procópio de Cisareia, escrito mais de um século depois. Em, alguns dizem que proba, uma mulher de incomum eminência em riqueza e fama entre os senadores romanos. Sentiu compaixão dos romanos que estavam sendo destruídos pela fome e pelos outros sofreimentos que suportavam, pois eles já estavam provando a carne humana, e vendo que toda a esperança os havia deixado. Pois tanto o rio quanto o porto estavam em poder do inimigo. Ela ordenou a seus servos, segundo dizem, que abrissem os portões durante a noite. E eles puseram fogo às casas próximas ao portão, entre as quais estava também a casa de Salústio, que nos tempos antigos escreveram história dos romanos. E grande parte dessa casa permaneceu semi-queimada até minha e, depois de saquear toda a cidade seguiram adiante. Procópio de Cisareia História das Guerras 3.2.30-39 Apesar do suposto bom comportamento dos bárbaros, o saque de Roma deve ter sido rude e brutal. No entanto, Alarico encontrou defensores, entre eles Santo Agostinho de Pona. E agora esses infelizes não agradecem a Deus sua grande misericórdia. Que ele tenha decretado que, se Roma devesse ser tomada, que fosse bárbaros que, a despeito da prática de todas as guerras que aconteceram antes, protegeram, pelo respeito à cristandade, todos que buscaram refúgio nos lugares sagrados. Esses bárbaros eram muitíssimo opostos aos demônios e aos ritos dos sacrifícios ímpios e, assim, pareciam estar travando uma guerra contra eles que era muito mais terrível do que sua guerra contra os homens. Assim, o verdadeiro Senhor e governante de todos castigou os romanos com compaixão. Agostinho a Cidade de Deus 23 Uma história populada é a diz que, quando Honório ouviu a terrível notícia de que Roma pereceu, ele ficou consternado, mas ela estava comendo milho da minha mão a menos de uma hora. Para o imenso alívio do imperador, seus cortesãos explicaram que a calamidade se abateram não sobre sua galinha favorita, mas sobre a cidade cujo nome ela recebera. Essa história improvável mostra o sentimento predominante e justificado de que os governantes do império não eram capazes de defender seus súditos nem estavam particularmente interessados em fazê-lo. O choque do saque reverberou em todo o mundo romano. São Jerônimo, então em Jerusalém, nos diz como a notícia foi recebida. Ouvimos um terrível rumor sobre os acontecimentos no ocidente. Eles nos disseram que Roma esteve sob cerco e que a única segurança para seus cidadãos foi a que eles puderam comprar com ouro e que, quando isso lhes foi tomado, foram sitiados novamente, de modo que perderam não só suas posses, mas também suas vidas. Nosso mensageiro deu a notícia com uma voz tremula e mal podia falar em meio aos soluços. A cidade que havia capturado o mundo agora havia sido capturada. Jerônimo Carta 127 na Itália Os problemas de Alarico com o suprimento de grãos convenceram-no de que a chave para o poder imperial encontrava-se na África. Ele passou uma semana retirando de Roma tudo o que podia ser movimentado e, depois, dirigiu-se para o sul, Calábria, para obter uma freota para a invasão da África. Como se poderia esperar de um povo do leste do Danúbio, os godos eram navegadores inábeis. A primeira freota foi destruída a uma tempestade e, antes que Alarico pudesse reunir outra, foi tomada uma doença súbita e morreu. Que o conquistador de Roma não sobrevivesse muito tempo a seu ataque em Pedoso provocou muita satisfação em Ravena. Ainda mais agradáveis foram as notícias de que o sucessor de Alarico, seu cunhado Adolfo, pretendia deixar a Itália e atacar os gauleses. Alarico foi enterrado com suas armas e ouro em verdadeiro esplendor bárbaro. Em Cusenza, na Calábria, o curso do rio Busento foi desviado enquanto Alarico era enterrado no leito do rio. Quando o rio retornou a seu curso original, Alarico estava a salvo da vingança dos romanos. Ele assim permaneceu, apesar dos esforços dos caçadores de tesouros e arqueólogos. Quando poderes opostos usam terceiros como substitutos para lutar entre-se diretamente. Capítulo 17 Átila, o Uno, o flagelo de Deus agora os líderes das diversas nações esperavam pelo seno de Átila como uma multidão de escravos. Quando ele indicava seus desejos, mesmo que apenas um olhar, cada um vinha à frente, tremendo atemorizado e, em qualquer circunstância, fazia como lhe fora ordenado. Átila era o senhor supremo de todos esses reis. Jordânes Os duzentos de todos os horrores que acompanharam a queda do Império Romano do Ocidente, nenhum foi mais aterrador do que os Hunos. Sua marcha para o oeste empurrou os estrogodos contra os visigodos e levou os visigodos a uma colisão fatal com Roma. Então, no final do século IV, os Hunos chegaram. Suas feições são tão terríveis que intimidam totalmente até mesmo aqueles que são seus iguais na guerra. Seus inimigos fogem cheios de horror diante de seus rostos escuros e aterradores. Eles têm, assim dizer, não mais do que um calombo sem forma como cabeça e olhos minúsculos. Eles são brutais com seus filhos desde o dia em que estes nascem, usando uma espada para fazer cortês na face dos meninos de modo que aprendam que devem suportar ferimentos antes de receberem a nutrição do leite. Uma face assim marcada pela espada estraga a bela aparência natural de uma barba. E os jovens são feios e envelhecem sem barba e embora tenham corpo de homens. São tão cruéis quanto os animais selvagens. Jordana é 127 a 28. A origem dos Hunos situa-se em algum ponto das estepes da Ásia. Os chineses os conheciam como o Siungnu. Em seus ataques selvagens ameaçaram o norte da China durante a maior parte do milênio antes do nascimento de Cristo. Na em que Roma estava iniciando a primeira de suas grandes guerras com Cartago, em meados do século III a.C., os chineses estavam construindo sua grande muralha contra os Hunos. Naturalmente, essa muralha não era um problema para os atléticos Hunos, mas era um grande obstáculo para seus cavalos. E os Hunos eram quase que exclusivamente um exército de cavalaria. Tinham dois tipos de cavalos. Pequenos corséis vigorosos, com grande energia. E cavalos maiores, especialmente criados para cargas, que eram usados pela cavalaria pesada. Cada guerreiro Huno viajava com uma fileira de cavalos. Algumas vezes até 16 cavaleiro. Essa troca de montaria prontamente disponível combinada com a resistência natural dos Hunos os tornava uma das forças de maior mobilidade e velocidade do mundo antigo. Os Hunos até cozinhavam em marcha. Traço sua dieta básica em campanha era a supostamente carne crua que cozinhava lentamente entre suas coxas e o corpo de seus cavalos durante a cavalgada do dia. 34 Enquanto estavam nas estepes, os Hunos eram quase que exclusivamente guerreiros montados e cada cavaleiro tinha várias trocas de montaria. Hein? Foi demonstrado que o tamanho de seu exército sobátil era tal que nem mesmo as planícias húngaras teriam oferecido pasto suficiente para um exército apenas de cavalaria. Então muitos soldados devem ter lutado a pé. Com seu poder diminuindo no Oriente, os Hunos se voltaram para o Oeste. Essa não foi uma migração organizada, pois na é a cada tribuna tinha seus próprios líderes. Conforme o pasto e a pilhagem em uma área declinavam, eles se moviam para campos novos mais oeste e, com esse processo de migração lenta, chegaram à grande planície húngara e às freionteiras do Império Romano do Oriente. Duas mudanças principais aconteceram durante esse período. A liderança dos Hunos gradativamente tornou-se mais consolidada e monárquica, e as planícias da Hungria, apesar de vastas, ofereciam pasto insuficiente para as manadas de cavalos hunos e, assim, o exército passou a incluir uma grande massa de infantaria. Nem todos os soldados de infantaria eram hunos. Os Ostrogodos haviam sido conquistados em 374 e estavam então entre os soldados vassalos de seus antigos inimigos. A princípio, as relações com a Roma foram pacíficas. De fato, alguns hunos podem até ter lutado ao lado de Estilicão em sua campanha contra Radagaiso, em 402. A freionteira do Danúbio tornou-se um ponto de encontro onde o ouro romano, as sedas e as especiarias eram trocados cavalos e escravos bárbaros. Os romanos também gostaram muito que uma nova onda de povos hunos, conhecidos como Efitalitas ou hunos brancos, havia se instalado ao norte do Cáspio e estavam tornando a vida difícil para os persas sassônidas, que muitas vezes eram rivais de Roma. Teodosio II, o filho do imperador do Oriente, Arcádio, promoveu o rei do maior dos grupos de hunos, um homem chamado Rogila. Ao posto de general ele pagou um subsídio de 160 quilos de ouro para garantir a segurança da freionteira norte do império. Em 433, Rogila morreu. Ele foi sucedido dois irmãos, Atila e Bleda, que se pensa serem filhos de Mundzuk, irmão de Rogila. Bleda não fez nenhuma marca na história. Acredita-se que Atila tenha mandado matá-lo em 445, embora isso suponha que a política dinástica una era tão sedenta de sangue como as das nações civilizadas ao sul. Nem que subiu ao trono, Atila já era de meia idade. Ele tinha um andar arrogante e fazia caretas conforme olhava ao redor. O poder daquele espírito orgulhoso transparecia em cada movimento de seu corpo. Ele certamente amava a guerra, mas era contido, tolerante com aqueles a quem dava sua proteção, compassivo com os suplicantes e perspicaz em seu julgamento. Ele era baixo, com um peito largo e uma grande cabeça. Tinha olhos pequenos e uma barba esparsa com fios grisalhos. Sua ascendência era claramente evidente em seu nariz achatado e sua pele morena. Jordanes 180 Atila renegociou as relações com Teodósio, dobrando seu tributo e exigindo que os refugiados que haviam fugido da soberania una para o império lhe fossem entregues. Também foi acordado que Roma não se aliaria com os inimigos dos Hunos e que seriam abertos mercados livres para o comércio entre as duas potências. A paz estava longe de ser perfeita. A cidade romana de Margus, na área do Danúbio, foi arrasada quando seu bispo ofendeu gravemente os Hunos, em 441, e houve confrontos com o império do Ocidente. Depois dessas incidentes, Atila foi facilmente comprado com outro enorme resgate em ouro, principalmente porque ele estava envolvido com os persas e traços, no leste, e os burgundios e outras tribos, no oeste. Em, Império Romano era grande demais e um alvo tentador demais para que Atila o ignorasse para sempre. Em 447, os Hunos atravessaram as defesas do Império do Oriente. Como Alarico antes deles, consideraram Constantinopla difícil demais e voltaram sua atenção para Grécia. Teodósio, mais uma vez, enviou seu tesouro em batalha. O tributo anual agora chegava a 950 quilos de ouro. E então Atila também exigiu e recebeu a soberania sobre uma grande extensão de território ao longo do Médio Danúbio. Os romanos investiram mais uma soma de ouro para subornar um dos comandantes de Atila para assassiná-lo. A tentativa fracassou sem perturbar Atila. Temos um relato detalhado de uma visita ao líder Uno feita a um certo prisco, que permaneceu junto a Atila em sua corte. Ele fala da vida entre os Hunos e de Atila, que conheceu pessoalmente em um jantar. Uma refeição suntuosa havia sido preparada em pratos de prata para nós e os hóspedes bárbaros. Atila comeu carne em um prato de madeira e foi igualmente contido de outras maneiras. Enquanto os hóspedes bebiam em taças de ouro e prata, sua taça era de madeira. Sua roupa também era simples e limpa. A espada a seu lado e os cadarços de seus sapatos citas não tinham ornamentos. Prisco na corte de Atila 448 em outro ponto de seu relato. Prisco nos diz que um pastor nas planícies do Danubio havia encontrado um de seus animais mancando com um estranho ferimento. O pastor havia seguido o rastro de sangue desse ferimento até encontrar a lâmina de uma espada estranha que estava muito enterrada no solo. Reconhecendo um bom auguro quando a viu, o pastor apressou-se a ir até Atila com espada misteriosa. Atila imediatamente identificou como a espada de Marte e anunciou que havia sido indicado como senhor do mundo e que, meio dessa espada, ele tinha a garantia da vitória em todas as suas guerras. Além de ilustrar o uso das técnicas básicas de propaganda, essa história mostra que as crenças religiosas de Atila, embora em grande parte incertas, podiam até mesmo se expandir para acomodar um deus do antigo panteão romano. Ele demonstrava um respeito prudente pelo poder temporal da cristandade, mas sentia-se totalmente livre para destruir edifícios sagrados e para tomar as vidas e os tesouros daqueles que neles estivessem. O poder da propaganda de Atila e a violência de seus atos o enraizaram no folclore europeu. Seu cavalo sinistro e sua espada mágica são temas recorrentes nas sagas da Noruega e da Islândia e na antiga Niebelung in Lierda Alemanha. A Atila é Etzel, aquele que usa as doze coroas poderosas e que promete a sua noiva as terras de trinta reis. A capital de Etzel, Etzelenburg, é evidentemente a capital de Atila, a cidade no local em que hoje fica Budapeste. Teodósio morreu em 450. Seu legado foi o famoso Código de Teodósio, a organização sistemática das leis do império, que afetou profundamente o desenvolvimento dos sistemas legais europeus. Sua morte devolveu ao poder a irmã do imperador, Pulqueria, que já fora regente para seu irmão mais novo, mas que recentemente havia sido deixada de lado uma luta de poder no palácio. Pulqueria casou-se com o competente administrador e general marciano, que deu a Atila o aviso de que o pagamento de seu tributo iria cessar. Quando isso aconteceu, Atila já estava planejando invadir o império romano, mas seu alvo era metade ocidental. Ele estava indo exigir Honória, irmã do imperador valentiniano, como sua noiva. O que era ainda mais surpreendente, ele estava indo a convite de Honória. A irmã do imperador havia sido descoberta em um caso clandestino com um funcionário do palácio e pode até ter sido engravidada a ele. O imperador tentou esconder o escândalo em a irmã do público. Honória ficou furiosa com sua reclusão forçada e com a execução de seu amante contrabandeou um anel e uma mensagem a Atila, pedindo-lhe ajuda. A Atila decidiu tratar isso como uma oferta de casamento e deu-se de presente metade dos domínios de valentiniano como seu dote. Foi algo vergonhoso. De fato, buscasse licença para sua paixão à custa do bem-estar público, comentou tristemente Jordanes. A invasão não foi um ato impulsivo, e o gesto de Honória não passou de um mero pretexto. O enorme exército de Atila incluía centenas de milhares de hunos, seus vassalhos ostrogodos, e elementos de outras tribos germânicas, inclusive os gépidas e os alanos. Relatos antigos estimam que cerca de 300 mil a 700 mil homens atravessaram o reino para as mal-defendidas províncias da Galha. Imediatamente antes de sua invasão, Atila garantiu aos romanos que seu problema era com Teodorico, rei dos visigodos, e disse a Teodorico que sua invasão era parte de sua busca honória. Lembrando de suas inúmeras lutas com os romanos, Jordanes comenta a diplomacia de Atila. Trás de sua grande ferocidade, ele era um homem sutil e lutou com arte antes de travar a guerra. O defensor da Galha era Aécio, um valoroso sucessor do grande estilicão. Ele ocasionalmente obedecia ao imperador valentiniano, mas um sinal da crescente relevância do imperador romano era que Aécio tivesse chegado ao poder não indicação imperial, mas ao derrotar um rival em batalha. Aécio estava muito familiarizado com os unos, pois havia vivido em exílio entre eles durante um dos pontos mais baixos de sua carreira política. Aécio reuniu os remanescentes do poder militar romano, mas isso só poderia aumentar a força necessária para parar Atila. Os freiancos e os visigodos reunidos que eram, de qualquer modo, os verdadeiros governantes das terras oeste de Roma. Em primeira instância, cabia aos bispos cristãos das grandes cidades organizarem sua defesa ou fazer as concessões que pudessem o conquistador. O estado de espírito prevalecente foi bem resumido um eremita cristão que enfrentou Atila corajosamente. Você é o flagelo de Deus. A punição dos cristãos. Atila imediatamente adotou o novo título. Se seus inimigos acreditavam que lhe for enviado seu Deus para punir seus maus atos, então opor-se a ele poderia ser interpretado como uma blasfêmia. Certamente, isso não ajudou o moral cristão. O historiador Amiano Marcelino nos dá uma descrição dos unos em campanha. Eles formam colunas para entrar em batalha, enchendo o ar com seus gritos selvagens e dissonantes. Geralmente, não tem uma ordem de batalha regular. Eles se movem rápido e subitamente, dispersando-os e, depois, se reunindo em uma massa solta, que então espalha catástrofe em toda a planície, ou então invade as defesas e saqueia o acampamento quase antes que seu ataque seja percebido. Deve-se reconhecer que eles são guerreiros formidáveis. Lutam à distância usando ossos afiados astuciosamente fixados às pontas de suas armas. De perto, lutam com espadas e, embora o inimigo tencione resistir a seu ataque selvagem, lançam uma rede sobre ele e assim prendem seus membros para que ele não possa nem andar nem lutar. Amiano Marcelino Historia 31.2.9 Incentivada pelas promessas de apoio de Aécio A cidade de Orleans suportou um cerco feroz. A história diz que os reforços chegaram bem no momento em que Atila ultrapassava as muralhas. Mas, na verdade, o líder ou não foi forçado a abandonar o cerco pelas notícias de que seus inimigos haviam declarado guerra contra ele. A Batalha de Chalons foi uma das mais decisivas da civilização ocidental. Isto é, sem uma vitória de Aécio, não teria havido uma civilização ocidental, além daquela cuja existência Atila permitisse. Os exércitos se encontraram em 19 de setembro de 451 d.C., quando os freancos se depararam com um bando de gépidas que haviam se separado da força principal de Atila. Pode-se perceber a ferocidade da luta do dia seguinte pelo fato de este encontro ser considerado uma escaramuza, embora tenha deixado 15 mil mortos. Ao amanhecer do dia seguinte, ficou claro que quem ocupasse uma crista no centro do campo de batalha teria uma vantagem decisiva. Cada lado ocupava seu próprio lado da crista, e os romanos acabaram vencendo a dura batalha pelo cume. Os hunos retrocederam em desordem e os visigoldos lançaram uma série de ataques ferozes de cavalaria contra o inimigo que se retirava. A luta se tornou corpo a corpo, feroz, selvagem, confusa e sem a menor. Nenhuma saga antiga registrou o tal conflito. Esses atos foram feitos de modo que nenhum bravo que perdesse esse incrível espetáculo pudesse esperar ver algo tão incrível pelo resto de sua vida. Nossos anciãos relatam que o sangue dos corpos dos mortos transformou em uma torrente um pequeno riacho que corria pela planície. Os que se sentiam desesperadamente sedentos, devido a seus ferimentos, bebiam a água misturada com sangue de modo que, em sua miséria, parecia que estavam sendo obrigados a beber o mesmo sangue que havia fluído de suas feridas. Jordanes A história dos godos 213 Aécio aconselhou contra um ataque às carroças de Atila. Alguns achavam que ele queria manter Atila como um contrapeso aos visigodos. Outros pensaram que, sem uma ameaça iminente a Roma, a posição de Aécio ficaria enfreiaquecida. Na verdade, os motivos de Aécio provavelmente eram menos cínicos. Os visigodos estavam enfreiaquecidos pela morte de seu rei, e o exército de Aécio estava em condições bastante ruins. Idácio, um historiador contemporâneo, relata ter havido 300 mil mortos dos dois lados. Mesmo descontando um possível exagero, isso torna Charons a batalha mais sangrenta desde Adrianópolis e a maior de todas as batalhas travadas na Europa Ocidental nos 500 anos seguintes. Com o caminho de Atila interrompido, Aécio podia ser perdoado salvar os remanescentes de seu exército para a multidão de outras ameaças à Roma. Atila fugiu cruzando o reino e nunca mais perturbou a galha novamente. Ele passou o inverno reunindo suas forças e planejando a vingança. Em 452, lançou outro ataque devastador contra o Império Ocidental e, desta vez, seu alvo foi a própria Roma. No norte da Itália, Concórdia, Altinum e Batavium foram rapidamente conquistadas e queimadas. Os atacantes unos se espalharam pela Lombardia e atacaram Milão, impelindo muitos italianos do norte para as ilhas de uma lagoa na costa nordeste, onde eles fundaram a cidade que mais tarde se tornaria Vinesa. Aécio e o exército romano não fizeram nada. As relações entre Aécio e a corte imperial variavam entre a amargura e a aversão e, com sua base de poder segura na galha, Aécio não estava muito inclinado a ir à Itália para ajudar Valentiniano. Além disso, sem a ajuda dos visigodos, Aécio não tinha muita chance de parar Atila. Em, mais importante é que a fome e a peste já haviam chegado à Itália, antes dos cavaleiros unos. Aécio calculou que a invasão de Atila teria de chegar ao fim simplesmente porque os unos acabariam com suas provisões mais depressa do que a peste atingiria suas fileiras. Foi um triste reflexo do quanto a Itália havia caído em termos militares a ponto de não valer a invadir nem defender o país. Foi dito que Atila pretendia destruir a própria Roma, mas que seus conselheiros estavam igualmente determinados a mantê-lo fora da cidade. De causa de seu assombro supersticioso quanto ao destino de Alarico, que havia saqueado Roma e morrido logo depois. Então, quando Atila se preparava para vadear o rio Mincio, no norte da Itália, ele recebeu uma delegação incomum. Este relato foi escrito pelo historiador próspero cerca de três anos após o acontecimento. Agora Atila, tendo mais uma vez reunido suas forças, que haviam sido dispersadas na galha, tomou seu caminho pela Panônia rumo à Itália para o Imperador e o Senado. E para o povo romano, nenhum dos planos propostos para se opor ao inimigo pareceram tão praticáveis quanto o de enviar delegados ao mais selvagem dos reis para implorar pela paz. Nosso abençoado Papa Leão, confiando na ajuda de Deus, que nunca abandona os justos em suas dificuldades, assumiu a tarefa. Acompanhado a Vieno, um homem do corpo consular, e pelo prefeito Trigetius. E o resultado foi aquele que a fé havia previsto, pois quando o rei recebeu os emissários, ficou tão impressionado pela presença do sumo sacerdote, que ordenou que o seu exército abandonasse a guerra e, depois de ter prometido a paz, partiu para além do Danúbio. Próspero de Aquitânia Crônica Gaulesa 1.452 Escritos posteriores dão relatos mais elaborados do encontro, com os apóstolos Pedro e Paulo aparecendo ao lado do Papa, e o poderoso Átila quase prostrado em reverência. O mais provável é que, do mesmo modo em que Átila havia antes buscado qualquer pretexto para invadir a Itália, ele agora buscasse algum pretexto para se retirar. Seu ataque havia sido, pelo menos em parte, para reparar o dano à sua reputação depois da Batalha de Chalons, e seu objetivo fora realizado, ao menos em alguma medida. Ele partiu, alertando que logo voltaria, a não ser que fosse seguido Honória e seu dote. Em, a derrota em Chalons e uma campanha em freutífera na Itália significavam que Átila estava na posição incomum de ter de economizar seus recursos. Suas ameaças foram corretamente percebidas pela corte de Valentiniano como pouco mais do que um blefe, e Honória permaneceu na Itália. Átila, então, enviou seus embaixadores ao imperador marciano, em Constantinopla, prometendo-lhe a mais sangrenta das campanhas se o tributo de ouro que ele recebia de Teodósio não fosse restaurado. O imperador oriental não se abalou mais do que seu colega ocidental. Sobre o enérgico e capaz marciano, o Império Oriental estava em melhor forma do que estivera durante anos. Átila desistiu da invasão, julgando provavelmente que mesmo uma campanha bem sucedida enfraqueceria tanto que ele ficaria vulnerável à multidão de seus inimigos e povos submetidos e rebeldes. Tentando reduzir o número de seus inimigos, Átila atacou os Alanos, um povo que ele quase havia submetido a seu controle antes da Batalha de Chalons. Mas os Visigodos estavam atentos e seu novo e jovem rei, Turismundo, apressou sem ajudar os Alanos. Os Unos foram derrotados. A batalha foi muito menor do que Chalons, mas custou caro à Átila. Sua reputação de conquistador invencível foi gravemente abalada. Embora os Unos fossem formidáveis contra o que restava do poder de Roma, estava evidente que os Visigodos e seus aliados eram capazes de enfrentá-los. A Átila tinha 47 anos. Apesar dos revezes recentes, continuava a ser a pessoa mais poderosa na Europa, e seu comando sobre seus próprios dominos era inquestionável. Jordanes comenta, não havia modo de que qualquer tribo pudesse ser retirada do poder dos Unos, exceto pela morte de Átila, um acontecimento ansiosamente desejado pelos romanos e outras nações. Nenhum pretendente a rebelde estava pronto para enfrentar a lendária Ira de Átila. Dizia-se que ele havia comido dois de seus filhos, embora os motivos para isso não fossem claros. Uma história sugeria que uma esposa enciumada havia matado os filhos e, depois, dera-os de comer a seu marido, sem que este soubesse, para vingar algum insulto que Átila lhe fizera. Certamente, uma esposa de Átila teria motivos para ciúmes. Os Unos eram poligãos e Átila tinha uma esplêndida coleção de esposas. Foi o desejo de aumentar essa coleção que se mostrou fatal a Átila. A virgem em questão chamava-se o Dico, uma jovem de tal beleza que mesmo hoje algumas mães esperançosas dão esse nome às suas filhas. No casamento, Átila abandonou a moderação que fora mencionada com tanta admiração prisco. Ele estava cambaleando de bêbado no momento em que se retirou para o leito nupcial. No dia seguinte, nem mesmo os encantos óbvios da noiva podiam explicar a demora de Átila para deixar o quarto nupcial. Seus servos ficaram cada vez mais alarmados e, fim, em meio às cenas de tumulto, as portas foram arrombadas. O governante dos Unos foi encontrado morto em sua cama enquanto sua nova esposa estava assustada em um canto do quarto, em um estado de histeria. As suspeitas naturalmente recaíram sobre a moça. Em, até mesmo a ciência forense dos Unos foi capaz de rapidamente estabelecer a causa verdadeira da morte. Enquanto estava deitado na cama, Átila teve um grande sangramento nasal. Normalmente, ele teria virado de lado e o sangramento teria passado. Em, Átila estava tão profundamente inconsciente que o sangue fluiu para os pulmões até que ele passou de completamente bêbado a completamente morto. Sua morte foi tão esqualida quanto sua vida foi maravilhosa, diz Jordanes. Prisco acreditava que a morte de Átila foi uma benção tamanha que os deuses anunciaram pessoalmente aos governantes do mundo. Marciano viu, em um sonho, uma divindade que pairava acima dele, mostrando-lhe um arco quebrado. Isso simbolizava que o poder dos Unos, que tanto dependiam do arco, agora estava quebrado. Átila recebeu um funeral à sua altura. Seu corpo foi colocado em uma tenda de seda no meio de uma planície, como foco da adoração geral. Os melhores cavaleiros de todos os Unos cavalgaram ao redor da tenda em círculos, como se estivessem em jogos na arena. No lugar para onde ele fora levado, o canto funeral louvou seus feitos. Este é o senhor dos Unos. O rei Átila, filho de Mundzuc, senhor das mais corajosas tribos, único mestre dos citas e germáinicos. Nenhum homem fez tanto quanto ele. Ele capturou cidades e aterrorizou os romanos do Oriente e do Ocidente. Apenas suas suplicas, aceitavam um tributo anual e abstinha-se de pilhagens. E a sorte favoreceu ao tal ponto que, depois de todos esses feitos, ele não morreu nas mãos de seus inimigos nem traição de seus amigos, mas no coração de uma nação, em paz, feliz, alegre e sem dor. Jordanes 257 a 260 seu caixão tinha três camadas. Uma era de ouro e outra de prata, mostrando que Átila havia recebido tributos de dois impérios. A terceira camada era de ferro, mostrando como Átila impuseram o pagamento desse tributo. Os guerreiros Unos cortaram seus rostos com suas espadas para que ele não fosse planteado apenas com as lágrimas das mulheres, mas com o sangue dos homens. Então, Átila foi enterrado com as armas capturadas de seus inimigos e uma parte substancial do ele havia obtido meio de saque. O enterro ocorreu em segredo, no meio da noite, e os Unos mataram os homens que o enterraram para que ninguém soubesse qual o último local de descanso de Átila. Talvez então, em 453, os Unos já soubessem que seu poder estava em Frey aquecendo. Sem a personalidade de Átila para mantê-los unidos, a tribo se fragmentou em facções adversárias, lideradas pelos filhos de Átila, que não concordavam quanto a quem deveria liderar seu povo. Os antigos súditos de Átila livraram-se alegremente do jugo dos Unos, e as tribos germânicas logo reabsorveram suas conquistas. Duas gerações depois, os Unos eram uma vaga lembrança, e seu principal ligado à Europa foi o nome que deram às terras em que se estabeleceram. Na Hungria, a Átila continua a ser um herói nacional e, como ocorre com o nome de sua infeliz noiva, e o dico, o nome Átila também é uma escolha popular para batizar crianças. Epílogo Império Romano no Ocidente terminou em 476 d.C. Terminou não com uma explosão, mas com uma lamúria. Nenhum palácio imperial foi invadido, nenhuma horda bárbara conquistou o último bastião da civilização. Mesmo assim, o Império Romano foi ferido tão claramente quanto qualquer empresa falida seria hoje. O último imperador ocidental ficou conhecido como Rômulo Augustulo. Ele ficou conhecido assim porque, como muitos imperadores que o precederam, era o fantoche do comandante do exército romano no Ocidente. Neste caso, esse comandante era Orestes, o pai de Augustulo. Em 476, Orestes foi derrubado um golpe militar liderado um de seus oficiais, um homem chamado Odoacer, e o tempo de Augustulo no trono imperial chegou ao fim. Odoacer iniciou negociações com Zeno, o imperador do Império Romano Oriental. Nessa é, Zeno reconhecerá outro pretendente ao trono imperial ocidental e concordou com Odoacer que ele deixaria de apoiar esse candidato se Odoacer não disputasse o trono imperial ocidental. O resultado foi que Augustulo foi enviado para a aposentadoria em um monastério e Zeno anunciou-os e como o senhor de todo o Império Romano. Odoacer devolveu as insígnias reais do imperador romano ocidental a Constantinople e continuou a governar a Itália. Esses desenvolvimentos não pareceram particularmente extraordinários na E. Eles apenas continuaram a tendência dos 100 anos anteriores em que os povos germáinicos assumiram maiores responsabilidades militar e política pelas terras oeste dos Balcãs. Devemos lembrar que essas hordas bárbaras eram tão cristãs quanto os próprios romanos. Muitos deles eram bem instruídos e assumiram postos públicos elevados no Império Romano mesmo enquanto o tecido do Império se desfazia suavemente a seu redor. E, é claro, soldados romanos e germânicos haviam lutado lado a lado contra outros invasores bárbaros e contra outros soldados romanos e germânicos em diversas guerras civis. A queda do Império Romano do Ocidente não foi especialmente indesejada a seus ex-cidadãos. Quando, 60 anos depois, o Império Romano do Oriente reconquistou a Itália, a reação dos italianos foi de desalento. Roma era vista como sinônimo de governo corrupto, impostos pesados e alistamento forçado no exército para qualquer pessoa que fosse pobre demais para obter sua dispensa a meio de suborno. Os godos, que governavam a Itália né da Reconquista Romana, rebelaram-se de imediato e a cumplicidade dos nativos apoiou essa rebelião. Finalmente, sob a pressão dos persas no Oriente, Bizâncio reconheceu tacitamente que o Império Ocidental estava além de seu controle. Isso ocorreu em parte porque o Oeste agora estava desesperadamente pobre e tinha pouco a oferecer ao Leste, fosse em comércio ou em impostos. Existem muitas teorias a respeito de como o Ocidente foi reduzido a esse estado. O historiador Gibbon culpou a cristandade. Na verdade, tantos romanos contemporâneos concordavam com ele que, esse motivo, Santo Agostinho escreveu seu extraordinário elogio aos godos em A Cidade de Deus no qual indicava que, desde que os novos mestres da Itália também fossem cristãos, tudo havia terminado bem. No ano em que Agostinho morreu, a tribo dos vândalos conquistou sua cidade nativa, Cartago. Outros historiadores culpam a diminuição da população pela queda de Roma. Roma, indicando referências nos textos antigos a pragas e agri-deserti. Certamente, no final do Império, alguns milhares de homens contavam como um exército substancial enquanto, nos dias de glória da República, uma única legião continha seis mil homens. O peso sufocante de uma burocracia corrupta e os retornos decrescentes dos impostos excessivos também tiveram um papel na queda de Roma. Será quase impossível qualquer tipo de empresa prosperar sem atrair imediatamente a atenção dos funcionários públicos cobiçosos. O lamentável estado da economia romana não é da surpreender. Outro ponto que tem sido destacado pelos historiadores modernos é que, nos primeiros 700 anos de sua história, a economia romana cresceu graças às suas conquistas, com os saques vindos das freonteiras que eram levados para o centro. Durante a longa paz dos imperadores antoninos no século II, Roma estava essencialmente vivendo de suas reservas. Esse sistema quebrou no século III sob a pressão do excesso de centralização, do fracasso econômico e da invasão bárbara. Embora o Oriente fosse capaz de sustentar a colonização imposta no século IV diocleciano e seus sucessores, a devastação econômica do Ocidente mostrou-se grande demais e o governo romano desabou, ou melhor, simplesmente se desfez. No decorrer de sua história, Roma havia lutado contra uma mistura de estados civilizados e bárbaros e, em geral, saiu-se melhor quando lutou contra inimigos civilizados. Foram os bárbaros gauleses que primeiro saquearam Roma em 387 a.C., e os bárbaros visigodos que fizeram o mesmo em 410 d.C. É verdade que Roma não era geralmente muito superior a seus inimigos bárbaros em termos de tecnologia bélica. É provável que os únicos de Atila tivessem trazido o estribo para a Europa Ocidental, e que as armas de sítio romanas, que tanto impressionaram José Funjotapata, fossem amplamente usadas todas as civilizações mediterrâneas e possuíssem uso limitado contra os bárbaros. Roma tinha logística e organização soberbas, mas essas eram igualmente úteis contra inimigos civilizados e bárbaros. Em, ao lutar contra oponentes civilizados, os comandantes romanos podiam definir objetivos claros. Uma vez que o inimigo fosse derrotado em batalha, suas principais cidades seriam sitiadas ou ameaçadas com o cerco, e a rendição ou as negociações se seguiriam. De outro modo, a tomada da capital geralmente marcaria o final da guerra. Essa tática foi tão eficiente contra os palmiranos de Zenobia quanto contra os cartagineses de Aníbal. Então, problemas muito maiores eram causados inimigos que se recusavam a obedecer a essas regras. Mitridates e Jugurta lutaram mesmo depois que suas principais cidades haviam sido tomadas, e outras nações, como os lusitanos de Viriato e os germáinicos de Armínio, ofereceram muito pouco aos romanos em termos de objetivos físicos estratégicos. Na Britânia, é provável que Suetónio Paulino terminasse a rebelião de Boldica ao levá-la à luta ameaçando os locais sagrados nas Midlandes. Durante os anos da República, Roma tinha grandes reservas de mão de obra e uma vontade férrea de vencer. Foram esses dois fatores que sustentaram o Estado durante a guerra com Aníbal, depois de uma série de derrotas em batalha que teria forçado muitos outros países a sentar-se à mesa de negociações. A estrutura social de Roma foi uma força que impeliu a expansão da cidade. Como o sucesso militar era um fator importante no progresso político, os comandantes romanos tendiam a buscar com freio a outros militares ativamente. Assim, Felipe V da Macedônia teve freio-estrado seus esforços para negociar com Quinto Flamínio, que chegou até a pedir a seus amigos em Roma que buscassem a paz caso seu comando contra Felipe não fosse renovado, mas que pressionassem para que a guerra continuasse, se fosse mantido no cargo. Depois, Mitrídates de ponto encontrou o mesmo problema. Os governadores romanos das províncias vizinhas buscavam ativamente provocar guerra com vistas a seus próprios objetivos políticos. Isso continuou até o fim da república, quando César guerreou contra Versingetorix e Crassio invadiu a Pártia. No entanto, mesmo nos primeiros anos do império, ficou evidente uma mentalidade mais defensiva. Os imperadores eram menos ávidos para que seus generais obtivessem glórias em campos estrangeiros, e a expansão do império tornou-se restrita aos momentos em que o imperador estava disponível para obter essa glória. Cláudio fez questão de estar presente quando os romanos se estabeleceram em Colchester, na Britânia, e Trajano liderou pessoalmente seus exércitos contra Decebalo. Quando Amara virou contra o império no século III d.C., os imperadores romanos lutaram e morreram com seus homens. Valeriano foi o único imperador a cair em mãos inimigas, quando foi capturado Chapurum, mas Cláudio Gótico e Valens morreram em batalha. Embora Roma fosse abertamente dependente dos soldados estrangeiros na era da queda do Império Ocidental, os soldados de outras nações haviam se integrado aos exércitos romanos quase a partir do início. Jogurta, Espartaco, Armínio, Versingetorix e Alarico, todos lutaram no lado romano no início de suas carreiras. Crácio levou a Cavalaria da Galha consigo para a Pártia, e a Cavalaria Germáinica, recrutada César, teve um papel vital na derrota de Versingetorix. Outras unidades, como os arqueiros de Creta, os palestinos que lutavam com clavas e os catafreatos palmiranos acrescentaram habilidades especializadas que as legiões não podiam prover. No entanto, no final, o que levou à queda de Roma foi a perda dos fatores que levaram a cidade a se transformar em um império. Com a população aparentemente em declínio, e seu povo despojado de sua cultura militar, Roma, no século V, estava pronta para ser conquistada. Fim do audiobook. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição.